Nome do livro, Sob a Redoma Autor, Stephen King Em memória de Surendra Dayabai Patel Saudades, meu amigo Cê tá procurando quem? Quem cê veio procurar? No campo de futebol, é que você vai achar Esta cidade onde nós vivemos É pequena, filho E pro time nós torcemos James McMurtry Alguns, mas não todos, que estavam em Chester's Mill no dia da Redoma Autoridades municipais Andy Sanders, primeiro vereador Jim Rennie, segundo vereador Andrea Grinell, terceiro vereador Equipe do Rosa Mosqueta Rose Twitchell, proprietária Dale Bárbara, cozinheiro Anson Wheeler, lavador de pratos Andy McCain, garçonete Dudee Sanders, garçonete Delegacia de polícia Howard Duke Perkins, chefe de polícia Peter Randolph, chefe assistente Marty Arsenault, policial Freddy Denton, policial George Frederick, policial Herbert Libby, policial Toby Willan, policial Jackie Weddington, policial Linda Everett, policial Stacy Moggin, policial despachante Junior Renier, policial especial Georgia Hooks, policial especial Frank D. Lesseps, policial especial Melvin Seelers, policial especial Carter Thibodeau, policial especial Assistência pastoral Reverendo Lester Coggins, igreja do sagrado Cristo Redentor Reverenda Piper Libby, primeira igreja congregacional Equipe médica Ron Haskell, médico Rusty Everett, auxiliar médico Ginny Tomlinson, enfermeira Dougie Twitchell, enfermeiro Gina Bufalino, enfermeira voluntária Harriet Bidelow, enfermeira voluntária Crianças da cidade Pequeno Walter Bushey Joey Espantalho McClatchy Norrie Calvert Benny Drake Judy e Janelle Everett Ollie e Rory Dinsmore Habitantes importantes Tommy e Willow Anderson, proprietários e gerentes do bar e restaurante do Dipper Stuart e Fernald Bowie, proprietários e gerentes da funerária Bowie Joy Boxer, dentista Romeo Burpee, proprietário e gerente da loja de departamentos Burpee Phil Bushey, chefe de reputação duvidosa Samantha Bushey, sua esposa Jack Gale, gerente de supermercado Ernie Calvert, gerente de supermercado aposentado Johnny Carver, atendente de loja de conveniência Alden Dinsmore, criador de gado de leite Roger Killian, criador de galinhas Lisa Jamieson, bibliotecária da cidade Claire McClatchy, mãe de Joey Espantalho Alva Drake, mãe de Benny Stubby Norman, negociante de antiguidades Brenda Perkins, esposa do chefe Perkins Julia Shumway, proprietária e editora do jornal local Tony Guay, repórter esportivo Pete Freeman, repórter fotográfico Sam Relaxado Verdu, bêbado da cidade Forasteiros, Ellis e Aidan Appleton Órfãos da Redoma Redomórfãos Thurston Marshall, literato com talento para a medicina Carolyn Sturges, estudante de pós-graduação Clãs importantes Horace Welsh Corgi, de Julia Shumway Clover, pastor alemão de Piper Libby Audrey Golden Retriever, da família Everett Pasta 1 O avião e a marmota 1 A dois mil pés, onde Claudette Sanders recebeu uma aula de voo A cidade de Chester's Mill cintilava a luz da manhã Como algo que acabou de ficar pronto e de ser ali pousado Os carros rodavam pela rua principal, relampejando piscadelas de sol A torre da igreja congregacional parecia tão aguda que poderia furar o céu imaculado O sol correu pela superfície do riacho Prestil quando o Seneca 5 o sobrevoou Avião e água cortando a cidade na mesma rota diagonal Jack, acho que estou vendo dois meninos ao lado da Ponte da Paz Pescando O seu próprio deleite a fez rir As aulas de voo eram cortesia do marido, primeiro vereador da cidade Embora, na sua opinião, se Deus quisesse que o homem voasse e teria lhe dado asas Andy era um homem fácil de convencer E Claudette acabou conseguindo o que queria Reladorou a experiência desde o princípio Mas não era só divertimento Era euforia Aquele era o primeiro dia em que entendia mesmo por que voar era tão bom Por que era tão legal Chuck Thompson, o instrutor, tocou o manche de neve e apontou o painel de instrumentos Nota As cidades pequenas do estado americano do Maine são administradas por uma Câmara de Vereadores Em inglês, Board of Selectmen Formada por três ou cinco representantes eleitos Não há prefeito E as leis são criadas e aprovadas por assembleias das quais participam os moradores da cidade A Câmara de Vereadores tem função mais executiva do que no Brasil Convoca eleições, nomeia funcionários, especifica algumas taxas Supervisiona alguns órgãos administrativos e cria regulamentos básicos Só as cidades maiores têm prefeitos Fim da nota Não duvido Disse ele Mas vamos manter o lado branco pra cima, Cláudio Tudo bem? Desculpe, desculpe Ah, não há de quê Há anos ele ensinava aquilo às pessoas E gostava de alunos como Cláudio Que ficavam ansiosos para aprender coisas novas Logo, logo ela custaria um bom dinheiro a Andy Sanders Adoraram Seneca e já tinha dito que queriam um igualzinho Só que novo, isso representava algo por volta de um milhão de dólares Embora não fosse exatamente mimada Era inegável que Cláudio Sanders tinha gostos caros Que para Andy, homem de sorte, não era difícil satisfazer Chuck também gostava de dias como aquele Visibilidade ilimitada, sem vento, condições perfeitas para ensinar Ainda assim, o Seneca balançou de leve quando ela exagerou na correção Você está se esquecendo dos pensamentos felizes Não faça isso Chegue a 120 Vamos pela rodovia 119 E desça para 900 Ela assim fez o equilíbrio do Seneca novamente perfeito Chuck relaxou Sobrevoaram a loja de carros usados de Dean Rainey E depois a cidade ficou para trás Havia campos dos dois lados da 119 E árvores ardendo em cores A sombra cruciforme do Seneca voou pelo asfalto Uma asa escura roçou rapidamente um homem formiga Com uma mochila nas costas O homem formiga olhou para cima e acenou Chuck acenou de volta Embora soubesse que o sujeito não conseguiria vê-lo Que dia danado de lindo! Exclamou Cláudio Chuck riu A vida deles duraria mais 40 segundos 2 A marmota veio bambuleando pelo acostamento da rodovia 119 Na direção de Chester's Mill Embora a cidade ainda estivesse a 2,5 km E até mesmo a loja de carros usados de Dean Rainey Não passasse uma série de raios de sol faiscantes E arrumados em fila No lugar onde a estrada se curvava para a esquerda A marmota planejara Na medida em que se pode dizer que marmotas planejam Voltar para a floresta muito antes de chegar ali Mas por enquanto o acostamento estava agradável O animal estava muito mais longe da toca do que pretendia Mas o sol lhe aquecia as costas e os aromas nítidos no nariz Formavam imagens rudimentares Não quadros completos no cérebro A marmota parou e se ergueu um instante nas patas traseiras Os olhos não eram tão bons quanto antigamente Mas ainda serviam para perceber um humano andando na sua direção Lá no outro acostamento Decidiu avançar mais um pouco ainda assim Às vezes humanos deixavam para trás coisas boas de comer O animal era um sujeito velho e gordo Nos bons tempos atacara muitas latas de lixo E conhecia o caminho até o lixão de Chester's Mill Tão bem quanto os três túneis na sua toca Sempre havia coisa boa para comer no lixão Ele sacolejava no ritmo complacente dos velhos Observando o humano que andava do outro lado da estrada O homem parou A marmota percebeu que fora avistada À direita e logo à frente havia uma bétula caída Ia se esconder debaixo dela Esperar que o homem passasse E depois investigar se havia algo saboroso para A marmota chegou até esse ponto nos seus pensamentos E deu mais três passos bambuleantes Embora tivesse sido cortada ao meio Então caiu à beira da estrada O sangue jorrou e palpitou As tripas tombaram na terra As pernas traseiras deram dois chutes rápidos e pararam O seu último pensamento antes da escuridão Que vem para todos nós, marmotas e seres humanos O que aconteceu? 3. Todas as agulhas do painel de controle caíram como mortas Ei, o que foi isso? Disse Claude Sanders Ela se virou para Chuck Os olhos estavam regalados, mas não havia pânico neles Só perplexidade Não houve tempo para pânico Chuck não teve tempo de ver o painel de controle Viu o nariz do Seneca se amassar na sua direção Aí viu as duas hélices se desintegrarem Não houve tempo para ver mais Não houve tempo para nada O Seneca explodiu acima da rodovia 119 E fez chover fogo no campo Também choveram pedaços de corpos Um antebraço fumegante de Claudette Pousou com um ruído surdo ao lado da marmota Perfeitamente dividida Era 21 de outubro Pasta 1 O avião e a marmota 1 A dois mil pés, onde Claudette Sanders recebeu uma aula de voo A cidade de Chesters Mill cintilava a luz da manhã Como algo que acabou de ficar pronto e de ser ali pousado Os carros rodavam pela rua principal, relampejando piscadelas de sol A torre da igreja congregacional parecia tão aguda que poderia furar o céu imaculado O sol correu pela superfície do riacho Prestil quando o Seneca 5 o sobrevoou Avião e água cortando a cidade na mesma rota diagonal Jack, acho que estou vendo dois meninos ao lado da ponte da paz Pescando O seu próprio deleite a fez rir As aulas de voo eram cortesia do marido, primeiro vereador da cidade Embora, na sua opinião, se Deus quisesse que o homem voasse e teria lhe dado asas Andy era um homem fácil de convencer E Claudette acabou conseguindo o que queria Ela adorou a experiência desde o princípio Mas não era só divertimento Era euforia Aquele era o primeiro dia em que entendia mesmo por que voar era tão bom Por que era tão legal Chuck Thompson, o instrutor, tocou o manche de leve e apontou o painel de instrumentos Nota As cidades pequenas do estado americano do Maine são administradas por uma câmara de vereadores Em inglês, Board of Selectmen Formada por três ou cinco representantes eleitos Não há prefeito E as leis são criadas e aprovadas por assembleias das quais participam os moradores da cidade A câmara de vereadores tem função mais executiva do que no Brasil Convoca eleições, nomeia funcionários, especifica algumas tarefas As caixas, supervisiona alguns órgãos administrativos e cria regulamentos básicos Só as cidades maiores têm prefeitos Fim da nota Não duvido, disse ele Mas vamos manter o lado branco pra cima, Claudio Tudo bem? Desculpe, desculpe Ah, não há de que Há anos ele ensinava aquilo às pessoas E gostava de alunos como Claudio Que ficavam ansiosos para aprender coisas novas Logo, logo ela custaria um bom dinheiro a Andy Sanders Adoraram o Seneca e já tinha dito que queriam um igualzinho Só que novo Isso representava algo por volta de um milhão de dólares Embora não fosse exatamente mimada Era inegável que Claudio Sanders tinha gostos caros Que para Andy, homem de sorte Não era difícil satisfazer Chuck também gostava de dias como aquele Visibilidade ilimitada, sem vento Condições perfeitas para ensinar Ainda assim, o Seneca balançou de leve Quando ela exagerou na correção Você está se esquecendo dos pensamentos felizes Não faça isso Chegue a 120 Vamos pela rodovia 119 E desça para 900 Ela assim fez o equilíbrio do Seneca novamente perfeito Chuck relaxou Sobrevoaram a loja de carros usados de Gene Raney E depois a cidade ficou para trás Havia campos dos dois lados da 119 E árvores ardendo em cores A sombra cruciforme do Seneca voou pelo asfalto Uma asa escura roçou rapidamente um homem formiga Com uma mochila nas costas O homem formiga olhou para cima e acenou Chuck acenou de volta Embora soubesse que o sujeito não conseguiria vê-lo Que dia danado de lindo! Exclamou Claudio Chuck riu A vida deles duraria mais 40 segundos 2 A marmota veio bambuleando pelo acostamento da rodovia 119 Sauda ou3 S56 Se deixou do nó C experiments Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pasta 2 Ele vinha perambulando debaixo da sua nuvenzinha cinzenta particular havia ao menos quinze dias antes de receber aquela merda no estacionamento do bar do Dipper Basicamente eu sou só um andarilho, disse e riu Um andarilho a caminho do céu aberto Ora Boris, por que não? Montana? Ou Wyoming? Uma Fadona Rapid City em Dakota do Sul? É, qualquer lugar menos aqui Ouviu um motor se aproximar, se virou, agora andando de costas e levantou o polegar O que viu era uma linda combinação Uma picape Ford velha e suja com uma loura jovem e viçosa atrás do volante Louro acinzentado, o louro de que mais gostava Barbie deu o sorriso mais envolvente A moça que dirigia a picape respondeu com um dos dela e, ai meu Deus, se ela tivesse um tiquinho mais que dezenove Ele comeria o seu último contra-cheque do Rosa Mosqueta Jovem demais para um cavaleiro de trinta primaveras, sem dúvida Mas perfeitamente legal, como diziam na época de sua juventude alimentada a milho em Iowa O veículo desacelerou, ele começou a correr na sua direção E depois a picape acelerou de novo Ela lhe deu mais uma olhada rápida ao passar O sorriso ainda estava no rosto, mas se tornaram um sorriso arrependido Tive uma cólica cerebral ali por um minuto, disse o sorriso Mas agora recuperei a sanidade E Barbie achou ter meio que a reconhecido Embora fosse impossível dizer com certeza As manhãs de domingo no Mosqueta eram sempre um hospício Mas ele achou que ia virar com um homem mais velho Talvez o pai, os dois com um rosto quase todo enterrado em cadernos do Sunday Times Se pudesse ter falado com ela quando passou, o Barbie teria dito Se confiou em mim para preparar a sua linguiça com ovos Com certeza podia confiar em mim para me dar carona por alguns quilômetros Mas é claro que não teve chance E simplesmente ergueu a mão numa saudaçãozinha sem ofensas As luzes de ré da picape piscaram como se ela estivesse reconsiderando Depois se apagaram e o veículo se foi a toda Nos dias seguintes, quando as coisas em mil começaram a ir de mal a pior Ele repassaria várias vezes esse instantezinho ao sol quente de outubro Era naquele segundo piscar de reconsideração das luzes de ré em que ele pensava Como se no fim das contas ela o tivesse reconhecido É o cozinheiro do Rosa Mosqueta, tenho quase certeza Talvez eu devesse... Mas talvez fosse um abismo em que homens melhores do que ele tivessem caído Se ela tivesse reconsiderado, tudo na sua vida daí para frente teria mudado Porque ela deve ter conseguido sair Nunca mais ele viu a loura de rosto vicioso Nem o Ford F-50 velho e sujo Ela deve ter atravessado a fronteira da cidade de Chester's mil minutos Ou até segundos antes que fosse fechada Se estivesse com ela, estaria fora, são e salvo A menos é claro, pensaria ele depois, quando o sono não vinha Que a parada para me recolher fosse o suficiente para ser tarde demais Nesse caso, provavelmente eu não estaria mais aqui Nem ela Porque o limite de velocidade naquela direção, na 119 É de 80 km por hora E a 80 km por hora Nesse ponto ele sempre pensava no avião 2 O avião o sobrevoou logo depois que ele passou pela loja de carros usados de Dean Raney Lugar pelo qual Barbie não tinha amor nenhum Não que tivesse comprado ali algum kalembeque Havia mais de ano que ele não tinha carro Venderam o último em Punta Gorda, na Flórida Era só que Dean Raney Jr. foram um dos caras daquela noite no estacionamento do Dipper Um mauricinho que precisava provar alguma coisa E o que não conseguia provar sozinho, provava em grupo Na experiência de Barbie, era assim que os Dean Juniors do mundo faziam as coisas Mas agora isso ficara para trás A loja de Dean Raney, Dean Jr., o Rosa Mosquita, a Meijo, a Frita é a nossa especialidade Sempre inteiras, nunca fatiadas Andy McCain, Andy Sanders O pacote todo, inclusive o Dipper Surras no estacionamento são a nossa especialidade Tudo para trás E a frente? Ora, os portões da América Adeus, cidadezinha do Maine Olá, céu aberto Ou talvez, que inferno Ele voltasse para o sul Por mais bonito que fosse aquele dia específico O inverno se escondia a uma ou duas páginas do calendário O sul seria bom Ele nunca fora a Muscle Shoes E gostava do som do nome Aquilo é que era poesia Muscle Shoes, os baixios musculosos E a ideia o alegrou tanto Que quando escutou o aviãozinho se aproximar Olhou para cima e acenou com força e exuberância Esperava em troca um abanar de asas Mas não o recebeu Embora o avião voasse devagar a baixa altitude Barbie achou que deviam ser turistas Era um belo dia para eles Com as árvores em chamas Ou talvez algum garoto tirando o brevê Com medo demais de estragar tudo Para dar importância a pedestres como Day ou Bárbara Mas ele lhes desejava tudo de bom Turistas ou um garoto ainda há seis semanas Do primeiro voo solo Barbie lhes desejava tudo de bom Era um belo dia E cada passo para longe de Chester's Mill O deixava melhor Panacas demais em mil E além disso Viajar fazia bem a alma Talvez mudar-se em outubro Devesse ser lei Pensou Novo lema nacional Todo mundo parte em outubro Receba sua licença para fazer as malas em agosto Dê uma semana de aviso prévio em meados de setembro E então Ele parou Não muito longe à frente Do outro lado da estrada Havia uma marmota Uma marmota danada de gorda Lustrosa e petulante também Em vez de fugir correndo para o capim alto Continuava a avançar Havia uma bétula caída com metade da copa no acostamento E Barbie apostava que a marmota correria ali para baixo E esperaria que o bípede grande e mal fosse embora Caso contrário Os dois se cruzariam Como andarilhos que eram Um de quatro patas indo para o norte Ou de duas para o sul Barbie esperava que isso acontecesse Seria legal Essas ideias passaram pela cabeça de Barbie em segundos A sombra do avião ainda estava entre ele e a marmota Uma cruz preta correndo pela estrada Então duas coisas aconteceram quase ao mesmo tempo A primeira foi a marmota Estava inteira E então estava em dois pedaços Ambos se contorciam e sangravam Barbie parou A boca aberta com a articulação do maxilar subitamente frouxa Foi como se a lâmina de uma guilhotina invisível tivesse caído E foi então que, diretamente acima da marmota cortada O pequeno avião explodiu 3 Barbie olhou para cima Caía do céu uma versão digna do mundo bizarro Do lindo aviãozinho Que segundos antes passara acima dele Pétalas vermelho alaranjadas de fogo Pendiam retorcidas no ar lá em cima Uma flor que ainda se abria Uma rosa desastre americano A fumaça subia em rolos do avião em queda Algo bateu na estrada e espalhou nacos de asfalto Antes de girar como bêbado no capim alto à esquerda Uma hélice Se tivesse ricocheteado para o meu lado Barbie teve uma rápida visão de ser cortado ao meio Como a pobre marmota E virou-se para correr Alguma coisa fez tum na sua frente E ele gritou Mas não era outra hélice Era uma perna de um homem vestida de jeans Ele não conseguiu ver sangue Mas a costura lateral se abrira Revelando carne branca e pelo preto e crespo Não havia pé Barbie sentiu que corria em câmera lenta Viu apenas um dos seus pés calçado com uma bota velha e gasta Se erguer e bater no chão Então desapareceu atrás dele quando o outro pé foi para frente Tudo devagar, devagar Como assistir ao replay de um cara tentando chegar à segunda base Num jogo de beisebol Houve um barulhão louco e tremendo atrás dele Seguido pelo trovão de uma explosão secundária E por um golpe de calor que o atingiu do calcanhar à nuca E isso o empurrou no caminho como uma mão quente Depois todos os pensamentos se foram E só havia no corpo a necessidade bruta de sobreviver Dale Bárbara correu para salvar sua vida 4 Com cem metros de estrada abaixo A grande mão quente virou mão fantasma Embora o cheiro de gasolina queimada Além de um fedor mais doce Que só podia ser uma mistura de plástico derretido E carne assada Fosse forte Levado até ele pela brisa leve Barbie correu mais uns 60 metros Parou e deu meia volta Ofegava Não achou que fosse corrida Não fumava e estava em boa forma Bom, mais ou menos As costelas do lado direito ainda doíam da sua no estacionamento do Dipper Achou que era terror e desalento Poderia ter sido morto por pedaços de avião caídos Não só a hélice fugida Ou morrido queimado Foi por pura sorte que não Então viu algo que fez a respiração rápida parar Boca e aperta Endireitou o corpo olhando o local do acidente A estrada estava coalhada de destroços Era mesmo de espantar que ele não tivesse sido atingido E ao menos ferido Uma asa retorcida jazia à direita A outra asa apontava à esquerda Entre os rabos de gato não aparados Perto de onde a hélice fugida fora descansar Além da calça vestida de jeans Ele viu um braço cortado A mão parecia apontar para uma cabeça como se dissesse Aquela é minha Uma cabeça de mulher a julgar pelo cabelo Os fios elétricos que passavam ao lado da estrada tinham sido cortados Estalavam e se retorciam no acostamento Além da cabeça e do braço estava o tubo retorcido da fuselagem do avião Barbie conseguiu ler NJ3 Se havia mais, fora arrancado Mas não foi nada disso que atraiu seus olhos e interrompeu a respiração A rosa desastre agora se fora Mas ainda havia fogo no céu Combustível em chamas Sem dúvida Mas escorria pelo ar num lençol fino Além e através dele Barbie conseguia ver o campo do Manny Ainda pacífico Ainda sem reagir Mas ainda assim em movimento Tremulando como ar acima de um incinerador Ou de um barril em chamas Como se alguém jogasse gasolina numa vidraça E depois pusesse fogo Quase hipnotizado Era assim que ele se sentia ao menos Barbie começou a andar de volta para o local do acidente Cinco O primeiro impulso foi cobrir os pedaços de corpos Mas havia muitos Agora conseguia ver outra perna Essa de calça verde E um tronco de mulher preso numa moita de zimbro Poderia tirar a camisa e abri-la sobre a cabeça da mulher Mas e depois? Bem, havia duas camisas a mais na mochila Um carro vinha da direção de Moton A próxima cidade ao sul Uma picape das menores e vindo rápido Alguém ouvir o acidente Ouvir o relâmpago Ajuda! Graças a Deus! Ajuda! Cruzando a linha branca Mantendo-se bem longe do fogo Que ainda corria do céu Com aquele jeito esquisito de água na vidraça Barbie balançou os braços acima da cabeça Cruzando-os em grandes X O motorista buzinou uma vez em resposta Depois pisou com força no freio Largando mais de dez metros de borracha Saiu do carro quase antes de o seu pequeno Toyota verde parar Um sujeito alto e magro De cabelo comprido e grisalho Ondulado E usando um boné de beisebol dos Sea Dogs Correu para o lado da estrada Querendo contornar a principal cachoeira de fogo O que aconteceu? Gritou Que merda foi? Então bateu em alguma coisa Com força Não havia nada lá Mas Barbie viu o nariz do cara se dobrar de lado quando quebrou O homem ricocheteou do nada Sangrando pela boca, pelo nariz e pela testa Caiu de costas e depois conseguiu se sentar Encarou Barbie com olhos perplexos e indagadores Enquanto o sangue do nariz e da boca Cascateava pela frente da camisa E Barbie o encarou de volta Basta 3 Júnior e Andy 1 Os dois meninos que pescavam perto da Ponte da Paz Não olharam para cima quando o avião passou no céu Mas Júnior Rennie sim Estava um quarteirão mais abaixo na rua Prestil E reconheceu o som Era o Sêneca 5 de Chuck Thompson Olhou para cima, viu o avião e depois baixou a cabeça depressa Quando o sol forte que brilhava entre as árvores Mandou-lhe um raio de agonia nos olhos Outra dor de cabeça Vinha tendo várias ultimamente Às vezes o remédio acabava com ela Às vezes, em especial nos últimos 3 ou 4 meses, não Em chaqueca, disse o Dr. Haskell Júnior só sabia que doía como o fim do mundo e com luz forte piorava Ainda mais quando estava incubando Às vezes pensava nas formigas que ele e Frank de Lesseps tinham queimado quando crianças Usava-se uma lente de aumento para focalizar o sol nelas enquanto se arrastavam para dentro e para fora do formigueiro O resultado eram formigandantes refogadas Só que agora, quando a dor de cabeça estava incubando, o cérebro era o formigueiro e os olhos viravam lentes de aumento gêmeas Tinha 21 anos Teria de aguentar aquilo até os 45, quando o Dr. Haskell disse que elas podiam sumir sozinhas? Talvez Mas nessa manhã a dor de cabeça não ia impedi-lo Talvez a visão do Forerunner de Henry McCain ou do Pryos de Ladona McCain na rua o tivesse feito Nesse caso ele talvez tivesse dado meia volta, voltado para casa, tomado outro imitrex E se deitado no quarto com as cortinas fechadas e uma compressa fria na testa Talvez sentindo a dor começar a diminuir enquanto a enxaqueca descarrilava Mas provavelmente não Quando aquelas aranhas negras se instalavam para valer Ele olhou para cima outra vez, agora franzindo os olhos contra a luz odiosa Mas o Sêneca sumira e até o zumbido do motor, também irritante Todos os sons eram irritantes quando a cabeça dele estava daquele jeito infernal Estava sumindo Chuck Thompson com algum candidato a voador ou voadora E, embora não tivesse nada contra Chuck, mal o conhecia Junior desejou com ferocidade súbita e infantil Que o aluno de Chuck fodesse tudo e derrubasse o avião De preferência no meio da loja de carros do pai dele Outro soluço enjoado de dor se contorceu pela sua cabeça Mas mesmo assim ele subiu os degraus até a porta da casa dos McCain Aquilo tinha que ser feito Aquela merda já estava mais do que atrasada Andy precisava de uma lição Mas só uma liçãozinha Não vá perder o controle Como se convocada, a voz da mãe respondeu Aquela voz enlouquecedora e complacente Junior sempre foi um menino mal-humorado, mas agora está se controlando muito melhor Não é, Junior? Bom, caramba, ele estava ao menos O futebol havia ajudado Mas agora não havia futebol Agora não havia nem faculdade Em vez disso havia dor de cabeça E com ela ele se sentia um filho da puta malvado Não vá perder o controle Não, mas ele ia falar com ela Com ou sem dor de cabeça E, como diz o velho ditado Talvez tivesse de falar com a mão Quem sabe? Se fizesse Andy se sentir pior Talvez se sentisse melhor Junior tocou a campainha 2 Andy McKean tinha acabado de sair do chuveiro Enfiou o roupão, amarrou o cinto e enrolou a toalha no cabelo molhado Tô indo, gritou, quase trotando escada abaixo até o primeiro andar Havia um leve sorriso no seu rosto Era Frank Tinha quase certeza de que só podia ser Frank Finalmente as coisas começavam a melhorar O babaca do chapeiro Bonitão, mas ainda assim babaca Tinha ido embora da cidade ou estava de saída E os pais dela tinham viajado Junte os dois e o que se tem é um sinal de Deus De que as coisas estavam começando a melhorar Ela e Frank poderiam deixar todo o lixo para trás e recomeçar Ela sabia exatamente como agir Abrir a porta e depois abrir o roupão Bem ali, a luz da manhã de sábado Quando qualquer um que passasse poderia ver Ela tomaria cuidado para Frank ser o primeiro, é claro Não tinha a mínima intenção de fazer o velho e gordo Sr. Wicker Corar-se Ele Não tinha a mínima intenção de fazer o velho e gordo Sr. Wicker Corar Se ele é que tivesse tocado a campainha com um pacote ou uma carta registrada Mas ainda faltava ao menos meia hora para correr Não, era Frank Tinha certeza Ela abriu a porta O sorrisinho se abrindo num sorriso de boas-vindas Talvez não afortunado Porque os dentes eram bem acavalados E do tamanho de um chiclete jumbo Uma das mãos estava no cinto do roupão Mas ela não puxou Porque não era Frank Era Júnior E ele parecia tão zangado Ela já vira esse olhar sinistro Muitas vezes, na verdade Mas nunca tão sinistro desde o oitavo ano Quando Júnior quebrou o braço do filho dos Dupree O viadinho ousara balançar o bundão na quadra de basquete na praça da cidade E pedir para jogar E ela imaginava que a mesma tempestade devia ter estado estampada na cara de Júnior Na outra noite, no estacionamento do Dipper Mas é claro que ela não estava lá Só tinha ouvido falar Todo mundo em mil ouvira falar Ela fora chamada para conversar com o chefe Perkins Aquele maldito Barbie estivera lá E aquilo também acabara por vazar Júnior? Júnior? O que? Então ele lhe deu um tapa E o pensamento praticamente parou Ele não pôs muita força naquele primeiro Como odiava aquilo O sorriso foi substituído por um olhar de surpresa espantada E Júnior viu um pingo de sangue escorrer pelo canto da boca Isso era bom Isso era ótimo A piranha merecia sangrar pelo que fizera Tanto problema Não só para ele, mas também para Frank, Mel e Carter A voz da mãe na cabeça Não vá perder o controle, querido Estava morta e ainda não parava de dar conselhos Deu uma lição nela Mas só uma liçãozinha E ele podia mesmo ter conseguido Mas aí o roupão se abriu E ela estava nua por baixo Ele conseguiu ver o retalho escuro dos pelos Por cima do parque de diversões O maldito parque de diversões Comichoso Que causara todo aquele problema de merda Quando a gente pensa bem Esses parques causam todos os problemas de merda do mundo E a cabeça dele pulsava Batia, socava Esmagava Rachava Era como se fosse virar uma explosão termonuclear A qualquer momento Uma nuvenzinha perfeita em forma de cogumelo Sairia de cada orelha pouco antes de tudo explodir acima do pescoço E Júnior Rennie Que não sabia que tinha um tumor no cérebro O velho asmático do Dr. Haskell Nunca sequer pensou na possibilidade Não num rapaz saudável Que mal saíra da adolescência Enlouqueceu Não foi uma manhã de sorte para Claudette Sanders Nem para Chuck Thompson De fato não foi uma manhã de sorte para ninguém em Chester's Mill Mas poucos tiveram tanto azar Quanto a ex-namorada de Frank D. Lesseps 4 Ela teve mais dois pensamentos semi-coerentes Quando se encostou no pilar da escada E viu os olhos arregalados dele E o jeito como mordia a língua Mordia com tanta força que os dentes afundavam nela Ele está maluco Eu tenho que chamar a polícia Antes que ele me machuque de verdade Ela se virou para correr pelo hall de entrada Até a cozinha Onde poderia puxar o fone da parede Teclar 911 E só então começar a gritar Deu dois passos e tropeçou na toalha Que enrolara no cabelo Recuperou o equilíbrio de pressa Fora chefe de torcida no secundário E a habilidade não a abandonara Mas já era tarde demais A cabeça caiu para trás E os pés dela voaram na frente Ele a agarrara pelo cabelo Ele a puxou contra o corpo Ardia como se estivesse com muita febre Ela conseguia sentir o coração dele bater Corre, corre Fugindo consigo mesmo Sua piranha mentirosa Berrou ele diretamente no ouvido dela Isso fez um espeto de dor E entrar fundo na cabeça Ela também gritou Mas o som parecia leve e inconsequente Em comparação com o dele Então os braços dele se envolveram Na cintura dela E ela foi impelida pelo corredor Numa velocidade louca Com apenas as pontas dos dedos dos pés Tocando o carpete A ideia de ser o enfeite do capô De um carro em fuga Lhe passou pela mente E então estavam na cozinha Cheia de sol brilhante Júnior gritou de novo Dessa vez não de raiva Mas de dor Cinco A luz o estava batendo Fritava os seus miolos Oivantes Mas ele não deixou Que isso o detivesse Tarde demais para isso agora Ele a jogou direto No tampo de fórmica Da mesa da cozinha Sem desacelerar A mesa o atingiu no estômago Depois escorregou E bateu na parede O açucaleiro O saleiro E o pimenteiro Saíram voando O fôlego saiu de dentro dela Com um grande som de sopro Segurando-a pela cintura Com uma das mãos E pelos tocos molhados Do cabelo com a outra Júnior a girou E a jogou contra a geladeira Ela a atingiu Com uma pancada Que derrubou Quase todos os ímãs Da porta O rosto estava tonto E pálido Feito papel Agora ela sangrava Pelo nariz E pelo lábio superior O sangue era brilhante Contra a pele branca Ele viu os olhos dela Se dirigirem Para o bloco de açougueiro Cheio de facas Na bancada da pia E quando ela tentou Se erguer Ele enfiou o joelho No meio do rosto dela Com força Houve um som abafado De esmagamento Como se alguém Deixasse cair Uma peça grande De porcelana Uma travessa Talvez Em outra sala Era isso Que eu devia ter feito Com Dey ou Bárbara Pensou ele E deu um passo atrás Com a base Da palma das mãos Apertada Contra as têmporas pulsantes Lágrimas dos olhos Cheios d'água Transbordaram pelas faces Ele mordera a língua Com força O sangue escorria Pelo queixo E respingava no chão Mas Júnior não sabia disso A dor na cabeça Era intensa demais Andy estava caída Com o rosto para baixo Entre os ímãs de geladeira O maior deles dizia O que entra na sua boca Hoje visita o seu cu amanhã Ele achou que ela estava desmaiada Mas de repente Ela começou a tremer Pelo corpo todo Os dedos tremiam Como se ela se preparasse Para tocar alguma coisa Complexa no piano O único instrumento Que essa piranha já tocou Foi a falta de carne Pensou ele Então as pernas dela Começaram a se debater E os braços Logo em seguida Agora parecia que Andy Tentava nadar Para longe dele Estava tendo Uma maldita convulsão Para com isso Derrou ele Então quando ela Se cagou toda Para com isso Para com isso A piranha Ele caiu de joelhos Um de cada lado Da cabeça dela Que agora balançava De um lado para o outro A testa dela Batia repetidamente No azulejo Como um daqueles Jóquens de camelo Saudando a lá Para com isso Puta que pariu Para com isso Ela começou a soltar Um grunhido Era surpreendentemente alto Jesus E se alguém a escutasse E se ele fosse pego ali Isso não seria como Explicar ao pai Por que largar a faculdade Coisa que Junior Ainda não conseguira Tomar coragem para fazer Dessa vez Seria pior do que Ter a mesada Cortada em 75% Por causa daquela Maldita briga com o chapeiro A briga que esta Piranha inútil Tinha instigado Dessa vez Big Jim Branny Não conseguiria enrolar O chefe Perkins E os bobalhões locais Essa poderia ser De repente A imagem das paredes Verdes e taciturnas Da penitenciária estadual De Shawshank Surgiu na sua cabeça Ele não podia ir para lá Tinha a vida inteira Pela frente Mas iria Mesmo que fizesse Ela se calar agora Iria Porque ela falaria depois E a cara dela Que parecia muito pior Que a de Barbie Depois da briga No estacionamento Falaria por ela A menos que ele A calasse completamente Junior a agarrou Pelo cabelo E a ajudou A bater a cabeça Contra o piso Esperava que isso A fizesse desmaiar Para que ele pudesse Terminar Bem O que quer que fosse Mas a convulsão Só se intensificou Ela começou A bater os pés Contra a geladeira E o resto dos imãs Caiu feito chuva Ele largou o cabelo E a agarrou Pela garganta Disse Sinto muito Andy Não era para ter sido assim Mas não sentia muito Só estava apavorado Com dor E convencido De que a luta dela Naquela cozinha Terrivelmente iluminada Nunca acabaria Os dedos dele Já estavam se cansando Quem diria Que era tão difícil Esganar uma pessoa Em algum lugar Bem longe ao sul Houve uma explosão Como se alguém Disparasse uma arma Muito grande Júnior não prestou atenção O que Júnior fez Foi redobrar a força E finalmente A agitação de Andy Começou a diminuir Em algum lugar Muito mais próximo Na casa Neste andar Começou um sonzinho De sino Ele ergueu os olhos Arregalados A princípio Certo de que era A campainha Alguém ouvira a confusão E a polícia Estava ali A cabeça explodia Parecia que tinha Deslocado todos os dedos E tudo a toa Uma imagem terrível Lhe passou pela cabeça Júnior, Rennie Escoltado Entrando no tribunal Do condado de Kestel Para ouvir a acusação Com a jaqueta De algum guarda Sobre a cabeça Então reconheceu o som Era o mesmo barulho Que o computador fazia Quando a luz acabava E o no-break ligava Bing 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 Serviço de quarto Quero um quarto Pensou e continuou esganando Agora ela estava parada Mas ele continuou Mais um minuto Com a cabeça virada De lado Tentando evitar o cheiro Da merda dela Era bem a cara dela mesmo Deixar um presente De despedida Asqueroso daqueles Era bem a cara Delas todas Mulheres Mulheres e seus parques De diversão Não passavam De formigueiros Cobertos de pelo E diziam que os homens É que eram o problema Seis Ele estava parado Ao lado do corpo Começou a uivar Sobre o corpo de Andy Uma terceira E as vezes De sol na água Descoberto para pedestres Por semana Os homens da brigada Como estava Ele podia se matar Tinha que ir Ele só balançou E mais ou menos assim Maltom ao sul e sudeste Harlow a leste e nordeste O distrito TR-90 Não incorporado A nenhuma delas Ao norte E Tarker's Mill A oeste As vezes chamavam Chester e Chester e Tarker De mils gêmeas E na época em que As fábricas de tecido Do centro e do oeste Do Maine Funcionavam a todo vapor As duas transformavam O riacho Prestil Num esgoto poluído E sem peixes Que mudava de cor Quase todo dia De acordo com o local Naquele tempo Podia-se sair de Tarker Numa canoa Em água verde E estar num amarelo vivo Quando passasse Por Chester's Mill Para chegar a Maltom Além disso Se a canoa Fosse de madeira A tinta Chegava abaixo Da linha d'água Mas a última Dessas lucrativas Fábricas de poluição Havia fechado Em 1979 As cores esquisitas Haviam abandonado O Prestil E os peixes Haviam voltado Mas se serviam Ou não Para consumo humano Ainda era tema De debate O democrata Votava Ai A população Da cidade Era sazonal Entre o Memorial Day No final de maio E o Labor Day No início de setembro Era de quase Quinze mil habitantes No resto do ano Ficava só um pouquinho Acima Ou abaixo De dois mil Dependendo do equilíbrio De mortes e nascimentos No Catherine Hussle Considerado o melhor hospital Ao norte de Lewiston Se alguém perguntasse Aos veranistas Quantas estradas Levavam a mil A maioria diria Que eram duas A rodovia 117 Que ia de Norway A South Paris E a rodovia 119 Que passava pelo centro De Castle Rock A caminho de Lewiston Os moradores Há mais ou menos Dez anos Poderiam citar Ao menos mais oito Todas asfaltadas Com duas pistas Desde as estradas Da Serra Negra E do Corte Fundo Que iam para Harlow Até a estrada Do Belo Vale É, tão bela Quanto o nome Que é para o norte Até o TR 90 Os residentes Há 30 anos Ou mais Se lhes dessem tempo Para pensar no caso Talvez na salinha Dos fundos Do Brownies Onde ainda havia Um fogão a lenha Poderiam citar Mais uma dúzia Com nomes sagrados Estrada do Riacho de Deus E profanos Estrada da Bostinha Marcada nos mapas Cartográficos Apenas com um número No dia que ficaria conhecido Como o dia da redoma O morador mais antigo De Chester's Mill Era Clayton Brassay Também era o morador Mais antigo Do condado de Castle E por isso Detentor da bengala Do Boston Post Infelizmente Já não sabia mais O que era uma bengala Do Boston Post Nem mesmo quem ele era Às vezes confundia A tataraneta Neo com a esposa Que morrer havia Quarenta anos E três anos antes O democrata Parara de fazer com ele A entrevista anual Do morador mais antigo Na última ocasião Quando lhe perguntaram O segredo da longevidade Clayton respondeu Cadê o meu jantar De batizado? A senilidade começou A se instalar Pouco depois Do centésimo aniversário Em 21 de outubro passado Ele fez 105 anos Já havia sido marceneiro Especializado em Sancas, armários E balaústres Nesses últimos dias As suas especialidades Eram comer gelatina Sem enfiá-la no nariz E às vezes Conseguia chegar ao banheiro Para soltar na privada Meia dúzia de pelotas Manchadas de sangue Mas nos bons tempos Ali pelos 85 anos Digamos Ele conseguia citar Quase todas as estradas Que entravam e saíam De Chester's Mill E o total Era de 34 A maioria era de terra Muitas estavam esquecidas E quase todas estas Serpenteavam Por emaranhados profundos De florestas secundárias Pertencentes A Diamond Match A Continental Paper Company E a American Timber E pouco antes Do meio-dia Do dia da redoma Todas foram fechadas 2 Na maioria dessas estradas Não aconteceu nada Tão espetacular Quanto a explosão Do Seneca 5 E o desastre seguinte Com o caminhão Carregado de madeira Mas houve problemas É claro que houve Se o equivalente A um muro de pedra invisível Surge de repente Em volta de uma cidade inteira Tem de haver problemas No mesmíssimo instante Em que a marmota Caiu em dois pedaços Um espantalho Fez o mesmo Na plantação de abóboras De Ed e Chalmers Não muito longe Da estrada do Belo Vale O espantalho Estava exatamente Sobre a linha Que separava Mil Do TR-90 A sua postura Dividida Sempre havia divertido Ed Que chamava o seu Amedrontador De pássaros De espantalho Sem terra Senhor Este Para resumir Metade do Senhor Este Caiu em mil A outra caiu No TR Como diziam Os moradores locais Segundos depois Um bando de corvos Que seguia Para as abóboras De Ed Os corvos Nunca tiveram medo Do Senhor Este Bateu em alguma coisa Onde antes Nunca houvera nada A maioria Quebrou o bico E caiu Numa massa preta Na estrada Do Belo Vale E nos campos Dos dois lados Por toda parte De ambos os lados Da redoma Pássaros Se chocaram E caíram mortos Os corpos Seriam uma das maneiras Para delinear Finalmente A nova barreira Na estrada Do Riacho De Deus Bob Hooks Arrancava batatas Parou para voltar Para o almoço Mais conhecido Como Janta Naquela região Sentado No velho trator Deary E escutando A música Do iPod Novinho Em folha Presente Da mulher No aniversário Que seria O seu último A casa Ficava A apenas Oitocentos metros Do campo Onde trabalhava Mas Infelizmente Para ele O campo Ficava em Motown E a casa Em Chester's Mill Ele bateu Na barreira A vinte e cinco Quilômetros por hora Enquanto escutava James Blunt Cantar You're Beautiful Não segurava Com firmeza O volante Do trator Porque dava Para ver O caminho Todo Até a casa E não havia Nada no meio Assim Quando o trator Parou Com o choque Com o arrancador De batatas Se erguendo Atrás E batendo No chão Com força Bob foi lançado A frente Por sobre O bloco Do motor E bateu Direto Na redoma O iPod Explodiu No largo Bolso Da frente Do macacão Jeans Mas isso Ele nunca sentiu Quebrou O pescoço E fraturou O crânio Naquele nada Em que colidiu E morreu Na terra Pouco depois Ao lado Da roda Alta Do trator Que ainda girava Todos sabem Que nada Roda melhor Do que um Deary 3 Em nenhum ponto A estrada De Morton Passava mesmo Por Morton Ela ficava Dentro dos limites Da cidade De Chestershire Ali havia Novas residências Numa área Que se chamava East Chester Desde 1975 Mais ou menos Os donos Eram trintões E quarentões Que iam trabalhar Em Lewiston Auburn Onde tinham Empregos bem pagos Geralmente burocráticos Todas aquelas Residências Ficavam em mil Mas muitos quintais Estavam em Morton Foi o caso De Jack E Mira Evans Na estrada De Morton 379 Mira tinha Uma horta Atrás da casa E embora a maior Parte dos produtos Tivesse sido colhida Ainda havia Umas gordas Abóboras Blue Hubbard Além das morangas Restantes E muito podres Ela estendeu O braço Para uma delas Quando a redoma Caiu E embora os joelhos Estivessem em Chester's Mill Por acaso Ela estendia a mão Para uma Blue Hubbard Que crescia A uns trinta centímetros Além da fronteira De Morton Não gritou Pois não houve dor Não de início Foi rápido Afiado E limpo Demais Para isso Jack Evans Jack Evans Estava na cozinha Batendo ovos Para a omelete Do almoço O LCD Sound System Tocava North American Scum E Jack Cantava junto Quando uma vozinha Disse o seu nome Atrás dele A princípio Ele não reconheceu A voz Como pertencente A aquela Que era sua esposa Havia 14 anos Parecia a voz De uma criança Mas quando se virou Viu que era mesmo Mira Ela estava em pé A porta Segurando o braço Direito junto ao corpo Trouxera lama Para o chão O que não era Coisa dela Em geral Ela tirava os sapatos Da horta Na soleira A mão esquerda Envolta numa luva De jardinagem imunda Segurava a mão direita E uma coisa vermelha Corria pelos dedos Enlameados Primeiro ele pensou O suco de Cronberry Mas só por um segundo Era sangue Jack deixou cair A aterrina Que segurava Ela se estilhaçou No chão Mira disse O seu nome De novo Naquela vozinha Pequena E trêmula De criança O que aconteceu Mira O que aconteceu Com você Foi um acidente Disse ela E lhe mostrou A mão direita Só que não havia Luva direita De jardinagem Enlameada Para combinar Com a esquerda Nem mão direita Só um pouco A jorrar Ela lhe deu Um sorriso fraco E disse Opa Os olhos rolaram Para cima E ficaram brancos A frente Dos dinhos De jardinagem Escureceu Quando a urina Correu Então os joelhos Também cederam E ela caiu O sangue Que jorrava Do pulso aberto Um corte De aula De anatomia Misturou-se Com os ovos Batidos Derramados No chão Quando Jack Jack se ajoelhou Ao lado dela Um caco Da terrina Entrou profundamente No seu joelho Ele mal notou Embora fosse vir A mancar Daquela perna Pelo resto da vida Agarrou o braço Dela e apertou O zorro terrível De sangue Do pulso Se reduziu Mas não parou Ele arrancou O cinto da calça E o prendeu Em torno Do antebraço Isso funcionou Mas ele não conseguiu Apertar bem o cinto A volta estava Muito longe Da fivela Jesus Cristo Disse ele A cozinha vazia Jesus Cristo Percebeu Que estava Mais escuro Do que antes A luz Tinha se apagado Dava para ouvir O computador No escritório Tocando o seu Chamado de angústia O LCD Sound System Estava bem Porque a caixinha De som Da pia Tinha pilhas Não que Jack Desse alguma importância Perder o gosto Pelo técnico Sangue demais Demais As perguntas Sobre como ela Perder a mão Foram embora De sua mente Tinha preocupações Mais imediatas Não podia soltar O torniquete Para pegar o telefone Ela voltaria a sangrar E podia já estar perto De perder sangue demais Ela teria de ir com ele Ele tentou puxá-la Pela camisa Mas primeiro Ela saiu da calça E depois o colarinho Começou a enforcá-la Ele ouviu a respiração Ficar mais forte Então ele enrolou A mão no cabelo Castanho e comprido E a puxou Até o telefone Como um homem Das cavernas Era um celular E funcionou Ele discou 9-1-1 E estava ocupado Não é possível Gritou para a cozinha Vazia Cujas luzes Estavam apagadas Embora na caixa de som O grupo continuasse a tocar A merda do 9-1-1 Não pode estar ocupado Ele apertou o redial Ocupado Jack ficou sentado Na cozinha Com as costas Contra a pia Segurando o torniquete Com o máximo de força Fitando o sangue E os ovos Batidos no chão Apertando periodicamente Redial No telefone Sempre recebendo O mesmo Estúpido Alguma coisa Explodiu Não muito longe Mas ele mal ouviu Por causa da música Estava mesmo alta E ele nunca escutou A explosão do Seneca Queria desligar a música Mas para alcançar A caixa de som Teria de erguer mira Erguer ou largar o cinto Por dois ou três segundos Ele não queria fazer Nada disso E ficou ali sentado E North American Scum Deu lugar a Someone Great E Someone Great Deu lugar a All My Friends E depois de mais Algumas músicas Finalmente o CD Que se chamava Sound of Silver Acabou Quando acabou Quando houve silêncio A não ser pelas sirenes Da polícia A distância E pelo tilintar Interminável Do computador Ali perto Jack percebeu Que a esposa Não respirava mais Mas eu ia fazer O almoço Pensou Um bom almoço Daqueles que a gente Não teria vergonha De convidar Martha Stewart Para comer Encostado na pia Ainda segurando o cinto Em abrir os dedos Seria intensamente doloroso A perna inferior direita Das calças Escurecendo com o sangue Do joelho lacerado Jack Evans Embalou a cabeça Da esposa Contra o peito E começou a chorar 4 Não muito longe Havia 119 E graças a magia Da narração Nem um instante Se passou Desde que o sujeito Sessentão do Toyota Bateu de cara Em algo invisível Mas muito duro E quebrou o nariz Ele está sentado E encara Deia o bárbara Com total perplexidade Uma gaivota Provavelmente Na viagem diária De volta Do buffet saboroso Do lixão Da cidade de Moton Para o lixão Levemente menos saboroso Do depósito De Chester's Mill Despenca Feito pedra E cai A menos de um metro Do boné Do Cia Dogs Do Sessentão Que o pega Limpa E põe de volta Na cabeça Os dois homens Erguem os olhos Para onde veio o pássaro E veem mais uma coisa Incompreensível Num dia que acabaria Cheio delas Seis O primeiro pensamento De Barbie Foi estar vendo Uma imagem residual Da explosão do avião Do jeito que Às vezes a gente vê Um grande ponto azul Flutuando Depois que alguém Dispara um flash Perto da nossa cara Só que não era um ponto Não era azul E em vez de continuar Flutuando Quando ele olhava Em outra direção Nesse caso Na do seu novo conhecido O burrão Que pendia no ar Ficava exatamente Onde estava Cia Dogs Erguia e esfregava Os olhos Parecia ter escravos Esquecido o nariz Quebrado Os lábios inchados A testa que sangrava Ficou em pé Quase perdendo o equilíbrio Por virar muito O pescoço Para trás O que é aquilo? Perguntou Que diabos É aquilo, moço? Uma grande mancha Preta Em forma de chama De vela Se a gente usasse Mesmo a imaginação Descoloria o céu azul Geral Manuver Perguntou Cia Dogs A voz duvidosa Sugeria que sabia Que não Barbie respondeu Acho Ele realmente Não queria se ouvir Dizendo aquilo Acho que foi Onde o avião Bateu Acha o que? Perguntou Cia Dogs Mas antes que Barbie pudesse responder Um pássaro preto De bom tamanho Passou a uns Quinze metros De altura Não bateu em nada Nada que conseguissem Ver ao menos E caiu Não muito longe Na gaivota Viu isso? Perguntou Cia Dogs Barbie fez que sim E apontou A área de capim seco Em chamas À esquerda Aquele e os dois Ou três trechos À direita da estrada Soltavam grossas Colunas de fumaça negra Para se unir À fumaça Que subia Dos pedaços Do Seneca Desmembrado Mas o fogo Não se espalharia Chovera muito Na véspera E o mato Ainda estava úmido Foi uma sorte Senão haveria fogo No mato Correndo em ambas As direções E está vendo aquilo? Perguntou Barbie A Cia Dogs Não dá pra acreditar Diz Cia Dogs Depois de dar uma boa olhada O fogo Queimara um pedaço De mato De uns vinte metros De lado Avançando Até ficar quase Em frente Ao ponto Onde Barbie E Cia Dogs Se encaravam E ali se espalhava Para o oeste Até a beira da estrada Para leste Rumo ao hectare E meio De pasto De um criador De gado de leite Não de forma irregular Não do jeito Como o fogo Costuma avançar No mato Ou um pouco Mais à frente Num ponto Um tiquinho Para trás No outro Mas como se seguisse Uma régua Outra gaivota Veio voando Na direção deles Essa no rumo De Moton Em vez de mil Olha lá Disse Cia Dogs Olha aquele pássaro Talvez não sofra nada Disse Barbie Erguendo os olhos E protegendo-os Com a mão Talvez o que tem ali Só impeça Que eles passem Se vierem Se vierem do sul É um tipo De campo De força Como nos filmes De Star Trek Trek Eles parar E não conseguiu Nem começar Para imaginar Cia Dogs Saiu correndo Rumo ao Toyota Que estacionara Atravessado Numa linha branca Tracejada Do meio Da estrada O sujeito Atrás do volante Do caminhão Talvez cheio de bola Talvez fumado De metanfetamina Talvez só jovem Com pressa Se sentindo imortal O viu E meteu a mão Na buzina Não ia desacelerar Faça e foder Gritou Cia Dogs Ao se jogar Atrás do volante Ligou o motor E tirou o Toyota Da estrada De ré Com a porta Do motorista Batendo A pequena picape Caiu na vala À beira da estrada Com o nariz quadrado Apontando para o céu Cia Dogs Saiu no instante seguinte Tropeçou Caiu sobre o joelho E depois saiu Correndo pelo campo Barbie Pensando no avião E nos pássaros Pensando naquele esquisito Borrão preto Que poderia ter sido O ponto de impacto Do avião Também correu para o pasto Dando um pique Primeiro pelas chamas baixas E pouco entusiasmadas Que soltavam Baforadas de cinza preta Viu um tênis de homem Grande demais Para ser de mulher Com o pé do homem Ainda dentro Piloto pensou E depois Tenho que parar De correr desse jeito Devagar Seu idiota Gritou Cia Dogs Para o caminhão Com voz fina E em pânico Mas era tarde demais Para tais instruções Barbie Olhando para trás Por sobre o ombro Impossível não olhar Achou que o cowboy Do caminhão Tentou friar No último minuto Deve ter visto Os destroços do avião Seja como for Não adiantou Bateu no lado De Moton Da redoma A mais de 90 por hora Levando uma carga De quase 18 toneladas De troncos A cabine se desintegrou Ao parar de repente O reboque Sobrecarregado Prisioneiro da física Continuou avançando Os tanques De Moton E depois de 12 passos Bateu em algo Que parecia um muro De tijolos Cambaleou para trás E sentiu um calor Descer no nariz Por sobre os lábios Limpou um punhado De sangue Olhou-o sem acreditar E depois Passou a mão Na camisa Agora vinham carros De ambas as direções De Moton E de Chester's Mill Três figuras correndo Embora ainda pequenas Cortavam o caminho Pelo pasto Vindas de uma casa De fazenda Na outra ponta Vários carros Buzinavam Como se isso pudesse Resolver todos os problemas O primeiro carro A chegar pelo lado De Moton Parou no acostamento Bem antes do caminhão Em chamas Duas mulheres Desceram do carro E pararam Boca e abertas Com a coluna de fogo E fumaça Protegendo os olhos Com as mãos Sete Merda Disse Seadogs Falava com a voz Miúda e sem fôlego Aproximou-se de Barbie Pelo campo Traçando uma diagonal Prudente para o leste Para longe Da pira ardente O caminhoneiro Podia estar sobrecarregado E correndo demais Pensou Barbie Mas ao menos Receberam um funeral De viking Viu onde aquele tronco Caiu? Qual ele me matou? Esmagado Feito barata? Quem celular? Barbie teve de levantar a voz Para ser ouvido Acima do caminhão Que ardia furiosamente Na picape Disse Seadogs Eu vou tentar buscar Se você quiser Não Espera Respondeu Barbie Ele percebeu Com um alívio súbito Que tudo aquilo Podia ser um sonho Do tipo irracional Em que andar de bicicleta Debaixo d'água Ou falar da vida sexual Numa língua que a gente Nunca estudou Parece normal Na primeira pessoa Chegar do seu lado Da barreira Foi um sujeito gorducho Numa velha picape GM Barbie o reconheceu Do rosa mosqueta Ernie Calvert Ex-gerente do Food City Agora aposentado De olhos arregalados Ernie fitava a bagunça Em chamas Na estrada Mas estava com o celular Na mão E não parava de falar Barbie mal conseguia Escutá-lo acima do rugido Do caminhão incendiado Mas entendeu Parece bem ruim E imaginou que Ernie falava com a polícia Ou com os bombeiros Se fossem os bombeiros Barbie esperava Que fossem de Castle Rock Havia dois carros pipa No minúsculo Corpo de bombeiros De Chester's Mill Mas Barbie achou Que se aparecessem por ali O máximo que conseguiriam Seria apagar um fogo No mato Que ia se apagar Sozinho dali a pouco O caminhão em chamas Estava perto Mas Barbie achou Que não conseguiriam Chegar até ele É um sonho Disse consigo mesmo Se ficar dizendo isso O tempo todo Você consegue agir As duas mulheres Do lado de Motton Tinham se juntado Meia dúzia de homens Que também protegiam os olhos Agora havia carros Estacionados Em ambos os acostamentos Mais gente saia deles E se unia à multidão O mesmo acontecia Do lado de Barbie Era como se Dois camelódromos Concorrentes Ambos cheios De pechinchas suculentas Tivessem sido abertos ali Um no lado de Motton Outro no lado De Chester's Mill O trio da fazenda Chegou O fazendeiro E os filhos adolescentes Os meninos corriam facilmente O fazendeiro Vinha corado E ofegante Caralho Disse o menino mais velho E o pai Lhe deu um tapa Na cabeça O garoto nem notou Os olhos pareciam saltar O menino mais novo Estendeu a mão E quando o mais velho A segurou O menor começou a chorar O que aconteceu? Aqui Perguntou o fazendeiro A Barbie Parando para uma inspiração Profunda Entre aconteceu E aqui Barbie o ignorou Avançou devagar Na direção de Cia Dogs Com a mão direita Erguida Num gesto de pare Sem falar Cia Dogs fez o mesmo Quando se aproximou Do lugar onde sabia Que estava a barreira Só precisava olhar Aquela estranha Borda reta De chão Queimado Barbie foi mais devagar Já batera com a cara Não queria que isso Acontecesse de novo De repente Foi varrido Por um calafrio O arrepio Percorreu dos tornozelos A nuca Onde os cabelos Se mexeram E tentaram se erguer Seu saco Vibrou como um diapasão E por um instante Houve um gosto Metálico azedo Na boca A um metro e meio Dele Um metro e meio E cada vez mais perto Os olhos já arregalados De Cia Dogs Se arregalaram ainda mais Sentiu? Sente Respondeu Barbie Mas já passou E você? Também Concordou Cia Dogs As mãos estendidas Não chegaram a se tocar E mais uma vez Barbie pensou Numa vidraça Por a mão de dentro Contra a mão De algum amigo Do lado de fora Os dedos juntos Mas sem se tocar Ele puxou a mão de volta Era a que usara Para limpar o sangue Do nariz E ele viu a forma vermelha Dos próprios dedos Pendendo no ar Enquanto olhava O sangue começou A se coagular Como faria num vidro Santo Deus O que é isso? Sussurrou Cia Dogs Barbie não sabia a resposta Antes que conseguisse Dizer alguma coisa Harry Calvert Lhe deu um tapinha Nas costas Liguei para a polícia Disse Estão vindo Mas ninguém atende No corpo de bombeiros Só uma gravação Que me manda ligar Para Castle Rock Certo Faz isso Disse Barbie Então outra ave Despencou A uns seis metros Caindo no pasto Do fazendeiro E sumindo Ver isso Trouxe uma nova ideia A mente de Barbie Talvez provocada Pelo tempo que passou Carregando uma arma Do outro lado do mundo Mas antes Eu acho que é melhor Chamar a Guarda Aérea Nacional Lá em Bangor Ernie olhou O boquiaberto A guarda? São os únicos Que podem criar Uma zona de proibição De voo Sobre Chester's Mill Disse Barbie E acho melhor Que façam isso logo Pasta 5 Monte de Passarinho Morto 1 O chefe de polícia De Mill Não ouviu Nenhuma das explosões Embora estivesse Ao ar livre Varrendo folhas No gramado Da sua casa Na rua Morim O rádio portátil Estava em cima Do capô do ronda Da mulher Tocando música sacra Da WCIK As letras queriam dizer Christ is King Cristo é Rei E os habitantes Mais jovens Na cidade A chamavam De Rádio Jesus Além disso A audição dele Não era mais Como antigamente A de ninguém De 67 anos Seria Mas ele escutou A primeira sirene A cortar o dia Os ouvidos Estavam tão afinados Aquele som Quanto os de uma mãe Ao choro do filho Howard Perkins Sabia até Qual era o carro E quem dirigia Só o 3 e o 4 Tinham as sirenes antigas Mas Johnny Trent Levara o 3 e levaram o 3 para Castle Rock Com o corpo de bombeiros Para aquele maldito exercício De treinamento Queima controlada Era como diziam Embora na verdade Fossem homens adultos Se divertindo Então era o carro 4 Um dos dois Dodges Que restavam E Henry Morrison Estaria dirigindo Ele parou de varrer E ficou em pé A cabeça inclinada A sirene começou a sumir E ele voltou a varrer Brenda surgiu na varanda Quase todo mundo em mil O chamava de Duke O apelido era herança Dos dias de escola Quando nunca perdia Um filme de John Wayne Que passasse no Star Mas logo depois de casados Brenda passara a chamá-lo Pelo outro apelido Aquele de que ele não gostava Howie A luz acabou E houve explosões Howie Sempre Howie Mas parecia um cão latindo Ele tentava aguentar Com paciência cristã Ora Ele era um cristão paciente Mas as vezes se perguntava Se aquele apelido Não era responsável Ao menos em parte Pelo aparelhinho Que agora levava no peito O que? Ela ergueu os olhos Para o céu Marchou até o rádio No capô do carro E apertou o botão De desligar Cortando o coral Norman Luboff No meio de Que amigo temos em Jesus Quantas vezes já te disse Para não botar essa coisa No capô do meu carro Você vai arranhar tudo E o valor de revenda Vai cair Ah, desculpe, Brian O que foi que você disse? A luz acabou E alguma coisa explodiu Deve ser por isso Que Johnny Trent está por aí É o Annie Disse ele Johnny foi pra Rock Com os bombeiros Bom Seja quem for Outra sirene disparou Essa do tipo mais novo Que Duke Perkins Chamava de Passarim Devia ser o dois Jack e o Ettington Só podia ser Jack Enquanto Randolph Ficava cuidando do balcão Recostado na cadeira Com os pés em cima da mesa Lendo o Democrata Ou sentado na privada Peter Randolph Era um bom policial E sabia ser duro Quando necessário Mas Duke Não gostava dele Em parte por ser bem óbvio Que era um homem De Jim Rennie Em parte porque Randolph Às vezes era mais duro Do que o necessário Mas principalmente porque Ele o achava preguiçoso E Duke Perkins Não suportava Policiais preguiçosos Brenda o encarava Com olhos arregalados Fazia 43 anos Que era mulher de policial E sabia que duas explosões Duas sirenes E falta de luz Não podiam ser boa coisa Se o gramado Fosse varrido Naquele fim de semana Ou se Howie Fosse escutar O seu querido Twin Mills Wildcats Enfrentar o time De futebol americano De Castle Rock Ela ficaria surpresa É melhor entrar Disse ela Alguma coisa aconteceu Eu espero que ninguém Tenha morrido Ele tirou o celular Do cinto Aquela maldita coisa Ficava ali pendurada Feito sanguessuga De manhã à noite Mas ele tinha que admitir Que era prático Não ia ligar Só ficou parado Olhando À espera de que tocasse Então outra sirene De passarinho disparou O carro um Finalmente Randolph Na rua O que significava Coisa muito grave Duke achou Que o telefone Não tocaria mais E ia colocá-lo De volta no cinto Quando tocou Era Stacey Mogan Stacey Ele sabia Que não precisava Berrar naquela coisa Brenda já lhe dissera Cem vezes Mas não conseguia evitar O que você está fazendo Na delegacia Num sábado de ma... Não estou Estou em casa Peter me ligou E pediu que eu ligasse Para você Foi lá na 119 E foi feio Ele disse Um avião E um caminhão Bateram Ela aparecia em dúvida Eu não sei como aconteceu Mas... Um avião Jesus Cinco minutos antes Ou talvez um pouco mais Enquanto varria folhas E cantava junto Com um sois tão grande Stacey Foi o Chuck Thompson Eu vi aquele Piper novo dele No ar Voando bem embaixo Não sei chefe Já disse tudo O que o Peter me disse Brenda não era boba Já tirava o carro dela Do caminho Para que ele pudesse Levar o carro oficial Verde escuro Até a rua Ela puseram o rádio Ao lado da pequena Pilha de folhas varridas Certo Stacey E está sem luz Aí do seu lado também? Está aí Sem telefone fixo Estou no celular Deve ser grave, né? Espero que não Pode dar uma olhada Na delegacia Aposto que aquilo lá Está vazio E destrancado Eu chego lá Em cinco minutos Você me encontra na base Positivo Enquanto Brenda Voltava pela entrada De carros O apito da cidade Disparou Com aquele som De sobe e desce Que sempre deixava Duke Perkins Com um aperto Na boca do estômago Ainda assim Ele parou Para abraçar Brenda Ela nunca esqueceu Que ele parou Para fazer aquilo Não se preocupe Com isso, Bradley Está programado Para disparar Quando a queda de luz É geral Vai parar em três minutos Ou quatro Eu esqueci quantos Eu sim Mas detesto Mesmo assim Aquele idiota Do Andy Sanders Ligou o apito No onze de setembro Lembra? Como se fossem Fazer um atentado Suicida Aqui Duke fez que sim Andy Sanders Era um idiota Infelizmente Também era O primeiro veleador Um boneco De ventríloco Sentado no colo De Big Jim Rennie Querida Eu tenho que ir Eu sei Mas ela seguiu Até o carro O que foi? Você já sabe? Stacey disse Que um caminhão E um avião Bateram na cento e dezenove Brenda deu um sorriso Hesitante Isso é uma piada Não é? Não Se o avião Teve problemas no motor E tentou pousar na estrada Disse Duke Sorrisinho dela sumiu E a mão fechada Pousou entre os seios Uma linguagem corporal Que ele conhecia bem Ele entrou no veículo E embora o carro oficial Fosse relativamente novo Assim mesmo Sentou no molde Da própria bunda Duke Perkins Mas não era um peso pena No seu dia de folga Exclamou ela Que vergonha E quando você já podia Estar com aposentadoria integral Eles adoram me fazer trabalhar Quando estou com o pijama De sábado Disse ele E sorriu para ela Era trabalho Aquele sorriso Dava a impressão De que o dia seria longo É sempre assim senhor É sempre assim Você pode deixar um sanduíche Para mim na geladeira? Um só Você está engordando demais Até o doutor Haskell Disse isso E ele nunca dá bronca Em ninguém É Um só então Ele pôs a alavanca em R E depois a colocou De volta em P Inclinou-se para fora Da janela E ela percebeu Que ele queria um beijo Ela lhe deu um dos bons Com o apito da cidade Berrando através Do ar frio de outubro E ele acariciou O lado do pescoço dela Enquanto as bocas Estavam juntas Coisa que sempre A deixava arrepiada E agora ele raramente fazia O toque dele Ali ao sol E isso ela também Nunca esqueceu Enquanto ele descia Até a rua Ela gritou alguma coisa Ele entendeu parte Mas não tudo Tinha mesmo De dar uma olhada Na audição Usar um aparelho De surdez Se necessário Embora provavelmente Fosse a última gota De que Randolph De que Randolph E Big Jim Precisavam Para lhe dar um bom chute Na bunda velha Duke freou E se inclinou Para fora outra vez Tomar cuidado Com o meu o quê? O macapasso Ela praticamente berrou Rindo Exasperada Ainda sentindo A mão dele No pescoço Acariciando a pele Que ainda era lisa E firme Ontem mesmo Era o que parecia A ela Ou talvez fosse Na véspera Quando ouviam Kissy and Sunshine Band Em vez de A rádio Jesus Ok Pode apostar Gritou ele de volta E foi embora Quando ela o viu de novo Ele estava morto 2 Billy e Wanda Debeck Nunca ouviram A dupla explosão Porque estavam Na rodovia 117 E porque estavam discutindo A briga começou De um jeito bem simples Com Wanda observando Que o dia estava lindo E Billy respondendo Que estava com dor de cabeça E não sabia Por que tinham De ir a feira De usados De Oxford Hills Ia ser o mesmo Lixo todo Detonado de sempre Wanda disse Que ele não estaria Com dor de cabeça Se não tivesse tomado Uma dúzia de cervejas Na noite anterior Billy perguntou A ela se contara As latas No lixo reciclável Por mais que se calibrasse Billy bebia em casa E sempre punha As latas No lixo reciclável Essas coisas Além do trabalho De eletricista Eram o seu orgulho Ela disse que sim Que podia apostar Além disso Eles conseguiram Chegar até a feira De Paytel Em Castle Rock Tendo avançado De você bebe demais Billy E você me enche Demais Wanda Para bem que minha mãe Me diz para não casar Com você E por que você tem Que ser tão escrota Esse virar As amigas aposentadas Por hora Eram obra do demônio Bem no meio Na direção Na direção Ele não se abriu Rob Schulte Nóra e Elsa Se entreolharam Se entreolharam Que cagada no pijama Disse Nóra E isso foi tudo O que se falou Boa amiga Juntas Juntas levaram Wanda Até o velho Mas cuidadíssimo Mercedes de Norma O casaco de Wanda Passara de marrom A um tom baço E enlameado Parecia que mergulhara As mãos Em tinta vermelha Cadê o Billy Perguntou ela E Nora Viu que quase Todos os dentes Da pobre mulher Tinham caído Três deles Estavam presos Na frente Do casaco Ensanguentado Cadê o Billy Tá vindo Que houve O Billy Tá bem E você também Disse Nora E fez uma pergunta A Elsa Com os olhos Elsa fez que sim E correu Para o cheve Agora parcialmente Obscurecido Pelo vapor Que saia Do radiador rompido Uma olhada Pela porta aberta Do carona Pendurada Por uma dobradiça Bastou para dizer A Elsa Enfermeira Por quase quarenta anos O último empregador Doutor Ron Askel Em que Doutor Significa débil Retardado Que Billy Não estava nada bem A moça Com metade Do cabelo Pendurado de cabeça Para baixo Ao lado da cabeça Agora era viúva Elsa voltou Ao Mercedes E sentou-se No banco de trás Ao lado da moça Que estava Semi-inconsciente Ele morreu E ela logo Vai morrer Também Se a gente Não chegar rapidinho Ao Cat E bruceu Disse ela A Nora Aguenta aí Então Disse Nora E afundou O pé O Mercedes Tinha um motor Potente E avançou Nora se desviou Habilmente Do Chevrolet Debeck Debeck E bateu E bateu Na barreira Invisível Enquanto Ainda Acelerava Pela primeira Vez Em 20 Anos Nora Se esquecera De pôr O cinto De segurança E saiu Pelo Para-brisa Onde quebrou O nariz Na barreira Invisível Igualzinho A Bobby Hooks A moça Foi lançada Entre os bancos Da frente Do Mercedes E pelo Para-brisa Estilhaçado E caiu De cara No capô Com as pernas Manchadas De sangue Abertas Estava descalça Os mocassins Comprados Na última feira De usados De Oxford Hills A que fora Tinham caído No primeiro acidente Elsa Andrews Bateu nas costas Do assento Do motorista E ricocheteou Tonta Mas no geral Intacta A princípio A porta ficou Emperrada Mas se abriu Quando a forçou Com o ombro Ela desceu Do carro E olhou Os destroços As poças De sangue O cheve Esmagado Ainda fumegando De leve O que aconteceu? Perguntou Essa também Fora a pergunta De Wanda Embora Elsa Não se lembrasse Ficou parada Em meio A bagunça De cromo E vidro Ensanguentado Depois pôs As costas Da mão esquerda Na testa Como se quisesse Ver se estava Com febre O que aconteceu? O que acabou De acontecer? Nora? Norita? Cadê você, querida? Então ela viu A amiga E soltou um grito De horror E pesar Um corvo Que observava Do alto De um pinheiro No lado De mil Da barreira Grasnou uma vez Um grito Que soou Como um muxocho De riso Desdenhoso As pernas De Elza De Elza Para acampar Ainda chorando Bem horrendo Só não Só não esperem E bateu De pirex Pai De alguma Sair da cidade Meu amigo De leve O rosto E mais uma Ele fez um grito Um troço Um troço Um troço Um troço aí Vindo da cidade Começou uma algazarra Mais alta e rouca Do que o apito Da cidade Gendron olhou Rapidamente Naquela direção Sirene de incêndio Disse Não vai adiantar Muito Os bombeiros Estão vindo De Castle Rock Disse Barbie Dá pra ouvir É? Então seus ouvidos Estão melhores Que os meus Me diz o seu nome De novo Amigo Dale Barbara Barbie Para os amigos Então Barbie E agora? Continuar Eu acho Não podemos Fazer mais nada Por esse cara Pois é Não podemos Nem chamar ninguém Disse Gendron Com pesar Não com o meu celular Lá no carro E você? Não tem celular? Barbie tinha Mas o largara No apartamento Agora vago Junto com meias Camisas Calças E roupas de baixo Partira para o mundo Só com a roupa do corpo Pois não havia nada De Chester's Mill Que quisesse levar A não ser Algumas boas lembranças E para essas Não precisava De mala Nem mochila Tudo aquilo Era complicado demais Para explicar A um estranho E ele apenas fez Que não Com a cabeça Havia uma manta velha Sobre o assento Do Deary Gendron desligou O trator Pegou a manta E cobriu o corpo Espero que estivesse Ouvindo algo De que gostava Quando aconteceu Disse Gendron É Disse Barbie É Vamos até o fim Desse sei lá o que Eu quero apertar sua mão Eu posso até me emocionar E te dar um abraço Cinco Pouco depois de descobrir O corpo de Rooks Agora estavam bem perto Do desastre da 117 Embora nenhum dos dois soubesse Chegaram a um riachinho Os dois ficaram ali Um instante Cada um de um lado Da barreira Observando com espanto E silêncio Finalmente Gendron disse Deus todo poderoso Como está do seu lado Perguntou Barbie No dele só via a água Se erguer e se espalhar Pelo mato Era como se o riacho Encontrasse uma represa invisível Eu não sei descrever Eu nunca vi algo assim Gendron parou Coçando as duas bochechas Esticando para baixo O rosto já comprido Até ficar meio parecido Com um gritador No quadro de Edward Bunch Já vi sim Uma vez Mais ou menos Quando levei Os peixinhos nourados Para o aniversário De seis anos A minha filha Ou talvez Naquele ano Fossem sete Eu levei da loja Até a casa Num saco plástico E é isso que parece Água no fundo De um saco plástico Só que reta Em vez de curva A água se empilha Contra essa Coisa E depois escorre Para lá e para cá Do seu lado Não passa nada? Gendron se curvou As mãos nos joelhos E franziu os olhos É Parece que um pouco Passa Mas não muito Só um fiozinho E nada do lixo Que a água traz Sabe Gravetos e folhas Dessas coisas Os dois foram em frente Gendron do lado dele E Barbie do seu Mas até então Nenhum dos dois Pensar em termos De dentro e fora Não tinha-lhes ocorrido Que a barreira Podia não ter fim Seis Então chegaram A rodovia 117 Onde houvera Outro acidente horrível Dois carros E ao menos duas mortes De que Barbie Pudesse se certificar Achou que havia Outra vítima Curvada atrás Do volante De um Chevrolet Velho Praticamente destruído Só que dessa vez Também havia Uma sobrevivente Sentada ao lado De um Mercedes-Benz Esmagado Com a cabeça abaixada Paul Gendron Correu até ela Enquanto Barbie Só podia ficar ali E observar A mulher viu Gendron E lutou Para se levantar Não senhora Nada disso Nem tenta fazer isso Disse ele Acho que estou bem Disse ela Só Sabe como é Meio abalada Por alguma razão Isso a fez rir Embora o rosto Estivesse inchado De lágrimas Naquele momento Apareceu outro carro Vindo bem devagar Dirigido por um velhote Que encabeçava Um desfile De mais quatro motoristas Sem dúvida Impacientes Ele viu o acidente E parou Os carros Atrás dele Também pararam Elsa Andrews Estava em pé Agora E suficientemente A par de tudo Para fazer aquela Que seria A pergunta do dia No que a gente bateu Não foi no outro carro Nora contornou O outro carro Gendron respondeu Com total sinceridade Eu não sei Dona Pergunta se ela tem celular Disse Barbie Depois gritou Para os espectadores Reunidos Ei Quem tem celular Eu tenho moço Disse uma mulher Mas antes que pudesse Dizer mais alguma coisa Todos ouviram Se aproximar Um som Wup 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 Era um helicóptero Barbie e Gendron Trocaram olhares chocados O helicóptero Era azul e branco E voava abaixo Fazia um ângulo Na direção do pilar De fumaça Que marcava o caminhão Batido na 119 Mas o ar Estava perfeitamente claro Com aquele efeito Quase de lente de aumento Que os melhores dias Do norte da nova Inglaterra Parecem causar E Barbie conseguiu Ler com facilidade O grande 13 Azul na lateral E ver o olho Do logotipo Da rede de TV CBS Era um helicóptero De reportagem Vindo de Portland Já devia estar na área Pensou Barbie E era um dia perfeito Para filmar Um acidente suculento Para o noticiário da 6 Oh não Gemeu Gendron Sombriando os olhos Depois gritou Voltem seus idiotas Voltem Barbie se uniu a ele Não Para Sai daí Claro que fui inútil Mas inútil ainda Era ele agitar os braços Em grandes gestos De sai daí Perplexa Elza olhou Gendron e Barbie O helicóptero baixou Até o nível das árvores E parou Acho que vai ficar tudo bem Respirou Gendron O pessoal de lá Também deve estar acenando O piloto deve ter visto Mas aí o helicóptero Se virou para o norte Na intenção de fazer a curva Por sobre o pasto De Alden Dinsmore Para ter um ponto de vista Diferente E bateu na barreira Barbie viu uma das hélices Se quebrar O helicóptero mergulhou Caiu e girou Tudo ao mesmo tempo Depois explodiu Fazendo chover fogo Na estrada E nos campos Do outro lado da barreira O lado de Gendron O lado de fora 7 Na casa onde fora criado Junior Rennie Se esgueirou Feito ladrão Ou um fantasma Estava vazia É claro O pai devia estar lá No gigantesco pátio De carros usados Na rodovia 119 Que Frank Amigo de Junior Chamava às vezes De sagrado tabernáculo Dos sem entrada E nos últimos quatro anos Francine Rennie Não saia mais Do cemitério Serra Aprazível O apito da cidade Se calara E as sirenes da polícia Tinham sumido Em algum lugar ao sul A casa estava Num silêncio abençoado Ele tomou dois imitrex Deixou a roupa no chão E entrou no chuveiro Quando saiu Viu que havia sangue Na camisa e nas calças Não cuidaria disso agora Chutou a roupa Para debaixo da cama Puxou as cortinas Se enfiou no leito E puxou a coberta Por sobre a cabeça Como fazia quando criança Com medo do monstro do armário Ficou ali deitado Tremendo A cabeça gongando Com todos os sinos do inferno Cochilava Quando a sirene de incêndio Disparou Sacudindo-a Para acordar Começou a tremer De novo Mas a dor de cabeça Estava melhor Dormiria um pouco E depois pensaria No que fazer Matar-se ainda Parecia de longe A melhor opção Porque iam pegá-lo Ele não poderia Nem voltar E fazer a limpa Não teria tempo Antes que Henry Ou Ladona Macken Voltassem das tarefas De sábado Poderia fugir Talvez Mas só quando a cabeça Parasse de doer E é claro Que teria que se vestir Não dá para começar A vida de fugitivo Nú Feito uma isca No geral Matar-se Provavelmente Seria melhor Só que aí O filho da puta Do chapeiro É que venceria E quando se pensa Para valer no caso Tudo aquilo Tinha sido culpa Da porra do chapeiro No mesmo instante O apito de incêndio parou Júnior dormiu Com as cobertas Sobre a cabeça Quando acordou Eram nove da noite A dor de cabeça sumira E a casa Ainda estava vazia PASTA 6 SURUMBAMBA 1 Quando pisou no freio E parou Seu Alpha Hammer H3 Cor pérola negra Acessórios Tudo que você puder imaginar Big Jim Rennie Estava três minutos Inteiros À frente da concorrência Esse era o lema De Rennie Ernie Calvert Ainda estava ao telefone Mas ergueu a mão Numa saudação Meia boca O cabelo Estava despenteado E ele parecia Quase insano De empolgação Oi Big Jim Eu consegui falar com eles Com eles quem? Perguntou Rennie Sem prestar muita atenção Olhava a pira Ainda ardente Do caminhão E os destroços Do que claramente Era um avião Aquela bagunça Poderia ser como Um olho roxo Na cidade Ainda mais Com os dois carros De bombeiros Novos em Rock Um exercício De treinamento Que ele aprovara Mas a assinatura De Andy Sanders É que estava Nos documentos Porque Andy Era o primeiro vereador Isso era bom Rennie Era um crente Convicto No quociente De protegibilidade Como costumava dizer E ser segundo vereador Era um excelente Exemplo da ação Desse quociente Tinha-se todo o poder Ao menos Quando o primeiro vereador Era um zero À esquerda Como Sanders Mas raramente Se levava à culpa Quando algo Dava errado E isso era o que Rennie E quem entregaram O coração a Jesus Aos 16 anos E não usava Palavras chulas Chamava de Surumbamba Era preciso Tomar providências Era preciso Impor o controle E não dava Para contar Com aquele cu Velho Do Howard Perkins Para isso Perkins talvez Tivesse sido Um chefe de polícia Adequadíssimo 20 anos atrás Mas este era Um novo século O senho de Rennie Se franziu ainda mais Quando ele examinou O local Espectadores demais É claro que sempre Eram demais Em situações Como aquela Todo mundo adora Sangue e destruição E alguns Pareciam praticar Um jogo muito esquisito Ver até que ponto Conseguiam se inclinar Ou coisa parecida Muito esquisito Ei vocês Se afastem daí Gritou Tinha uma voz boa Para dar ordens Alta e confiante Aí é local de acidente Ernie Calvert Outro idiota Na cidade estava Cheia deles Rennie supunha Que todas as cidades Eram assim Lhe puxou a manga Parecia mais empolgado Do que nunca Eu consegui falar Com a guarda aérea nacional Big Jim E com quem? Com o que? Do que você está falando? A guarda aérea nacional Cada vez pior Gente brincando E esse idiota Chamando a Ernie Por que você ligou Para eles? Pelo amor de Deus Porque ele disse O cara disse Mas Ernie não se lembrava Exatamente do que Barbie dissera Por isso continuou Bom Seja como for O coronel da guarda aérea Escutou o que eu contei E aí me pôs em contato Com o escritório Da segurança interna Em Portland Direto Rennie bateu As mãos das bochechas O que fazia muito Quando estava exasperado Ficava parecendo Jack Benny O humorista Mas com olhos frios Como ele Big Jim contava piadas De vez em quando Sempre piadas limpas Contava piadas Porque vendia carros E sabia que políticos Devem contar piadas Ainda mais em época De eleições Assim mantinha Um pequeno estoque Rotativo de graças No sentido de Aí pessoal Querem ouvir uma graça? Decorava-as Como o turista Em terra estranha Escolherá frases Para situações como Onde fica o banheiro? Tem hotel com internet Nessa aldeia? Mas agora ele não fez piada Segurança interna Pra que? Com todos os diabos Melequentos? Melequento era de longe O vitupério favorito De Rennie Porque o rapaz Diz que tem alguma coisa Ali na estrada Entendem? Uma coisa que não dá pra ver Dá pra se encostar nela Tá vendo? Estão fazendo isso ali Ou... Se você jogar uma pedra Ela bate e volta Veja Rennie catou uma pedra E jogou Rennie não se deu ao trabalho De olhar para onde a pedra foi Avaliou que se atingisse Um dos espectadores O sujeito berraria O caminhão bateu nela Nessa coisa aí E o avião também E aí o cara me disse Que... Calma, calma De que cara exatamente Estamos falando? É um rapaz Disse Rory Dinsmore Cozinheiro do Rosa Mosqueta Quem pede um hambúrguer Meio mal passado É ele que faz O meu pai disse que é dificílimo Conseguir o ponto certo Porque ninguém sabe preparar Mas esse cara sabe O rosto dele se abriu Num sorriso de doçura extraordinária Eu sei o nome dele Cala a boca, Rory Avisou o irmão O rosto do Sr. Rennie se fechara Na experiência de Ollie e Dinsmore Era assim que ficavam os professores Logo antes de castigar a gente Com uma semana de suspensão Rory, entretanto, nem deu atenção É um nome de menina É Bárbara Bem, quando penso que não vou mais ouvir falar dele Aquele melequento aparece de novo Pensou Rennie Aquela droga naquele imprestável inútil Ele se virou para Ernie Calvert A polícia estava quase chegando Mas Rennie achou que tinha tempo de dar fim A esse último resto de maluquice Provocada por Bárbara Não que Rennie o visse por ali Nem esperava por isso Não mesmo Coisa mesmo de Bárbara Sair se metendo Criar confusão E depois fugir Rennie Disse ele Você foi mal informado Alden Dinsmore se intrometeu Senhor Rennie Eu não sei como o senhor pode dizer isso Quando nem sabe qual a informação Rennie sorriu para ele Ao menos retezou os lábios Eu conheço Dale Bárbara, Alden Essa informação eu tenho E se virou para Ernie Calvert Agora, se você... Disse Calvert erguendo a mão Atenderam Big Jim Rennie não gostava de Ipsil Ainda mais de um gerente de mercearia aposentado Puxou o telefone da mão de Ernie Como se ele fosse um ajudante Que o segurasse só para isso Uma voz no celular disse Quem fala? Só duas palavras Mas foram suficientes para Rennie saber Que tratava com um burocrata filho da mãe O senhor sabia que ele tratara com muitos desses Nas suas três décadas Como autoridade municipal E os federais eram os piores Aqui fala James Rennie Segundo vereador de Chester's Mill E o senhor? Quem é? Donald Wozniak Segurança interna Eu sei que o senhor tem algum tipo de problema Aí na autoestrada 119 Algum tipo de interdição Interdição? Interdição? Que tipo de linguagem era aquela Num policial federal? O senhor está mal informado Disse Rennie O que temos é um avião Um avião civil Um avião local Que tentou pousar na estrada E bateu num caminhão A situação está totalmente sob controle Não precisamos da ajuda Do departamento de segurança interna Senhor Rennie Disse o fazendeiro Não foi isso que aconteceu? Rennie o dispensou com a mão E começou a andar na direção Do primeiro carro da polícia Hank Morrison estava descendo Grande 1,95m Mais ou menos Mas basicamente inútil E atrás dele A moça dos peitões Weddington era o sobrenome E era pior que inútil Boca esperta Dominada por cabeça burra Mas Atrás dela Peter Randolph Estava estacionando Randolph era o vice-chefe O tipo de homem De que Rennie gostava Um homem que fazia acontecer Se Randolph Estivesse de plantão Na noite em que Junior Se meteu em encrencas Naquele diabo De bar estúpido Big Jim duvidava Que o senhor Dale Bárbara Ainda estivesse na cidade Hoje para criar problemas Na verdade O senhor Bárbara Poderia estar atrás Das grades lá em Rock O que Rennie acharia ótimo Enquanto isso O homem da segurança interna Será que eles têm coragem De se dizer agentes Ainda enchia a paciência Rennie o interrompeu Obrigado pelo seu interesse Senhor Wasner Mas já resolvemos o caso Apertou o botão Andy Sem se despedir Depois jogou o telefone De volta para Annie Calvert Jim Eu acho que isso Não foi muito inteligente Rennie o ignorou E observou Randolph Parar atrás da perua Da tal Eddington As luzes do teto piscando Pensou em andar até lá Para receber Randolph E rejeitou a ideia Antes que se formasse Inteiramente na cabeça Que Randolph fosse até ele Era assim que devia funcionar E como funcionaria Por Deus 2 Big Jim Disse Randolph O que aconteceu aqui? Acho que é óbvio Disse Big Jim O avião de Tia Thompson Teve uma discussãozinha Com o caminhão Parece que a briga empatou Agora ele conseguiu Ouvir as sirenes Vindas de Castle Rock Quase com certeza Do corpo de bombeiros Rennie esperou Que os seus dois carros Novos E caríssimos Estivessem entre eles Seria melhor que ninguém Percebesse que os caminhões Novos estavam fora da cidade Quando a Surumbamba Aconteceu As ambulâncias e a polícia Viriam logo atrás Não foi isso que aconteceu Disse teimoso Alden Dinsmore Eu estava na horta Ali do lado E vi o avião Simplesmente Melhor afastar Essas pessoas daqui Não acha? Perguntou Rennie a Randolph Apontando os curiosos Havia um bom número deles Ao lado do caminhão Mantendo distância prudente Dos restos ardentes E mais ainda No lado de Mill Começava a aparecer Uma convenção Randolph se dirigiu A Morrison e Weddington Heck! Disse ele E apontou os espectadores De Mill Alguns tinham começado A examinar os pedaços Espalhados no avião De Thompson Havia gritos de horror Quando mais partes Do corpo eram descobertas Falou Disse Morrison E se pôs em ação Randolph indicou a Weddington Os espectadores Ao lado do caminhão Jack! Você cuida! Mas aí Randolph Se interrompeu Os amantes de desastres No lado sul do acidente Estavam em pé No pasto De um lado da estrada E até os joelhos Nos arbustos Do outro lado As bocas abertas Lhes davam um ar De interesse estúpido Que Rennie conhecia muito bem Vê-lo todo dia Em rostos isolados E em massa Todo mês de março Na assembleia da cidade Só que aquelas pessoas Não estavam olhando O caminhão em chamas E agora Peter Randolph Que com certeza Não era burro Brilhante também não Faltava muito para isso Mas ao menos sabia De que lado do pão Ficava a manteiga Olhava o mesmo lugar Que o resto deles E com a mesma expressão De espanto Boquiaberto E Jack Weddington também Era a fumaça Que o resto olhava A fumaça Que subia do caminhão Em chamas Era escura E oleosa As pessoas a favor do vento Deviam estar quase Sufocando com ela Ainda mais com a leve brisa Que soprava do sul Mas não estavam E Rennie viu o porquê Era difícil acreditar Mas viu direitinho A fumaça realmente Seguia para o norte Ao menos a princípio Mas depois fazia uma curva Quase um ângulo reto E subia reto para o céu Como se numa chaminé E deixava para trás Um resíduo marrom escuro Uma longa mancha Que parecia flutuar no ar Jim Rennie sacudiu a cabeça Para limpar a imagem Mas ainda estava lá Quando parou O que é isso? Perguntou Randolph A sua voz estava suave De espanto Jim Smore O fazendeiro Se colocou Diante de Randolph Aquele cara Apontando para Ernie Calvert Estava falando no telefone Com o departamento De segurança interna E esse cara Apontando para Rennie Em um gesto teatral De tribuna De que Rennie Não gostou nada Tirou o telefone Da mão dele E desligou Ele não devia ter feito isso Porque isso aí Não foi uma batida O avião não estava Nem perto do chão Eu vi Estava cobrindo Umas plantas Contra a geada E vi Eu também vi Disse Rory E dessa vez Foi o irmão Ollie Que estapeou as costas Da cabeça de Rory Rory começou a choramingar Alden Jim Smore Disse Ele bateu Em alguma coisa Na mesma coisa Em que o caminhão bateu Está ali Dá para tocar Aquele rapaz O cozinheiro Diz que era preciso Criar uma zona de voo Proibido aí E tinha razão Mas o senhor Rennie Apontando Rennie de novo Como se achasse Que era um danado De um Perry Mason Em vez de um sujeito Que ganhava o pão De cada dia Aplicando tubos de sucção No peitinho das vacas Nem quis falar Só desligou Rennie não se rebaixou A responder Estamos perdendo o tempo Disse a Randolph Aproximando-se um pouco mais E falando quase Num sussurro Acrescentou O chefe está vindo O meu conselho Seria parecer esperto E controlar esse lugar Antes que ele chegue Ele lançou ao fazendeiro Um olhar frio e momentâneo Mais tarde você pode pegar O depoimento das testemunhas Mas o enlouquecedor Foi que Alden Dinsmore Teve a última palavra Aquele tal de Barber Estava certo Ele estava certo E Rennie Estava errado Rennie marcou Alden Dinsmore Para providências futuras Mais cedo ou mais tarde Os fazendeiros Sempre recorriam Aos vereadores De chapéu na mão Querendo um direito De passagem Uma exceção No zoneamento Alguma coisa E quando o senhor Dinsmore Voltasse a aparecer Não teria facilidade Se Rennie Pudesse interferir E em geral Interferia Controle local Disse a Randolph Jack Afasta aquelas pessoas Disse o vice-chefe Apontando os curiosos Do lado do acidente Do caminhão Marca o perímetro Senhor Eu acho que aquelas pessoas Na verdade Estão em Morton Não me importa Afasta todo mundo Randolph deu uma olhada Por sobre o ombro Para onde Duke Perkins Se esforçava Para sair do carro verde De chefe Carro que Randolph Sonhava em estacionar Na sua porta E estacionaria Com a ajuda De Big Jim Rennie Daria três anos No máximo A polícia de Castle Rock Vai te agradecer Quando chegar aqui Pode acreditar E aquilo Ela apontou A mancha de fumaça Que ainda se espalhava Vistas através dela As árvores coloridas De outubro Pareciam de um cinza Escuro uniforme E o céu Tinha um tom Insalubre E amarelado De azul Fica longe daquele Disse Randolph E foi ajudar Hank Morrison A marcar o perímetro No lado de Chester's Mill Mas primeiro Precisava falar com Perkins Jack se aproximou Das pessoas Ao lado do caminhão A multidão Daquele lado Crescia sem parar Enquanto os que tinham Chegado primeiro Usavam o celular Alguns tinham apagado Pequenos incêndios No mato O que era bom Mas agora Estavam simplesmente Por ali Olhando Ela usou o mesmo gesto De enxotar Que Hank usava No lado de Mill E recitou o mesmo mantra Para trás pessoal Já acabou tudo Não tem nada para ver Que vocês ainda não viram Liberem a estrada Para os bombeiros E para a polícia Para trás Liberem a área Vão para casa Para... Ela bateu em alguma coisa Rennie não fazia ideia Do que era Mas pôde ver o resultado A aba do cap dela Bateu primeiro Curvou-se E o cap caiu para trás Um instante depois Aqueles peitos insolentes Dela Um par de obuses Melequentos Era o que eram Se achataram Em seguida O nariz dela Se esmagou E soltou um jato de sangue Que respingou em alguma coisa E começou a escorrer Em pingos longos Como tinta na parede Ela caiu Sobre as nádegas Bem acolchoadas Com uma expressão De choque no rosto Nisso O danado do fazendeiro Meteu o nariz Viu? O que foi que eu disse? Randolph e Morrison Não tinham visto Perkins também não Os três estavam confabulando Junto ao capô Do carro do chefe Rennie pensou rapidamente Em ir até o Ed Mas outros faziam isso E além disso Ela ainda estava um pouco Perto demais Da coisa em que tinha batido Em vez disso Correu na direção dos homens O rosto determinado E a barriga grande e dura Projetando autoridade Do tipo Bota pra quebrar No caminho Reservou um olhar Para Jim Smore O fazendeiro Chefe Disse ele Se enfiando entre Morrison E Randolph Big Jim Disse Perkins Cumprimentando com a cabeça Estou vendo Que não perdeu tempo Talvez fosse ironia Mas Rennie Macaco velho e batreiro Não ia morder a isca Acho que tem mais coisa Acontecendo aqui Do que parece Acho melhor alguém Entrar em contato Com o departamento De segurança interna Fez uma pausa Com a seriedade Que a ocasião pedia Não quero dizer Não quero dizer Que há terrorismo Envolvido Mas não diria Que não Há 3 Duke Perkins Olhou para Além de Big Jim Ernie Calvert E Johnny Carver Dono do posto de gasolina E mercearia Mil Ajudavam Jack A se levantar Ela estava tonta E o nariz sangrava Mas fora isso Parecia bem Ainda assim Toda aquela situação Era esquisita É claro Que qualquer acidente Com vítimas Era um pouco assim Mas ali havia mais coisa errada Por exemplo O avião não estava Tentando pousar Havia pedaços demais Espalhados demais Para que ele acreditasse nisso E os espectadores Também não fazia sentido Randolph não notara Mas Duke Perkins sim Eles deveriam ter formado Uma única aglomeração Grande e espalhada Era como sempre acontecia Como consolo Diante da morte Só que ali Eles tinham formado Duas aglomerações E a que ficava Para lá Do limite de Malton Estava estranhamente Próxima do caminhão Ainda em chamas Não que houvesse perigo Na avaliação dele Mas Por que não vinham Para cá? Os primeiros caminhões Dos bombeiros Fizeram a curva ao sul Três deles Duke ficou contente Ao ver que o segundo Da fila tinha corpo De bombeiros De Chester's Mill Carro número 2 Pintado em dourado Na lateral A multidão se afastou Mais para dentro do mato Para lhes dar espaço Duke voltou a atenção Para Rennie O que aconteceu aqui? Você sabe? Rennie abriu a boca Para responder Mas antes que começasse Ernie Calvert falou Há uma barreira Cruzando a estrada Não dá para ver Mas está lá Chefe O caminhão bateu nela O avião também É isso aí Exclamou Jeansmore A policial Eddington também bateu Disse Johnny Carver Só acho que ela Estava andando devagar Ele puseram o braço Em torno de Jackie Que parecia meio tonta Duke observou O sangue dela Na manga da jaqueta Enchi o tanque No posto mil De Carver No lado de Moton Outro caminhão Dos bombeiros chegou Os dois primeiros Formaram um V E bloquearam a estrada Os bombeiros já pulavam E desenrolavam mangueiras Duke conseguiu ouvir O gemido De uma ambulância Vinda de Castle Rock Cadê a nossa? Perguntou a si mesmo Será que também Fora para aquele Maldito treinamento? Ele não gostou De pensar naquilo Quem no seu juízo Perfeito Mandaria uma ambulância Para uma casa Vazia em chamas? Parece haver Uma barreira invisível Começou Rennie É, já percebi Disse Duke Não sei o que é direito Mas já entendi Ele se afastou De Rennie E foi até a policial Que sangrava Sem ver o vermelho Escuro que inundou O rosto do primeiro Vereador Com aquele fora Jack Perguntou Duke Então talvez a polícia Estadual Duke o afastou Foi educado Mas inequívoco Quase um empurrão Rennie fechou as mãos Em punho E as abriu de novo Subira na vida Empurrando E não sendo empurrado Mas isso não alterava Você pode fazer isso Você pode fazer isso Aí eu bati Caramba Eu não sei O que foi que eu bati Um som de Ah Veio dos espectadores Os bombeiros tinham dirigido As mangueiras para o caminhão Em chamas Mas além dele Parte da espuma voltava Batia em alguma coisa E jorrava de volta Criando um arco-íris no ar Duke nunca vira nada Parecido na vida A não ser no lava-carros Quando se olham os jatos De alta pressão Baterem no parabrisa Depois viu também Um arco-íris No lado de Mil Um pequeno Uma espectadora Lisa Jameson Bibliotecária da cidade Foi na direção dele Lisa Se afasta daí Gritou Duke Era o ignorou Era como se estivesse Hipnotizada Ficou a centímetros De onde um jato De alta pressão Batia no ar E voltava Com as mãos abertas Ele conseguiu ver Gotas de umidade Faiscarem no cabelo dela Puxado para trás E preso num coque Na nuca O pequeno arco-íris Se rompeu E voltou a se formar Atrás dela É só névoa Gritou ela Parecendo extasiada Toda aquela água lá E aqui só tem uma névoa Como a de um umidificador Peter Randolph Afastou o celular E balançou a cabeça Tem sinal Mas a ligação não completa Eu acho que todos Esses espectadores Ele fez um grande arco Com o braço Misturaram tudo Duke não sabia Se isso era possível Mas era verdade Que quase todos Os que via Falavam ao celular Ou tiravam fotos Quer dizer A não ser Lisa Que ainda fazia Sua imitação De ninfa dos bosques Vai pegar ela Disse Duke a Randolph Puxa ela de volta Antes que decida Tirar os cristais Ou coisa assim A cara de Randolph Sugeriu que essas missões Estavam muito abaixo Do nível do seu salário Mas foi Duke deu uma risada Foi curta Mas genuína Pelo amor de Deus Qual foi a graça Perguntou Remy Mais policiais Do condado de Castle Surgiam no lado De Morton Se Perkins Não ficasse atento Castle Rock Iria acabar Controlando tudo aquilo E recebendo Os malditos créditos Duke parou de rir Mas ainda sorria Sem vergonha É uma sorumbamba Disse ele Não é essa sua palavra Big Jim E na minha experiência Às vezes Vir é a única maneira De lidar com uma sorumbamba Eu não sei Do que você está falando Remy quase gritou Os filhos de Dinsmore Se afastaram dele E ficaram junto do pai Eu sei Disse Duke suavemente E tudo bem Agora você só precisa entender Que eu sou a principal Autoridade da lei No local Ao menos até que o xerife Do condado chegue aqui E você é um vereador Não tem nenhuma Autoridade oficial Logo Eu gostaria Que se afastasse Duke ergueu a voz E apontou Para onde o policial Henry Morrison Esticava a fita amarela Contornando para isso Dois pedaços maiores Da fuselagem do avião Eu gostaria Que todos se afastassem E nos deixassem trabalhar Sigam o vereador Remy Ele vai levar vocês Para trás da fita amarela Não gostei disso Duke Disse Remy Que Deus te abençoe Mas eu não dou a mínima Disse Duke Se afasta daqui Big Jim Fica para lá da fita Não há por que Wayne passar a fita Duas vezes Chefe Peckins Não se esqueça De como falou comigo hoje Porque eu não vou me esquecer Remy foi pisando duro Na direção da fita Os outros espectadores O seguiram A maioria olhando Por sobre o ombro Para observar Os borrifos d'água Que vinham da barreira Suja de diesel E formavam uma linha De umidade na estrada Alguns mais espertos Ernie Calvert Por exemplo Já tinham notado Que a linha Seguia com exatidão A fronteira Entre Moton e Mill Remy sentiu A tentação infantil De romper com o peito A fita cuidadosamente Esticada por Hank Morrison Mas se conteve No entanto Não ia dar a volta Para sujar a calça Land's End Nas bardanas do mato Tinha custado Sessenta dólares Passou por baixo Erguendo a fita Com a mão A barriga Tornava impossível Se abaixar muito Atrás dele Duke caminhava lentamente Na direção do lugar Onde Jack Sofrera a colisão Mantinha uma das mãos Estendidas diante do corpo Como o cego Que tateia o caminho Numa sala desconhecida Foi aqui Que ela caiu E aqui Ele sentiu A energia Que ela descreveu Mas em vez de passar Ela se aprofundou Numa dor de lacerante No oco do ombro esquerdo Ele só teve tempo De recordar A última coisa Que Brenda dissera Toma cuidado Com o seu marcapasso E então O aparelho Lhe explodiu no peito Com força bastante Para romper o moletom Dos wild cats Que vestiram Naquela manhã Em homenagem Ao jogo da tarde Sangue Retalhos de algodão E pedacinhos de carne Atingiram a barreira A multidão fez Ah Duke tentou dizer O nome da esposa E não conseguiu Mas viu o rosto dela Com clareza na mente Ela sorria Depois Escuridão 4 O garoto era Danny Drake 14 anos E um dos Razors Os Razors Eram um clube de skate Pequeno Mas dedicado Desdenhado pela polícia local Mas na verdade Nada ilegal Apesar da exigência De providências Quanto a isso Por parte dos vereadores Rennie e Sanders Na última assembleia Da cidade em março Essa mesma dupla dinâmica Conseguiu postergar Um item do orçamento Que financiaria Uma área segura Para skatistas No parque da cidade Atrás do coreto O adulto Era Eric Rusty Everett De 37 anos Auxiliar médico Que trabalhava Com o doutor Ron Askell Que Rusty Costumava chamar De maravilhoso Mágico de Oz Por que Explicaria ele Se pudesse revelar Tamanha deslealdade A alguém que não fosse A mulher Ele costuma ficar Atrás da cortina Enquanto eu faço O serviço Agora ele verificava A validade Da última vacina Contra a tétano Do jovem Drake Outono de 2009 Ótimo Ainda mais considerando-se Que o jovem Drake Tinha levado a maior vaca Numa pista de cimento E arrebentado A batata da perna Não um desastre total Mas bem pior Que uma simples Ralação no asfalto A luz voltou Cara Disse o jovem Drake Gerador Cara Disse Rusty Serve pro hospital E pro posto de saúde Serve pro hospital E pro posto de saúde Radical né Clássico Concordou o jovem Drake Por um instante O adulto E o adolescente Olharam sem falar A ferida de 15 centímetros Na panturrilha De Benny Drake Limpa da terra E do sangue Parecia feia Mas não mais Absolutamente horrível O apito da cidade Tinha parado Mas longe A distância Dava para ouvir as sirenes Depois o apito De incêndio Disparou Fazendo ambos Pularem A ambulância vai sair Pensou Rusty Certeza absoluta Twitch e Everett Atacam outra vez Melhor acabar logo com isso A não ser pelo fato De que o rosto Do garoto Estava muito branco E Rusty Achou que havia lágrimas A ponto de escorrer De seus olhos Com medo? Perguntou Rusty Um pouco Disse Benny Drake Mamãe vai me descascar É disso que você tem medo? Porque apostava Que Benny Drake Já tinha sido descascado Algumas vezes Tipo muitas vezes Cara Hum Será que vai doer muito? Rusty estava escondendo A seringa Agora injetou Três centímetros De xilocaína E epinefrina Um composto amortecedor Que ele ainda chamava De novo ocaína Demorou para infiltrar A ferida Para não machucar O menino Mais do que o necessário Mais ou menos assim Uhul Disse Benny Firmeza, neném Na moral Ferrugem riu Fez o full pipe Antes da vaca? Como skatista Aposentado há muito tempo Estava sinceramente interessado Só half pipe Mas foi sinistro Disse Benny Se alegrando Quantos pontos Você acha que precisa? Norrie Calvert Levou doze Quando se estabacou Em Oxford No verão Menos, menos Disse Rusty Conhecia Norrie Uma mini gótica Cuja suprema aspiração Parecia ser Suicidar-se num skate Antes de pegar A primeira barriga Ele apertou Perto do machucado Com a ponta Da agulha da seringa Dá pra sentir? Dá sim, cara E quando dá? Aí Ouviu esse pancadão Pra lá? Benny apontou Vagamente para o sul Sentado na mesa de exame Só de cueca Sangrando na cobertura De papel Não Disse Rusty Na verdade Eu vira dois Não pancadões Mas como temia Explosões Tinha que se apressar E cadê o mágico de Oz? Fazendo a ronda Segundo Gene O que provavelmente Queria dizer Cochilando na sala Dos médicos Do Cat Russel Era lá que o maravilhoso Mágico fazia a maioria Das rondas Hoje em dia E agora? Dá pra sentir? Rusty cutucou de novo Com a agulha Não olha Olhar é roubar Não, cara Nada Você tá me zoando Tô não Você tá anestesiado Em mais de um sentido Pensou Rusty Então lá vamos nós Beita, relaxe Boa viagem pelas linhas aéreas Cat Russel Ele passou soro fisiológico Esterilizado na ferida Cortou a pele solta Com seu bisturi de estimação O número 10 Seis pontos Com o melhor nylon 4-0 Show Disse o garoto E depois Acho que vou vomitar Rusty lhe entregou Uma cuba de emese Conhecida nessas circunstâncias Como vasilha de vômito Osa isso Se desmaiar Vai ser por sua conta E risco Benny não desmaiou Também não vomitou Rusty punha Uma compressa de gás Esterilizada Sobre a ferida Quando veio uma batidinha Na porta Seguida pela cabeça De Gene Tomlinson Eu posso falar com você Um minuto? Não se preocupa comigo Disse Benny Eu sou como um radical Livre E a Gene insolente No corredor, Rusty Disse Gene Não deu uma olhada No garoto Eu boto logo, Benny Fica aí sentado E descansa Relax Sem estresse Rusty seguiu Gene Até o corredor Hora da ambulância? Perguntou Atrás de Gene Na sala de espera Ensolarada A mãe de Benny Olhava de cara feia Um livrinho Com um casal romântico Na capa Gene fez que sim Na 119 Na fronteira da cidade Com Tarker Tem outro acidente Na outra fronteira Da cidade em Moton Mas disseram que Todos os envolvidos Naquele Já eram Colisão de avião Com caminhão O avião estava Tentando pousar Tá de sacanagem Comigo Alva Drake Olhou em volta Franzindo a testa E depois voltou Ao livro Ou ao menos Ao olhar pra ele Enquanto tentava Decidir se o marido A apoiaria Se tentasse Prender Benny Em casa E em casa Até os 18 anos Não é pouca merda Não Disse Gene Tem notícias De outras colisões Também Que esquisito Mas o sujeito Na fronteira De Tarker Ainda está vivo Acho que capotou Com um caminhão De entregas Uma confusão Twitch está esperando Você termina o garoto? Pode deixar Anda Vai E o Dr. Rayburn? Tava com pacientes No Stephen's Memorial Era o hospital De Norway South Paris Ele está a caminho Rusty Vai Ele parou No meio do caminho Para dizer a senhora Drake Que Benny Estava bem Alva não pareceu Ficar muito alegre Com a notícia Mas agradeceu Doug e Twitch Estava fumando Um cigarro E tomando sol Sentado no para-choque Da antiquada ambulância Que Jim Rene E os seus parceiros Vereadores Continuavam Não trocando Segurava o peixe Portátil Que pululava De falação Vozes estourando Como pipoca E pulando umas Por cima das outras Joga fora Esse canudo cancerígeno E vamos embora Disse Rusty Você sabe Aonde a gente vai Né? Twitch Deu um peteleco Na guimba Apesar do apelido Convulsão Era o enfermeiro Mais calmo Que Rusty conhecia E isso já era Grande coisa Eu sei Que o Jim Jim Te contou Fronteira entre Tarker e Chester Certo? Isso Caminhão virado Pois é Os planos mudaram Vamos pro outro lado Ele apontou O horizonte sul Onde subiu Um pilar grosso E preto De fumaça Já teve vontade De ver um avião Caído? Já vi Disse Rusty No serviço militar Dois caras Dava pra passar No pão Que restou Isso bastou O maluco Gene diz Que estão todos Mortos por lá Então Porque Talvez sim Talvez não Disse Twitch Mas agora Perkins está mal E pode não ter morrido O chefe Perkins? Esse mesmo Acho que o prognóstico Não é bom Se o marcapasso Explodiu no peito dele Que é o que o Peter Randolph Está dizendo Mas ele é o chefe de polícia Líder destemido Twitch Amigo Um marcapasso não explode assim É totalmente impossível Então talvez ele ainda esteja vivo E a gente possa fazer uma boa ação Disse Twitch A meio caminho do capô da ambulância Ele pegou o maço de cigarros Você não vai fumar da ambulância Disse Rusty Twitch o olhou com tristeza A menos que a gente de vida Twitch suspirou E lhe passou o maço Ah, malboro Disse Rusty O meu aperitivo predileto Assim você me mata Disse Twitch Cinco Passaram direto pelo sinal vermelho Em que a rodovia 117 Desembocava na 119 No centro da cidade A sirene aos berros Os dois fumando como demônios Com as janelas abertas Que era o procedimento padrão Escutando o blá 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 do rádio Rusty não entendia quase nada Mas uma coisa era clara Teria de trabalhar até bem depois das quatro horas Cara, eu não sei o que aconteceu Disse Twitch Mas isso é fato A gente vai ver um genuíno desastre de avião Depois do fato é verdade Mas a cavalo dado não se olham os dentes Twitch Você é doente Havia muito trânsito A maior parte indo para o sul Alguns podiam mesmo ter o que fazer por lá Mas Rusty achou que a maioria Era de moscas humanas Atraídas pelo cheiro de sangue Twitch passou por uma fila de quatro carros Sem problema nenhum A pista da 119 que seguia para o norte Estava estranhamente vazia Olha Disse Twitch apontando Helicóptero da TV Vamos aparecer no noticiário das seis Grande, Rusty Paraméticos heróicos lutam para Mas foi aí que o voo da imaginação de Doug e Twitch O terminou À frente deles No local do acidente Presumiu Rusty O helicóptero deu uma ré súbita Por um momento Deu para ler o número 13 Pintado do lado E ver o olho do logotipo da CBS Depois ele explodiu Fazendo chover fogo do céu Sem nuvens Do início da tarde Twitch gritou Jesus, me desculpa Não era sério E então como criança Fazendo doer o coração de Rusty Mesmo com o choque Tiro tudo Seis Eu tenho que voltar Disse Gendron Tirou o boné do Sea Dogs E limpou com ele O rosto pálido Sujo Ensanguentado O nariz inchara Até parecer o polegar De um gigante Os olhos espiavam No meio de círculos escuros Sinto muito Mas o meu nariz Está doendo demais E sabe Eu não sou mais tão jovem Quanto antigamente Além disso Ele ergueu os braços E os deixou cair Estavam um de frente Para o outro E Barbie Daria um bom abraço No sujeito E uns tapinhas Nas costas Se fosse possível Um choque no sistema Não é? Perguntou a Gendron Este soltou Uma gargalhada Aquele helicóptero Foi o toque final E ambos olharam A nova coluna De fumaça Barbie e Gendron Tinham vindo Do local do acidente Na 117 Depois de assegurar Que as testemunhas Chamassem o socorro Para Elsa Andrews A única sobrevivente Ao menos Ela não parecia Muito ferida Embora o coração Estivesse obviamente Partido Com a perda da amiga Então volta Devagar Devagar Não se apressa Descansa Quando precisar Vai em frente Eu vou Ainda acha que vai encontrar O final? Barbie ficou um instante Em silêncio A princípio Tivera certeza Mas agora Espero que sim Disse Então boa sorte Gendron Gendron Cumprimentou Barbie com Um boné Antes de colocá-lo De volta Na cabeça Espero apertar A sua mão Antes que o dia Termine Eu também Disse Barbie E parou Andara pensando Você pode me fazer Um favor Se conseguir usar O celular? Claro Liga para a base Do exército Em Fort Benning Pede para falar Com o oficial De ligação E diz para ele Que precisa entrar Em contato Com o coronel James Zou Cox Diz que é urgente Que está ligando Em nome do capitão Dale Barbara Guardou tudo? Dale Barbara Leva você James Cox É o outro Guardem Se conseguir falar Com ele Eu não tenho certeza De que vai conseguir Mas se Diz a ele O que está acontecendo Aqui Diz que Se ninguém entrou Em contato Com a segurança interna Que é para ele Fazer isso Pode me fazer Esse favor? Gendron Fez que sim Pode deixar Eu vou tentar Boa sorte Soldado Barbie preferiria Não ser mais Chamado assim Mas fez um esboço De continência Com o dedo Na testa Depois foi em frente Procurando o que Não achava mais Que encontraria Sete Encontrou uma estrada Na floresta Mais ou menos Paralela à barreira Estava cheia de mate Sem uso Mas bem melhor Do que abrir caminho Entre arbustos E espinheiros De vez em quando Desviava-se para o oeste Tateando a barreira Entre Chester's Mill E o mundo externo Estava sempre lá Quando chegou ao ponto Em que a 119 Entrava na cidade Irmã de Tucker's Mills Barbie parou O motorista Do caminhão De entregas Virado Fora levado Por algum bom Samaritano Do outro lado Da barreira Mas o caminhão Lá estava Bloqueando a estrada Como um grande Animal morto As portas traseiras Tinham se aberto Com um impacto O asfalto Estava coberto De embalagens De bolinhos recheados Rocamboles Pãezinhos E biscoitos De manteiga De amendoim Havia um rapaz Com uma camiseta De George Strait Sentado num toco Comendo um desses últimos Tinha um celular na mão Ergueu os olhos Para Barbie Oi Você veio de... E apontou vagamente Para trás de Barbie Parecia cansado Amedrontado E desiludido Do outro lado Da cidade Disse Barbie Isso Uma parede invisível No caminho todo Fronteira fechada É O rapaz fez que sim E apertou um botão No celular Dust Ainda está aí? Escutou um pouco mais E continuou Certo Desligou o aparelho Eu e o meu amigo Dust Começamos a leste daqui Nos dividimos Ele foi para o sul Estamos mantendo contato Por telefone Quando conseguimos Claro Agora ele está lá Onde o helicóptero caiu Diz que está enchendo De gente por lá Barbie podia apostar Que sim Nenhuma abertura Nessa coisa Em nenhum lugar Do seu lado? O rapaz fez que não Não disse mais nada Nem precisava Podiam ter deixado Passar alguma abertura Barbie sabia Que isso era possível Buracos Do tamanho De janelas Ou de portas Mas duvidava Achou que estavam isolados Pasta 7 E pro time Nós torcemos 1 Barbie voltou Andando pela rodovia 119 Até o centro Da cidade Uma distância De uns 5 quilômetros Quando chegou lá Eram 6 horas A rua principal Estava quase deserta Mas viva Com o rugido Dos geradores Dúzias deles Pelo som O semáforo No cruzamento Da 119 Com a 117 Estava apagado Mas o rosa mosqueta Estava aceso E lotado Olhando pela vitrine Grande da frente Barbie viu Que todas as mesas Estavam ocupadas Mas quando entrou Não ouviu Nenhuma das conversas De sempre Política Os Red Sox A economia local Os Patriots Carros e picapes Recém comprados Os Celtics O preço da gasolina Os Bruins Ferramentas elétricas Recém compradas Os Twin Mills Wildcats E também nada Dos risos De sempre Havia um televisor Sobre o balcão E todos assistiam Barbie observou Com aquela sensação De descrença E deslocamento Que todos Os que realmente Se veem No local De um grande desastre Devem sentir Que Anderson Cooper Da CNN Estava na rodovia 119 Com a massa Ainda fumegante Do caminhão Destruído ao fundo A própria Rose Atendia as mesas Correndo às vezes De volta ao balcão Para receber um pedido Cachos finos Escapavam da rede E pendiam Em torno do rosto Ela parecia Cansada e estressada O balcão Deveria ser território De Andy McKean Das quatro Até fechar Mas Barbie Não viu sinal dela Naquela hora Talvez estivesse Fora da cidade Quando a barreira caiu Se assim fosse Talvez não voltasse Ao balcão Por um bom tempo Anson Wheeler Que Rose Sempre chamava Só de garoto Embora o rapaz Tivesse ao menos 25 anos Pilotava a chapa E Barbie Se apavorou Ao pensar O que Ansi Faria Com algo Mais complicado Que feijão Com salsicha O especial Tradicional De sábado Do rosa mosqueta Coitado Do rapaz Ou garota Que pedisse No jantar Comida de café Da manhã E tivesse Enfrentar Os ovos fritos Nucleares De Anson Ainda assim Era bom Que estivesse ali Porque além Da falta De Andy Também não havia Sinal de Do Dee Sanders Embora essa aí Não precisasse De um desastre Para faltar Ao trabalho Não era exatamente Preguiçosa Mas se distraía A toa E na hora De pensar Caramba O que dizer O pai dela O pai dela Andy Sanders Primeiro vereador De mil Jamais seria Candidato A mensa A associação De quem tem QI elevado Mas perto De Dodie Era um Einstein Na tv Pousavam helicópteros Atrás de Anderson Cooper Soprando seu cabelo Branco e charmoso E quase lhe afogando A voz Os helicópteros Pareciam Um Pave Laus Barbie andara Bastante neles Enquanto servia No Iraque Agora um oficial Do exército Havia entrado no quadro Coberto o microfone De Cooper Com a mão enluvada E falava ao ouvido Do repórter Os fregueses Reunidos no rosa mosqueta Murmuraram entre si Barbie entendeu A inquietação Ele mesmo assentiu Quando um homem Fardado Cobriu o microfone De um repórter famoso Da tv Sem nem pedir licença Sem dúvida Era o fim dos tempos O sujeito do exército Um coronel Mas não o seu coronel Vercox Completaria a sensação De deslocamento mental De Barbie Terminou O que tinha a dizer A luva Fez um barulho Ventoso Quando atirou Do microfone Saiu da visão Da câmera O rosto Num vazio Impassível Barbie reconheceu O sujeito Um pau mandado Do exército Cooper dizia A imprensa Está sendo avisada De que temos Que recuar Um quilômetro Até uma loja De beira de estrada Chamada Raymond's Roadside Store Os fregueses Murmuraram Em discordância Todos conheciam A Raymond's Roadside Em Motton Onde a placa Na vitrine Dizia Cerveja gelada Sanduíches quentes Isca fresca Essa área A menos de 100 metros Do que estamos chamando De barreira Por falta de nome Melhor Foi declarada De segurança nacional Continuaremos Nossa cobertura Assim que possível Mas agora Voltamos A Washington Wolf A chamada Na faixa vermelha Abaixo da tomada Ao vivo Dizia Últimas notícias Cidade do Maine Isolada O mistério Aumenta E no canto superior Direito em vermelho A palavra grave Piscava como Letreiro de neon De um bar Tome cerveja Grave Pensou Barbie E quase riu Wolf Blitzer Ocupou o lugar De Anderson Cooper Rose tinha uma queda Por Blitzer E à tarde Nos dias da semana Só deixava Sintonizar em ATV No programa dele Ela o chamava De meu Wolf Esta noite Wolf usava gravata Mas o nó Estava mal feito E Barbie achou Que o resto da roupa Parecia caseira demais Recapitulando A nossa reportagem Disse o Wolf De Rose Hoje Mais ou menos A uma da tarde Foi antes disso Bem antes Disse alguém E Myra Evans É verdade? Perguntou mais alguém Está morta mesmo? Está Respondeu Fernald Bowie O único agente Funerário da cidade Stuart Bowie Era o irmão Mais velho De Fern Fern Às vezes o ajudava Quando estava sóbrio E naquela noite Parecia sóbrio Sóbrio de tão chocado Agora calem a boca Que eu quero ouvir Barbie também queria Porque agora Wolf tratava da questão Que mais o preocupava E dizia o que ele queria saber Que o espaço aéreo Acima de Chester's Mills Fora declarado Zona proibida Ao tráfego aéreo Na verdade Todo o oeste Do Maine E leste De New Hampshire De Lewinstone Auburn Até North Conway Era zona proibida O presidente Estava sendo informado E pela primeira vez Em nove anos Acordo Alerta Nacional De Ameaças Tinha passado Do laranja Julia Chamua e proprietária E editora Do Democrata Deu uma olhada Em Barbie Quando este Passou pela sua mesa Então Um sorrisinho Preso e sigiloso Que era a sua especialidade Quase marca registrada Piscou-lhe no rosto Parece que Chester's Mill Não quer que o senhor Vá embora Senhor Barbara Está aparecendo Concordou Barbie Ela saber Que ele tentara Ir embora E por que Não o surpreendeu Ele passara Tempo suficiente Em Mill Para saber Que Julia Chamou E sabia tudo O que valia a pena Saber Rosie o viu Enquanto servia Feijão com salsicha Mais uma relíquia Defumada Que um dia Fora uma costeleta De porco A um grupo De seis amontoados Numa mesa para quatro Ficou paralisada Com um prato Em cada mão E mais dois no braço Olhos arregalados Depois sorriu Foi daqueles Cheios de felicidade E alívio Indisfarçáveis E alegrou O coração dele Isto é que é um lar Pensou ele Macacos me mordam Se não é Santo molho Dei ao Bárbara Não esperava Nunca mais ver você Ainda tenho Meu avental Perguntou Barbie Com certa timidez Afinal de contas Rosie o acolhera Só um andarilho Com algumas referências Rabiscadas na mochila E lhe dera emprego Ela lhe dissera Que entendia Perfeitamente Por que ele achava Que tinha que cair fora Que não era bom Ter o pai de Junior Rennie Como inimigo Mas Barbie ainda sentia Que a deixara Numa enrascada Rosie pousou A carga de pratos Em qualquer lugar Onde houvesse lugar Para eles E correu para Barbie Era uma mulherzinha Gorducha E teve de ficar Na ponta dos pés Para abraçá-lo Mas conseguiu Estou tão feliz Mas tão feliz De ver você Cochichou Estou tão feliz Mas tão feliz De ver você Cochichou Barbie a abraçou Também Ele deu um beijo No alto da cabeça Big Jim e Junior Não vão ficar Disse Mas ao menos Não havia nenhum Rennie ali E isso ele tinha De ser grato Barbie sabia muito bem Que ao menos Por enquanto Ele ficar ainda Mais interessante Para os milenses Reunidos Do que a própria Cidade natal deles Na TV nacional Big Jim e Junior Não vão ficar Disse Mas ao menos Não havia nenhum Rennie ali A isso ele tinha De ser grato Barbie sabia muito bem Que ao menos Por enquanto Ele ficar ainda Mais interessante Para os milenses Reunidos Do que a própria Cidade natal deles Na TV nacional Big Jim Rennie Que venha Disse ela Barbie riu Achando graça Da ferocidade Mas contente Com a sua descrição Ela ainda Cochichava Achei que você Tivesse ido embora Eu quase fui Mas saí atrasado Você viu Aquilo? Vi Depois eu te conto Ele a soltou Afastou A distância De um braço E pensou Rose Se você tivesse Dez anos a menos Ou mesmo cinco E então Eu posso pegar O meu avental? Ela limpou Os cantos dos olhos E fez que sim Por favor Pega de volta Tira o Anson De lá Antes que ele mate Todo mundo Barbie lhe fez Uma continência Contornou o balcão Entrou na cozinha E mandou Anson Wheeler para a frente Dizendo-lhe que cuidasse Dos pedidos E da limpeza Antes de ajudar Rose no salão Anson se afastou Da chapa Com um suspiro De alívio Antes de ir para o balcão Apertou com as duas mãos A mão direita De Barbie Graças a Deus Cara Eu nunca vi Tanta correria Eu tava perdidinho Não se preocupe Vamos alimentar Os cinco mil Anson pouco conhecedor Da bíblia Não entendeu Hã? Nada, nada A campainha Que ficava no canto Da entrada do balcão Tocou Pedido Gritou Rose Barbie Barbie agarrou Uma espátula Antes de pegar A comanda A chapa Estava uma bagunça Sempre ficava assim Quando Anson Se entregava A aquelas mudanças Cataclísmicas Induzidas pelo calor A que dava o nome De cozinhar Enfiou o avental Na cabeça Amarrou nas costas E olhou o armário Acima da pia Estava cheio De bonés de beisebol Que serviam de chapéu De chefe Para os chapeiros Do rosa mosqueta Escolheu um dos Sea Dogs Em homenagem A Paul Gendron Agora nos braços Dos seus Esperava Barbie Enfiou-o na cabeça Com a aba Para trás E estalou os dedos Então pegou A primeira comanda E foi trabalhar Dois Às vinte e um e quinze Mais de uma hora Depois do horário normal De fechar aos sábados Rose levou até a porta Os últimos fregueses Barbie trancou-a E virou a plaquinha De aberto Para fechado Observou aqueles Últimos quatro Ou cinco Atravessarem a rua Até o parque da cidade Onde havia umas cinquenta Pessoas reunidas Conversando Olhavam para o sul Onde uma grande luz Branca formava Uma bolha Acima da cento e dezenove Não as luzes Da TV Avaliou Barbie Era o exército Americano Criando e patrulhando Um perímetro E como patrulhar Um perímetro A noite Ora Pondo sentinelas E iluminando A terra de ninguém É claro Terra de ninguém O som daquilo Não lhe agradava Por outro lado A rua principal Estava estranhamente escura Havia luz elétrica Brilhando em alguns prédios Onde os geradores Funcionavam E lâmpadas de emergência A pilha Acesas na loja De departamentos Burpee No posto de gasolina E mercearia Na livraria E sebo mil No food city No pé do morro Da rua principal E meia dúzia de outras Mas as luzes da rua Estavam apagadas E viam-se velas acesas Na maioria das janelas Do segundo andar Onde havia apartamentos Rose sentou-se À mesa do meio do salão Fumando um cigarro Proibido em locais públicos Mas Barbie Jamais denunciaria Tirou a rede do cabelo E deu a Barbie Um sorriso cansado Quando ele se sentou Diante dela Atrás deles Anson limpava o balcão O cabelo comprido Até os ombros Agora libertado Do boné dos Red Socks Achei que o 4 de julho Era pesado Mas hoje foi pior Disse Rose Se você não tivesse aparecido Eu estaria encolhida Ali no canto Berrando pela minha mãe Passou uma loura Num F-150 Disse Barbie Sorrindo ao se lembrar Quase me deu uma carona Se tivesse dado Talvez eu estivesse longe Por outro lado O que aconteceu Com Chuck Thompson E aquela mulher no avião Podia ter acontecido comigo O nome de Thompson Aparecera na cobertura Da CNN A mulher não foi identificada Mas Rose sabia Era Claudette Sanders Eu tenho quase certeza Dodie me disse ontem Que a mãe dela Teria aula hoje Havia um prato De batatas fritas Entre eles na mesa Barbie ia estender a mão Para pegar uma delas Nisso Parou De repente não queria mais Batata frita Não queria mais nada E a poça vermelha Na beira do prato Estava mais parecida Com sangue Do que com ketchup Então foi por isso Que Dodie não veio Rose deu de ombros Pode ser Eu não tenho certeza Não tive notícias dela E nem esperava Com os telefones desligados Barbie supôs Que ela quisesse dizer Os telefones fixos Mas até lá na cozinha Ouvir a pessoa Se queixando De dificuldades Com o celular A maioria supôs Que fosse porque Todo mundo tentava Usá-los ao mesmo tempo Sobrecarregando As áreas de cobertura Outros achavam Que o fluxo De jornalistas Talvez já fossem Centenas Com Nokias Motorolas iPhones E Blackberries Era a causa do problema Barbie tinha uma suspeita pior Era uma situação De segurança nacional Afinal de contas Numa época em que O país inteiro Estava paranoico Com o terrorismo Algumas chamadas Se completavam Mas cada vez menos Conforme a noite avançava É claro Disse Rosie Que Dodie Com aquela cabeça De vento Também pode ter achado Uma brilhante ideia Matar o serviço E ir ao shopping Auburn O Sr. Sander Sabe que era Claudette Que estava no avião? Eu não tenho certeza Mas ficaria muito espantada Se ainda não soubesse E ela cantou Numa vozinha pequena Mas afinada Esta cidade Onde nós vivemos Barbie sorriu um pouco E cantou de volta O verso seguinte É pequena, filho E pro time Nós torcemos Era de uma canção Antiga de James McMurtry Que no verão anterior Ganhara nova E misteriosa popularidade Por dois meses Em algumas estações De rádio Do oeste Do Maine Que tocavam música country Não a WC&K É claro James McMurtry Não era o tipo De artista Apoiado pela Rádio Jesus Rosie apontou As batatas fritas Não vai comer mais? Não Eu perdi o apetite Barbie também não caía de amores Por Andy Sanders Com seu eterno sorriso Nem por Dodie A doidinha Que quase com certeza Ajudara a querida amiga Andy A espalhar o boato Que provocara o problema De Barbie no Deeper Mas a ideia De que aqueles pedaços De corpo Era a perna Vestida de verde Que o olho da mente Não parava de querer ver Pertenceram à mãe De Dodie A esposa Do primeiro vereador Eu também Disse Rosie Apagou o cigarro No ketchup Ele fez um Psssss E por um momento horrível Barbie achou Que ia vomitar Virou a cabeça E fitou pela vitrine A rua principal Embora não houvesse Nada para ver ali Olhando de dentro Estava tudo escuro O presidente vai falar A meia noite Anunciou Anson Do balcão Atrás dele Vinha o gemido Baixo e constante Da lavadora de louça Ocorreu a Barbie Que a grande e velha Robert Poderia estar fazendo O último serviço Ao menos por algum tempo Teria de convencer Rosie disso Ela relutaria Mas entenderia a razão Era uma mulher prática E inteligente A mãe de Dodie Sanders Jesus Qual será a probabilidade? Ele percebeu Que a probabilidade Não era tão pequena assim Se não fosse A senhora Sanders Poderia ter sido Qualquer um Que ela conhecia Se não fosse A senhora Sanders Poderia ter sido Qualquer um Que ele conhecia É pequena a cidade Filho E pro time Nós torcemos Ah, chega de presidente Para mim hoje Disse Rosie Ele vai ter que cuidar Sozinho da América Salve, salve Cinco horas É bem cedo Aos domingos O Rosa Mosqueta Só abria Às sete da manhã Mas havia os preparativos Sempre os preparativos E nos domingos Isso queria dizer Pãezinhos de canela Se quiserem Fiquem aí Para assistir Só não se esqueçam De trancar tudo Antes de ir embora Na frente E nos fundos Ela começou A se levantar Rosie Temos que conversar Sobre amanhã Disse Barbie Nananinana Amanhã é outro dia Deixa pra lá agora Barbie Cada coisa a seu tempo Mas ela deve ter visto Alguma coisa na cara dele Porque voltou a se sentar Ah, tudo bem Porque essa cara horrível Quando foi a última vez Que você comprou o gás? Semana passada E estamos com bom estoque É só por isso Que você está preocupado? Não era Mas fora onde A preocupação começara Barbie fez as contas O Rosa Mosquita Tinha dois cilindros ligados Cada um com capacidade De mil duzentos e trinta Ou mil trezentos e vinte e cinco litros Ele não se lembrava direito Verificaria pela manhã Mas se Rosie estava certa Tinham mais de dois mil e duzentos litros À disposição Isso era bom Um pouco de sorte Num dia que fora De um azar espetacular Para a cidade como um todo Mas não havia como saber Quanto azar ainda estava por vir E dois mil e duzentos litros de gás Não durariam para sempre Qual a taxa de consumo? Perguntou ele Você faz ideia? Qual a importância disso? É que agora o seu gerador Está fazendo este lugar funcionar Lâmpadas, fogão, geladeira, bombas O aquecedor também Se ficar frio E ele entrar em ação E para isso O gerador está queimando gás Ficaram em silêncio São onze litros por hora Talvez um pouco mais A reação de Rosie foi imediata Ense, apaga todas as luzes Menos as da cozinha Agora mesmo E baixa o termostato do aquecedor Ela reconsiderou Não Melhor desligar Barbie sorriu e lhe mostrou o polegar erguido Ela entenderam Nem todo mundo em mil entenderia Nem todo mundo em mil ia querer entender Tudo bem Mas Anson parecia em dúvida Você não acha que amanhã de manhã Amanhã à tarde No máximo O presidente dos Estados Unidos Vai fazer um discurso na televisão Disse Barbie À meia-noite O que você acha, Anson? Acho que é melhor apagar a luz Foi a resposta E o termostato Não se esqueça Disse Rose Quando ele saiu correndo Ela disse a Barbie Eu vou fazer o mesmo em casa Quando subir Viúva há dez anos ou mais Ela morava em cima do restaurante Barbie concordou Ele virara uma das toalhinhas de mesa de papel Já visitou esses vinte pontos turísticos do Maine E fazia contas no verso De cem a cento e quinze litros de gás queimados Desde o surgimento da barreira E isso lhes deixava uns dois mil e cem litros Se Rose conseguisse reduzir o gasto a noventa e cinco litros por dia Poderia, teoricamente, funcionar por três semanas Se reduzisse para setenta e cinco litros por dia O que talvez conseguisse Fechando entre o café da manhã e o almoço E novamente entre o almoço e o jantar Poderia continuar funcionando por quase um mês O que é ótimo, pensou Porque se essa cidade não reabrir daqui a um mês Não vai restar mais nada para cozinhar Em que está pensando? Perguntou Rose E que números são esses? Eu não estou entendendo nada É porque vocês estão olhando de cabeça para baixo Disse Barbie E percebeu que todos os moradores da cidade fariam o mesmo Eram números que ninguém gostaria de olhar de cabeça para cima Rose virou para si o rascunho improvisado de Barbie Leu os números para si mesma Então, ergueu a cabeça E, chocada, encarou Barbie Nesse instante, Anson desligou quase todas as luzes E os dois ficaram se entreolhando numa penumbra Que, ao menos para Barbie, era horrivelmente convincente Aquela encrenca poderia ser séria Vinte e oito dias? Perguntou ela Acha que precisamos planejar para quatro semanas? Não sei se sim, nem se não Mas, quando estava no Iraque Alguém me arranjou um exemplar do livro vermelho do camarada Mal Eu o levava no bolso e lia de cabo a rabo A maior parte dele faz mais sentido que os nossos políticos nos seus melhores dias Uma coisa que nunca esqueci foi Torça pelo sol, mas construa diques Acho que é o que nós Que você quer dizer nós Disse ela e tocou a mão dele Ele a virou e segurou a dela Certo, nós Acho que é para isso que devemos planejar O que significa fechar entre as refeições Reduzir o uso do forno Nada de pãezinhos de canela Por mais que eu adore, tanto quanto todo mundo E nada de lavadora de pratos É velha e gasta energia demais Eu sei que Dodie e Anson não vão gostar da ideia de lavar pratos à mão Acho que, por enquanto, não podemos contar com a volta de Dodie E talvez nunca mais Não com a mãe morta Rose suspirou Quase torço para que ela tenha ido ao shopping em Auburn Mas acho que tudo vai estar no jornal amanhã É, talvez Barbie não fazia ideia de quanta informação sairia ou entraria em Chester's Mill Caso a situação não se resolvesse logo Com alguma explicação racional Talvez pouca Achou que o famoso cone do silêncio de Maxwell Smart logo cairia sobre eles Se já não tivesse caído Anson voltou à mesa à qual Barbie e Rose estavam sentados Vestir o casaco Posso ir embora agora, Rose? Claro Disse ela Amanhã às seis? Não é meio tarde? Ele sorriu e acrescentou Não que eu esteja me queixando Vamos abrir mais tarde Ela hesitou E fechar entre as refeições Sério? Legal O olhar dele passou para Barbie Você tem onde ficar hoje à noite? Porque pode ficar lá em casa Sada foi para Derry visitar a família Sada era a mulher de Anson Na verdade, Barbie tinha onde dormir Quase em frente, do outro lado da rua Obrigado Eu vou voltar ao meu apartamento E está pago até o fim do mês Então, por que não? Hoje de manhã eu deixei a chave com Petra Seelers na farmácia antes de ir embora Mas tem uma cópia no meu chaveiro Certo? Até amanhã de manhã, Rose Vai vir também, Barbie? Eu não perderia isso por nada O sorriso de Anson se ampliou Excelente Quando ele saiu, Rose esfregou os olhos e olhou Barbie com tristeza Quanto tempo isso vai durar? A sua melhor estimativa Eu não tenho nenhuma estimativa Porque não sei o que aconteceu Nem quando vai parar de acontecer Bem baixinho, Rose disse Barbie Você está me assustando? Eu estou me assustando Nós dois precisamos dormir Tudo vai parecer melhor de manhã Depois dessa discussão, por mais cansada que esteja Eu vou precisar de um sonífero para conseguir dormir Disse ela Mas graças a Deus você voltou Barbie lembrou o que pensara sobre suprimentos Outra coisa Se o Food City abrir amanhã Ele sempre abre em domingo Das dez às seis Se abrirem amanhã Você vai ter que fazer compras Mas a Sais com entrega Ela parou e o fitou com tristeza Na terça Mas a gente não pode contar com isso, não é? É claro que não Não, disse ele Ainda que o errado se conserte de repente O exército pode deixar a cidade de quarentena Ao menos por um tempo O que eu devo comprar? Tudo Principalmente carne Carne, carne, carne Se a loja abrir Não sei se vai abrir Jim Wrenning pode convencer o gerente Jack Keel Que ele assumiu quando Annie Calvert se aposentou no ano passado Pois Annie pode convencer ele a fechar até a segunda ordem Ou fazer o chefe Perkins ordenar o fechamento Você não soube? Perguntou Rose E ao ver a cara de paisagem dele Não, não soube Jack Perkins morreu, Barbie Morreu lá E indicou o sul Barbie afitou espantado Ansel não desligara a televisão E atrás deles O Wolf de Rose dizia mais uma vez ao mundo Que uma força inexplicada Segregaram uma cidadezinha do oeste do Maine Que a área fora isolada pelas forças armadas Que os chefes do Estado-Maior Conjunto Estavam reunidos em Washington Que o presidente falaria ao país à meia-noite Mas enquanto isso Pedia ao povo americano que se unisse a ele Em oração pelos habitantes de Chesters Mill 3 Pai? Pai? Junior Rennie estava no alto da escada Cabeça inclinada, escutando Não houve resposta e a TV estava em silêncio A esta hora o pai sempre já voltara do trabalho E estava diante da televisão Nas noites de sábado ele trocava a CNN e a Fox News Pelo Animal Planet ou pelo History Channel Mas não naquela noite Junior pôs o relógio no ouvido Para se assegurar de que ainda estava funcionando Estava E o horário que apontava fazia sentido Pois estava escuro lá fora Uma ideia horrível lhe ocorreu Big Jim podia estar com o chefe Perkins Os dois naquele minuto podiam estar discutindo Como prender Junior com o mínimo possível de confusão E por que teriam esperado tanto Para tirá-lo da cidade protegido pela escuridão Para levá-lo para a cadeia lá em Castle Rock Depois do julgamento E depois? Depois a penitenciária de Shawshank Após alguns anos lá Provavelmente ele a chamaria só de Shank Como o resto dos assassinos, ladrões e sodomitas Ah, que estupidez Sussurrou ele Mas seria mesmo? Acordara pensando que matar Andy tinha sido só um sonho Tinha que ser Porque ele nunca mataria ninguém Surrar, talvez, mas matar? Ridículo Ele era... Era... Ora, bolas Uma pessoa comum Então olhou as roupas debaixo da cama Viu o sangue nelas E tudo voltou A toalha caindo do cabelo dela A borboleta peluda A estimulá-lo de certa forma O som complicado de esmagamento De trás do rosto dela Quando ele a atacou com o joelho A chuva de ímãs de geladeira E o jeito como ela se debateu Mas aquilo não era eu Aquilo era... Era a dor de cabeça Isso, verdade Mas quem acreditaria? Ele teria mais sorte se dissesse que tinha sido um mordomo Pai? Nada Não estava em casa Nem na delegacia conspirando contra ele Não o seu pai Ele não faria isso Seu pai sempre dizia que a família vinha em primeiro lugar Mas a família vinha mesmo em primeiro lugar? É claro que ele dizia isso Afinal de contas era cristão e dono de metade da WCIK Mas Junior achava que para o pai Os carros usados de Jim Raney Vinham antes da família E ser o primeiro vereador Podia vir antes do sagrado tabernáculo do sem entrada Junior podia ser, era possível O terceiro da fila Ele percebeu pela primeira vez na vida Foi um genuíno relâmpago de percepção Que só estava imaginando Que talvez não conhecesse mesmo o pai Voltou ao quarto e acendeu a lâmpada do teto Ela lançou uma luz estranha e instável Que brilhou com força e depois foi ficando mais fraca Por um instante Junior achou que havia algo errado nos seus olhos Depois percebeu que dava para ouvir o gerador funcionando E não só o da casa dele A cidade estava sem luz Sentiu uma onda de alívio Uma grande falta de luz explicava tudo Queria dizer que o pai provavelmente estava na sala de reuniões Da câmara de vereadores Discutindo o problema com aqueles outros dois idiotas Sanders e Greenell Talvez espetando alfinetes no mapão da cidade Imitando George Patton Berrando com a Western Manpower E chamando todos de monte de melequentos preguiçosos Junior pegou a roupa ensanguentada Tirou tudo do jeans, carteira, troco, chave, espente Um comprimido extra para a dor de cabeça E redistribuiu nos bolsos da calça limpa Desceu correndo Enfiou a roupa em incriminadora na máquina de lavar Regulou para a água quente Depois pensou melhor ao lembrar uma coisa que a mãe lhe dissera Quando ainda não tinha dez anos Água fria para tirar manchas de sangue Quando girou o botão para a lavagem fria, enxágua e frio Junior ficou pensando se teria sido naquela época Que o pai começara com o hobby de foder com a secretária Ou se ainda deixava o pênis melequenta em casa Ligou a máquina e pensou no que fazer depois Sem a dor de cabeça descobriu que conseguia pensar Decidiu que, afinal de contas, devia voltar à casa de Andy Não queria, Deus Todo-Poderoso Era a última coisa que queria fazer Mas provavelmente devia examinar o local Passar por lá e ver quantos carros da polícia havia E se a van dos legistas do condado estava lá ou não Os legistas eram a questão Sabia disso porque via CSI Já vira a grande van azul e branca antes de visitar o tribunal do condado com o pai E se estivesse na casa dos McCain Vou fugir Isso O mais depressa para o mais longe possível Mas antes voltaria para visitar o cofre no escritório do pai O pai achava que Junior não sabia a combinação daquele cofre Mas ele sabia Assim como sabia a senha do computador do pai E, portanto, da queda do pai por assistir ao que Junior e Frank de Lesseps Chamavam de biscoito recheado Duas negras, um branco Havia muito dinheiro naquele cofre Milhares de dólares E se você vir a van e voltar e ele estiver aqui? A grana primeiro, então A grana agora mesmo Ele entrou no escritório E por um instante achou ter visto o pai sentado na cadeira de espaldar alto Onde assistia aos noticiários e documentários sobre a natureza Adormeceram ou... E se tivesse sofrido um infarte? Nos últimos três anos Big Jim tivera problemas cardíacos de vez em quando Principalmente a arritmia Costumava ir ao Catty Russell E o Dr. Haskell ou o Dr. Rayburn Lidavam alguma coisa e ele voltava ao normal Haskell adoraria fazer isso para sempre Mas Rayburn Que o pai chamava de melequento Que estudou demais Finalmente insistira que Big Jim Devia consultar um cardiologista Do hospital central do Maine Em Leveston O cardiologista diz que ele precisava De um procedimento Para acabar com aquele batimento irregular De uma vez por todas Big Jim Que tinha pavor de hospital Diz que precisava conversar mais com Deus E que chamava esse procedimento De oração Enquanto isso Tomava os comprimidos E nos últimos meses Parecia bem Mas agora Talvez Pai? Nenhuma resposta Júnior ligou o interruptor A lâmpada do teto se acendeu Com o mesmo brilho instável Mas desfez a sombra Que Júnior pensara ser a nuca do pai Não ficaria tão triste assim Se o carburador do pai travasse Mas no geral Ficou contente Por não ter sido naquela noite Seria complicação demais Ainda assim Com grandes passos leves De cautela De desenho animado Andou até a parede Em que ficava o cofre Esperando a luz dos faróis Pela janela Que anunciaria a volta do pai Tirou o quadro Que cobriu o cofre Jesus fazendo o sermão da montanha E girou a combinação Teve de girar duas vezes Antes que a tranca cedesse Porque a mão tremia O cofre estava lotado De dinheiro E pilhas de folhas de papel Que pareciam um pergaminho Com as palavras Título ao portador Carimbadas Júnior assoviou o baixinho A última vez que abrir o cofre Para furtar cinquentinha Para a feira de Freiburg No ano anterior Havia muito dinheiro Mas bem menos do que isso E nenhum título ao portador Pensou na placa Da escrivaninha do pai Na loja de carros Jesus aprovaria este negócio? Mesmo naquela angústia e medo Júnior encontrou tempo Para se perguntar Se Jesus aprovaria o negócio Que o pai andara fazendo Nos bastidores naqueles dias Ah, os negócios deles não importam Eu tenho que cuidar dos meus Disse em voz baixa Pegou quinhentos em notas de cinquenta e vinte Começou a fechar o cofre Pensou melhor E pegou algumas de cem também Nada a abundância obscena de grana ali dentro O pai talvez nem notasse Se notasse era possível que entendesse Por que Júnior pecara E talvez aprovasse Como Big Jim sempre dizia Deus ajuda a quem se ajuda Nesse espírito Júnior se ajudou Com mais quatrocentos Depois fechou o cofre Girou o botão E pendurou Jesus de volta na parede Agarrou um casaco no armário do saguão E saiu Enquanto o gerador rugia E a lavadora May Tag Ensaboava o sangue de Angie E das suas roupas Quatro Não havia ninguém na casa dos McCain Ninguém mesmo Júnior se demorou No outro lado da rua Numa chumba moderada De folhas de bordo Sem saber se devia confiar no que via A casa às escuras O Forerunner de Angie McCain E o Brios de Ladona Ainda invisíveis Parecia bom demais para ser verdade Bom além da conta Talvez estivessem no parque da cidade Muita gente estava lá naquela noite Deviam estar discutindo a falta de luz Embora Júnior não conseguisse se lembrar De nenhuma reunião assim Quando faltava luz A maioria ia para casa dormir Com certeza de que A menos que houvesse uma baita tempestade A luz voltaria quando acordassem Para tomar o café da manhã Talvez a falta de luz Fosse algum acidente espetacular Do tipo que os noticiários da TV Anunciavam na cobertura normal Júnior tinha uma vaga lembrança De um cara que lhe perguntaram O que estava acontecendo Pouco depois do acidente de Angie Seja como for Júnior Tomara o cuidado de não falar com ninguém No caminho até ali Andara pela rua principal De cabeça baixa Com a gola levantada Na verdade quase trombara Com Hanson Wheeler Quando saiu do Rosa Mosqueta A luz da rua estava apagada E isso ajudava a preservar A sua anonimidade Outro presente dos deuses E agora isso Um terceiro presente Um presente gigantesco Seria mesmo possível Que o corpo de Angie Ainda não tivesse sido descoberto Ou aquilo seria uma armadilha Júnior imaginou O xerife do condado de Castle Ou um detetive da polícia estadual Dizendo Só temos que ficar escondidos E esperar rapazes O criminoso sempre volta A cena do crime Todo mundo sabe disso Bobagem de televisão Ainda assim Enquanto atravessava a rua Impelido ao que parecia Por uma força externa a ele Júnior não parava de esperar Que refletores acendessem Espetando-o como uma borboleta Num pedaço de cartolina Não parava de esperar Que alguém gritasse Talvez num megafone Pare onde está E levante as mãos Nada aconteceu Quando chegou a entrada De carros da casa Coração disparado No peito E sangue batucando Nas têmporas Mas sem dor de cabeça ainda E isso era bom Bom sinal A casa continuava escura E silenciosa Nem o gerador rugia Embora houvesse um Na casa vizinha A dos Greenell Júnior olhou por sobre o ombro E viu uma imensa Bolha branca de luz Se erguer acima das árvores Alguma coisa ao sul da cidade Ou talvez lá em Morton A fonte do acidente Que fizera a energia cair Provavelmente Foi até a porta dos fundos A porta da frente Ainda estaria destrancada Se ninguém tivesse voltado Desde o acidente de Angie Mas ele não queria Entrar pela frente Entraria se fosse preciso Mas talvez não Afinal de contas Estava numa malé de sorte A maçaneta girou Júnior enfiou a cabeça Na cozinha E sentiu imediatamente O cheiro de sangue Um odor parecido Com goma em spray Só que estragada Disse Oi? Alô? Alguém em casa? Quase certo que não Mas se houvesse Se por alguma possibilidade Maluca Angie ou Ladona Tivessem estacionado no parque Voltado para a casa a pé Sem ver a filha morta No chão da cozinha Ele gritaria? Claro Gritaria e descobriria o corpo Isso não ajudaria em nada Com a temida Fã dos legistas Mas lhe daria um pouco de tempo Alô? Senhora McKay? Senhora McKay? Então num relâmpago De inspiração Andy? Está em casa? Ele a chamaria daquele jeito Se a tivesse matado? Claro que não Mas aí uma ideia Terrível o trespassou E se ela respondesse? Respondesse de onde Jazia no chão? Respondesse com uma Golfada de sangue? Toma jeito Murmurou É, ele tinha que aguentar Mas era difícil Ainda mais no escuro Além disso Na bíblia Coisas daquelas Afonteciam o tempo todo Na bíblia Às vezes as pessoas Voltavam à vida Como os zumbis De à noite Dos mortos-vivos Alguém em casa? Songas Niente Os olhos tinham se ajustado A penumbra Mas não o suficiente Precisava de luz Devia ter trazido Uma lanterna de casa Mas era fácil Esquecer essas coisas Quando a gente Está acostumado A só ligar o interruptor Junior entrou na cozinha Passando por cima Do corpo de Angie E abriu uma das duas portas Do outro lado Era uma dispensa Dava para perceber As prateleiras de comida Engarrafada e enlatada Tentou a outra porta E teve mais sorte Era lavanderia E a menos que se enganasse Sobre o formato da coisa Na prateleira Logo à direita Ainda estava na maré de sorte Não se enganara Era uma lanterna Boa e forte Precisava ter cuidado Ao acendê-la na cozinha Fechar a janela Seria uma ideia excelente Mas na lavanderia Podia usá-la à vontade Ali estava bem Sabão em pó Água sanitária Amaciante Um balde e uma feiticeira Ótimo Sem gerador Só haveria água fria Mas provavelmente Seria suficiente Para encher um balde Na torneira E depois É claro Havia os vários Vasos sanitários E era fria A água que queria Fria para o sangue Ele limparia Como a dona Da casa demoníaca Que sua mãe já fora Atenta à exortação Do marido Casa limpa Mãos limpas Coração limpo Limparia o sangue Depois limparia tudo O que se lembrasse De ter tocado E tudo o que poderia Ter tocado Sem se lembrar Mas primeiro O corpo Tinha que fazer Alguma coisa com o corpo Júnior decidiu Que por enquanto A dispensa serviria Arrastou-a pelos braços E depois o soltou Trumpe Em seguida Se pôs a trabalhar Cantou-a entre dentes Quando rearrumava Usinas de geladeira E depois fechou as cortinas Quando a torneira Começou a falhar Já encher o balde Até quase transbordar Outro bônus Ainda estava esfregando O trabalho já adiantado Mas longe de terminar Quando veio a batidinha Na porta da frente Júnior ergueu Os olhos arregalados Os lábios franzidos Num esgarde O horror De quem não estava Achando a menor graça Andy Era uma moça E chorava Andy Você está aí? Mais batidas E então a porta se abriu Parecia que a maré De sorte acabara Andy Por favor Esteja em casa Viu o seu carro Na garagem Merda A garagem Ele nunca conferir A merda da garagem Andy Soluços de novo Alguém que ele conhecia Meu Deus Seria aquela idiota Do Dee Sanders Era Andy Ela disse que a minha mãe morreu A senhora chamou E disse que ela morreu Júnior torceu Para que ela fosse primeiro Lá em cima A olhar o quarto de Andy Mas ela desceu o corredor Na direção da cozinha Andando devagar E com cuidado No escuro Andy Está na cozinha? Parece que eu vi uma luz A cabeça de Júnior Começava a doer de novo E era culpa Daquela bocetuda Intrometida E maconheira O que acontecesse depois Também seria culpa dela 5 Do Dee Sanders Ainda estava meio doidona E um pouco bêbada Estava de ressaca A mãe morrera Tateava no escuro O corredor da casa Da melhor amiga Pisou em alguma coisa Que deslizou debaixo dos pés E quase caiu de bunda Para cima Agarrou-se no corrimão Da escada Virou dois dedos Dolorosamente para trás E gritou Ela entendia mais ou menos Tudo o que estava lhe acontecendo Mas ao mesmo tempo Era impossível acreditar Sentia que entrara Numa dimensão paralela Como num filme de ficção científica Curvou-se para ver No que escorregara Parecia uma toalha Algum idiota Deixar uma toalha No chão do corredor Então achou Que alguém se movia Na escuridão à frente Na cozinha Andy É você? Nada Ainda sentia Que havia alguém ali Mas talvez não Andy Ela avançou de novo Mantendo a mão direita Que pulsava Os dedos iam inchar Ela achou Que já estavam inchando Ao lado do corpo Estendeu a mão esquerda À frente Tateando o ar escuro Andy Por favor Esteja aí A minha mãe morreu Não é piada A senhora chamou e me disse E ela não brinca Eu preciso de você O dia começara tão bem Ela acordara cedo Bom Às dez Para ela era cedo E não tivera a mínima intenção De faltar ao trabalho Aí Samantha Banshee Ligou Para dizer que compraram Umas brates novas No ebay E perguntar se Dodie Queria ir à casa dela Para ajudar a torturá-las Torturar Brates Era uma coisa Que começara No segundo grau Compravam as bonecas Em vendas de garagem Depois as enforcavam Enfiavam pregos Naquela cabeça estúpida Banhavam-nas Com um fluido de isqueiro E punham fogo E Dodie sabia Que já tinham passado Da época Que agora eram adultas Ou quase Era coisa de crianças Também um tanto sinistro Se for pensar bem Mas o fato era Que Sammy morava Sozinha na estrada De Morton Era apenas um trailer Mas só dela Já que o marido Tinha ido embora Na primavera E o pequeno Walter Dormia praticamente O dia inteiro Além disso Sammy costumava Ter uma erva ótima Dodie achava Que arranjava Com os caras Com quem saía O trailer dela Era popular Nos fins de semana Mas o fato era Que Dodie Tinha resolvido Largar a erva Nunca mais Desde toda aquela Confusão com o cozinheiro Nunca mais Já durava mais De uma semana No dia que Sammy Ligou Você pode ficar com Jade E Yasmin Instigava Sammy E estou com um ótimo Você sabe o que Ela sempre falava assim Como se quem ouvisse Não fosse entender Do que ela estava falando E a gente também pode Você sabe o que Dodie também sabia O que era aquele Você sabe o que E sentia um arrepiozinho Lá embaixo Na você sabe o que Dela Muito embora aquilo Também fosse coisa de criança E já devessem ter deixado Para trás Há muito tempo Acho que não Sam Eu tenho que trabalhar As duas E Yasmin está esperando Disse Sammy E você sabe Que detesta Aquela piranha Bom Isso era verdade Yasmin era a mais piranha Das Brats Na opinião de Dodie E ainda teria Quatro horas Antes das duas Outro E E daí Se chegasse um pouco Atrasada Rose a demitiria Quem mais aceitaria Aquele emprego de merda Certo Mas só um pouco E só porque Eu odeio a Yasmin Sammy deu uma risadinha Mas chega de Você sabe o que Nenhum dos Você sabe o que Sem problemas Disse Sammy Venha logo Então Dodie Pegou o carro E foi E é claro que descobriu Que torturar Brats Não tinha graça Quando não se estava Meio doidona Então ficou Meio doidona E Sammy também Fizeram juntas Uma cirurgia plástica Em Yasmin Com soda cáustica Que foi hilária Aí Sammy quis mostrar A ela a camisolinha nova Que comprara na Debe E embora estivesse Ficando meio gorducha Ainda estava ótima Aos olhos de Dodie Talvez porque Estavam meio doidas Chapadas na verdade E como o pequeno Walter Ainda dormia O pai insistir Em dar ao filho O nome de um velho Cantor de blues E todo aquele sono Uau Dodie achava Que o pequeno Walter Era retardado Ou que não seria surpresa Com o tanto de bagulho Que Sam fumara Quando estava grávida Acabaram indo Para a cama de Sammy Praticando um pouco Do velho Você sabe o que Depois dormiram E quando Dodie acordou O pequeno Walter Berrava Que merda Liga para o News Center 6 E já passava das 5 Tarde demais para ir trabalhar E além disso Sam aparecera Com uma garrafa De Johnny Walker Black E deram um trago Dois tragos Três tragos Quatro E Sammy decidiu Que queria ver O que aconteceria Com uma Baby Bratz No microondas Só que a luz Acabara Dodie voltara Para a cidade A mais ou menos 25 km por hora Ainda alta E paranoica Como nunca Olhando o tempo todo O retrovisor Com medo da polícia Sabendo que Se fosse parada Seria por aquela Piranha ruiva Da Jackie Wevington Ou o pai Teria tirado uma folga Da loja E sentiria o cheiro De bebida No seu hálito Ou a mãe Estaria em casa Tão cansada Daquela aula De voo Estúpida Que decidira Ficar em casa Em vez de ir Ao bingo Estrela do Oriente Deus por favor Rezou Por favor Me tira disso E eu nunca mais Você sabe o que De novo Nenhum dos Você sabe o que Nunca mais na vida Deus ouviu A oração dela Não havia ninguém Em casa Lá também A luz acabara Mas naquele estado Alterado Dodie nem notou Subiu até o quarto Tirou as calças E a camisa E se deitou Só uns minutinhos Disse a si mesmo Então jogou as roupas Cheirando a beck Na máquina de lavar E entrou no chuveiro Estava com o cheiro Do perfume de seme Que ela devia comprar Aos litros No Burpee Só que sem luz Não pôde ligar O despertador E quando as batidas Na porta acordaram Já estava escuro Ela agarrou o roupão E desceu Com certeza repentina De que seria A policial ruiva De peitão Que vinha prendê-la Por dirigir Alcoolizada Talvez por provar Maconha também Dodie achava Que aquele outro Você sabe o que Não era ilegal Mas não tinha Certeza absoluta Não era Jack Weddington Era Julia Shumway Editora do Democrata Estava com uma lanterna Na mão Jogou a luz No rosto de Dodie Que provavelmente Estava inchado De sono Os olhos com certeza Ainda vermelhos E o cabelo Emaranhado E abaixou de novo A luz se refletiu O bastante Para revelar O rosto de Julia E Dodie Viu ali Uma solidariedade Que a deixou Confusa e assustada Pobre menina Pobre menina Pobre menina O sangue E os braços que não envolveram Gertrude Big Jim Big Jim não dava importância A essas coisas Big Jim Vivia ocupado demais Administrando o que chamava De nosso negócio Querendo dizer Chester's Mill Administrava a cidade Como se fosse a sua Ferrovia particular Na verdade Mas Andy Nunca se ressentira Disso Ele entendia Que Big Jim Era esperto Entendia outra coisa Também Sem Andrew De Lois Sanders Provavelmente Big Jim Não seria eleito Nem para dirigir A carrocinha Big Jim Sabia vender carros Prometendo pechinchas De dar água na boca Financiamento Facilitadíssimo E brindes Como aspiradores De pó Coreanos Baratos Mas daquela vez Que tentou obter A representação Da Toyota A empresa preferiu Will Freeman Dadas as suas vendas E a localização Na 119 Big Jim Não conseguiu entender Por que a Toyota Fora tão estúpida Andy conseguia Talvez não fosse O urso mais inteligente Da floresta Mas sabia que Big Jim Não tinha calor humano Era um homem duro Alguns Os que se deram mal Com aqueles financiamentos Facilitadíssimos Por exemplo Diriam de coração duro E persuasivo Mas também gelado Andy por sua vez Tinha calor humano Para dar e vender Quando fazia campanha Na cidade Na época das eleições Dizia a todos Que ele e Big Jim Eram como Tico e Teco Batman e Robin Pão e manteiga E que Chester's Mill Não seria a mesma Sem os dois juntos E o terceiro Que por acaso Pegasse carona Naquele momento Andrea Greenell Irmã de Rose Twitchell Andy sempre gostara Da parceria com Big Jim Financeiramente Claro Ainda mais nos últimos Dois ou três anos Mas também de coração Big Jim sabia fazer as coisas E por que Deveriam ser feitas Estamos nisso a longo prazo Dizia Fazemos isso pela cidade Pelo povo Pelo próprio bem deles E isso era bom Fazer o bem era bom Mas agora Nessa noite Detestei aquelas aulas De voo desde o princípio Disse ele E começou a chorar de novo Logo soluçava Ruidosamente Mas tudo bem Porque Brenda Perkins Partira com lágrimas Silenciosas Depois de ver Os restos mortais Do marido E os irmãos Bowie Estavam no andar térreo Tinham muito trabalho A fazer Andy entendia De um jeito vago Que algo muito ruim Acontecera Fern Bowie Saíra para fazer Uma boquinha no Rosa Mosqueta E quando voltasse Andy tinha certeza De que o mandaria embora Mas Fern Passou pelo corredor Sem nem olhar Para onde estava Andy As mãos entre os joelhos A gravata frouxa O cabelo em desordem Fern Descera para a sala De trabalho Como ele E o irmão Stuart Costumavam dizer Horrível Horrível Duke Perkins Estava lá E também aquele maldito Chuck Thompson Que talvez não tivesse convencido A sua mulher A tomar aquelas aulas de voo Mas também não a convencer A desistir Talvez houvesse outros Lá também Claudete com certeza Andy soltou um gemido E apertou as mãos Com mais força Não conseguiria viver sem ela Não havia como viver sem ela E não só porque A amava mais Do que a própria vida Era Claudete Junto com injeções Regulares de dinheiro Não registradas E cada vez maiores De Jim Rennie Que mantinha A drogaria funcionando Por conta própria Andy teria falido Antes da virada do século Ele era especialista Em pessoas Não em contas Ou livros caixa Sua mulher Era especialista Em números Ou fora Quando o mais que perfeito Ressoou na sua cabeça Andy gemeu de novo Claudete e Big Jim Tinham colaborado Até para consertar Os livros da cidade Daquela vez Em que o governo do estado Fizeram uma auditoria Supostamente seria de surpresa Mas Big Jim Soubera com antecedência Não muita Só o suficiente Para trabalharem Com o programa de computador Que Claudete chamava De doutor limpeza Porque sempre Produzia números limpos Saíram daquela auditoria Limpinhos da Silva Em vez de ir para a cadeia O que não seria justo Já que o que faziam Quase tudo Na verdade Era para o próprio Bem da cidade A verdade sobre Claudete Sanders era a seguinte Ela foi um Jim Rennie Mais bonito Um Jim Rennie Mais gentil Com quem ele podia dormir E a quem contava Os seus segredos E a vida sem ela Era impensável Andy começou a chorar De novo E foi então Que Big Jim Pôs a mão No seu ombro E apertou Não ouvira chegar Mas não levou Um susto Quase esperara a mão Porque o dono dela Sempre aparecia Quando Andy Mais precisava Achei que o encontraria Era um panaca Igualzinho ao pai dele Big Jim Esfregou as costas Com a palma consoladora Eu sei Eu sei Mas agora Ela está num lugar melhor Andy Hoje ela jantou Com Jesus Cristo Os bife E vilhas frescas Purê de batata Com molho Que tal essa ideia Você devia se agarrar A ela Acha que a gente Deveria orar Isso Solução Andy Isso Big Jim Ora comigo Ajoelharam-se E Big Jim Rezou por muito tempo Pela alma de Claudette Sanders Abaixo deles Na sala de trabalho Stuart Bowie Escutou Ergueu os olhos Para o teto E observou Aquele homem Caga por cima E por baixo Depois de quatro Ou cinco minutos De enxergamos Através do espelho E quando eu era menino Pensava como menino Andy não entendeu direito A pertinência desse último Mas não ligou Estar de joelhos Com Big Jim Já confortava Rennie acabou Em nome de Jesus Amém E ajudou Andy A se levantar Cara a cara Peito a peito Big Jim agarrou Andy Pelo alto dos braços E o olhou nos olhos Então parceiro Disse Sempre chamava Andy De parceiro Quando a situação era grave Está pronto para trabalhar? Andy o fitou em silêncio Big Jim fez que sim Com a cabeça Como se Andy Tivesse protestado De forma sensata Naquelas circunstâncias Eu sei que é duro Não é justo Péssima hora Para pedir E você teria todo o direito Eu sabe que teria Se me desse um soco Bem na minha fuça Malerqueta Mas às vezes A gente tem que impor Em primeiro lugar O bem estar dos outros Não é verdade? O bem na cidade Disse Andy Pela primeira vez Desde que receber A notícia de Cloud Viu uma mesga de luz Big Jim concordou Estava com uma cara solene Mas os olhos brilhavam Andy teve uma ideia estranha Ele parece dez anos mais novo Está certo Somos guardiões parceiro Guardiões do bem comum Nem sempre é fácil Mas nunca é desnecessário Eu mandei a tal Eddington Caçar a Andrea Disse a ela que levasse a Andrea Para a sala de reuniões Algemada se for preciso Big Jim riu Ela vai estar lá E o Pete Randolph Está fazendo a lista De todos os policiais Disponíveis na cidade Não são suficientes Temos que cuidar disso Parceiro Se essa situação continuar A autoridade vai ser fundamental E então O que você diz? Vai vestir a camisa Por mim? Andy fez que sim Achou que isso Afastaria a cabeça dele Daquilo tudo Mesmo que não afastasse Ele precisava Dar uma de abelha E sair zumbindo Olhar o caixão De Jert Evans Estava começando A lhe dar arrepios As lágrimas silenciosas Da viúva do chefe Lhe tinham arrepiado também E não seria difícil Ele só precisaria Ficar sentado lá Na mesa da sala De reuniões E erguer a mão Quando Big Jim Erguesse a dele Andrea Greenell Que nunca parecia Totalmente acordada Faria o mesmo Se fosse necessário Implementar algum tipo De medida de emergência Big Jim cuidaria disso Big Jim cuidaria de tudo Vamos Respondeu Andy Big Jim lhe deu um tapinho Nas costas Jogou o braço Sobre os ombros estreitos De Andy E o levou para fora Da sala das recordações Era um braço pesado Carnudo Mas era bom Ele nunca pensou na filha No seu pesar Andy Sanders Se esqueceu completamente dela 2 Julia Chamoy Andava devagar Pela rua da Commonwealth Lar dos moradores Mais ricos da cidade Rumo a rua principal Depois de 10 anos De divórcio feliz Morava em cima Da redação do Democrata Com Horace O seu velho Welsh Corgi Ela o batizara Em homenagem Ao grande senhor Greeley Recordado por um único lema Para o oeste Rapaz Para o oeste Mas cuja razão Verdadeira Para ser famoso Na cabeça de Julia Era o trabalho Como editor de jornal Se fizesse metade Do que Greeley Fizera no New York Tribune Julia se consideraria Um sucesso É claro que o Horace Dela Sempre A considerava Um sucesso O que fazia dele O melhor cão do mundo A entender de Julia Ela o levaria Para passear Assim que chegasse em casa E depois melhoraria Ainda mais A sua imagem Aos olhos dele Espalhando uns pedacinhos Do bife da véspera Por cima da ração Isso faria os dois Se sentirem bem E ela queria se sentir bem Com alguma coisa Qualquer coisa Porque estava perturbada Esse estado Não era novo para ela Morar em mil Por todos os seus 43 anos E nos últimos 10 Gostar a cada vez menos Do que via na cidade natal Estava preocupada Com a decadência inexplicável Do sistema de esgotos Da cidade E da usina De tratamento de lixo Apesar de todo o dinheiro Gasto com eles Com o fechamento iminente Na Cloud Top A estação de esqui Da cidade Temia que James Rainey Estivesse roubando Da cidade mais Do que ela suspeitava E ela suspeitava Que ele roubava muito Há décadas E é claro Estava preocupada Com essa coisa nova Que quase lhe parecia Grande demais Para ser compreendida Toda vez que tentava Entender aquilo A cabeça se fixava Numa parte pequena Mas concreta A incapacidade Cada vez maior De usar o celular Por exemplo E ela não recebera Nenhuma ligação O que era muito preocupante O problema não eram Amigos E parentes De fora da cidade E tentando Entrar em contato Ela deveria estar Sendo bombardeada De ligações De outros jornais O Sun De Leviston O Press Herald De Portland Talvez até O New York Times Alguém mais em New Estaria com o mesmo problema? Ela devia ir A fronteira Com o Motto E ver com os próprios olhos Se não pudesse Usar o telefone Para chamar Pete Freeman O seu melhor fotógrafo Poderia tirar Algumas fotos Com a Nikon De emergência Como dizia Tinha sabido Que agora havia Uma espécie de zona De quarentena Na barreira No lado de Motton E de Tucker's Mills Provavelmente Nas outras cidades Também Mas sem dúvida Conseguiria se aproximar Pelo seu lado Poderia mandá-la embora Mas se a barreira Era tão impenetrável Quanto diziam Mandar seria o máximo Que poderiam fazer Paus e pedras Podem quebrar meus ossos Mas palavras Não me atingem Disse ela A verdade absoluta Se palavras Pudessem feri-la Jim Branny A teria mandado Para a UTI Depois da reportagem Que fez sobre aquela Auditoria estadual Ridícula De três anos atrás Sem dúvida Ele falara à vontade Em processar o jornal Mas ficará na falação Ela chegou a pensar Num editorial Sobre o assunto Principalmente porque Tinha um título ótimo Processo sumiu Ninguém sabe Ninguém viu Portanto Sim Estava preocupada Fazia parte do serviço Mas não estava acostumada A se preocupar Com o próprio comportamento E agora Parada na esquina Entre a com E a principal Estava preocupada Em vez de entrar A esquerda Na principal Ela olhou para trás Para o caminho De onde viera E falou no murmuro baixo Que costumava reservar Para Horace Eu não devia ter deixado Aquela garota sozinha Julia não teria feito isso Se tivesse ido de carro Mas fora a pé E além disso Dodi Fora tão insistente Também havia um cheiro estranho Maconha? Talvez Não que Julia Fizesse muita objeção Fumar o seu quinhão No decorrer da vida E talvez acalmasse a garota Embotasse o fio da dor Enquanto era mais afiado E com mais probabilidade De cortar Não se preocupa comigo Disseram a dor Eu encontro meu pai Mas primeiro tenho que me vestir E indicou o roupão Das cinco E estaria com fome Depois de cuidar disso Ela tinha mesmo que ir até aquilo Que todos estavam chamando de barreira Ver com os próprios olhos Fotografar o que houvesse Para ser fotografado E nem isso seria o fim Teria que ver como publicar Eu não quero que espere Não sei se ficar sozinha agora É aconselhável, querida Eu vou para a casa da Angie Disse Dodi E pareceu-se alegrar um pouco com a ideia Embora as lágrimas continuassem a correr pelo rosto Ela vai comigo procurar, papai Ela fez que sim É a Angie que eu quero Na opinião de Julia A menina dos McCain Só tinha um tiquinho mais de bom senso Do que a outra Que herdara a aparência da mãe Mas infelizmente o cérebro do pai Mas Angie era amiga E ninguém mais do que Dodi Sanders Precisava de amigos naquela noite Eu posso ir com você Sem vontade Sabendo que mesmo no seu atual estado De recentíssimo luto A menina provavelmente conseguiria entender isso Não São só alguns quarteirões Então Senhora Chamoey A senhora tem certeza Tem certeza de que minha mãe Com muita relutância Julia a sentira Recebera de Ernie Calvert E a confirmação do número Da cauda do avião Recebera dele outra coisa também Algo que seria mais adequado Para a polícia Julia teria insistido com Ernie Para que ele lhes entregasse Não fosse a notícia consternadora De que Duke Perkins morrera E que aquele pilantra incompetente Do Randolph Estava no comando O que Ernie lhe deu Foi a carteira de motorista De Claudette Manchada de sangue Ficou no bolso de Julia Enquanto ela esteve À soleira da porta do Sanders E no seu bolso permaneceu Ela a entregaria A Andy Ou a essa mocinha Pálida de cabelo Despenteado Quando chegasse a hora Mas a hora Não era aquela Obrigada Disse Dodie Com um tom de voz Tristemente formal Agora por favor Vai embora Eu não quero ser grosseira Mas Não terminou a frase Só fechou a porta Sobre ela E o que Julia chamou E fizera Obedecer a ordem De uma mocinha De vinte anos Tomada de tristeza Que podia estar doidona Demais para ser Responsável por si mesma Mas naquela noite Havia outras responsabilidades Por mais duro que fosse Horace por exemplo E o jornal Todos podiam rir Das fotos preto e branco Granuladas De Pete Freeman E da cobertura completa De festas locais Como a noite encantada Da dança Da escola secundária Mil Podiam afirmar Que só servia Para forrar a caixinha Do gato Mas precisavam dele Ainda mais Quando acontecia Algo de ruim Julia queria Que o jornal Saísse amanhã Mesmo que tivesse De virar a noite O que Com os dois Repórteres regulares Passando o fim De semana Fora da cidade Provavelmente teria Julia viu Que na verdade Aguardava com expectativa Esse desafio E a cara triste De Dodie Sanders Começou a escapulir Da sua mente 3 Horace olhou-a Com reprovação Quando ela entrou Mas não havia Manchas molhadas No carpete Nem pacotinhos Marrons Debaixo da cadeira Do saguão O lugar mágico Que ele parecia Considerar invisível Para os olhos humanos Ela lhe pôs a guia Levou-o lá fora E esperou pacientemente Enquanto o cambaleando Ele mijava Junto ao bueiro preferido Horace tinha 15 anos Velho para um corje Enquanto ele se aliviava Ela fitou a bolha branca De luz No horizonte Ao sul Parecia uma imagem Saída de um filme De ficção científica De Steven Spielberg Estava maior do que nunca E dava para ouvir O upa Pa Upa Upa Dos helicópteros Fraco Mas constante Chegou a ver a silhueta De um deles Passando veloz Por aquele alto arco De brilho Quantos malditos Refletores Será que tinham armado lá Era como se o norte De Moton Tivesse se transformado Numa zona de pouso No Iraque Horace agora Andava em círculos Preguiçosos Farejando o lugar Perfeito Para terminar O ritual de eliminação Da noite Fazendo aquela dança Canina popularíssima O passo da bosta Julia aproveitou A oportunidade Para experimentar O celular outra vez Como acontecer A tantas vezes Naquela noite Recebeu a série Normal de bipes E depois Só o silêncio Ou ter que Xerocar o jornal O que significa Uns 750 exemplares No máximo Havia 20 anos Que o democrata Não tinha gráfica própria Até 2002 Julia levava A arte final De cada semana Até a gráfica Viewprinting Em Castle Rock E agora nem precisava Mais disso Mandava as páginas Por e-mail Na noite de terça-feira E o jornal pronto Embaladinho em plástico Era entregue Pela gráfica Antes das 7 da manhã Seguinte Para Julia Que crescera Lidando com correções A lápis E laudas Datilografadas Que iam para o prego Depois de prontas Aquilo parecia mágica E como toda mágica Não muito confiável Naquela noite Que cobria esportes Enquanto isso 4 O celular tocou Quando ela Abrupta Cedo Ele era maluco Ele era maluco De ainda estar Na cidade A própria Rose Não dissera Ontem mesmo Que ele pedira Demissão A história De Dale Bárbara Era uma das Centenas Que Julia Conhecia Mas não Publicava Quem edita Um jornal De cidade Pequena Fecha os olhos A muitas Coisas Complicadas É preciso Escolher As lutas Do mesmo Modo Que tinha Certeza De que Junior Rene E os amigos Escolhiam As deles E ela Duvidava Muito Que os Boatos Sobre Bárbara E Andy A melhor amiga De Dodie Fossem Verdadeiros No mínimo Achava Que Bárbara Teria mais Bom gosto Senhorita Chama Ríspido Oficial Uma voz Do lado de fora Só por isso Ela já não gostaria Do dono da voz Está me ouvindo? Estou É Eu conheço Sim, Dale Bárbara Trabalha como cozinheiro No restaurante Da rua principal Por quê? Parece que ele não tem celular E ninguém atende No restaurante Está fechado E os telefones fixos Não funcionam Naturalmente Nada parece funcionar Direito na cidade Hoje, Coronel Cox Inclusive os celulares Mas notei que o senhor Não teve dificuldade De me encontrar O que me faz achar Que talvez Seus parceiros Sejam os responsáveis Sua fúria Como sarcasmo Vinda do medo A surpreendeu O que o senhor fez? O que vocês fizeram? Nada Até onde eu sei? Nada Ela ficou tão surpresa Que não conseguiu pensar No que dizer depois O que era muito improvável Na Júlia Chamua e que os antigos Moradores de Mil Conheciam Quanto aos celulares Sim Dizia-lhe As ligações De e para Chester's Mil Estão praticamente Interrompidas agora No interesse Da segurança nacional E com todo o devido respeito A senhorita Faria o mesmo No nosso lugar Duvido muito Duvida? Ele parecia interessado Não zangado Numa situação Sem precedentes Na história do mundo E indicativa De tecnologias Muito além Do que nós Ou qualquer pessoa Consegue sequer entender? Mais uma vez Ela se viu Sem resposta É importantíssimo Que eu fale Com o capitão Bárbara Disse ele Voltando ao roteiro Original De certa forma Júlia ficou surpresa Por ele ter saído Tanto do padrão Capitão Bárbara? Reformado A senhorita Consegue encontrá-lo? Leve o celular Eu vou lhe dar Um número Para ligar A ligação Vai se completar Porque eu Coronel Cox Porque o senhor Não ligou Para a delegacia Ou para Algum dos vereadores Acho que os três Estão por aqui Nem tentei Eu cresci numa cidade pequena Senhorita Chamboy Ponto para você E na minha experiência Nas cidades pequenas Os políticos sabem um pouco Os policiais sabem muito E o editor do jornal Sabe tudo Isso a fez rir Contra a vontade Por que se preocupar em telefonar Se vocês dois Podem se encontrar Frente a frente Comigo como acompanhante É claro Eu vou até o meu lado Da barreira Estava de saída Quando o senhor ligou Procuro o Barbie E ele ainda é chamado assim É? Cox parecia divertido Vou procurá-lo E levo ele comigo Podemos ter uma Mini entrevista coletiva Não estou no Manning Estou em Washington Com os chefes do estado Maior conjunto Isso é para me impressionar? Embora impressionasse um pouco Senhorita Chamboy Estou ocupado E provavelmente a senhora também Assim no interesse De resolver essa coisa O senhor acha isso possível? Pode parar Diz ele Sem dúvida A senhorita foi repórter Antes de ser editora E tenho certeza De que fazer perguntas É natural para a senhorita Mas agora o tempo É um fator importante A senhorita vai fazer O que pedir? Faço Mas se quer ele Vai ter a mim também Vamos até a 119 E telefonamos de lá Não Disse ele Tudo bem Disse ela amigável Foi muito bom conversar Com o senhor coronel Deixa eu acabar O seu lado da 119 Está totalmente tofu Isso significa Conheça a expressão coronel Já li muito Tom Clancy O que exatamente O senhor quer dizer Em relação a rodovia 119 Desculpe a vulgaridade Mas é que aquilo lá Parece a noite de estreia De um bordel gratuito Metade da cidade Estacionou carros e picapes Nos dois lados da estrada E no pasto De um criador De gado de leite Ela pousou a câmera No chão Pegou um bloco De notas No bolso Do casaco E rabiscou o coronel James Cox E como noite de estreia De bordel gratuito Depois acrescentou Fazenda Dinsmore É Provavelmente Ele estava falando Da propriedade De aldeia De um lado de Tudo bem Disse ela E o senhor Sugere Olha A senhorita tem toda a razão Eu não posso impedir Que vá até lá Ele suspirou O som parecendo Indicar que o mundo Era injusto E não posso impedir Que a senhorita Publique isso No seu jornal Embora ache Que não importa Já que ninguém Fora de Chester's Mill Vai ver Ela parou de sorrir O senhor se incomodaria De explicar isso Eu me incomodaria sim E a senhorita Vai entender Por conta própria A minha sugestão É que se quer ver A barreira Embora na verdade Não dê para ver Como acredito Que já lhe disseram É melhor levar O capitão Bárbara Até onde ela corta A estrada municipal Número 3 Conhece a estrada Municipal Número 3 Por um instante não Depois percebeu Do que ele falava E riu Alguma coisa engraçada A senhorita chamou Em mil O pessoal chama De estrada na bostinha Porque na estação Das chuvas É uma bosta de estrada Muito interessante Nenhuma multidão Na bostinha então Nenhuma agora Tudo bem Ela pôs o bloco No bolso E pegou a câmera Ora se continuava A aguardar Com paciência Junto a porta Ótimo Quando posso aguardar A sua ligação Ou melhor A ligação do Barbie No seu celular Ela olhou o relógio E viu que acabava De passar das 10 Em nome de Deus Como ficar tão tarde Tão cedo Vamos estar lá Por volta de 10 e meia Supondo que eu consiga Encontrá-lo E acho que eu consigo Tudo bem Diz pra ele Que o Ken disse oi É uma brincadeira Certo Eu entendi Alguém vai nos encontrar? Houve uma pausa Quando ele falou de novo Ela sentiu a relutância Vai haver luzes Sentinelas E soldados Cuidando de um bloqueio Na estrada Mas Receberam ordens De não falar Com os moradores Não falar? Por quê? Em nome de Deus Por quê? Se essa situação Não se resolver Senhorita Chamboy Tudo isso Vai ficar claro A maior parte A senhorita Que parece ser Muito inteligente Vai entender Sozinha Bom Foda-se muito Coronel Gritou ela Ferida Na porta Ora se espetou As orelhas Cox riu Um grande riso Nada ofendido Certo Minha senhora Escutei muito bem Dez e meia Ela ficou tentada A dizer não Mas é claro Que não seria possível Dez e meia Supondo que eu o encontre Digo para o senhor A senhorita ou ele Mas é com ele Que eu preciso falar Eu vou aguardar Com a mão no telefone Então me dá O número mágico Ela prendeu o telefone Contra o ombro E mexeu no bolso De novo Atrás do bloco É claro que a gente Sempre precisa do bloco Outra vez Depois de guardá-lo É um fato da vida Quando ser repórter Coisa que ela era Agora De novo O número que ele lhe deu A assustou Mais do que tudo O que dissera O código de área Era 000 Mais uma coisa A senhorita chamou A senhorita usa Marca passo Aparelho auditivo Algo do tipo Não Por que? Ela pensou Que ele não ia responder Mas respondeu Perto da redoma Há uma certa interferência Não faz mal nenhum Para a maioria das pessoas Que sente som Choque elétrico Leve Que some em um ou dois segundos Depois Mas com os aparelhos eletrônicos É um inferno Alguns desligam A maioria dos celulares Por exemplo Se chegarem a menos de um metro e meio E outros Explodem Se a senhorita levar um gravador Ele vai desligar Já um iPod Ou algo sofisticado Como um Blackberry Pode explodir O marca passo Do chefe Perkins Explodiu? Foi isso que matou ele? Dez e meia Leva o Barbie E não esquece do recado De que o Ken disse oi Ele desligou Deixando Julia em silêncio Ao lado do cachorro Ela tentou ligar Para a irmã Em Lewiston Os números tocaram E nada Silêncio total Como antes A redoma Pensou ela No final Ele não falou barreira Ele falou redoma 5 Barbie tirara a camisa E estava sentado na cama Para desamarrar o tênis Quando veio a batidinha Na porta A qual se chegava Subindo um lance externo De escada Ao lado da drogaria Sanders A batida não foi bem-vinda Ele andara quase o dia inteiro Depois vestir um avental E cozinhara quase a noite inteira Estava exausto E se fosse Junior Com alguns amigos Prontos a lhe preparar Uma festa de boas-vindas Podia-se dizer Que era improvável E até paranoico Mas o dia for Um festival de improbabilidades Além disso Junior, Frank De Lesseps E o resto da turma Estavam entre os poucos Que ele não vira Naquela noite no Mosqueta Achou que deviam estar Na 119 Ou na 117 Xeretando Mas de repente Alguém lhes dissera Que ele voltara à cidade E tivessem planejado Algo para mais tarde Tipo agora A batida soou de novo Barbie se levantou E pôs a mão Sobre a TV portátil Não era lá uma arma Mas causaria algum dano Se jogada no primeiro Que tentasse passar pela porta Havia uma vara de madeira No armário Mas os três cômodos Eram pequenos E ela era comprida demais Para ser girada Com eficiência Também havia o canivete Suíço do exército Mas ele não ia cortar nada Não A menos que tivesse Que... Senhor Bárbara? Era uma voz de mulher Barbie? Está em casa? Ele tirou a mão da TV E atravessou a cozinhazinha Quem é? Mas enquanto perguntava Ela reconheceu a voz Julia Chamoy Eu tenho um recado De alguém que quer Falar com você Ele me mandou dizer Que o Ken disse oi Barbie abriu a porta E a deixou entrar Seis Na sala de reuniões Revestida de pinho No subsolo Da câmara de vereadores De Chester's Mill O rugido do gerador Lá dos fundos Um idoso Kelvinator Era só um zumbido Amortecido A mesa no meio da sala Era de um belo Bordo vermelho Polida até brilhar Com três metros e meio De comprimento Naquela noite A maioria das cadeiras Que a cercavam Estava vazia Os quatro presentes À reunião de avaliação De emergência Como dizia Big Jim Estavam amontoados Numas das pontas O próprio Big Jim Embora fosse só O segundo vereador Estava à cabeceira da mesa Atrás dele havia um mapa Mostrando a meia De atletismo Do formato da cidade Os presentes eram Os vereadores E Peter Randolph Chefe de polícia Em exercício O único que parecia Inteiramente atento Era Rennie Randolph parecia Chocado e apavorado Andy Sanders Naturalmente Estava tonto de pesar E Andrea Greenell Uma versão obesa E grisalha de Rose A irmã mais nova Parecia apenas tonta Isso não era novo Quatro ou cinco anos Antes Numa manhã de janeiro Andrea escorregara Na calçada Coberta de gelo A caminho de verificar A caixa do correio Caíra com força suficiente Para rachar dois discos Nas costas Estar com uns Trinta e cinco Ou quarenta quilos A mais Com certeza Não ajudou O doutor Haskell Receitara Oxycontin Aquele novo Remédio milagroso Para aliviar a dor Que sem dúvida Era excruciante E desde então Ela o tomava Graças ao bom amigo Andy Dono da drogaria local Big Jim Sabia que Andrea Começara tomando Quarenta miligramas Por dia E que agora Chegara a Quatrocentos miligramas Era uma informação Útil Big Jim disse Devido a terrível Perda do Andy Eu vou presidir Essa reunião Se ninguém se opuser Todos sentimos muito Andy Pode apostar senhor Disse Randolph Obrigado Disse Andy E quando Andrea Lhe cobriu rapidamente A mão com a dela Os seus olhos Voltaram a se encher De lágrimas Agora Todos temos uma ideia Do que aconteceu aqui Disse Big Jim Embora ninguém Na cidade Ainda entenda Aposto que ninguém Fora da cidade Também Disse Andrea Big Jim a ignorou E a presença militar Não parece disposta A se comunicar Com as autoridades Eleitas da cidade Problemas com os telefones Senhor Disse Randolph Ele era bastante íntimo De todas aquelas pessoas De fato Considerava Big Jim Um amigo Mas ali na sala Achava melhor Usar senhor e senhora Perkins fizer o mesmo E ao menos nisso Provavelmente O velho tinha razão Big Jim assinou com a mão Como se enxotasse Uma mosca incômoda Alguém podia ter ido Até o lado de Morton Ou Tarker E mandado-me chamar Nos chamar E ninguém se dispôs A fazer isso Senhor A situação Ainda é muito Fluida Sem dúvida Sem dúvida E é bem possível Que por isso Ninguém tenha nos deixado A par até agora Pode ser É verdade E oro Para que seja Essa a resposta Espero que todos Estejam orando Todos concordaram Devidamente Mas agora Big Jim olhou em volta Muito sério Ele se sentia sério Mas também se sentia Empolgado E pronto Não achava impossível Que a sua foto Saísse na capa Da revista Time Antes do fim do ano Os desastres Ainda mais do tipo Provocado por terroristas Nem sempre eram Completamente ruins Veja só o que fizeram Por Rudy e Giuliani Agora senhoras e senhores Eu acho que temos Que encarar a possibilidade Bem real De estarmos Por nossa conta E risco Andréa cobriu A boca com a mão Os olhos brilharam De medo Ou excesso De analgésico Talvez ambos Será mesmo Jim? Por ser pelo melhor Se preparar para o pior É o que Claudete Sempre disse Disse Andy Numa voz de profunda Meditação Dizia Quer dizer Ela me fez Um belo café Da manhã Hoje Ovos mexidos E um resto de queijo Para tacos Meu Deus As lágrimas Que tinham diminuído Começaram a jorrar De novo Mais uma vez Andréa cobriu A mão dele Dessa vez Andy a segurou Andy e Andréa Pensou Big Jim E um sorriso fino Amassou a metade inferior Do rosto carnudo Os irmãos Burraldos Torcer pelo melhor Planejar para o pior Disse ele Que bom conselho Neste caso O pior pode significar Dias isolados Do mundo exterior Ou uma semana Talvez até um mês Na verdade Ele não acreditava nisso Mas fariam mais rápido O que ele queria Se ficassem com medo Andréa repetiu Será mesmo? Simplesmente não sabemos Disse Big Jim Ao menos Essa era a verdade Nua e crua Como saber? Talvez devêssemos Fechar o Food City Disse Randolph Ao menos por enquanto Caso contrário Vai encher Que nem antes De uma nervasca Relly estava irritado Tinha uma pauta E isso estava nela Mas não em primeiro lugar Ou talvez Não seja boa ideia Disse Randolph Ao ler o rosto Do segundo vereador Na verdade Pint Não acho Que seja uma boa ideia Disse Big Jim Mesmo o princípio De nunca declarar Feriado bancário Quando há pouco Dinheiro circulando Só se provoca Uma corrida E estamos falando Em fechar os bancos Também? Perguntou Andy O que fazer Com os caixas eletrônicos? Tem um no Brownies No posto de gasolina E mercearia Mil Na minha drogaria Naturalmente Ele parecia vago E de repente se animou Acho até Que vi um no posto De saúde Embora não tenha Muita certeza Rennie se perguntou Se André Andara emprestando Ao outro Algum comprimido Só estava fazendo Uma metáfora Andy Mantendo a voz Baixa e gentil Era bem o tipo De coisa a esperar Quando as pessoas Fugiam da pauta Numa situação dessas Comida é dinheiro Por assim dizer O que eu estou dizendo É que os negócios Devem continuar Como sempre Isso vai manter A população tranquila Ah Disse Randolph E isso ele entendia Capitei Mas é preciso conversar Com o gerente Do supermercado Como é o nome dele Cade Cale Disse Randolph Jack Cale E também com Johnny Carver Do posto E mercearia E Quem é que administra O Brownings Depois que o Dio Brown morreu Velma Vinter Disse André Ela é de fora Mas é bem legal Rennie gostou De ver Randolph Escrevendo os nomes Na sua caderneta Diz a essas três pessoas Que Cerveja e destilados Estão proibidos Até segunda ordem O seu rosto Se apertou Numa expressão De prazer Bem assustadora E o Dipper Está fechado Muita gente Não vai gostar Dessa lei seca Disse Randolph Gente como Sam Verdrox Verdrox Era o pau d'água Mais famoso Da cidade Exemplo perfeito Na opinião de Big Dean De porque a lei seca Original Nunca deveria ter sido Revogada Sam e os outros Como ele Vão ter que se aguentar Quando seus estoques pessoais De cerveja e pinga Acabarem Não podemos ter metade Da cidade se embebedando Como se fosse véspera De ano novo Por que não? Perguntou André Vão acabar com o estoque existente E aí pronto E se saírem quebrando tudo Enquanto isso? André se calou Não conseguia entender Por que sairiam quebrando tudo Não se tivessem comida Mas ela já descobrira Que em geral Discutir com Jim Branny Era improdutivo E sempre cansativo Vou mandar alguns rapazes Falarem com eles Disse Randolph Conversa pessoalmente Com Tommy E Willow Anderson Os Anderson Eram os donos Do Dippers Eles podem criar problemas Ele baixou a voz Radicais Randolph concordou Radicais de esquerda Penduraram no bar Um retrato Do tio Barack Exatamente E ele não precisava dizer Duke Perkins Deixava aqueles dois Rippies melequentos Continuarem com os bailes E o rock aos berros E a bebedeira Até uma da manhã Protegi os dois E vejo o problema Que isso causou Para o meu filho E os amigos dele Virou-se para Andy Sanders Além disso Tranca muito bem Todos os remédios controlados Tá? Sem nasonex Nem lírica Esse tipo de coisa Você sabe o que eu quero dizer Tudo o que as pessoas usam Para ficarem doidonas Disse Andy Já tá bem trancado Parecia pouco à vontade Com esse rumo da conversa Randy sabia porquê Mas não se preocupava agora Com seus vários interesses comerciais Eles tinham assuntos mais urgentes Ainda assim é melhor Tomar mais precauções Andréa parecia alarmada Andy lhe deu tapinhas Amistosos na mão Não se preocupa Disse Sempre temos o suficiente Para cuidar de quem realmente precisa Andréa sorriu para ele A questão é Essa cidade vai se manter sobre Até o final da crise Disse Big Jim Estamos de acordo? Levantem as mãos As mãos se levantaram Agora Disse Randy Posso voltar para onde eu queria começar? Olhou para Randolph Que abriu ambas as mãos Num gesto que dizia Ao mesmo tempo Vá em frente E sinto muito Precisamos admitir que a população tem razão de estar assustada E quem está assustado acaba aprontando Com ou sem bebida Andréa olhou o console à direita de Big Jim Interruptores que controlavam a TV A rádio AM e FM E o sistema de gravação embutido Inovação que Big Jim detestava Aquilo não devia estar ligado? Não vejo necessidade O bendito sistema de gravação Sombras de Richard Nixon Fora a ideia de um paramédico intrometido Chamado Eric Everett Um filho da Putinsk De uns trinta e poucos anos Conhecido na cidade como Rusty Everett apresentara números Provavelmente fornecidos por Duke e Perkins Mostrando que o governo federal pagaria 80% Um troço qualquer de auxílio a desastres Um resto dos anos gastadores de Clinton Rainey se vira vencido Isso não era algo frequente E ele não gostou Mas estava na política há muito mais tempo Do que Eric Rusty Everett Cutucava próstatas E sabia que havia uma grande diferença Entre perder uma batalha e perder a guerra Então alguém não devia fazer uma ata? Perguntou Andréa timidamente Acho melhor manter isso no informal por enquanto Disse Big Jim Só entre nós quatro Bom, se você acha Dois podem manter segredo Quando um deles está morto Disse Andy Sonhador Isso mesmo, parceiro Disse Rainey como se fizesse sentido Virou-se para Randolph Eu diria que a nossa maior preocupação A nossa maior responsabilidade para com a cidade É manter a ordem enquanto a crise durar O que significa polícia Exatamente Disse Randolph espertamente Agora tenho certeza de que o chefe Perkins Está nos olhando lá de cima Com a minha mulher Com a minha mulher Disse Andy Com Cláudia Deu uma açoada no nariz catarrento Que Big Jim preferia dispensar Deu uma açoada no nariz catarrento Que Big Jim preferiria dispensar Ainda assim Deu tapinhas amistosos Na mão livre de Andy Isso mesmo, Andy Os dois juntos Banhados na glória de Jesus Mas para nós aqui na terra Pede Que força você consegue reunir Big Jim sabia a resposta Sabia a resposta de quase todas as suas perguntas Assim a vida era mais simples Havia dezoito policiais lotados em Chester's Mill Doze em horário integral Seis em meio expediente Esses últimos com mais de sessenta anos O que deixava o seu serviço muito atraente de tão barato Daqueles dezoito ele tinha certeza De que cinco dos que trabalhavam em horário integral Estavam fora da cidade Tinham ido ao jogo de futebol da escola secundária Naquele dia com a mulher e a família Ou a queima controlada em Castle Rock Um sexto, o chefe Perkins estava morto E embora jamais falasse mal dos mortos Rainey tinha certeza de que a cidade Estava bem melhor com Perkins no paraíso Do que ali Tentando controlar uma surumbamba Bem além da sua capacidade limitada Eu vou lhes dizer uma coisa, amigos Disse Randolph Não é tanto assim Temos Henry Morrison e Jack Weddington Que foram comigo ao código três inicial Temos também Rope Libby Fred Denton e George Frederick Embora ele esteja com tanta asma que Não sei se vai ser útil E estava planejando se aposentar mais cedo No final desse ano Coitado do George Disse Andy Ele praticamente vive à base de Advaí E como sabem Marty Arsenault e Toby Whelan Não estão lá muito bem hoje em dia A única de meio expediente Que posso dizer que está em forma É Linda Everett Com aquele maldito exercício dos bombeiros E o jogo de futebol Isso não podia ter acontecido Em hora pior Linda Everett Perguntou Andréia um pouco interessada A mulher de Rusty? Pfff Biggin costumava dizer Pfff Quando estava irritado É só uma guarda de trânsito Metida à besta Sim, senhor Disse Randolph Mas se qualificou na prova de tiro Ao alvo em Rock no ano passado E tem armamento Não há razão para ela não ousar em trabalhar Talvez não em horário integral Os Everett têm filhos Mas ela pode ajudar Afinal de contas É uma crise Sem dúvida Sem dúvida Mas imagine se Rene Ia querer ver Everett Pulando feito boneco de mola Em todo canto Para onde ele se virasse Conclusão Não queria a mulher Daquele melequento Na equipe principal Ainda mais porque Ela ainda era bem nova Trinta anos no máximo E bonita Para diabo Ele tinha certeza De que seria má influência Sobre os outros homens Mulheres bonitas Sempre são O Eddington E os seus peitos bombásticos Já eram ruins demais Então Disse Randolph Dos dezoito Só ficaram oito Você esqueceu de se contar Disse André Randolph bateu o punho na testa Como se tentasse fazer O cérebro pegar no tranco Ah, claro É Certo Nove Não basta Disse Rene Precisamos engordar a tropa Só temporariamente Entende Até que essa situação Se resolva Em quem você está pensando Senhor Perguntou Randolph No meu filho Para começar Junior André ergueu Junior André ergueu As sobrancelhas Ele nem tem idade Para votar Ou tem Big Jim visualizou Rapidamente O cérebro de André 15% de sites de compra prediletos 80% de receptores de ópio 2% de memória E 13% De verdadeiro processo de pensamento Mas era com aquilo Que ele teria que trabalhar E Disse a si mesmo A estupidez dos parceiros Torna a vida mais simples Na verdade Já tem 21 anos Faz 22 em novembro E por sorte Ou pela graça de Deus Veio da faculdade Para passar o fim de semana Em casa Peter Randolph Sabia que Junior Rennie Viera da faculdade Permanentemente Vira isso escrito No caderno telefônico Da sala do falecido chefe No início da semana Embora não soubesse Como Duke Obtiver a informação Nem porque A achar importante A ponto de anotá-la Havia outra coisa Escrita também Problemas comportamentais Mas provavelmente Não era uma boa hora Para passar essa informação A Big Jim Rennie continuava Agora com a voz Entusiasmada Do apresentador De um programa de auditório Que anuncia um prêmio Especialmente suculento Na rodada de bônus E Junior tem três amigos Que também seriam adequados Frank De Lesseps Melvin Sirloes E Carter Thibodeau Mais uma vez Andréa ficou inquieta Esses não eram os garotos Os rapazes Envolvidos naquela altercação No Dippers Big Jim lhe deu um sorriso De ferocidade Tão afável Que Andréa se encolheu Na cadeira Aquela história Foi exagerada E provocada pelo álcool Como a maioria dos problemas Além disso O tal Bárbara É que provocou E por isso Não houve acusações Foi uma bobagem Estou errado, Peter? De jeito nenhum Disse Randolph Embora ele também Parecesse inquieto Todos eles Têm ao menos 21 anos E acredito que Carter Thibodeau tenha 23 Thibodeau tinha mesmo 23 anos E estava trabalhando Em meio expediente Como mecânico No posto de gasolina Em mercearia Mil Foram demitido De dois empregos anteriores Questões de temperamento Disseram a Randolph Mas parecia ter se acalmado No posto Johnny dizia Que nunca vira ninguém Com tanto jeito Para sistemas de exaustão E sistema elétrico Todos já caçaram juntos Tem boa pontaria Torça para que ninguém Tenha que comprovar isso Disse André Ninguém vai atirar Em ninguém, André E ninguém está sugerindo Que esses rapazes Se tornem policiais Em horário integral O que eu estou dizendo É que precisamos completar Um plantel Extremamente desfalcado E logo O que acha, chefe? Podem trabalhar Até que a crise acabe E nós os pagaremos Com um fundo de contingência Randolph não gostava Da ideia de Junior Andando armado Pelas ruas de Chester's Mill Junior com os possíveis Problemas comportamentais Mas também não gostava Da ideia de enfrentar Big Jim E poderia mesmo Ser boa ideia Ter mais alguns homens A mão Mesmo que fossem jovens Ele não previa Problemas na cidade Mas poderiam controlar A multidão Onde as principais estradas Chegavam à barreira Se a barreira Ainda estivesse lá E se não estivesse? Problema resolvido Deu um sorriso De jogador Do mesmo time Sabe Eu acho que é Uma ótima ideia Senhor Manda eles Para a delegacia Amanhã às dez Às nove Seria melhor Pete Mas nove está bom Disse Andy Com sua voz sonhadora Algo mais a discutir? Perguntou Rennie Não havia mais nada André estava com cara De quem teria algo a dizer Mas não conseguia Se lembrar do que era Então eu vou fazer A pergunta Disse Rennie A comissão vai pedir Ao chefe interino Radolf Que aceite Junior Frank De Lesseps Melvin Searles E Carter Tibodô Como policiais Com salário mínimo Da categoria Sendo que o período De serviço Vai durar até a solução Dessa situação maluca Os que estiverem a favor Votem do jeito normal Todos levantaram a mão A medida está Aprov Ele foi interrompido Por duas explosões Que pareciam tiros Todos pularam Então veio a terceira E Rennie Que trabalhara com motores Quase a vida toda Reconheceu o que eram Relaxa gente É só a descarga O gerador está limpando A gargã O idoso gerador Explodiu uma quarta vez E desligou A luz se apagou Deixando-os por um instante Num negrume estígio André guinchou A esquerda dele Andy Sanders disse Meu Deus Jim O gás Rennie estendeu a mão livre E segurou o braço de Andy Andy se calou Quando Rennie começou A relaxar a mão A luz voltou A sala comprida Revestida de pinho Não as luzes fortes Do teto Mas as lâmpadas quadradas De emergência Montadas nos cantos Sob o seu brilho fraco Os rostos reunidos Na ponta da mesa De reuniões Pareciam amarelos E anos mais velhos Pareciam assustados Até Big Jim Rennie parecia assustado Sem problemas Disse Randolph Com uma animação Que parecia fabricada E não orgânica O botijão secou Só isso Tem bastante No depósito da cidade Andy deu uma olhada Em Big Jim Não foi mais do que Um passar de olhos Mas Rennie achou Que André a tinha visto O que ela poderia vir a entender Era outra questão Ela esquecerá Depois da próxima dose de oxi Disse a si mesmo Pela manhã Com certeza Enquanto isso O suprimento de gás Da cidade Ou a sua falta Não o preocupava muito Cuidaria da situação Quando fosse necessário Certo parceiros Eu sei que estão Tão ansiosos Quanto eu Para sair daqui Então Vamos para o próximo ponto Eu acho que Devíamos confirmar O Pete O Pete Oficialmente Como nosso chefe De polícia interino Claro Por que não Perguntou Andy Parecia cansado Se não há mais discussões Disse Big Jim Eu vou fazer a pergunta Votaram como ele queria Que votassem Sempre votavam Sete Junior estava sentado No degrau da frente Da grande casa Dos Rennie Na rua Mil Alô Sete Junior estava sentado No degrau da frente Da grande casa Dos Rennie Na rua Mil Quando as luzes Do Hammer Do pai Surgiram pela entrada De automóveis Junior estava em paz A dor de cabeça Não voltara Andy e Dodie Foram guardadas Na dispensa Dos Macken Onde estariam bem Ao menos por algum tempo O dinheiro que pegara Estava de volta Ao cofre do pai Tinha uma arma no bolso O 38 de coronha De Madre Pérola Que o pai lidera Quando fez 18 anos Agora ele e o pai Conversariam Junior escutaria Com muita atenção O que o rei dos Sem entrada Tivesse a dizer Se sentisse que o pai Sabia o que ele Junior Fizera Ele não via Como seria possível Mas o pai Sabia tanto Junior o mataria Depois disso Apontaria a arma Para si mesmo Porque não haveria Como fugir Não naquela noite Talvez nem amanhã No caminho de volta Parara no parque da cidade E escutara as conversas Que havia por lá O que diziam Era loucura Mas a grande bolha De luz ao sul E a outra menor A sudoeste Por onde a 117 Seguia para Castle Rock Indicava que naquela noite Por acaso A loucura Podia ser verdade A porta do Hammer Se abriu e bateu O pai andou Na direção dele A pasta Batendo na coxa Não parecia desconfiado Cansado Nem zangado Sentou-se ao lado De Junior No degrau Sem dizer palavra Então Num gesto Que pegou Junior Totalmente de surpresa Pôs a mão Na nuca do rapaz E apertou de leve Já soube Perguntou Um pouco Disse Junior Mas não entendi Nenhum de nós Entendeu Eu acho que agora Vão vir uns dias difíceis Enquanto isso se resolve Por isso Eu tenho que te pedir Uma coisa O que é? A mão de Junior Se fechou Na coronha da pistola Você vai fazer Sua parte? Você e os seus amigos? Frank Carter E o garoto Seeders Junior ficou calado Aguardando Que merda era aquela? Agora Peter Randolph É o chefe interino Vai precisar de gente Para completar O efetivo da polícia Homens bons Está disposto A trabalhar como policial Até essa maldita Sorumbamba acabar? Junior sentiu Uma vontade louca De gritar de riso Ou de triunfo Ou ambos A mão de Big Dean A mão de Big Dean Ainda estava na sua nuca Não apertava Não beriscava Quase acariciava Junior soltou a arma no bolso. Ocorreu-lhe que ainda estava com sorte, a maré de sorte mais surtuda de todas. Naquele dia matara duas garotas que conhecia desde a infância. No dia seguinte seria um policial da cidade. — Claro, pai — disse ele. — Se precisa de nós, estamos aí. E pela primeira vez em quatro anos, talvez, se não mais, beijou o rosto do pai. PASTA 9 Orações 1 Barbie e Julia Shumway não falaram muito. Não havia muito a dizer. O carro deles, pelo que Barbie podia ver, era o único na estrada, mas saía luz da maioria das janelas dos sítios depois que se afastaram da cidade. Lá, onde sempre havia trabalho a fazer, e ninguém confiava muito na empresa de energia elétrica, quase todos tinham gerador. Quando passaram pela torre da WCIK, as duas lâmpadas vermelhas no alto piscavam como sempre. A cruz elétrica na frente do prédio do pequeno estúdio também estava iluminada. Um farol branco e brilhante na escuridão. Acima dela, as estrelas transbordavam pelo céu na profusão extravagante de sempre. Uma catarata sem fim de energia que não precisava de gerador. — Eu costumava vir pescar por aqui, disse Barbie. — É tranquilo. — Dava sorte? — Muito. Mas às vezes o ar cheira como a cueca suja dos deuses. Adubo, sei lá. Eu nunca usei comer o que eu pescava. — Adobo, não. Bosta mental. Também chamada de cheiro da retidão moral. — Como assim? Ela apontou a forma de uma torre escura que bloqueava as estrelas. — A igreja do sagrado Cristo Redentor, disse ela. São os donos da WCIK, ali atrás. Também chamada de Rádio Jesus. — Ele deu de ombros. — Acho que eu já vi a torre. E conheço a estação. Meio difícil não conhecer quando se mora aqui e se tem rádio. — Fundamentalista? — Fazem os batistas mais empedernidos parecerem frouxos. Eu sou da congregacional. Eu não suporto Lester Coggins. Detesto todo aquele — Ah, 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 você vai para o inferno, a gente não. Cada qual com o seu cada qual, sei lá. Embora eu já tenha me perguntado muitas vezes como é que eles conseguem ter uma estação de rádio de cinquenta mil watts. — Oferendas de amor? Ela fez um murchoncho. — Talvez eu devesse perguntar ao Jim Rennie. Ele é diácono. Júlia tinha um Prius híbride bem cuidado, carro que Barbie não esperaria de uma republicana empedernida e dona de jornal, embora achasse que combinava com uma frequentadora da primeira igreja congregacional. Mas era silencioso e o rádio funcionava. O único problema é que ali no lado oeste da cidade o sinal da WC&K era tão forte que cobria tudo na faixa de FM. E naquela noite eles transmitiam uma merda sacra tocada num acordeão que feria a cabeça de Barbie. Parecia polca tocada por uma orquestra morrendo de peste bubônica. — Por que você não muda pra Amy? Perguntou ela. Foi o que ele fez e só achou blá-blá-blá noturno até encontrar uma estação esportiva quase no fim do dial. Ali, soube que antes do jogo entre os Red Sox e os Mariners em Finway Park houve um minuto de silêncio pelas vítimas do que o locutor chamou de evento no oeste do Maine. — Evento, disse Júlia. Típico de locutor esportivo de rádio. Melhor desligar. Menos de dois quilômetros depois da igreja começaram a ver um brilho entre as árvores. Chegaram a uma curva e a claridade de holofotes quase do tamanho dos refletores das pré-estreias de Hollywood. Dois apontavam na direção deles. Outros dois estavam virados para cima. Cada buraco da estrada se destacava em nítido relevo. Os troncos das bétulas pareciam fantasmas estreitos. Barbie sentiu que entravam num filme noir do fim dos anos 1940. — Para, 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 disse ele. Não é bom chegar mais perto. Parece que não tem nada lá, mas pode acreditar que tem. Deve explodir toda a parte eletrônica do seu carrinho, no mínimo. Ela parou e os dois desceram. Por um instante ficaram só em pé na frente do carro, franzindo os olhos para a luz forte. Júlia ergueu uma das mãos para proteger os olhos. Estacionados além das luzes, um de frente para o outro, havia dois caminhões militares com a carroceria coberta de lona marrom. Por precaução, tinham colocado cavaletes na estrada, os pés escorados com sacos de areia. Rugiam motores continuamente na escuridão, não um gerador, mas vários. Barbie viu cabos elétricos grossos que se afastavam dos holofotes e entravam na floresta onde outras luzes brilhavam entre as árvores. Vão iluminar o perímetro, disse ele e girou o dedo no ar como um juiz de beisebol indicando a corrida à base principal. Luzes em torno da cidade inteira, iluminando para dentro e para cima. Por que para cima? Para alertar e afastar o tráfego aéreo. Quer dizer, se algum avião passar por aqui. Aposto que estão preocupados principalmente com esta noite. Amanhã vão ter o espaço aéreo de mil tão fechado quanto um saco de dinheiro do tio Patins. No lado escuro dos holofotes, mas visíveis pela luz que escapava pela traseira, havia meia dúzia de soldados armados em posição de descanso de costas para eles. Deviam ter ouvido a aproximação do carro com todo aquele silêncio, mas nenhum deles olhou em volta. — Ei, rapaz! gritou Julia. Nenhum se virou. Barbie não esperava que se virassem. No caminho, Julia contara a Barbie o que Cox lhe dissera, mas tinha que tentar. E como sabia ler as insígnias, sabia o que tentar. O exército poderia comandar o espetáculo, o envolvimento de Cox indicava isso, mas esses camaradas não eram do exército. — Oi, fuzileiros! gritou. Nada. Barbie se aproximou. Viu uma linha horizontal escura pendendo no ar acima da estrada, mas a ignorou por enquanto. Estava mais interessado nos homens que guardavam a barreira. — Ou a redoma! Julia dissera que Cox a chamara de redoma. — Estou surpreso de ver vocês do reconhecimento aqui na terrinha, disse ele, chegando um pouco mais perto. — Aquele probleminha no Afeganistão já acabou, é? — Nada. Chegou mais perto. O barulho áspero da terra sob os sapatos parecia muito alto. — Está cheio de viadinhos do reconhecimento, me falaram. Estou mesmo aliviado, sabe? Se a situação fosse mesmo ruim, teriam mandado os Rangers. — Isca de puta! murmurou um deles. Não era muito, mas Barbie se sentiu encorajado. — Calma, calma, parceiros. Vamos conversar. — Nada mais. E ele não queria chegar ainda mais perto da barreira ou da redoma. A pele não se arrepiou e os pelinhos da nuca não ficaram em pé, mas ele sabia que a coisa estava ali. Dava para sentir. E dava para ver. Aquela tira pendendo no ar. Ele não sabia que cor teria a luz do dia, mas adivinhava ser vermelha, a cor do perigo. era tinta spray e ele apostaria tudo o que tinha no banco, atualmente pouco mais de cinco mil dólares, que dava a volta na barreira toda. — Como uma listra numa manga de camisa, pensou. Fechou o pulo e bateu no seu lado da tira produzindo de novo aquele som de nó de dedo em vidro. Um dos fuzileiros pulou. Júlia começou. — Não sei se é uma boa. Barbie a ignorou. Estava começando a se zangar. Parte dele esperara o dia todo para se zangar e ali estava a oportunidade. Ele sabia que não adiantava descarregar naqueles rapazes. Eram apenas figurantes, mas era difícil se controlar. — Ei, fuzileiros, ajudem um irmão. — Desiste, parceiro. Embora quem falava não se virasse, Barbie sabia que era o comandante daquele grupinho. Reconheceu o tom de voz. Ele mesmo o usara. Muitas vezes. — Temos as nossas ordens. Logo, ajude você, um irmão. Em outra ocasião, em outro lugar, eu adoraria te pagar uma cerveja ou te dar um chute na bunda. Mas não aqui. Não agora. O que você disse? — Tudo bem, disse Barbie. — Mas vendo que estamos todos do mesmo lado, eu não tenho o que gostar, virou-se para Julia. — E está com o celular? Ela o entregou. — Você devia arranjar um. Estão fazendo muito sucesso. — Eu tenho, disse Barbie. Um descartável. Comprei baratinho na Best Buy. Quase nunca usei. Deixei na gaveta quando tentei sair da cidade. Não vi por que não deixar lá hoje. Ela lhe entregou o dela. — Acho que você mesmo vai ter que teclar o número. Eu tenho muito o que fazer. Ela ergueu a voz para que os soldados em pé, além das luzes brilhantes, conseguissem escutá-la. — Sou editora do jornal local, afinal de contas, e quero algumas fotos. Ela levantou a voz mais um pouquinho. — Ainda mais de alguns soldados de costas para uma cidade em dificuldades. — Minha senhora, eu espero que não faça isso, disse o comandante. Era um sujeito grandalhão de costas largas. — Vem me impedir, convidou ela. — Eu acho que a senhora sabe que nós não podemos fazer isso, disse ele. Quanto a estarmos de costas, são essas as nossas ordens. — Fusilê, disse ela. — Pode pegar as suas ordens e enrolar bem enroladinhas, dobrar bem dobradinhas e enfiar onde a qualidade do ar é questionável. À luz brilhante, Barbie viu algo notável. A boca de Julia numa linha dura e implacável e os olhos cheios de lágrimas. Enquanto Barbie teclava o número com um estranho código diária, ela pegou a câmera e começou a tirar fotos. O flash não era muito forte comparado com os grandes holofotes alimentados por generadores, mas Barbie viu os soldados se encolherem cada vez que disparava. — Devem estar torcendo para a maldita insígnia não aparecer, pensou. 2 O coronel James O. Cox do exército dos Estados Unidos dissera que ficaria sentado com a mão no fone às dez e meia. Barbie e Julia Shumway tinham se atrasado um pouco e Barbie só telefonou quando eram vinte e duas e quarenta, mas a mão de Cox devia mesmo estar no fone, porque o aparelho só deu meio toque e o antigo chefe de Barbie disse — Alô, quem falando? Barbie ainda estava zangado, mas riu assim mesmo. — Sim, senhor. — E continua a ser a puta que fica com toda a merda boa. Cox também riu pensando sem dúvida que tinham começado bem. — Como vai, capitão Bárbara? — Como vai, capitão Bárbara? — Eu vou bem, senhor, mas com todo respeito, agora é só Deio ou Bárbara. As únicas coisas que eu capitaneio hoje em dia são a chapa e as fritadeiras do restaurante local. E não estou a fim de conversa fiada. Estou perplexo, senhor, e como só vejo as costas de um monte de fuzileiros iscas de puta que não querem se virar para me olhar nos olhos, eu também estou bem em pé da vida. — Entendido. E você precisa entender uma coisa do meu lado. Se houvesse alguma coisa que todos esses homens pudessem fazer para ajudar ou dar fim a essa situação, você estaria olhando para a cara e não para a bunda deles. Acredita nisso? — Estou escutando, senhor. O que não era exatamente uma resposta. Julia ainda tirava fotos. Barbie foi para a beira da estrada. Dessa nova posição vi uma barraca montada além dos caminhões. Também o que poderia ser uma pequena barraca refeitório e um estacionamento cheio de mais caminhões. Os fuzileiros montavam um acampamento ali e provavelmente outros maiores onde as rodovias 119 e 117 saíam da cidade. Isso indicava permanência. O seu coração se entristeceu. — A jornalista está aí? Perguntou Cox. — Está aqui, tirando fotos. — E, senhor, transparência total. O que o senhor me contar, eu conto para ela. Agora eu estou destinado. Júlia parou o que fazia por tempo bastante para dar a Barbie um sorrisinho. — Entendido, capitão. — Senhor, me chamar assim não lhe faz ganhar pontos. — Tudo bem. Então só Barbie. Assim fica melhor? — Sim, senhor. — Quanto ao que a senhorita decidir publicar, pelo bem dos moradores dessa sua cidadezinha, eu espero que ela tenha bom senso suficiente na hora de escolher. — Eu aposto que ela tem, sim. — E se ela mandar imagens por e-mail para alguém de fora, alguma revista semanal ou New York Times, por exemplo, talvez vocês venham a ver sua internet seguir o mesmo caminho dos telefones fixos. — Senhor, isso é sujeira da... A decisão seria tomada bem acima do meu posto. Eu só estou avisando. — Eu digo a ela, suspirou Barbie. — Me diz o quê? — Perguntou Júlia. — Que se você tentar transmitir essas fotos, eles podem descontar na cidade, impedindo o acesso à internet. Júlia fez um gesto que Barbie não costumava associar com belas damas republicanas. Ele retornou sua atenção para o celular. — Quanto o senhor pode me contar? — Tudo o que eu sei, disse Cox. — Obrigado, senhor. Embora Barbie duvidasse que Cox fosse mesmo contar tudo, o exército nunca contava tudo o que sabia. o que pensava que sabia. — Estamos chamando a coisa de redoma, disse Cox. — Mas não é uma redoma. Ao menos, não achamos que seja. Achamos que é uma cápsula cujas bordas se encaixam exatamente nas fronteiras da cidade. E entenda-se esse exatamente de forma literal. — O senhor sabe até que altura vai? — Parece chegar a uns 14.300 metros por aí. Não sabemos se o topo é plano ou se é arredondado. Ao menos não por enquanto. Barbie não disse nada. Estava embasbacado. — E a profundidade? Ninguém sabe. Agora só podemos dizer que é de mais de 300 metros. Essa é a profundidade atual de uma escavação que estamos fazendo na fronteira entre Chester's Mill e o distrito não incorporado ao norte. — TR-90. Aos ouvidos de Barbie a sua voz ou baixa e apática. — Isso. Começamos num posto de cascário que já tinha uns 12 metros. Vi imagens espectrográficas que não dá pra entender. Camadas longas de rochas metamórficas cortadas ao meio. Não há lacuna, mas dá pra ver a mudança onde a parte norte da camada caiu um pouquinho. Verificamos os registros do sismógrafo da estação meteorológica de Portland e Bingo. Houve um pequeno abalo às 11h44 da manhã. 2.1 na escala Richter. Foi quando aconteceu. — Ótimo — disse Barbie. Achou ter sido sarcástico, mas estava espantado e perplexo demais para ter certeza. — Nada disso é conclusivo, mas é convincente. É claro que a exploração mal começou. Mas por enquanto parece que a coisa tanto desce quanto sobe. E se sobe oito quilômetros, como o senhor sabe? Radar? Negativo. Essa coisa não aparece no radar. Não há como saber que está ali até bater nela ou até chegar tão perto que não dá pra parar. O custo humano quando a coisa subiu foi baixíssimo, mas houve um inferno de pássaros mortos em volta. Dentro e fora. — Eu sei. Eu já vi. Júlia acabara de tirar as fotos. Estava em pé ao lado dele escutando a conversa de Barbie. — Então, como o senhor sabe até que altura vai? — Laser? — Não. Ele também passa. Temos usado mísseis com ogivas vazias. Desde as quatro da tarde estamos fazendo sortidas de aviões F-15A decolando de Bangor. Eu fico surpreso de você não ter escutado. — Posso ter ouvido alguma coisa? disse Barbie. Mas a minha cabeça estava ocupada com ocupada com outras questões. Como o avião e o caminhão. Os mortos na rodovia 117 parte do baixíssimo custo humano. Eles ricocheteavam. Então, a 14.300 metros e tal, Zipetison, lá foram eles. Cá entre nós eu fico surpreso de não termos perdido nenhum daqueles pilotos de caça. — Vocês já sobrevoaram? — Há menos de duas horas. Missão bem-sucedida. — Quem fez isso, coronel? — Não sabemos. — Fomos nós? É alguma experiência que deu errado? Ou que Deus nos ajude a algum tipo de experiência? — O senhor me deve a verdade. O senhor deve a verdade a essa cidade. Esse povo está apavorado. — Compreensível. Mas não fomos nós. — Se fôssemos, o senhor saberia? Cox hesitou. Quando voltou a falar, a voz estava mais baixa. — Temos boas fontes no meu departamento. Quando peidam na Agência de Segurança Nacional, a gente escuta. O mesmo acontece no Grupo 9 em Langley e em mais alguns negociozinhos de que você nunca ouviu falar. Era possível que Cox estivesse falando a verdade. E era possível que não. Era um cumpridor do seu dever, afinal de contas. Se ele estivesse de sentinela ali naquele frio escuro de outono com o resto dos suzileiros isca de puta, Cox também estaria em pé de costas. Não gostaria, mas ordens são ordens. — Há alguma possibilidade de que seja um tipo de fenômeno natural? Perguntou Barbie. — Que se ajuste exatamente às fronteiras humanas de uma cidade inteira? Cada buraco? Cada cantinho? Hum, o que você acha? — Eu tinha que perguntar. É permeável? O senhor sabe? — A água passa, disse Cox. Ao menos um pouco. — Como é possível? Embora ele tivesse visto com os próprios olhos o jeito estranho como a água se comportava. Ele e Gendron tinham visto. — Não sabemos como poderíamos. Cox parecia exasperado. — Estamos trabalhando nisso há menos de doze horas. Todos estão trocando tapinhas nas costas só por terem descoberto até que altura vai. Podemos descobrir, mas por enquanto não sabemos. — Ar? — Ar passa bastante. Montamos uma estação de monitoramento onde a sua cidade faz limite com... Barbie ouviu de leve o farfalhar do papel. — Harlow, fizeram o que chamam de teste de sopro. Acho que devem medir a pressão do ar que sai comparada à do ar que ricocheteia. Seja como for, o ar passa. E muito mais do que água. Mas os cientistas dizem que a passagem não é completa. Isso vai foder de vez o clima de vocês, parceiro. Mas ninguém sabe quanto nem como. Ora, talvez transforme Chester's Mill em Palm Springs. Ele deu um risinho bastante fraco. — Particulados? Barbie achou que sabia essa resposta. — Nada, disse Cox. — Matéria particulada não passa. Ao menos, não achamos que passe. E preste atenção. Isso acontece em ambos os sentidos. Se a matéria particulada não entra, também não sai. Isso significa que a emissão dos automóveis, ninguém tem muito espaço para dirigir. Chester's Mill talvez tenha seis mil e quinhentos quilômetros na parte mais larga. Na diagonal, ele olhou para Julia. — Onze no máximo, disse ela. — Também não achamos que os poluentes do aquecimento sejam um grande problema, disse Cox. — Eu tenho certeza de que todos na cidade têm um bom sistema de aquecimento a gasolina, bem caro. Hoje, na Arábia Saudita, eles usam adesivos nos carros, dizendo eu, coração, a Nova Inglaterra. Mas esses sistemas modernos precisam de eletricidade para fornecer uma fagulha constante. Provavelmente, a reserva de gasolina é boa, considerando que a temporada de aquecimento das casas ainda não começou. Mas acho que não lhe será muito útil. — A longo prazo, isso pode ser bom, do ponto de vista da poluição. — Acha mesmo? — Vem cá, quando estiver trinta graus abaixo de zero com o vento soprando a... Ele parou por um instante. — O vento vai soprar? — Não sabemos, disse Cox. — Me pergunte amanhã e talvez eu tenha ao menos uma teoria. — Podemos queimar lenha, disse Julia. — Diz isso a ele. — A senhorita chamou e diz que podemos queimar lenha. — É preciso tomar cuidado com isso, capitão Bárbara. Barbie, é claro que vocês têm muita madeira aí e não precisam de eletricidade para queimá-la, mas lenha produz cinza. Que inferno! Produz carcinógenos. — A temporada de aquecimento aqui começa... Barbie olhou para Julia. — Quinze de novembro, disse ela. — Mais ou menos. — A senhorita chamou e diz meados de novembro. — Então me diga que vão resolver isso até lá. — Eu só posso dizer que vamos tentar ao máximo. O que me leva à razão dessa conversa. Todos os geniozinhos, os que conseguimos reunir até agora, concordam que lidamos com um campo de força como o de Star Trek, disse Barbie. — Teletransporte, Snowt. — Como é? — Nada, nada. Continue, senhor. — Todos concordam que campos de força não aparecem à toa. — Alguma coisa próxima ao campo ou no meio dele tem de gerá-lo. — O nosso pessoal acha que o centro é mais provável, como o cabo de um guarda-chuva, disse um deles. — O senhor acha que é trabalho interno? — Achamos que é uma possibilidade. E acontece de termos um soldado condecorado na cidade. — Ex-soldado, pensou Barbie. E as condecorações mergulharam no Golfo do México faz dezoito meses. Mas ficou com a ideia de que o seu tempo de serviço acabara de ser ampliado, quisesse ou não. Mantido por exigência popular, como se costuma dizer. — Coisa especialidade no Iraque era achar fábricas de bombas da Al-Qaeda. — Achar e fechar. — Pois é. Basicamente, outro gerador. Ele pensou em todos aqueles pelos quais Julia Chamway e ele tinham passado no caminho até ali, rugindo no escuro, fornecendo luz e calor. Consumindo gás. Percebeu que gás e baterias, mais ainda do que comida, tinham se tornado o novo padrão ouro de Chester's Mill. De uma coisa ele sabia. A população queimaria a lenha. Se esfriasse e o gás acabasse, queimariam muita. Madeira de lenha, madeira barata, madeira velha. E que se furdessem os carcinógenos. — Não seria como os geradores que estão funcionando no seu lado do mundo agora à noite, disse Cox. — Há coisa capaz de fazer isso. Não sabemos como seria, nem quem conseguiria construir um troço desses. — Mas o tio Sam quer, disse Barbie. segurava o celular com tanta força que quase conseguiria quebrá-lo. — Na verdade, é essa a prioridade, não é, senhor? Porque uma coisa dessas poderia mudar o mundo. Os moradores da cidade são estritamente secundários. Efeito colateral, na verdade. — Ah, não sejamos melodramáticos, disse Cox. — Nesse caso, os nossos interesses coincidem. Ache o gerador, se é que ele existe. Ache do jeito que achou aquelas fábricas de bombas e o desligue. Problema resolvido. — Se estiver aqui. — Se estiver aí. — Isso. — Vai tentar? — Eu tenho opção? — Não que eu saiba, mas sou militar de carreira. Para nós, livre e arbítrio não é opção. — Ken, esse é o treinamento de incêndio mais fodido que você já me arranjou. Cox demorou para responder. Embora houvesse silêncio na linha, a não ser por um leve zumbido agudo que poderia significar que a conversa estava sendo gravada, Barbie quase conseguia ouvir o outro pensando. Depois, Cox disse, — É verdade, mas você ainda fica com toda a merda boa, seu puto. Barbie riu. Não conseguiu segurar. Três. No caminho de volta, ao passar pela forma escura que era a igreja do sagrado Cristo Redentor, ele se virou para Julia. À luz das lâmpadas do painel, o rosto dela parecia cansado e solene. — Eu não vou te pedir que guarde segredos sobre tudo isso, disse ele, mas acho que você deveria se calar sobre uma coisa. O gerador que pode ou não estar na cidade. Ela tirou uma das mãos do volante, esticou-a para trás e passou na cabeça de Horace, como se ir para consolar e tranquilizar. — É. Porque se houver um gerador criando o campo, criando a redoma do seu coronel, então alguém deve estar cuidando dele. Alguém daqui. — Cox não disse isso, mas eu tenho certeza de que é o que ele acha. — Isso eu guardo e não vou mandar nenhuma foto por e-mail. — Ótimo. Afinal, eles têm que sair primeiro no democrata. Julia continuou acariciando o cachorro. Gente que dirigia com uma mão só costumava deixar Barbie nervoso, mas não naquela noite. A Bostinha e a Safe-19 eram só deles. — Também entendo que às vezes o bem maior é mais importante do que uma ótima reportagem. ao contrário do New York Times. — Lá, Mosque, disse Barbie. — E se você encontrar o gerador, não vão ter que passar muitos dias fazendo compras no Food City. Detesto aquele lugar. Ela pareceu se espantar. — Acha que vão abrir amanhã? — Eu diria que sim. As pessoas podem demorar para entender a nova ordem quando a velha se altera. — Acho melhor fazer umas comprinhas dominicais, disse ela, pensativa. — Aproveita para dar um alô a Rosie e Twitchell. provavelmente ela vai estar com o fiel Anson Wheeler. Ao recordar o conselho que dera a Rosie, riu e disse. — Carne, carne, carne. — Como é? — Se você tem um gerador em casa, claro que eu tenho. Eu moro em cima do jornal. Não é uma casa, é um ótimo apartamento. O gerador foi dedução fiscal. Ela disse isso com orgulho. — Então compre carne. Carne e enlatados. — Enlatados e carne. — Ela pensou um pouco. O centro da cidade estava logo à frente. Havia bem menos luzes do que de costume, mas ainda eram muitas. — Por quanto tempo? — Pensou Barbie. E Julia perguntou. — O seu coronel te deu alguma ideia de como achar esse gerador? — Nenhuma, disse Barbie. — Achar merda sempre foi ao meu serviço. Disso ele sabe. Ele parou e perguntou. — Você acha que poderia ter algum contador Jager na cidade? — Eu sei que tem. No subsolo da Câmara de Vereadores. Na verdade, o sub-subsolo, por assim dizer. Tem um abrigo antirradiação lá. — Tá brincando. Ela riu. — Que nada, Sherlock. Eu fiz uma reportagem sobre ele há três anos. Pete Freeman tirou as fotos. No subsolo tem uma sala de reuniões grande e uma cozinhazinha. O abrigo fica meio lance de escadas abaixo da cozinha. De bom tamanho. Construído na década de 1950, quando o capital especulativo era todo investido aqui e... sobrava dinheiro. — A hora final, disse Barbie. — É, é isso aí. E também em Alas, Babylon. É um lugar bem deprimente. As fotos do Pete me lembraram o bunker do Führer pouco antes do fim. Tem uma espécie de despensa, prateleiras e mais prateleiras de enlatados e meia dúzia de catres. E alguns equipamentos fornecidos pelo governo como um contador Jager. — Os enlatados devem estar uma delícia depois de 50 anos. — Na verdade, eles renovam o estoque de vez em quando. Tem até um pequeno gerador que foi ligado depois do 11 de setembro. Na prestação de contas da cidade, dá pra ver a dotação do abrigo a cada quatro anos. Eram uns 300 dólares. Hoje são 600. Você já tem o seu contador Jager. Ela lhe deu uma olhada rápida. — Claro que James Rennie cuida de tudo o que é da câmara, como se fosse propriedade pessoal. Do sótão ao abrigo anti-radiação. E vai querer saber pra que você quer o contador. — Big Jim Rennie não vai saber, disse ele. Ela aceitou sem comentários. — Quer ir comigo até a redação? Assistir ao discurso do presidente enquanto começo a compor o jornal? Vai ser um serviço sujo e rápido, isso eu posso dizer. Uma reportagem, meia dúzia de fotos para consumo local, nada de anúncio de liquidação de outono na Burpee. Barbie pensou no caso. Estaria ocupado no dia seguinte, não só cozinhando como fazendo perguntas. Voltando ao velho serviço, tudo outra vez à moda antiga. Por outro lado, se voltasse à sua casa em cima da drogaria, conseguiria dormir? — Tudo bem. Provavelmente eu não deveria dizer isso, mas eu tenho muito talento para Office Boy e também faço um belo café. Manso está contratado. Ela ergueu do volante a mão direita aberta e Barbie bateu nela palma contra palma. — Posso perguntar mais uma coisa? Estritamente para não ser publicada? — Claro, disse ele. — Esse gerador de ficção científica, você acha que vai encontrar? Barbie pensou bem enquanto ela estacionava ao lado da fachada que abrigava a redação do democrata. — Não, disse finalmente. Seria fácil demais. Ela deu um suspiro e concordou. Depois segurou os dedos dele. — Acha que ajudaria se eu rezasse pelo seu sucesso? — Mal não vai fazer, respondeu Barbie. 4. — No dia da redoma só havia duas igrejas em Chester's Mill. Ambas ofereciam mercadoria do ramo protestante, embora de maneiras bem diferentes. Os católicos iam à igreja de Nossa Senhora das Águas Serenas em Motton e iam cerca de dez ou doze judeus à congregação Beth Shalom em Castle Rock quando sentiam necessidade de consolo espiritual. Já houveram uma igreja unitária, mas morreram por abandono no final da década de 1980. Todos concordavam que mesmo assim era uma coisa meio hippie. Agora o prédio abrigava a livraria Novos e Usados Mill. Naquela noite os dois pastores de Chester's Mill estavam presos pelo joelho, como dizia Big Jim Rennie, mas o modo de falar, o estado de espírito e as expectativas eram muito diferentes. A reverenda Piper Leiby, que cuidava do seu rebanho no púlpito da primeira igreja congregacional, não acreditava mais em Deus, embora não dividisse isso com seus congregantes. Lester Coggin, mas por sua vez acreditava a ponto de martírio ou loucura. Duas palavras para a mesma coisa, talvez. A reverenda Leiby, ainda com roupas caseiras e ainda bastante bonita, mesmo aos quarenta e cinco anos, para ficar bem com elas, ajoelhou-se diante do altar em quase total escuridão. A congregacional não tinha gerador. Conklover, o seu pastor alemão, deitado atrás dela com o focinho nas patas e os olhos a meio pau. — Olá, não está, disse Piper. Não está, era o nome particular que ela vinha dando a Deus. No início do outono foram o grande talvez. No verão, o onipotente pode ser. Ela gostara desse. Tinha certa graça. — Você sabe a minha situação. Devia saber. Já tenho lhe enchido bastante os ouvidos. Mas não é disso que vim falar hoje. O que talvez seja um alívio para você. Ela suspirou. — Ah, estamos numa confusão aqui, amigo. e espero que você entenda, porque eu certamente não. Mas nós dois sabemos que amanhã isso aqui vai estar cheio de gente atrás de ajuda contra desastres celestes. Fazia silêncio dentro da igreja e do lado de fora. Silêncio demais, como dizem nos filmes antigos. Ela já vira, mil, tão silenciosa numa noite de sábado? Não havia trânsito e as batidas graves da banda de fim de semana que estivesse tocando no Dippers, sempre anunciada como direto de Boston, estavam ausentes. — Não vou lhe pedir que me mostre a sua vontade, porque não estou mais convencida de que você tenha mesmo vontade. Mas na possibilidade improvável de que você esteja aí, afinal de contas, sempre há a possibilidade. Eu fico muito contente de admitir. Por favor, me ajude a dizer algo útil. Esperança não no paraíso, mas bem aqui na terra, porque... Ela não se surpreendeu ao notar que começaram a chorar. Agora ela chorava muito, embora sempre sozinha. Os habitantes da Nova Inglaterra desaprovavam com veemência lágrimas públicas de políticos e religiosos. Clover, sentindo a angústia dela, gemeu. Piper lhe diz que se calasse e se virou de volta para o altar. Ela costumava pensar na cruz que havia ali como a versão religiosa da gravatinha da Chevrolet, um logotipo que só passara a existir porque alguém vira o desenho no papel de parede de um quarto de hotel em Paris cem anos antes e gostara dele. Quem considerava divinos aqueles símbolos só podia ser lunático. Ainda assim, perseverou. Porque, como tenho certeza de que você sabe, a terra é o que nós temos. Do que temos certeza? Eu quero ajudar o meu povo. Esse é o meu trabalho e eu ainda quero fazê-lo. Supondo que você esteja aí e que se importa, pressupostos frágeis, admito. Então, por favor, me ajude. Amém. Ela se levantou. Não tinha lanterna, mas não previa dificuldades para encontrar a saída sem esbarrar em nada. Conhecia o lugar passo a passo e obstáculo a obstáculo. E também o amava. Não se enganava a respeito da falta de fé nem do amor teimoso a essa ideia. Vamos, Clove, disse ela. Presidente, daqui a meia hora, o outro grande não está. A gente pode ouvir no rádio do carro. Clouber a seguiu placidamente sem se perturbar com questões de fé. 5 Lá na estrada da Bostinha, sempre chamada de número 3 pelos fiéis da Sagrado Redentor, havia uma cena muito mais dinâmica sob brilhante luz elétrica. A casa de culto de Lester Coggins possuía um gerador tão novo que as etiquetas de transporte ainda estavam coladas na lateral laranja vivo. Ficava em abrigo próprio, também pintado de laranja, ao lado do depósito atrás da igreja. Lester era um homem de 50 anos tão bem conservado, tanto pela genética quanto pelo esforço estenuante de cuidar do templo do corpo, que não parecia ter mais de 35. As aplicações criteriosas de shampoo tonalizante masculino ajudavam nesse aspecto. Naquela noite vestia apenas um short de ginástica com oral Robert's Golden Eagles escrito na perna direita e quase todos os músculos do corpo se destacavam. Durante os cultos, dos quais havia cinco por semana, Lester orava num trêmulo extasiado de pastor televisivo, transformando o nome do cara lá de cima numa coisa que parecia a saída de um pedal de uau-uau com excesso de amplificação. Não Deus, mas Deu-eu-eu-eu-eu-eu-us. Nas orações particulares, às vezes, ele caía na mesma cadência sem perceber. Mas quando estava profundamente perturbado, quando precisava mesmo se aconselhar com o Deus de Moisés e Abraão, aquele que viajara de dia como um pilar de fumaça e à noite como um pilar de fogo, Lester fazia o seu lado da conversa num grunhido profundo que o fazia parecer um cão prestes a atacar um intruso. Não sabia disso porque não havia ninguém na vida para ouvi-lo orar. Piper Libby era viúva, perder o marido e os dois filhos pequenos num acidente há três anos. Lester Coggins era um solteirão que quando adolescente tivera pesadelos masturbatórios em que erguia os olhos para ver Maria Madalena em pé à porta do seu quarto. A igreja era quase tão nova quanto o gerador, construída de madeira de bordo, vermelha e cara. Também era simples a ponto de ser dura. Atrás das costas nuas de Lester estendia-se uma fila tripla de bancos sob um teto de vigas. À frente dele ficava o púlpito, apenas um leitorio com uma bíblia e uma grande cruz de sequoia pendurada diante de uma cortina de púrpura real. O balcão do coro ficava acima à direita com instrumentos musicais, inclusive a Stratocaster que o próprio Lester tocava às vezes, agrupados num canto. — Deus, ouve minha oração, disse Lester na sua voz grunhida de estou mesmo orando. Numa das mãos segurava um pedaço de corda pesada com doze nós, um nó para cada discípulo. O nono nó, o que significava Judas, fora pintado de preto. — Deus, ouve a minha oração. Eu peço em nome de Jesus crucificado e subido aos céus. Ele começou a açoitar as próprias costas com a corda, primeiro sobre o ombro esquerdo, depois sobre o direito, o braço se erguendo e dobrando num movimento suave. Os bíceps e deltóides nada desprezíveis começaram a suar. Quando atingia a pele já com muitas cicatrizes, a corda com nós produzia um barulho de batedor de carpetes. Ele já fizera isso muitas vezes, mas nunca com tanta força. — Deus, ouve minha oração. — Deus, ouve a minha oração. — Deus, ouve a minha oração. — Deus, ouve a minha oração. — TAPE, 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 a ferroada como fogo, como urtiga, a afundar pelas estradas e retornos de seus miseráveis nervos humanos, ao mesmo tempo terríveis e terrivelmente satisfatórios. — Senhor, pecamos nessa cidade, e sou o maior dos pecadores. Eu dei ouvidos a Jim Rennie e acreditei nas suas mentiras. — Sim, acreditei. E eis o preço. E agora é como já foi. Não é apenas um que paga pelo pecado de um, mas muitos. — O senhor se enraivece devagar, mas quando a vossa fúria vem, é como as tempestades que varrem o trigal, baixando não só o mar haste, mas todas. semeei o vento e colhi tempestade, não só para um, mas para muitos. Havia outros pecados e outros pecadores em meio. Ele sabia disso, não era ingênuo. Praguejavam, dançavam, trepavam, usavam drogas sobre as quais ele sabia demais, e sem dúvida mereciam ser punidos, ser flagelados. Mas isso era verdade em todas as cidades, com certeza, e esta era a única que fora isolada para esse terrível ato de Deus. Ainda assim, ainda assim, seria possível que essa estranha maldição não se devesse ao seu pecado? Sim, possível, mas não provável. Senhor, eu preciso saber o que fazer. Estou na encruzilhada. Se a vossa vontade for que eu suba neste púlpito amanhã de manhã e confesse o que aquele homem me levou a fazer, os pecados que cometemos juntos, os pecados de que participei sozinho, então o farei. Mas isso seria o fim do meu ministério. E é difícil para mim acreditar que seja essa a vossa vontade numa hora tão decisiva. Se a vossa vontade for que eu espere, espere para ver o que acontece depois. Espere e ore com o meu rebanho para que esse fardo não seja tirado. Então farei. A vossa vontade será cumprida, senhor. Agora e sempre. Ele parou a flagelação. Conseguia sentir gotas quentes e confortadoras correndo pelas costas nuas. Vários nós da corda tinham começado a ficar vermelhos e virou o rosto manchado de lágrimas para as vigas do teto. Porque esse povo precisa de mim, senhor. O senhor sabe que precisam. Agora mais do que nunca. Então, se for da vossa vontade que essa taça seja removida dos meus lábios, por favor, dai-me um sinal. Ele esperou. E então o senhor Deus disse a Lester Coggins. Vou mostrar-te um sinal. Vá até a tua Bíblia, como fizeste quando criança, depois daqueles teus sonhos horríveis. Agora mesmo, disse Lester. Agora mesmo. Ele pendurou no pescoço a corda com um nós que lhe imprimiu no peito e nos ombros uma ferradura de sangue e depois subiu ao púlpito com mais sangue escorrendo pelo oco da espinha e umedecendo a faixa elástica do short. Ficou no púlpito como se fosse pregar, embora nunca, nem nos piores pesadelos, tivesse sonhado em pregar com tão pouca roupa. Fechou a Bíblia que ali estava aberta e depois os olhos. — Senhor, a tua vontade será feita. Peço em nome do vosso Filho, crucificado em vergonha e que acendeu para a glória. E o Senhor disse, — Abre o meu livro e vê o que vês. Lester fez o que lhe diziam, tomando cuidado para não abrir a grande Bíblia perto de mais do meio. Aquele era um serviço para o Antigo Testamento. Mergulhou o dedo na página não vista, depois abriu os olhos e se curvou para olhar. Era o segundo capítulo do Deuteronômio, versículo 28. E leu, — O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração. Pasmo do coração provavelmente era bom, mas no total aquilo não era encorajador, nem claro. Então o Senhor falou de novo e disse, — Não pare aí, Lester. Ele leu o versículo 29. — Apalparás ao meio-dia. — Sim, Senhor, sim, disse entre dentes e continuou lendo. — Como o cego apalpa nas trevas e não prosperarás nos teus caminhos. Serás oprimido e roubado todos os dias e não haverá quem te salve. — Ficarei cego? Perguntou Lester, a sua voz grunhida de oração subindo de leve. — Ó Senhor, por favor, não fazeis isso, mas se for a vossa vontade... Então o Senhor lhe falou de novo e disse, — Levantou-se do lado burro da cama hoje, Lester. Os olhos dele se arregalaram. Era a voz de Deus, mas a frase era uma das favoritas da sua mãe. Um verdadeiro milagre. — Não, Senhor, não. — Então olha de novo. O que estou a te mostrar? — Algo sobre loucura. Ou cegueira. — Qual dos dois crês mais provável? Lester examinou os versículos. A única palavra repetida era cego. — É isso? — Senhor, é este o meu sinal? O Senhor respondeu, dizendo, — Em verdade, sim, mas não a tua cegueira, pois agora os teus olhos veem com mais clareza. Procura tu, o cego que enlouqueceu. Quando o vires, dirás à tua congregação o que Rene andou aprontando por aí e o teu papel nisso. Os dois devem contar. — Falaremos mais sobre isso, mas por enquanto, Lester. Vai dormir. — Estás pingando no chão. Lester foi, mas antes limpou os pequenos respingos de sangue na madeira de lei atrás do púlpito. Fez isso de joelhos. Não orou enquanto trabalhava, mas meditou sobre os versículos. Sentiu-se muito melhor. Por enquanto, falaria apenas em termos gerais sobre os pecados que poderiam ter trazido aquela barreira desconhecida entre mil e o mundo exterior. Mas procuraria o sinal. Um cego ou cega que enlouquecera. Em verdade, sim. 6 Brenda Perkins escutava a WC&K porque o marido gostava. Tinha gostado. Mas jamais pôria os pés dentro da igreja do Sagrado Redentor. Era congregacionista até os ossos e fazia questão de que o marido fosse com ela. Tinha feito questão. Howie só entraria mais uma vez na igreja. deitado lá sem saber de nada enquanto Piper Libby pregava a sua elegia fúnebre. Essa percepção tão nítida e imutável a atingiu. Pela primeira vez desde que receberam a notícia Brenda relaxou e gemeu. Talvez porque agora podia. Agora estava sozinha. Na televisão o presidente parecendo solene e assustadoramente velho dizia Meus compatriotas americanos vocês querem respostas e prometo lhes dar respostas assim que as tiver. Nessa questão não haverá segredos. A minha janela para os eventos será a sua janela. Esta é a minha promessa solene. Claro e você tem uma ponte para me vender disse Brenda e isso a fez chorar ainda mais porque era uma das frases de Howie. Desligou a TV e deixou o controle remoto cair no chão. teve vontade de pisar nele e quebrá-lo mas não o fez principalmente porque conseguia ver Howie balançando a cabeça e lhe dizendo para não ser boba. Em vez disso entrou no pequeno escritório dele querendo tocá-lo de algum jeito enquanto sua presença ali ainda estivesse fresca. Precisava tocá-lo. Nos fundos o gerador roncava. Gordo e contente teria dito Howie. Ela detestara a despesa com aquilo quando Howie o encomendara após o 11 de setembro só para prevenir dissera mas agora se arrependia de todas as palavras irritadas que dissera a respeito. Sentir saudades dele no escuro teria sido ainda mais terrível mais solitário. A mesa dele estava vazia a não ser pelo laptop que estava aberto. O protetor de tela era a foto de um antigo jogo da liga juvenil de beisebol. Howie e Chip então com 11 ou 12 anos usavam as camisetas verdes dos monarcas da drogaria Sanders. A foto foi atirada no ano em que Howie e Rust Everett levaram o time da Sanders à final do campeonato estadual. Chip estava com o braço em torno do pai e Brenda abraçava os dois. Um dia bom mas frágil frágil como uma taça de cristal. Quem saberia disso na época quando ainda era possível esperar um pouco? Ela ainda não conseguia entrar em contato com o Chip e a ideia desse telefonema supondo que conseguisse dá-lo a descompôs completamente. aos soluços caiu de joelhos ao lado da escrivaninha do marido. Não fechou as mãos. Ficou com as mãos postas palma contra palma como fazia quando criança ajoelhada com o pijama de flanela ao lado da cama recitando o mantra Deus abençoe a mamãe Deus abençoe o papai Deus abençoe o meu peixinho dourado que ainda não tem nome. Deus aqui é Brenda eu não quero ele de volta quer dizer querer eu quero mas sei que o senhor não pode fazer isso só me dê forças para aguentar isso ok? E eu queria saber se não sei se é blasfêmia ou não provavelmente é mas eu queria saber se se o senhor deixaria ele falar comigo mais uma vez talvez me tocar mais uma vez como hoje de manhã. Ao pensar nisso os dedos dele na pele dela sob o sol ela chorou ainda mais. Eu sei o senhor não lida com espíritos só com o espírito santo é claro mas quem sabe num sonho sei que é pedir muito mas ah senhor eu tenho um buraco tão grande dentro de mim agora não sabia que as pessoas podiam ter buracos assim e tenho medo de cair lá dentro se o senhor fizer isso por mim eu faço qualquer coisa pelo senhor o senhor só precisa pedir por favor senhor só um toque ou uma palavra mesmo que seja num sonho ela respirou fundo e molhado obrigada a vossa vontade será feita é claro quer eu goste ou não ela deu um risinho fraco amém ela abriu os olhos e se levantou segurando a escrivaninha para se apoiar uma das mãos esbarrou no computador e a tela se iluminou de repente ele sempre se esquecia de desligá-lo mas ao menos o mantinha na tomada para que a bateria não se esgotasse e mantinha a área de trabalho bem mais arrumada do que ela fazia a dela estava sempre cheia de arquivos baixados e lembretes eletrônicos na área de trabalho de Howey sempre havia só três pastas empilhadas abaixo do ícone do disco rígido atual onde ficavam relatórios das investigações em andamento tribunal onde ficava a lista de quem inclusive ele teria que prestar depoimento onde e por que a terceira pasta era mansão da rua morim onde ele guardava tudo o que tivesse a ver com a casa ela achou que se abrisse esta talvez achasse algo sobre o gerador e seria bom saber como mantê-lo funcionando pelo maior tempo possível provavelmente Henry Morrison da delegacia não se incomodaria de mudar o cilindro de gás mas e se não houvesse outro para trocar nesse caso ela teria que comprar mais no Burpee ou no posto de gasolina e mercearia antes que acabassem ela pôs o dedo no mousepad e parou havia uma quarta pasta na tela escondidinha lá no campo esquerdo nunca a vira antes Brenda tentou se lembrar da última vez em que olhara a tela desse computador mas não conseguiu Wader era o nome da pasta bom só havia uma única pessoa na cidade que Howe chamava de Wader como em Darth Wader Big Jim Branny curiosa ela levou o cursor à pasta e clicou duas vezes para ver se era protegida por senha era tentou Wildcats que abria a pasta atual ele não se incomodava em proteger tribunal e funcionou na pasta havia dois documentos um se chamava investigação em andamento o outro era um pdf chamado carta de progen em Raoyes isso queria dizer procurador-geral do estado do Maine ela clicou Brenda examinou a carta do procurador-geral com um espanto cada vez maior enquanto as lágrimas secavam no rosto a primeira coisa em que os olhos caíram foi a saudação não prezado chefe de polícia Perkins mas Caro Duke embora a carta fosse redigida em advoguês e não em raoyês algumas expressões se destacaram como se estivessem negritadas apropriação em débita de bens e serviços municipais foi a primeira envolvimento do vereador Sanders parece praticamente certo foi a segunda em seguida essa prevaricação é mais ampla e profunda do que imaginávamos há três meses e quase no final parecendo não só em negrito como em maiúsculas produção e venda de drogas ilícitas parecia que a sua oração fora atendida e de um jeito completamente inesperado Brenda sentou-se na cadeira de Raul e clicou em investigação em andamento na pasta vader e deixou o marido falar com ela 7 o discurso do presidente longo em consolo curto em informações terminou a 0 e 21 Rusty Everett assistiu a ele no saguão do terceiro andar do hospital deu uma última olhada nos gráficos e foi para casa na carreira médica já chegara ao fim do dia mais cansado do que naquele mas nunca se sentira mais desanimado nem mais preocupado com o futuro a casa estava às escuras ele e Linda tinham discutido a compra de um gerador no ano passado e no ano anterior porque sempre faltava luz em Chester's mil quatro ou cinco dias em cada inverno e em geral também umas duas vezes no verão a Western Maine Power não era uma empresa de energia elétrica muito confiável a conclusão fora que simplesmente não tinham como pagar talvez esse Lynn conseguisse ser efetivada em tempo integral na polícia mas nenhum dos dois queria isso enquanto as meninas ainda fossem pequenas ao menos temos um bom fogão e uma pilha de lenha daquelas se precisarmos havia uma lanterna no porta-luvas mas quando a acendeu ela emitiu uma luz fraca por cinco segundos e morreu Rusty murmurou um palavrão e disse a si mesmo que precisava comprar pilhas amanhã ou hoje mais tarde supondo que as lojas abrissem se mesmo depois de doze anos eu não encontrar o meu caminho por aqui sou um macaco é bem ele se sentia meio como um macaco naquela noite um recém-capturado e trancado numa jaula no zoológico o cheiro ao menos era o mesmo talvez um banho antes de dormir nada disso sem luz sem banho era uma noite clara e embora não houvesse lua havia um bilhão de estrelas acima da casa com a mesma cara de sempre talvez a barreira não existisse por cima o presidente não falara dessa questão e talvez os encarregados de investigar ainda não soubessem se Mil estivesse no fundo de um poço recém-criado em vez de presa debaixo de alguma campânula esquisita talvez tudo desse certo o governo poderia lançar suprimentos de avião sem dúvida se o país podia gastar centenas de bilhões de dólares para salvar empresas podia mandar de paraquedas alguns bolinhos prontos e alguns geradores bobos subiu os degraus do pórtico tirando o chaveiro do bolso mas quando chegou à porta viu algo pendurado em cima da fechadura curvou-se franzindo os olhos e sorriu era uma mini lanterna na liquidação de verão da burpee linda comprara seis por cinco pratas na época ele achou que era uma despesa idiota e se lembrava até de pensar as mulheres compram coisas em liquidação pela mesma razão que os homens escalam montanhas porque estão lá uma argolinha de metal saia da parte de baixo da lanterna passando por ela estava o cadarço de um dos seus tênis velhos um bilhete tinha sido colado no cadarço com fita adesiva ele o tirou e jogou a luz em cima oi meu doce e espero que esteja bem as jotinhas finalmente dormiram preocupadas e nervosas mas acabaram capotando tenho que trabalhar amanhã o dia todo e é o dia todo mesmo de sete a sete diz Peter Randolph o novo chefe ai Martha Edmonds disse que ia ficar com as meninas que Deus a abençoe tenta não me acordar embora talvez eu não esteja dormindo eu temo que dias difíceis virão mas a gente sobrevive muita comida na dispensa graças a Deus querido eu sei que você está cansado mas pode dar uma volta com a Audrey ela ainda está fazendo aquele ganido esquisito dela será que ela sabia que isso ia acontecer? dizem que os cães conseguem sentir os terremotos de repente Judi e Jane dizem que amam o papai eu também amanhã a gente dá um jeito de conversar não é? conversar e dar uma conferida estou meio assustada Lynn ele também estava assustado e nada contente de a esposa ter que trabalhar doze horas no dia seguinte quando ele teria que trabalhar dezesseis e até mais e também nada contente de Judi e Janelle passarem o dia todo com Martha quando elas sem dúvida também estariam assustadas mas o que o deixava menos contente ainda era ter que levar a Golden Retriever para passear quase a uma da manhã achava possível que ela tivesse sentido a chegada da barreira sabia que os cães eram sensíveis a muitos fenômenos iminentes não só a terremotos só que se assim fosse aquilo que ele e Linda chamavam de ganido esquisito devia ter acabado certo? naquela noite no caminho de volta os outros cachorros da cidade estavam quietíssimos sem latidos sem moivos também não ouviram outros relatos de cães fazendo o ganido esquisito talvez esteja dormindo na caminha ao lado do fogão pensou ele ao destracar a porta da cozinha Audrey não estava dormindo foi direto até ele não pulando alegre como sempre você chegou você chegou ah graças a Deus você chegou mas deslizando quase se esgueirando com o rabo enfiado entre as pernas como se esperasse um golpe que nunca recebera em vez de um carinho na cabeça e isso mesmo ela estava de novo fazendo o ganido esquisito na verdade isso vinha de antes da barreira ela parava uns 15 dias e Rusty começava a esperar que tivesse acabado então começava de novo às vezes baixinho às vezes alto hoje era alto ou talvez só parecesse alto na cozinha escura em que as luzinhas digitais do fogão e do micro-ondas estavam apagadas e a lâmpada que linda costumava deixar acesa acima da pia escura para com isso menina disse ele você vai acordar a casa inteira mas Audrey não parou forçou a cabeça suavemente contra o joelho dele e o olhou dentro do facho de luz brilhante e estreito que ele trazia na mão direita ele juraria que o olhar era pitão tudo bem disse ele tudo bem tudo bem passeio a guia pendia de um gancho ao lado da porta da dispensa quando foi pegá-la pendurando a lanterna no pescoço pelo cadarço ela meneava na frente dele mais como gato do que como cachorro se não fosse a lanterna ele teria tropeçado nela seria um final grandioso para aquele dia de merda só um minuto só um minuto espera mas ela latiu para ele e recuou quieta Audrey quieta em vez de se calar ela latiu de novo o som alto e chocante na casa adormecida ele levou um susto Audrey correu para a frente agarrou com os dentes a perna da calça dele e começou a andar de ré para o saguão tentando puxá-lo junto agora curioso Rusty se deixou levar quando viu que ele ia Audrey o soltou e correu para a escada subiu dois degraus olhou para trás e latiu de novo uma luz se acendeu no andar de cima no quarto deles Rusty? era Lynn a voz meio tonta sou eu sim gritou ele o mais baixo que pôde na verdade era Audrey ele seguiu o cachorro escada acima em vez de subir do jeito puladinho de sempre Audrey parava toda hora para olhar para trás para quem tem cachorro a expressão do animal costuma ser perfeitamente legível e o que Rusty via agora era ansiedade as orelhas de Audrey estavam caídas o rabo ainda entre as pernas o granido esquisito subia para um novo nível de repente Rusty imaginou que houvesse um ladrão na casa a porta da cozinha estava trancada Lynn costumava ser boa nisso de trancar tudo quando ficava sozinha com as meninas mas Linda chegou ao alto da escada amarrando o roupão de atualhado Audrey a viu e latiu de novo um latido de sai da minha frente Audrey para com isso disse ela mas Audrey passou correndo esbarrando na perna direita de Lynn com força suficiente para derrubá-la contra a parede então desceu o corredor na direção do quarto das meninas onde tudo ainda estava em silêncio Lynn pescou a sua mini lanterna no bolso do roupão meu Deus do céu acho melhor você voltar para o quarto disse Rusty porra nenhuma ela correu à frente dele o facho claro da lanterninha pulando as meninas tinham sete e cinco anos e recentemente tinham entrado na fase da privacidade feminina como dizia Lynn Audrey chegou à porta delas ergueu-se e começou a arranhá-la com as patas da frente Rusty alcançou Lynn assim que ela abriu a porta Audrey entrou num pulo sem sequer olhar a cama de Judy a menina de cinco anos estava profundamente adormecida Janelle não dormia nem estava acordada Rusty entendeu tudo assim que o facho das duas lanternas convergiu sobre ela e se xingou por não ter notado antes o que acontecia o que devia acontecer desde agosto talvez até desde julho porque o comportamento de Audrey o ganido esquisito estava bem documentado ele simplesmente não vira a verdade bem diante do nariz Janelle de olhos abertos mas totalmente virados para cima não estava em convulsão graças a Deus mas tremia toda derrubara a coberta com os pés provavelmente no início e com o facho duplo das lanternas dava para ver a mancha úmida na calça do pijama a ponta dos dedos se mexia como se ela se preparasse para tocar piano Audrey sentou-se ao lado da cama fitando a mocinha com atenção em levada o que está havendo com ela gritou linda na outra cama Judy se mexeu e falou mãe está na hora do café eu perdi o ônibus ela está tendo um ataque disse Rusty ora ajuda ela gritou linda faz alguma coisa ela vai morrer não disse Rusty a parte do seu cérebro que continuava analítica sabia quase com certeza que era só a epilepsia menor como deviam ter sido os outros ataques senão já saberiam mas era diferente quando a vítima era da família Judy sentou-se de repente na cama jogando bichos de pelúcia para todo lado os olhos estavam regalados e apavorados e não se consolou muito quando Linda a arrancou da cama e a abraçou com força faz ela parar faz ela parar Rusty se fosse epilepsia menor pararia sozinha por favor senhor faça com que pare sozinha pensou ele pôs as palmas das mãos do lado da cabeça de Jean que tremia e se agitava e tentou girá-la para cima para garantir que as vias aéreas continuassem abertas a princípio não conseguiu o maldito travesseiro de espuma lutava com ele jogou-o no chão ele bateu em Audrey ao cair mas ela nem se mexeu e só manteve o olhar enlevado então Rusty conseguiu inclinar para trás a cabeça de Jan e ouvi-la respirar não era rápido também não havia nenhuma ânsia por oxigênio mãe o que está acontecendo com a Jan Jan perguntou o Judy começando a chorar ela está maluca está doente maluca não é só um pouco doente Rusty se espantou com a calma da sua voz porque você não vai com a mamãe lá para a nossa não gritaram as duas juntas na harmonia perfeita de um dueto tudo bem disse ele mas fiquem quietas não assustem ela quando acordar porque é capaz de já estar assustada um pouco assustada emendou boa menina Alde muito muito boa menina esses cumprimentos costumavam provocarem Audrey paroxismos de alegria mas não naquela noite ela sequer balançou o rabo então de repente a cadela soltou um latidinho e se deitou pousando o focinho numa das patas segundos depois os tremores de Jan sumiram e os olhos se fecharam que coisa disse Rusty o que agora Linda estava sentada na beira da cama de Juddy com a menina no colo o que acabou disse Rusty mas não tinha acabado ainda não quando Jane voltou a abrir os olhos eles estavam normais mas não o viram a grande abóbora gritou Janelle é culpa da grande abóbora você tem que parar a grande abóbora Rusty a sacudiu de leve você estava sonhando Janelle um pesadelo acho mas acabou e você está bem por um instante ela ainda não estava totalmente ali embora os olhos mudassem e ele soubesse que agora ela o via e ouvia acaba com o Halloween papai você tem que acabar com o Halloween pode deixar querida o Halloween acabou completamente ela piscou e depois ergueu a mão para afastar da testa o cabelo suado e embaraçado o que? por que? eu ia ser a princesa Leia por que tudo tem de dar errado na minha vida? ela começou a chorar Linda se aproximou com Janie atrás segurando a barra no roupão da mãe e pegou Janelle no colo você ainda pode ser a princesa Leia querida eu prometo Jan olhava os pais com espanto desconfiança e medo crescente o que vocês estão fazendo aqui? e por que ela está acordada? apontando Janie você mijou na cama disse Janie metida e quando Jan notou notou e começou a chorar mais alto Rush teve vontade de dar umas boas palmadas em Janie ele se sentia um pai bastante esclarecido geralmente ainda mais se comparado aos que costumava ver se esgueirando no posto de saúde com os filhos de braço quebrado e olho roxo mas não naquela noite não importa disse Rush abraçando Jan com força não foi sua culpa você teve um probleminha mas agora já acabou ela tem que ir para o hospital? perguntou Lin só a proposta de saúde e não agora amanhã de manhã eu vou dar um jeito nisso com os remédios certos injeção não berrou Janie e começou a chorar com mais força ainda Rush adorou aquele som era um som saudável forte nada de injeção querida comprimidos tem certeza? perguntou Lin Rush olhou a cadela agora deitada calmamente com o focinho na pata esquecida de todo o drama a Audrey tem certeza disse ele é melhor ela passar a noite aqui com as meninas oba! gritou Janie caiu de joelhos e abraçou Aldi com extravagância Rush pôs o braço em volta da esposa ela descansou a cabeça no ombro dele como se estivesse cansada demais para sustentá-la por que agora? perguntou ela por que agora? não sei só temos que agradecer porque foi só a epilepsia menor nessa questão a sua oração fora atendida pasta 10 loucura cegueira e pasmo do coração 1 Joey Espantalho não acordou cedo ficou acordado até tarde a noite inteira na verdade esse seria Joseph McClatchy 13 anos também chamado de rei dos dics e esqueleto orador da rua 1019 com 1,85 e 68 quilos era mesmo esquelético e era um incontestável crânio Joey só ficou na oitava série porque os pais eram terminantemente contrários a prática de pular de ano ele não se importou os amigos para um gênio magrela de 13 anos os tinha em número surpreendente estavam lá além disso os deveres eram facílimos e havia muitos computadores para mexer no Maine cada aluno do secundário ganhava o seu é claro que alguns dos melhores sites eram bloqueados mas Joey não demorou a vencer esses pequenos incômodos ele não tinha problemas em dividir a informação com os amigos mais íntimos entre os quais estavam aqueles dois intrépidos giraias do skate Norrie Calvert e Benny Drake no período de estudo diário na biblioteca Benny gostava especialmente de surfar pelo site louras de calcinha branca sem dúvida o segredo compartilhado explicava parte da popularidade de Joey mas não toda os garotos simplesmente o achavam gente boa o adesivo colado na sua mochila provavelmente era o que chegava mais perto de explicar o porquê dizia combater o poder estabelecido Joey era um aluno nota 10 armador confiável e às vezes brilhante do time de basquete da escola secundária vaga na universidade ainda no sétimo ano e um craque no futebol sabia tocar piano e dois anos antes ganhar o segundo lugar no concurso natalino de talentos da cidade com uma dança descontraída e hilariante para redneck woman de Gretchen Wilson fez os adultos da plateia aplaudirem e gritarem de tanto rir Lisa Jamieson bibliotecária chefe da cidade disse a ele que se quisesse podia ganhar a vida com aquilo mas ser Napoleon Dynamite quando crescesse não era a ambição de Joey foi roubado dissera Sam McClatchen olhando entristecido a medalha de segundo lugar do filho devia ser mesmo verdade o vencedor daquele ano foram Doug e Twitchell e vinha a ser irmão da terceira vereadora Twitch fizera malabarismo com uma dúzia de bastões cantando Moon River Joe não se importara se havia sido ou não roubado perder o interesse pela dança assim como perdi o interesse pela maioria das coisas logo que as dominava até certo ponto mesmo o amor pelo basquete que no quinto ano achara que seria eterno estava passando só a paixão pela internet e aquela galáxia eletrônica de possibilidades infinitas não parecia esfriar a sua ambição que não contava nem aos pais era ser presidente dos Estados Unidos talvez pensava às vezes eu faça a dança de Napoleon Dynamite na cerimônia de posse aquela merda ficaria no Youtube para sempre Joey ficou a noite toda na internet no dia em que a redoma surgiu os McClatchy não tinham gerador mas o laptop de Joey estava carregado e pronto para funcionar além disso ele tinha meia dúzia de baterias de reserva incentivar os outros sete ou oito garotos do seu clube informal de computação a também ter baterias a mais e ele sabia onde haveria outras caso necessário talvez nem fosse a escola tinha um excelente gerador e ele achava que conseguiria recarregar lá sem problemas mesmo que a escola secundária 1000 fechasse o zelador Sr. Alnutt sem dúvida ajudaria o Sr. Alnutt também era fã de lolos de calcinha branca ponto com sem falar dos downloads de música country que Joey espantado lhe arranjava de graça naquela primeira noite Joey praticamente esgotou sua conexão wi-fi indo de blog em blog com a agilidade nervosa do sapo que pula em pedras quentes cada blog era mais terrível que o anterior os fatos eram poucos as teorias da conspiração vicejavam Joey concordava com o pai e a mãe que chamavam os teóricos da conspiração mais esquisitos que viviam na e pela internet de malucos paranoicos mas também acreditava na ideia de que quando se vê um monte de bosta de cavalo é porque há algum pônei ali pela vizinhança no que o dia da redoma se transformava em dia 2 todos os blogs sugeriam a mesma coisa o pônei neste caso não era o terrorismo os invasores do espaço nem o grande Choo Liu mas o conhecido complexo industrial militar os detalhes variavam de um site a outro mas 3 teorias básicas surgiam em todos uma era que a redoma consistia em algum tipo de experiência insensível na qual os moradores de Chester's Mill eram porquinhos da Índia outra que era uma experiência que dera errado e fugir ao controle exatamente como naquele filme O Nevoeiro escreveu um blogueiro a terceira era que não havia experiência alguma só um pretexto criado friamente para justificar a guerra com os pretensos inimigos dos Estados Unidos E venceremos escreveu Toad Jassot 87 Porque com essa nova arma quem vai nos encarar? Meus amigos nós viramos os New England Patriots das nações Equipe de futebol americano da região metropolitana de Boston Joey não sabia se alguma dessas teorias era verdadeira ele não se importava muito o que lhe interessava era o denominador comum a todas o governo era hora de uma manifestação que naturalmente ele comandaria e também não na cidade mas lá na rodovia 119 onde poderiam esfregá-la no nariz do sistema no início talvez fosse só a turma de Joey mas a coisa cresceria disso ele não tinha dúvida o sistema provavelmente ainda mantinha longe as tropas da imprensa mas mesmo com 13 anos Joey era esperto bastante para saber que isso não tinha tanta importância assim porque havia gente dentro daquelas fardas e cérebros pensantes atrás de ao menos algumas caras sem expressão a presença militar como um todo podia representar o sistema mas haveria indivíduos escondidos no todo e alguns seriam blogueiros secretos espalhariam a notícia e alguns talvez acompanhassem seus relatos com fotos tiradas com o celular Joey McClatchy e os amigos com cartazes dizendo acabem com o segredo parem com a experiência libertem Chester's Mill etc etc preciso pôr cartazes na cidade também murmurou mas isso não seria problema todos os seus camaradas tinham impressora e bicicleta Joey espantário começou a mandar e-mails à primeira luz da aurora logo faria a ronda na sua bicicleta e pediria a Benny Drake que o ajudasse talvez Norrie Calvert também em geral os membros do grupo de Joey se levantavam tarde nos fins de semana mas Joey achou que todo mundo na cidade acordaria cedo naquela manhã sem dúvida o sistema logo derrubaria a internet como fizer com os celulares mas por enquanto ela era a arma de Joey a arma do povo era hora de combater o poder 2 parceiros levantem a mão disse Peter Randolph estava cansado com os olhos inchados em pé diante dos novos recrutas mas também sentia uma certa felicidade carrancuda o carro verde de chefe estava no estacionamento da delegacia o tanque recém enchido e pronto para sair agora era dele os novos recrutos Randolph pretendia chamá-los de policiais especiais no relato formal aos vereadores ergueram a mão obedientes na verdade eram 5 e 1 não era um rapaz e sim uma moça robusta chamada Georgia Hooks era a cabeleireira desempregada e namorada de Carter Thibodeau Junior sugerir ao pai que talvez devesse incluir uma moça para que todos ficassem contentes e Big Jim concordara na mesma hora a princípio Randolph resistiu a ideia mas quando Big Jim presenteou o novo chefe com o seu mais feroz sorriso Randolph cedeu e tinha que admitir enquanto recebeu o juramento com alguns policiais regulares como plateia que eles sem dúvida pareciam durões o bastante Junior perdera alguns quilos no verão passado e não estava nem perto do peso que tinha quando era um dos atacantes do time de futebol americano da escola mas ainda contava com uns 85 quilos e os outros inclusive a moça eram autênticos atletas iam repetindo as palavras depois dele frase por frase Junior na extrema esquerda ao lado do amigo Franky de Lesseps depois Thibodeau e a moça Hooks Melvin Seelers na outra ponta Seelers exibiu um sorriso vago de voa a festa da cidade Randolph apagaria rapidinho aquela merda de cara dele se tivesse três semanas para treinar os garotos droga uma já resolvia mas não tinha a única coisa em que ele não cedera a Big Jim fora na questão das armas de fogo Rainey as defenderam insistindo que aqueles eram jovens equilibrados tementes a Deus e dizendo que ele mesmo as forneceria se necessário Randolph fizeram que não a situação é instável demais vejamos primeiro como eles se comportam se um deles se machucar enquanto você vê como se comportam ninguém vai se machucar Big Jim disse Randolph torcendo para estar certo aqui é Chester's Mill se fosse Nova York talvez fosse diferente 3 então Randolph disse e da melhor maneira possível eu protegerei e servirei ao povo desta cidade eles repetiram com tanta doçura quanto uma turma da escola dominical no dia dos pais até Searler's com seu sorriso ausente fez tudo direito e pareciam bons nada de armas ainda mas ao menos tinham rádios cassetetes também Stacy e Modin que também cumpririam um turno na rua achara camisas do fardamento para todos menos para Carter Tibudó não tinham nada que coubesse nele porque os ombros eram largos demais mas a camisa azul simples que trouxera de casa parecia boa não era o fardamento regular mas estava limpa e a insígnia prateada presa no bolso esquerdo transmitia a mensagem necessária talvez desse certo e que Deus me ajude disse Randolph e que Deus me ajude repetiram com o canto do olho Randolph viu a porta se abrir era Big Jim juntou-se nos fundos da sala a Henry Morrison ao fungante George Frederick a Fred Denton e ao olhar desconfiado de Jackie e Washington Randolph sabia que Randy estava lá para assistir ao juramento do filho e como ainda estava sem graça por ter se recusado a dar armas aos novos rapazes recusar qualquer coisa a Big Jim e a contra-natureza politicamente afinada de Randolph o novo chefe então improvisou para agradar ao segundo vereador e não vou levar desafor para casa e não vou levar desafor para casa repetiram com entusiasmo agora todos sorrindo ansiosos prontos para ir à rua Big Jim fazia que sim e lhe mostrava o polegar erguido Randolph sentiu-se expandir sem saber que essas palavras se voltariam contra ele não vou levar desafor para casa 4 naquela manhã quando Julia Shumway entrou na rosa mosqueta a maior parte dos que foram tomar o café da manhã já tinha ido para a igreja ou para o fórum improvisado na praça eram nove horas Barbie estava sozinho nem Dodie Sanders nem Andy e McKen tinham aparecido o que não surpreendeu ninguém Rosie fora ao Food City Anselm fora com ela seria bom se voltassem cheios de mantimentos mas Barbie só acreditaria quando visse as mercadorias estamos fechados até o almoço disse ele mas temos café e pãozinha de canela perguntou Julia esperançosa Barbie negou com a cabeça Rosie não fez para preservar o gerador o máximo possível faz sentido disse ela só café então ele levara consigo a garrafa térmica e serviu o café você parece cansada Barbie todo mundo está parecendo cansado hoje e apavorado como vai o jornal eu tinha esperança de que saísse às dez mas parece que só às três da tarde mesmo o primeiro democrata extra desde que o Prestile transbordou em dois mil e três problemas de produção não desde que o meu gerador continue funcionando eu só quero ir ao mercado para ver se surge uma multidão e fazer a reportagem se surgir Pete Freeman já está lá para tirar fotos Barbie não gostava daquela palavra multidão Jesus espero que se comportem vão se comportar aqui é mil afinal de contas não Nova York Barbie não estava bem certo de que sob estresse houvesse tanta diferença assim entre ratos do campo e ratos da cidade mas ficou de boca fechada ela conhecia os moradores melhor do que ele e Julia como silenciamente dele é claro que eu posso estar errada por isso mandei Pete ela olhou em volta ainda havia algumas pessoas no balcão da frente terminando os ovos e o café e é claro que a mesa grande dos fundos a mesa do papo furado em língua Yankee estava cheia de velhos ruminando o que acontecera e discutindo o que poderia acontecer depois no entanto o centro do restaurante era só dela e de Barbie eu tenho algumas coisas para te contar disse ela em voz baixa para de esvoaçar feito Willy the Waiter e senta nota Willy the Waiter personagem animado de um anúncio de cerveja da década de 1940 fim da nota foi o que Barbie fez e serviu-se de café era o fundo da garrafa e tinha gosto de óleo diesel mas é claro que era no fundo da garrafa que ficava o grosso da cafeína Julia enfiou a mão no bolso do vestido tirou o celular e o passou para ele o seu amigo Cox ligou de novo às sete da manhã aposto que também não dormiu muito ontem à noite pediu que eu te desse isso não sabia que você tem o seu Barbie deixou o telefone ficar onde estava se ele já espera um relatório superestimou demais a minha capacidade ele não disse isso disse que se precisasse falar com você queria poder conseguir isso fez Barbie decidir empurrou o celular para ela de volta ela o pegou sem parecer surpresa disse também que se ele não te der notícias até às cinco da tarde você devia telefonar ele vai ter mais informações quero um número com o DDD esquisito ele suspirou ah eu quero sim ela o escreveu num guardanapo numerozinhos bonitos acho que vão tentar alguma coisa o que? ele não disse foi só uma sensação que eu tive de quem tem várias opções na mesa ah deve ter o que mais você está pensando? quem disse que estou pensando alguma coisa? foi só uma sensação que eu tive disse ele sorrindo certo o contador jeija bom eu estava pensando em conversar com o Al Tymon sobre isso Al era o zelador da câmara de vereadores freguês do Rosa Mosqueta Barbie tinha boas relações com ele Julia fez que não não? por que não? adivinha quem fez a Al um empréstimo pessoal sem juros para mandar o filho caçura para a universidade herança cristã do Alabama seria Jim Rennie? isso agora vamos ao show do milhão onde quem sabe ganha adivinha quem assinou os papéis do limpa neve de Al? imagino que também tenha sido Jim Rennie correto e como você é o cocô de cachorro que o vereador Rennie não consegue tirar da sola do sapato pedir ajuda a quem deve favores a ele talvez não seja boa ideia ela se inclinou à frente mas também acontece que eu sei quem tem todas as chaves do reino câmara de vereadores hospital posto de saúde escolas é só escolher quem? o falecido chefe de polícia e acontece que eu conheço muito bem a mulher a viúva dele ela não tem nenhum amor por James Rennie além disso sabe guardar segredo quando alguém a convence de que é preciso Julia o marido dela ainda nem esfriou Julia pensou na lúgubre salinha de velório dos Bowie e fez uma careta de tristeza e desagrado talvez não mas provavelmente já está na temperatura ambiente mas eu entendo seu ponto de vista e aplaudo a sua compaixão só que ela agarrou a mão dele isso surpreendeu Barbie mas não lhe desagradou essas não são circunstâncias comuns e por mais que esteja de coração partido Brenda Perkins vai entender você tem um serviço a fazer eu posso convencer ela disso você é o infiltrado o infiltrado disse Barbie e de repente lhe vieram duas lembranças mal recebidas um ginagem em faluja e um iraquiano aos prantos praticamente nu a não ser pelo hijab que se desenrolava depois daquele dia e daquele ginásio ele perdera a vontade de ser um infiltrado mas ali ele era então eu era uma manhã quente demais para outubro e embora a porta agora estivesse trancada as pessoas podiam sair mas não entrar as janelas estavam abertas pelas que davam para a rua principal veio um barulho metálico louco e um grito de dor foi seguido por gritos de protesto Barbie e Julia se entreolharam por cima das xícaras de café com a mesma expressão apreensiva de surpresa está começando agora pensou Barbie sabia que não era verdade começara ontem quando a redoma caíra mas ao mesmo tempo tinha certeza de que era verdade as pessoas no balcão correram até a porta Barbie se levantou para se juntar a eles e Julia foi atrás na rua na ponta norte da praça da cidade o sino da torre da primeira igreja congregacional começou a tocar convocando os fiéis para o culto 5 Junior Rennie estava se sentindo ótimo não tivera nenhuma sombra de dor de cabeça naquela manhã e o café da manhã estava quietinho no estômago achou que conseguiria até almoçar isso era bom ele não se dava muito bem com comida ultimamente na metade das vezes bastava olhar para sentir ânsia de vômito mas não naquela manhã panquecas com bacon cara se é o apocalipse pensou devia ter vindo mais cedo cada policial especial fora posto para trabalhar em dupla com alguém da força regular em tempo integral Junior tirou Fred e Denton e isso também era bom Denton cada vez mais calvo mas ainda em forma aos 50 anos era um durão famoso mas havia exceções fora presidente do Wildcat Boosters Club e quando Junior jogava futebol americano na escola secundária e diziam que nunca penalizaram nenhum jogador da escola Junior não podia falar por todos mas sabia que Frank de Lesseps fora salvo por Fred uma vez e ele mesmo já ouvira duas vezes o velho não vou esforçar você dessa vez mas da próxima vá mais devagar Junior podia ter sido posto para trabalhar com o Eddington que não entendia de futebol americano e devia achar que first down queria dizer finalmente deixar um cara meter nela ela tinha um belo airbag mas já ouviu falar em Zé Mané além disso ele não gostara muito do olhar gelado que ela lhe lançara após o juramento quando ele e Fred passaram por ela a caminho da rua tenho pra você um espacinho sobrando na dispensa se se meter comigo Jack pensou e riu meu Deus o calor e a luz no rosto eram tão bons há quanto tempo não se sentia tão bem Fred o olhou qual é a graça Jones nada nada disse Junior estou numa maré de sorte é só isso o serviço ao menos naquela manhã era patrulhar até a rua principal para anunciar a nossa presença de Sarah Randolph subindo por um lado descendo pelo outro um trabalho bastante agradável sob o sol quente de outubro estavam passando pelo posto e mercearia mil quando ouviram vozes acaloradas lá dentro uma era de Johnny Carver o sócio gerente a outra era arrastada demais para Junior identificar mas Fred Denton ergueu os olhos para o céu Sam relaxado Verdun era só o que faltava disse que merda e não são nem nove e meia da manhã quem é Sam Verdun perguntou Junior a boca de Fred se franziu numa linha branca que Junior conhecia desde a época em que jogavam futebol era a cara de que merda muita coisa para explicar e também que merda para que que eu fui falar Johnny você não conhece aí da fina flor da sociedade de mil mas já já vai ser apresentado Carver dizia eu sei que já passou das nove Sam e estou vendo que você tem dinheiro mas não posso mais te vender vinho nem agora nem de manhã nem à tarde nem à noite talvez nem amanhã a menos que essa confusão se resolva isso é coisa do Randolph ele é o novo chefe é merda nenhuma respondeu a outra voz mas tão arrastada que chegou aos ouvidos de Junior como se fosse é mel Peter Randolph é só um resto de bosta no cu de Duke Perkins Duke morreu e Randolph proibiu a venda de bebida eu sinto muito Sam só uma garrafinha de T-Bird gemeu Sam só uma garrafinha de T-Bird preciso dela e eu vou pagar vamos lá há quanto tempo eu sou seu freguês ah merda embora soasse enjoado de si mesmo Johnny estava se virando para olhar o mostruário comprido de cerveja e vinho quando Junior e Fred vieram pelo corredor provavelmente ele decidira que uma única garrafa daquele vinho barato seria um preço baixo a pagar para tirar da loja o velho pé de cana ainda mais porque havia outros fregueses olhando e esperando ansiosos no desenrolar dos acontecimentos o cartaz escrito a mão com letras de imprensa no caixa dizia terminantemente nenhuma venda de bebida alcoólica até segunda ordem mas ainda assim o babaca estendia a mão para as bebidas a mercadoria no meio era ali que ficava a pinga barata Junior estava na polícia a menos de duas horas mas sabia que aquilo era má ideia se Carver cedesse ao pau d'água desganhado outros freguês menos nojentos exigiriam o mesmo privilégio Fred Denton aparentemente concordava não faz isso disse a Johnny Carver e a verdor que o encarava com olhos vermelhos de toupeira pega num incêndio no mato não sei se você tem neurônios suficientes no cérebro para ler o cartaz mas eu sei que ouviu ele falar nada de bebida hoje então chispa fora está empesteando a loja seu guarda o senhor não pode fazer isso disse Sam erguendo-se até o alto do seu 1,65m usava calças de sarge imundas uma camiseta do Led Zeppelin mocacins vermelhos com o calcanhar arrebentado parecia que o cabelo fora cortado pela última vez quando o blush de dois ia bem nas pesquisas eu tenho os meus direitos é um país livre está escrito assim a constituição da independência a constituição foi cancelada em mil disse Júnior sem a mínima ideia de que era uma profecia então sebo nas canelas e fora meu Deus como se sentia bem num único dia passara de tristeza e fatalidade a euforia e animação mas Sam ficou um momento ali parado com o lábio inferior tremendo tentando arranjar mais argumentos Júnior observou com nojo e fascínio que os olhos do velho fudido se enchiam de lágrimas Sam ergueu as mãos que tremiam muito mais do que a boca frouxa só tinha mais um argumento a apresentar mas era difícil de falar diante de uma plateia como era preciso falou é preciso mesmo Johnny não é brincadeira só um pouco para parar de tremer vai durar bastante e eu não vou aprontar nada eu juro pela minha mãe eu só vou para casa para Sam relaxado a casa era um barraco no fundo de um terreno horrivelmente nu com peças de carros velhos aqui e ali talvez eu devesse começou Johnny Carver Fred o ignorou relaxado nunca que uma garrafa durou na sua mão vai não me chama assim gritou Sam verdor as lágrimas transbordaram dos olhos e deslizaram pelo rosto a sua calça está aberta vovó disse Junior e quando Sam olhou para a braguilha das calças imundas Junior enfiou o dedo pela parte mole sobre o queixo do velho e lhe torceu o nariz um truque de escola primária sem dúvida mas não perder o encanto Junior chegou a dizer o que então diziam roupa encardida fuça torcida Fred Denton riu algumas pessoas também até Johnny Carver sorriu embora parecesse não sentir muita vontade fora daqui relaxado disse Fred está um lindo dia você não vai querer perder o na cadeia mas alguma coisa talvez ser chamada de relaxado talvez ter um nariz torcido talvez ambos reacendeu parte da antiga fúria que espantara e amedrontara os parceiros de Sam quando ele era lenhador no lado canadense do Mary Mashi quarenta anos antes o tremor sumiu dos lábios e das mãos ao menos temporariamente os olhos arderam sobre Junior e ele soltou um ruído encatarrado mas inegavelmente desdenhoso ao limpar a garganta quando falou a voz não se arrastava mais vai se foder garoto você não é da polícia e nem futebol americano sabia jogar dizem que nunca chegou nem ao time reserva da faculdade o olhar passou para o policial Denton e você guardabelo a venda aos domingos é legal depois das nove horas é assim desde a década de mil novecentos e setenta e acabou a história agora era para Johnny Carver que olhava o sorriso de Johnny Sumira e os fregueses que assistiam fizeram silêncio total uma mulher levou a mão a garganta tenho dinheiro meio circulante e vou levar o que é meu começou a contornar o balcão Junior o agarrou pelas costas da camisa e pelo traseiro da calça girou-o e o levou para a frente da loja ei gritava Sam enquanto os pés pedalavam sobre as velhas tábuas enceradas tira as mãos de mim tira essas mãos de merda pela porta descendo os degraus Junior segurava o velho à sua frente era leve como um saco de penas e Jesus ele estava peitando como uma maldita metralhadora a caminhonete fechada de Stubby Norman estava estacionada junto ao meio fio aquela com compro e vendo imóveis e antiguidades pelo melhor preço nas laterais o próprio Stubby estava ao lado dela boquiaberto Junior não hesitou jogou o velho bêbado que não parava de falar na lateral do veículo de cabeça a chapa metálica soltou um belo bond só ocorreu a Junior que poderia ter matado aquela bosta fedorenta quando sendo relaxado caiu feito pedra metade na calçada metade na sarjeta mas era preciso mais do que um choque na lateral de uma caminhonete velha para matar Sam Verdun ou para calá-lo ele berrou e depois passou a gritar ficou de joelhos jorrava escarlate pelo rosto vindo do couro cabeludo onde a pele se abrira ele limpou um pouco olhou o descrente e depois ergueu os dedos que pingavam o trânsito de pedestres na calçada parara tão completamente que alguém poderia achar que era um jogo de estátuas os pedestres fitavam de olhos arregalados o homem ajoelhado que mostrava a palma cheia de sangue eu vou processar essa merda de cidade por violência policial vociferou Sam e eu vou ganhar Fred desceu os degraus da loja e ficou ao lado de Junior vamos lá pode dizer falou Junior dizer o que? que eu exagerei exagerou o caralho você ouviu o que o Pete disse não leve desaforo para casa parceiro isso começa aqui e agora parceiro o coração de Junior se alegrou com a palavra você não pode me expulsar se eu tenho dinheiro rugia Sam não pode me bater eu sou um cidadão americano eu vou te levar para o tribunal boa sorte então disse Fred o tribunal fica em Castle Rock e pelo que eu sei a estrada que vai até lá foi bloqueada ele pôs o velho de pé o nariz de Sam também sangrava e o fluxo transformara a camisa num babador vermelho Fred enfiou a mão nas costas da calça para pegar um par de algemas plásticas tenho que arranjar uma dessas pensou Junior com admiração um instante depois estavam nos poços de Sam Fred olhou as testemunhas em volta as que estavam na rua as que lotavam a entrada do poço de mercearia este homem está sendo preso por perturbar a paz interferir com o trabalho da polícia e tentar um ataque disse com uma voz de corneta que Junior lembrava muito bem da época do campo de futebol gritada da lateral do campo nunca deixara de irritá-lo agora soava deliciosa acho que eu estou crescendo pensou Junior também está sendo preso por violar a nova lei seca baixada pelo chefe Randolph olhem bem Fred sacudiu Sam voou o sangue do rosto e do cabelo imundo de Sam estamos numa situação de crise amigos mas há um novo xerife na cidade e ele pretende cuidar de tudo é melhor se acostumar entender e aprender a gostar é o meu conselho é só seguirem tenho certeza de que nós passaremos por esta situação sem problemas resistam e ele apontou as mãos de Sam algemadas com plástico às costas algumas pessoas chegaram a aplaudir para Junior Rennie o som foi como água fresca num dia quente então quando Fred começou a levar o velho ensanguentado à força pela rua Junior sentiu os olhos caírem sobre ele uma sensação tão nítida que poderiam ser dedos a lhe cutucar a nuca ele se virou e lá estava Dale Bárbara em pé com a editora do jornal a olhá-lo com olhos neutros Bárbara que batera bastante nele naquela noite no estacionamento que machucara todos os três antes que o peso dos números finalmente começasse a virar a situação a sensação boa de Junior começou a ir embora quase conseguia senti-la voando pelo alto da cabeça como se fosse um passarinho ou um morcego de uma torre o que você está fazendo aqui perguntou a Bárbara eu tenho uma pergunta melhor disse Julia Shumway lançando mão do seu sorrisinho apertado o que você está fazendo agredindo um homem com um quarto do seu peso e três vezes a sua idade Junior não conseguiu pensar em nada para dizer sentiu o sangue licorar o rosto e se espalhar pelas bochechas de repente viu a piranha do jornal na dispensa dos Macken fazendo companhia a Andy e Dodie Bárbara também talvez deitado em cima da piranha do jornal como se estivessem no meio do rala e rola Fred veio salvar Junior falou com calma usava a cara impassível de policial conhecida no mundo inteiro qualquer problema com a atuação da polícia deve ser levado ao novo chefe senhora enquanto isso é bom lembrar que por enquanto estamos por conta própria às vezes quando se está por conta própria é preciso se estabelecerem certos exemplos às vezes quando se está por conta própria as pessoas fazem coisas de que se arrependem depois respondeu Julia em geral quando a investigação começa os cantos da boca de Fred viraram para baixo depois ele arrastou Sam pela calçada Junior olhou Barbie mais um instante e disse é bom ter cuidado com essa sua boca perto de mim e cuidado com o que faz ele tocou de propósito a nova insígnia brilhante com o polegar Perkins morreu e eu sou a lei Junior disse Barbie você não parece muito bem está doente Junior o encarou com olhos um tanto arregalados depois se virou e foi atrás do novo parceiro os punhos estavam cerrados 6 em tempo de crise a população tende a recorrer aos familiares em busca de consolo isso é verdade tanto para os religiosos quanto para os pagãos naquela manhã não houve surpresas para os fiéis de Chester's Mill Piper Libby pregou a esperança na congregacional e Lester Coggins pregou o fogo do inferno na sagrado Cristo Redentor ambas as igrejas estavam lotadas o sermão de Piper foi sobre o evangelho de João um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei a vós que também vós vos ameis uns aos outros ela disse aos que enchiam os bancos da igreja congregacional que a oração era importante em épocas de crise o consolo da oração o poder da oração mas que também era importante ajudar os outros contar com os outros e amar os outros Deus nos põe à prova com coisas que não entendemos disse ela às vezes é uma doença às vezes é a morte inesperada de um ente querido ela olhou com solidariedade para Brenda Perkins sentada de cabeça baixa e com as mãos no colo do vestido preto e agora há uma barreira inexplicável que nos isolou do mundo exterior não a entendemos mas também não entendemos a doença a dor nem a morte inesperada de pessoas boas perguntamos a Deus por que e no antigo testamento a resposta é aquela que ele deu a Jó onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra e no novo testamento o mais esclarecido eis a resposta que Jesus deu aos seus discípulos amai-vos uns aos outros como eu vos amei é o que temos que fazer hoje e todos os dias até que essa coisa acabe nós amarmos uns aos outros ajudar uns aos outros e aguardar que a prova termine como sempre acontece com as provas de Deus o sermão de Lester Collins veio de números sessão da Bíblia em que o otimismo não é atônica estareis pecando contra o Senhor e estáis certos de que vosso pecado vos há de atingir como Piper Lester mencionou o conceito da prova um sucesso eclesiástico em todas as surumbambas da história mas seu tema principal tinha a ver com o contágio do pecado e como Deus cuidava dessas infecções que parecia espremê-las com seus dedos do mesmo modo que um homem espremia uma espinha incômoda até que o pus espirrasse como o Colgate Santo e como mesmo a luz clara de uma linda manhã de outubro ainda estava mais do que meio convencido de ser seu o pecado pelo qual a cidade estava sendo punida Lester foi de uma eloquência especial houve lágrimas em muitos olhos e soavam gritos de sim senhor do canto de um amém a outro às vezes quando estava inspirado assim grandes ideias novas ocorriam a Lester ainda enquanto pregava uma delas foi naquele dia e ele a proferiu imediatamente sem muita pausa para pensar não precisava pensar algumas coisas são simplesmente claras demais faiscantes demais para não estarem certas esta tarde eu vou até onde a rodovia 119 cruza o misterioso portão de Deus disse ele sim Jesus gritou uma mulher em lágrimas outros bateram palmas ou as ergueram em testemunho por volta das duas horas eu vou me ajoelhar lá naquele pasto pois é e vou orar a Deus para que nos livre dessa aflição dessa vez os gritos de sim senhor e sim Jesus e glória a Deus foram mais altos mas antes Esther ergueu a mão com que açoitara as costas nuas na escuridão da noite antes eu vou orar sobre o pecado que causou essa dor e essa tristeza e essa aflição se estiver sozinho talvez Deus não me escute se estiver com dois ou três ou mesmo cinco talvez Deus nem assim me escute podem dizer amém podiam disseram todos agora erguiam as mãos e balançavam de um lado para o outro presos naquela febre do bom Deus mas se todos vocês forem se formos orarem em círculo bem ali no capim de Deus sob o céu azul de Deus à vista dos soldados que eles dizem que guardam a obra da mão justa de Deus se todos vocês forem se nós todos formos orar juntos então talvez consigamos chegar ao fundo desse pecado e arrastá-lo para a luz para que morra e fazer um milagre de Deus todo poderoso vocês irão? vocês se ajoelharão comigo? é claro que iriam é claro que se ajoelhariam todos gostam de uma honesta reunião de oração perante Deus nos bons e nos maus tempos e quando a banda tocou Whether My God Our Dance Is Right tudo o que Deus ordena está certo em sol com Lester na guitarra solo cantaram até quase levantar o teto Jim Wayne estava lá claro fora Big Jim que organizara a carreata 7 fim do segredo libertem Chester's Mill manifestem-se onde? na fazenda de Innsmore na rodovia 119 basta procurar o caminhão batido e os agentes militares da opressão quando? 14 horas H.O.O. hora da opressão de outono quem? você e todos os amigos que puder trazer diga que queremos contar à mídia a nossa história diga que queremos saber quem fez isso conosco e por que principalmente diga que queremos sair esta cidade é nossa temos que lutar por ela temos que tomá-la de volta há alguns cartazes disponíveis mas é melhor trazer o seu relembre-se palavrões são contra-producentes combater o poder derrubar o sistema comitê pela libertação de Chester's Mill 8 na cidade quem mais poderia adotar como lema pessoal a antiga frase de Nietzsche o que não me mata me torna mais forte era Romeu Burpee um trambiqueiro com topetão de Elvis tiozão e botas pontudas de elástico lateral devia o nome à mãe franco-americana romântica o sobrenome ao pai yanque e inflexível prático até os ossos secos de pão duro Romeu sobrevivera à infância de insultos impiedosos fora umas surras de vez em quando e se tornar o homem mais rico da cidade quer dizer não Big Jim era o homem mais rico da cidade mas boa parte da sua riqueza tinha necessariamente de ficar escondida Romeu possuía a maior e mais lucrativa loja de departamentos independente de todo o estado na década de 1980 seus possíveis sócios no empreendimento lhe disseram que estava louco de usar um nome tão feio quanto Burpee que mais parecia um arroto a resposta de Romy foi que se o nome não fizera mal a Burpee Seeds não faria mal a ele e agora o maior sucesso do verão eram camisetas com que tal um açaí no Burpee escrito viram só seus banqueiros sem imaginação em boa medida ele tivera sucesso ao reconhecer a grande oportunidade e persegui-la impiedosamente por volta das 10 horas daquela manhã de domingo pouco depois de ver Sam relaxado ser arrastado para a delegacia outra grande oportunidade surgiu como sempre acontece quando a gente está de olho nelas Romeu observou crianças colando cartazes feitos em computador e com aparência muito profissional os garotos a maioria de bicicleta alguns de skate faziam um bom trabalho para cobrir a rua principal uma manifestação de protesto na 119 Romeu ficou imaginando de quem fora aquela ideia alcançou um deles e perguntou foi uma ideia minha disse Joey Matlatin sério? claro que é sério disse Joey Romeu deu cinco pratas ao garoto ignorando seus protestos e enfiando a nota no fundo do bolso das costas dele varia a pena pagar por informações Romeu achou que o povo iria à manifestação do garoto todos adoravam exprimir o medo a frustração e a raiva virtuosa pouco depois de mandar Joey espantar e continuar Romeu começou a ouvir gente falando sobre uma reunião de oração à tarde comandada pelo pastor Coggins mesmo a bendita hora mesmo bendito local com certeza era um sinal que dizia oportunidade de vendas aqui Romeu entrou na loja onde os negócios iam devagar quem foi às compras naquele domingo estava no Food City ou no posto em mercearia Mil e eram minoria a maioria estava na igreja ou em casa assistindo ao noticiário Toby Manning estava atrás da registradora assistindo a CNN numa televisãozinha a pilha desliga essa charlatã e fecha a registradora disse Romeu o senhor tem certeza? tem pega a tenda grande no depósito manda ali lhe ajudar a tenda da liquidação de verão? essa é a fofa disse Romeu vamos armá-la lá naquele capinzal onde caiu o avião do Chuck Thompson o pasto do Alden de Innsmore e se ele quiser dinheiro? a gente paga Romeu estava calculando a loja vendia de tudo inclusive produtos alimentícios com desconto e havia mais ou menos umas mil embalagens de salsicha em oferta no congelador industrial dos fundos da loja ele as comprara da Happy Boy HQ em Rhode Island empresa agora falecida um pequeno problema com micróbios graças a Deus não e.coli esperando vendê-las a moradores e turistas que estivessem planejando churrascos para o 4 de julho não vendera tanto quanto esperava graças a maldita recessão mas as guardara mesmo assim com a teimosia do macaco que segura uma castanha e agora talvez sirva-os naquelas varetinhas de jardim de Taiwan pensou ele ainda tem um bilhão daquela bosta é só dar um nome bonitinho como Frank Amabobs além disso tinham talvez umas 100 caixinhas de pó para limonada e laranjada e umitame outro item com desconto que até então dera prejuízo vamos levar também a churrasqueira a gás agora a cabeça dele funcionava como uma máquina de somar e era assim que Romeu gostava que funcionasse Toby começava a se empolgar no que o senhor está pensando senhor Burpee Romy foi inventariar tudo o que achava que teria de registrar como prejuízo aqueles cataventos baratinhos o resto dos fogos do 4 de julho as balas velhas que estava aguardando para o Halloween Toby disse ele vamos fazer a maior festa ao mar livre que essa cidade já viu anda temos muito a fazer 9 Rusty fazia ronda no hospital com o Dr. Haskell quando o walkie-talkie que linda insistira que levasse zumbiu no bolso a voz dele estava baixinha mas nítida Rusty eu tenho mesmo que ir trabalhar Randolph disse que parece que metade da cidade vai lá para a barreira da 119 hoje à tarde alguns para uma reunião de oração outros para uma manifestação Romeu Burpee vai montar uma tenda e vender cachorro quente por isso pode esperar um monte de pacientes com gastroenterite hoje à noite Rusty gemeu eu vou ter que deixar as meninas com a Marta mesmo Linda parecia preocupada e na defensiva uma mulher que sabia que de repente não era suficiente para cuidar de tudo vou explicar a ela o problema da Jenny certo ele sabia que se lhe dissesse para ficar em casa ela ficaria e só conseguiria preocupá-la bem na hora em que as preocupações começavam a diminuir um pouco e se uma multidão aparecesse mesmo por lá ela seria necessária obrigada disse ela obrigada por compreender só não esquece de mandar a cachorra para a Marta junto com as meninas disse Rusty você sabe o que o Haskell disse o Dr. Ron Haskell o mágico fora super prestativo com a família Everett naquela manhã fora super prestativo desde o início da crise na verdade Rusty nunca esperaria isso mas estava muito grato e podia ver pelos olhos inchados e pela boca frouxa do velho que Haskell estava apagando o preço o mágico era velho demais para crises médicas hoje em dia cochilar no saguão do terceiro andar estava mais de acordo com a sua velocidade mas além de Gene e Tomlinson e Tweet agora eram só Rusty e o mágico para proteger o forte por muito azar a redoma caíra numa linda manhã de fim de semana na qual quem podia sair da cidade tinha saído Haskell embora com quase 70 anos ficaram no hospital com Rusty até as 11 da noite anterior quando Rusty literalmente o empurrou porta fora e voltaram às 7 da manhã quando Rusty e Linda chegaram com as filhas e também com Audrey que pareceu aceitar com bastante calma o novo ambiente do Cat e Russell Judi e Janelle entraram ladeando a grande Golden Retriever tocando-a para se tranquilizar Janelle parecia apavoradíssima O que há com o cachorro? perguntou Haskell e quando Rusty lhe explicou fez um sinal de cabeça e disse a Janelle Vamos dar uma olhada querida Vai doer? perguntou Janelle apreensiva Hum... Será que ganhar bala depois de eu olhar os seus olhos dói? Hum? Quando o exame acabou os adultos deixaram as duas meninas e a cachorra no consultório e foram para o corredor Os ombros de Haskell estavam caídos O cabelo parecia ter embranquecido da noite para o dia Qual o diagnóstico, Rusty? perguntou Haskell Epilepsia menor Eu acho que causada por nervosismo e preocupação Mas Aldi vem fazendo aquele ganido esquisito há meses Certo Vamos começar com o Zanuntin Concorda? Concordo Rusty ficou comovido por ser consultado Começava a se arrepender das coisas feias que dissera e pensara sobre Haskell E mantenha o cachorro com ela certo? Claro Ela vai ficar bem Ron? Perguntou Linda Ainda não planejava trabalhar Planejava passar o dia em atividades tranquilas com as meninas Ela está bem disse Haskell Muitas crianças tem ataques de epilepsia menor A maioria só tem um ou dois Outras tem mais por alguns anos E depois eles passam Raramente há danos duradouros Linda pareceu aliviada Rusty torceu para que ela nunca viesse a saber o que Haskell não estava lhe contando Que em vez de encontrar o caminho para sair da mata neurológica algumas crianças sem sorte se afundavam mais avançando para a epilepsia maior E os ataques da epilepsia maior podem causar danos Podem matar Agora depois de terminar a ronda da manhã só meia dúzia de pacientes um deles uma nova mamãe sem complicações e torcer por uma xícara de café antes de correr para o posto de saúde essa ligação de Linda Tenho certeza de que a Marta vai gostar de ficar com o Audi disse ela Ótimo Você vai ficar com o rádio da polícia enquanto estiver de serviço não é? Vou, claro Então deixe seu pessoal com a Marta Combinem um canal de comunicação Se acontecer alguma coisa com a janela eu vou correndo Tá bem Obrigada, querido Você não teria um jeito de dar uma chegada lá hoje à tarde? Enquanto pensava nisso Rusty viu Doug e Twitch ao descer o corredor Tinha um cigarro enfiado atrás da orelha e andava daquele jeito não doa mínima de sempre mas Rusty viu preocupação no seu rosto Talvez eu consiga matar o trabalho por uma hora mas não prometo Tudo bem mas seria tão bom ver você Eu também acho Toma cuidado E fala pra todo mundo pra não comer cachorro quente Provavelmente faz dez mil anos que estão guardados no congelador do Burpee É a salsicha de mastodonte disse Linda Câmbio e desligo meu doce Te procuro Rusty enfiou o walkie-talkie no bolso do guarda-pó branco e se virou para Twitch O que há? E tira esse cigarro da orelha? Isso aqui é um hospital Twitch catou o cigarro do seu local de descanso e olhou Eu ia fumar junto do depósito Má ideia disse Rusty É lá que ficam guardados os cilindros de gás Foi isso que eu vim te contar A maioria deles sumiu Bobagem Aquelas coisas são imensas Eu não me lembro se contém onze mil ou dezenove mil litros O que você quer dizer? Que eu esqueci de olhar atrás da porta? Rusty começou a esfregar as têmporas Se eles sejam quem forem levarem mais de três ou quatro dias para acabar com esse campo de força vamos precisar de muito gás Até parece que eu não sei disse Twitch De acordo com a ficha na porta devia ter sete daqueles bichinhos mas só tem dois Ele guardou o cigarro no bolso do guarda-pó branco Olhei o outro depósito só para ter certeza Achei que alguém tivesse transferido os cilindros Por que fariam isso? Eu não sei ó grande sábio De qualquer jeito o outro é o depósito dos suprimentos mais importantes do hospital Material de jardinagem Lá as ferramentas estão todas presentes e contadas Mas a bosta do adubo sumiu Rusty não dava a mínima para o adubo Estava preocupado com o gás Bom, a hora do vamos ver arranjamos mais no depósito da cidade Ah, você vai ter que brigar com o Ren Quando o Cat Russell talvez seja a única opção se aquele coração dele travar Hum, duvido Acha que tem possibilidade de eu dar uma escapulida hoje à tarde? Isso é com o mágico Parece que agora ele é o oficial comandante Onde ele está? Dormindo no saguão Ronca feito um condenado Quer acordar ele? Não disse Rusty Deixe ele dormir E de mágico eu não chamo ele mais Depois do que trabalhou desde que essa merda caiu eu acho que merece coisa melhor Tudo bem, sensei Você atingiu um novo nível de iluminação É isso aí Gafanhoto disse Rusty 10 Agora veja isso Veja muito bem São 14 e 40 de outro dia lindíssimo e maravilhoso de outono em Chester's Mill Se a imprensa não tivesse sido afastada estaria no paraíso das oportunidades para fotos E não só porque as árvores estão totalmente em chamas Os moradores presos na cidade migraram em massa para o pasto das vacas Alden Dinsmore Alden combinou uma taxa de uso com Romeu Burpee 600 dólares Ambos estão contentes O fazendeiro porque arrancou do comerciante bem mais do que a oferta inicial de 200 dólares Romeu porque pagaria mil se pressionado Dos manifestantes e dos que clamam por Jesus Alden não recebeu um único tostão furado Mas isso não significa que não vá cobrar O fazendeiro Dinsmore nasceu à noite mas não ontem à noite Quando essa oportunidade apareceu ele desmarcou Quando essa oportunidade apareceu ele demarcou uma grande área de estacionamento logo ao norte do local onde na véspera os fragmentos do avião de Chuck Thompson encontraram o seu descanso E lá estacionou a mulher Shelley o filho mais velho Ollie você se lembra de Ollie e o empregado Manuel Ortega um Yankee sem green card tão bom quanto todos os outros Alden está cobrando 5 dólares por carro uma fortuna para um pequeno produtor de leite que nos últimos dois anos mal conseguiu manter a fazenda longe das mãos do Keyhole Bank Houve queixas sobre a cobrança mas não muitas Cobram mais pelo estacionamento na feira de Freiburg e a menos que quisessem estacionar à beira da estrada já tomada nos dois lados pelos que chegaram cedo e depois de andar quase um quilômetro até onde tudo acontecia não tinham opção E que cena estranha e variada Um circo de três picadeiros sem dúvida com cidadãos comuns de mil no papel de astros quando Barbie chega com Rosie e Nancy Wheeler o restaurante fechou de novo reabrirá para o jantar só sanduíches frios nada de chapa os três fitam a cena em silêncio boquiabertos tanto Julia Shumway quanto Pete Freeman tiram fotos Julia para o bastante para dar a Barbie o seu sorriso atraente mas um tanto voltado para dentro Bela espetáculo não acha? Barbie sorri Sim senhora No primeiro picadeiro desse circo temos os moradores que responderam aos cartazes pendurados por Joey Espantalho e seus voluntários O quórum da manifestação foi bem satisfatório quase duzentos e os sessenta cartazes que os garotos fizeram o mais popular deixa a gente sair porra foram distribuídos em segundos Por sorte muitos trouxeram mesmo cartazes próprios O favorito de Joey é o que tem grades de cadeia pintadas sobre um mapa de mil Lisa Jameson não se limita a segurá-lo e o sacode agressivamente para baixo e para cima Jack Evans está lá pálido e triste seu cartaz é uma colagem de fotografias da mulher que sangrou até a morte na véspera e grita Quem matou a minha mulher? Joey Espantalho sente pena dele Mas que cartaz fantástico Se a imprensa pudesse ver aquele cagaria toda nas calças de felicidade Joey organizou os manifestantes num grande círculo que gira bem diante da redoma marcada por uma linha de passarinhos mortos no lado de Chester's Mill Os do lado de Malton foram removidos pelos militares O círculo da turma de Joey é como ele vê aquelas pessoas a oportunidade de brandir os seus cartazes para os guardas ali postados que mantém as costas resoluta e enlouquecedoramente viradas Joey também distribuiu palavras de ordem impressas Ele as escreveu com Rory Culvert a skatista ídola de Benny Drake Além de ser sinistra em cima da pranchinha Norrie fazia umas rimas simples mas massa tá ligado uma delas é rá 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 riu 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 libertem logo Chester's Mill Outra Foram vocês foram vocês confessem de uma vez Joey com verdadeira relutância vetara outra obra prima de Norrie que dizia Fomos amordaçados fomos amordaçados cadê a imprensa seus viados A gente tem que ser politicamente correto nisso foi o que disser a ela Agora o que ele está pensando é se Norrie Culvert é jovem demais para beijar E se ela usaria a língua se ele a beijasse Ele nunca beijou uma garota mas se iam todos morrer como insetos famintos presos debaixo de um tupperware talvez fosse melhor beijar essa enquanto havia tempo No segundo picadeiro está o círculo de orações do pastor Coggins Estão realmente recebendo dons de Deus E numa bela demonstração de detente e eclesiástica o coro da Sagrado Redentor foi aumentado por uma dúzia de homens e mulheres do coro da Congregacional Cantam Poderosa Fortaleza é o nosso Deus e um bom número de habitantes não afiliados que conhecem a letra cantam junto As vozes sobem para o Imaculado Céu Azul e as exortações agudas de Lester e os amens e aleluias de apoio do círculo de fiéis entretecem o canto em contraponto perfeito embora não em harmonia isso seria longe demais O círculo de orações não para de crescer como outros moradores se ajoelhando para orar também deixando temporariamente os pecados de lado para erguer as mãos dadas em súplica Os soldados lhes viraram as costas Deus? Talvez não Mas o picadeiro central do circo é o maior e o mais extraordinário Romeu Burpini armou a tenda de liquidação de verão bem longe da redoma e 60 metros a leste do círculo de oração calculando o local com base na leve brisa que sopra Quer se assegurar de que a fumaça da sua fila de churrasqueiras portáteis chegue tanto aos que oram quanto aos que protestam A única concessão ao aspecto religioso da tarde é mandar Toby Manning desligar o gravador que berrava aquela música de James McMurtry sobre viver em cidade pequena Não combinou bem com How Great Doe Art e Won't You Come To Jesus O negócio vai bem e só vai melhorar Disso Romeu tem certeza Os cachorros quentes que desgelam enquanto assam podem incomodar certas barrigas mais tarde mas tem o cheiro perfeito no sol quente da tarde Cheiro de quermesse de bairro e não de grude da cadeia As crianças correm brandindo cataventos e ameaçando pôr fogo no capim de Dinsmore com as estrelinhas que sobraram do 4 de julho Há copinhos de papel vazio que continham um refresco cítrico em porro horrível ou o café feito às pressas pior ainda jogados por toda parte Mais tarde Romeu mandará Toby Manning pagar 10 pratas a algum garoto talvez o de Dinsmore para catar o lixo Relações com a comunidade sempre importantes Agora porém Romeu está totalmente focado na caixa registradora improvisada uma embalagem de papelão que já conteve papel higiênico charme Recebe verdinhas compridas e devolve prata curta É o jeito americano de fazer negócios meu bem Cobra 4 pilas por cachorro quente e quem disse que ninguém pagaria E espera fazer ao menos 3 mil até o pôr do sol talvez muito mais E vejam Eis Rusty Everett Conseguiu sair afinal Que bom Ele quase gostaria de ter ido buscar as meninas Com certeza elas se divertiriam aqui e ver tanta gente se divertindo poderia reduzir o medo Mas talvez fosse empolgação demais para Jenny A vista linda ao mesmo tempo que ela o vê e começa a acenar freneticamente quase dando pulinhos Com o cabelo preso nas tranças robustas de policial destemida que quase sempre usa quando trabalha Lynn parece uma líder de torcida da oitava série Está em pé com Rose irmã de Twitch e o rapaz que prepara os pedidos no restaurante Rusty fica um pouco surpreso achava que Bárbara tinha saído da cidade Pegou o lado ruim de Big Jim Ranny Uma briga de bar foi o que disseram a Rusty embora não estivesse de plantão quando os participantes chegaram para ser remendados Ótimo para Rusty Ele já tinha remendado seu quinhão de fregueses do Dippers Ele abraça a esposa que beija a boca e depois tasca um beijo no rosto de Rose Aperta a mão do cozinheiro e é reapresentado Olha aqueles cachorros quentes lamenta Rusty Ah, céus É melhor preparar os penicos, doutor diz Barbie e todos riem É espantoso rir nessas circunstâncias mas não são os únicos E, meu bom Deus por que não? Quem não consegue rir quando a situação vai mal rir e fazer uma festinha está morto ou a fim de morrer Isso é divertido diz Rose sem saber que a diversão logo acabará Um frisbee passa voando Ela o agarra no ar e o lança de volta a Benny Drake que pula para pegá-lo e depois gira para jogá-lo para Norrie Calvert que o pega pelas costas a exibida O circo de orações olha O coro misto que agora realmente encontrou a voz certa passou para o eterno campeão de audiência avante soldados cristãos Uma menina no máximo a idade de Juddy a sai resvoaçando em torno dos joelhos gorduchos passa com uma estrelinha numa das mãos e um copinho da limonada horrorosa na outra Os manifestantes giram e regiam num círculo cada vez maior entoando rá 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 rio 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 libertem logo Chester's Mill No céu nuvens fofinhas com a parte inferior sombreada flutuam para o norte vindas de Motton e depois se dividem ao se aproximar dos soldados contornando a redoma O céu diretamente acima é de um azul sem nuvens nem falhas No pasto de Dinsmore há quem estude essas nuvens e se pergunte como será o futuro da chuva em Chester's Mill mas isso ninguém fala em voz alta Queria saber se a gente ainda vai estar se divertindo domingo que vem diz Barbie Linda Everett o olha não é um olhar amistoso Claro que você acha que antes disso Rose interrompe Olha lá aquele garoto não devia estar dirigindo aquele carrinho tão depressa vai acabar virando Detesto esses quadriciclos Todos olham o pequeno veículo de pneu balão e veem cortar uma diagonal pelo feno branco de outubro Não na direção deles exatamente mas com certeza na direção da redoma Vai depressa demais Alguns soldados escutam o motor se aproximar e finalmente se viram Jesus Cristo não permita que ele bata gemeu Linda Everett Rory Dinsmore não bate Seria melhor se tivesse batido 11 As ideias são como micróbios de resfriado Mais cedo ou mais tarde alguém pega Os chefes do Estado maior conjunto já tinham contraído aquela Fora ventilada em várias reuniões das quais participou o coronel James O'Cox antigo chefe de Barbie Mais cedo ou mais tarde alguém em mil acabaria contaminado pela mesma ideia E não era de todo surpreendente que esse alguém fosse Rory Dinsmore De longe De longe a ferramenta mais afiada da caixa da família Dinsmore Não sei de onde ele tirou isso disse Shelley Dinsmore quando Rory serviço serviço que ele detestava E quando aquelas tetas estiverem lisinhas e brilhantes disse o pai pode varrer os celeiros e amarrar alguns fardos de feno Ele estava sendo castigado por se aproximar da redoma ontem depois que o pai proibiu expressamente e realmente batendo nela pelo amor de Deus Dessa vez apelar a mãe coisa que quase sempre funcionava não adiantou Você podia ter morrido disse Shelley Além disso o seu pai disse que você falou coisa feia Eu só disse o nome do cozinheiro protestou Rory e por isso o pai mais uma vez lhe deu a maior bronca enquanto Rory olhava com a aprovação calada e presunçosa Você é esperto demais para o seu próprio bem disse Alden Em segurança atrás do pai Rory lhe mostrou a língua mas Shelley viu e deu a maior bronca em Rory No entanto não lhe proibiu os prazeres e atrações da feira improvisada daquela tarde E não encosta naquele maldito tratorzinho disse Alden apontando o quadriciclo estacionado na sombra entre os estábulos um e dois Se precisar mexer com o feno carrega vai deixar você mais forte Pouco depois os jeans morburros saíram juntos cruzando o pasto rumo à tenda de Romeu O esperto ficou para trás com um forcado e um pote de pomada de lanolina do tamanho de um vaso de flores Rory cumpriu as tarefas de mau humor mas com atenção A mente veloz às vezes o põe em encrencas mas apesar de tudo era um bom filho e a ideia de fugir às tarefas castigo nunca lhe passou pela cabeça A princípio nada lhe passou pela cabeça Ele estava naquele estado de graça em que a cabeça fica quase vazia e que às vezes é solo muito fértil É a terra na qual de repente brotam os nossos sonhos mais vistosos e as maiores ideias tanto as boas quanto as terrivelmente más geralmente já crescidas Mas sempre há uma cadeia de associações Quando começou a barrer o corredor principal do celeiro 1 ele resolveu deixar o odioso untar das tetas para o final Rory escutou um rápido que só podia ser uma fieira de traques Suava um pouco como tiros de espingarda Isso fez pensar na espingarda ponto 30 traço ponto 30 do pai pendurada no armário da frente Os meninos eram proibidos de tocá-la a não ser sob estrita supervisão praticando tiro ao alvo na temporada de caça Mas ninguém trancava o armário e a munição ficava na prateleira de cima E veio a ideia Rory pensou Eu poderia abrir um buraco naquela coisa talvez estourá-la Viu uma imagem bem clara e nítida de tocar uma bola de encher com um fósforo Largou a vassoura e correu para casa Como muita gente inteligente em especial crianças inteligentes O seu ponto forte era a inspiração não a reflexão Se tivesse uma ideia daquelas o que seria bem e improvável o irmão mais velho pensaria Se um avião não conseguiu passar nem um caminhão a toda qual a chance de uma bala? Também poderia ter raciocinado Já estou de castigo por desobedecer e isso é desobediência elevada a nona potência Bom Não Olly provavelmente não pensaria assim A capacidade matemática de Olly se encerrara na multiplicação simples Olly no entanto já aprendia a álgebra do pré-vestibular e matando a pau Se lhe perguntassem como uma bala conseguiria o que um caminhão e um avião não tinham conseguido ele diria que o efeito do impacto de uma Winchester Elite XP3 seria muito maior do que o deles Fazia sentido Por um lado a velocidade seria maior Por outro o impacto propriamente dito estaria concentrado na ponta de uma bala de 11 gramas Estava certo de que funcionaria Tinha a elegância inquestionável de uma equação algébrica Olly viu seu rosto sorridente mas modesto é claro na primeira página do jornal USA Today Entrevistado em programas noturnos Sentado num balão enfeitado de flores num desfile em sua homenagem com meninas do tipo Rainha Dubai de acercá-lo Provavelmente de vestido tomara que caia talvez de maior Enquanto ele acenava para a multidão e o confete caía em ondas Ele seria o menino que salvou Shester's Mill Pegou a espingarda no armário buscou a escadinha e agarrou uma caixa de munição na prateleira Enfiou dois cartuchos na culatra um de reserva e depois saiu correndo com a espingarda acima da cabeça como um rebelista vencedor Mas é preciso admitir Travou a alavanca de segurança sem sequer pensar A chave do quadriciclo e a marra que o tinham proibido de dirigir estava pendurada com as outras chaves no celeiro 1 Ele segurou o chaveiro com os dentes enquanto com cordões elásticos prendia a espingarda na traseira do quadriciclo Ficou-se perguntando se haveria algum som quando furasse a redoma Talvez devesse ter pegado os protetores de ouvido na prateleira de cima do armário mas voltar para buscá-los era impensável Tinha que fazer aquilo agora É assim com as grandes ideias Ele contornou o celeiro 2 com o quadriciclo parando apenas o suficiente para avaliar a multidão no pasto Empolgado como estava sabia que não devia se dirigir para onde a redoma atravessava a estrada e onde as manchas das colisões de ontem ainda pendiam como sujeira numa vidraça não lavada Alguém poderia detê-lo antes que estourasse a redoma Aí em vez de ser o menino que salvou Chester's Mill acabaria sendo o menino que espremeu tetas de vaca por um ano É E na primeira semana teria que fazer isso de joelhos com a bunda doída demais para sentar Alguém acabaria recebendo o crédito pela sua grande ideia Então seguiu numa diagonal que o levaria até a redoma uns 500 metros na tenda marcando o lugar de parar pelas marcas esmagadas no feno Essas ele sabia que tinham sido feitas pelos passarinhos caídos Viu os soldados estacionados daquela área se virarem com o barulho do quadriciclo que se aproximava Ouviu gritos de aviso do povo na feira e nas orações O canto do hino parou discordante O pior de tudo ele viu o pai acenar para ele o boné sujo da John Deary e berrar Rory, puta que pariu Para! Rory fora longe demais para parar e, bom filho ou não não queria parar O quadriciclo bateu num montinho e ele pulou no assento segurando-se com ambas as mãos e rindo feito doido O seu boné da Deary estava virado para trás e ele nem se lembrava de tê-lo virado O quadriciclo adernou mas decidiu ficar em pé Quase lá agora e um dos soldados fardados também lhe gritava que parasse Rory parou e tão de repente que quase deu uma cambalhota sobre o corrimão do Yamaha Esqueceu de pôr o veículo no neutro e o tratorzinho deu um saculejo à frente chegando a bater na redoma antes de parar Rory ouviu o barulho do metal amassado e o do farol se estilhaçando Os soldados com medo de serem atingidos pelo veículo o olho que não vê nada para deter o objeto que se aproxima desperta instintos fortes pularam para os lados deixando um belo buraco e poupando Rory da necessidade de lhes dizer que se afastassem de uma possível explosão queria ser herói mas não queria matar nem machucar ninguém com isso tinha que se apressar as pessoas mais próximas do ponto no qual parara eram as que estavam no estacionamento e amontoadas em torno da tenda de liquidação de verão e corriam como doidas o pai e o irmão estavam entre eles ambos gritando para que não fizesse o que planejava fazer Rory soltou a espingada dos elásticos apoiou a coronha no ombro e mirou a barreira invisível um metro e meio acima de um trio de pardais mortos não garoto má ideia derrou um dos soldados Rory não lhe deu atenção porque era uma boa ideia as pessoas da tenda e do estacionamento já estavam perto alguém foi Lester Coggins que corria muito melhor do que tocava guitarra gritou em nome de Deus filho não faz isso Rory puxou o gatilho não só tentou a trava de segurança ainda estava no lugar ele olhou por sobre o ombro e viu o pastor alto e magro da igreja dos bíblias ultrapassar o pai ofegante e de cara vermelha a fralda da camisa de Lester saía da calça e flutuava os olhos dele estavam arregalados o chapeiro do rosa mosqueta vinha logo atrás agora estavam a menos de 60 metros e parecia que o reverendo engatara a quarta marcha Rory soltou a trava não garoto não gritou o soldado outra vez ao mesmo tempo que se agachava do seu lado da redoma e erguia as mãos abertas Rory não lhe deu atenção é assim com as grandes ideias atirou infelizmente para Rory foi um tiro perfeito o projétil de alto impacto atingiu a redoma a queima roupa ricocheteou e voltou feito uma bola de borracha numa corda Rory não sentiu dor imediata mas um imenso lençol de luz branca lhe encheu a cabeça quando o menor dos dois fragmentos do projétil lhe arrancou o olho esquerdo e se abrigou no cérebro o sangue voou num jorro e depois correu pelos seus dedos quando ele caiu de joelhos agarrando o rosto 12 estou cego estou cego gritava o menino e imediatamente Lester pensou no versículo em que o seu dedo caíra loucura cegueira e pasmo do coração estou cego estou cego Lester afastou as mãos do menino e viu o buraco cheio e vermelho os restos do olho pendiam na bochecha de Rory quando virou a cabeça para Lester os restos respingados caíram no capim Lester teve um momento para abrigar a criança nos braços antes que o pai chegasse e o arrancasse dele tudo bem era assim que devia ser Lester pecara e pedira orientação ao senhor a orientação fora dada a resposta fornecida agora sabia o que tinha que fazer quanto aos pecados a que fora levado por James Rennie uma criança cega lhe mostrar o caminho pasta 11 pior não é impossível 1 mais tarde Rusty Everett se lembraria é da confusão a única imagem que se destacou com total clareza foi o tronco nu do pastor Coggins carne branca como barriga de peixe e as costelas bem marcadas Barbie entretanto talvez por ter sido encarregado pelo coronel Cox de voltar ao papel de investigador viu tudo e a sua lembrança mais clara não foi de Coggins sem camisa foi de Melvin Searles lhe apontando o dedo e depois inclinando a cabeça de leve linguagem de sinais que todo homem reconhece como isso não vai ficar assim neném o que todos os outros recordaram o que fez com que entendessem a situação da cidade talvez mais do que todo o resto foram os gritos do pai a segurar nos braços o menino ferido e ensanguentado e a mãe berrando ele está bem Alden ele está bem enquanto se esforçava para levar os 20 quilos a mais do seu corpanzio até a cena Barbie viu Rusty Everett abrir caminho a força no círculo que se juntava em torno do menino e se uniram os dois homens ajoelhados Alden e Lester Alden embalava o filho nos braços enquanto o pastor Cobbins fitava tão boca e aberto quanto um portão com a dobradiça quebrada a mulher de Rusty estava logo atrás dele Rusty caiu de joelhos entre Alden e Lester e tentou tirar do rosto as mãos do menino Alden o que não surpreende na opinião de Barbie prontamente lhe deu um soco o nariz de Rusty começou a sangrar não deixa ele ajudar derrubou a mulher do auxiliar médico Linda pensou Barbie o nome dela é Linda e ela é policial não Alden não Linda pôs a mão no ombro do fazendeiro e ele se virou parecendo prestes a socá-la todo o bom senso sumira do seu rosto era um animal protegendo a cria Barbie avançou para segurar o punho dele caso o fazendeiro o erguesse e depois teve uma ideia melhor médico aqui gritou curvando-se diante do rosto de Alden e tentando tirar Linda do seu campo de visão médico médico Barbie foi puxado para trás pelo colarinho e girado teve tempo apenas de registrar Mel Searles um dos amigos de Júnior e perceber que usava a camisa azul da fada e uma insígnia pior é impossível pensou Barbie mas para provar que estava errado Searles o socou no rosto como fizeram naquela noite no estacionamento do Jeepers errou o nariz de Barbie que provavelmente era o alvo mas amassou seus lábios contra os dentes Searles afastou o punho para bater de novo mas Jack Weddington a parceira de má vontade de Mel naquele dia lhe agarrou o braço antes não faça isso berrou ela policial não faça isso por um instante a questão ficou pendente então Molly Dinsmore seguido de perto pela mãe que ofegava e soluçava passou entre eles forçando Searles a dar um passo atrás Searles baixou o punho tá bem disse mas você está numa cena de crime panaca cena de investigação policial qualquer coisa assim Barbie limpou o sangue da boca com o punho e pensou pior não é impossível essa é que é a merda não é 2 a única parte que Rusty escutou foi Barbie gritando médico agora ele mesmo disse médico senhor Dinsmore Rusty Everett o senhor me conhece deixa eu olhar o menino deixa Alden gritou Shelen deixa ele cuidar do Rory Alden soltou um pouco o garoto que de joelhos balançava de frente para trás a calça jeans encharcada de sangue Rory cobriu o rosto com as mãos de novo Rusty as segurou com jeitinho com jeitinho é melhor e as puxou para baixo torcera para que não fosse tão ruim quanto temia mas a órbita estava vazia e em carne viva despejando sangue e o cérebro atrás daquela órbita estava bastante ferido a novidade foi que o olho que restava virou insensível para o céu fitando o nada Rusty começou a tirar a camisa mas o pregador já tirara a sua o torso de Coggins magro e branco na frente riscado de vergonhas vermelhos nas costas escorria suor ele a estendeu não disse Rusty rasga rasga por um instante Lester não pescou então rasgou a camisa ao meio o resto do contingente da polícia vinha chegando e alguns policiais regulares Henry Morrison George Frederick Jack Weddington Fred Denton berravam para que os novos recrutas ajudassem a fazer a multidão recuar a abrir espaço os recém-contratados o fizeram com entusiasmo algumas das pessoas amontoadas foram derrubadas inclusive Samantha Bushey famosa torturadora de Bratz Sammy levava o pequeno Walter num canguru e quando caiu de bunda os dois começaram a urrar Junior Rennie passou por cima dela mal lhe dando uma olhada e agarrou a mãe de Rory quase erguendo do chão a mãe do menino ferido antes que Fred Denton o detivesse não Junior não essa é a mãe do garoto solta ela brutalidade policial berrou Sammy Bushey de onde estava caída no capim brutalidade impoli Georgia Rooks a mais nova contratada no que havia se tornado o departamento de polícia de Peter Randolph chegou com Carter Tibodô de mãos dadas aliás George enfiou a bota num dos seios de Sammy não foi bem pontapé e disse cala a boca sapata Junior largou a mãe de Rory e foi ficar com Mel, Carter e Georgia fitavam Barbie Junior somou seus olhos aos deles achando que o chapeiro era como uma moeda azarada que aparecia toda hora achou que Barbie ficara muito bem numa cela ao lado de Sam relaxado também achou que ser policial sempre foi o seu destino com certeza ajudar a reduzir a dor de cabeça Rusty pegou metade da camisa rasgada de Lester e a rasgou de novo dobrou um pedaço começou a colocá-lo sobre a ferida aberta no rosto do menino mudou de ideia e o entregou ao pai segura isso na... as palavras mal saíram a garganta estava cheia do sangue do nariz socado Rusty garreou virou a cabeça cuspiu um catarro meio coagulado no capim e tentou de novo segura isso sobre a ferida faz pressão mão na nuca e aperta tonto mas obediente Alden Dinsmore fez o que lhe mandavam na mesma hora o curativo improvisado ficou vermelho mas ainda assim o homem parecia mais calmo ter o que fazer ajudava geralmente ajudava Rusty jogou o pedaço restante para Lester mais disse e Lester começou a rasgar a camisa em pedaços menores Rusty ergueu a mão de Dinsmore e removeu o primeiro pedaço que agora estava encharcado e inútil Shelley Dinsmore guinchou ao ver a órbita vazia ah meu menino meu menino Peter Randolph chegou correndo bufando e ofegante ainda assim estava bem à frente de Big Jim que ciente de que seu coração era meio deficiente se arrastava pelo declive do pasto por sobre o capim que o resto da multidão pisoteara e transformara em caminho largo pensava na surumbamba que aquilo virara no futuro só haveria reuniões da cidade com licença oficial e se tivesse algo a ver com isso teria sempre tinha seria bem difícil obter uma licença afasta mais essa gente grunhou Randolph ao policial Morrison e quando Henry foi cumprir a ordem pra trás gente precisamos de ar Morrison vociferou policiais formem um cordão empurguem todos pra trás queres resistir algema nele a multidão começou a dar uma lenta marcha a ré Barbie se demorou senhor Everett Rusty precisa de ajuda está tudo bem tudo disse Rusty e a sua cara disse a Barbie tudo o que precisava saber o auxiliar médico estava bem só o nariz machucado o garoto não estava e jamais estaria mesmo que sobrevivesse Rusty aplicou outra compressa limpa na órbita cheia de sangue do menino e pôs a mão do pai sobre ela outra vez louca disse aperta com força com força Barbie começou a recuar mas aí o garoto falou três é Halloween você não pode a gente não pode Rusty parou no ato de dobrar outro pedaço da camisa numa compressa de repente estava de volta ao quarto das filhas ouvindo Janelle gritar é culpa da grande abóbora ergueu os olhos para Linda ela também escutara os olhos dela estavam regalados a cor fugida das faces antes coradas Linda Rusty gritou com ela pega o walkie talk liga pro hospital fala pro twitch pra trazer a ambulância o fogo gritou Rory Jeansmore numa voz aguda e trêmula Lester o encarava como Moisés devia ter encarado a sarça ardente o fogo o ônibus pegou fogo tá todo mundo gritando cuidado com o Halloween agora a multidão estava em silêncio ouvindo a criança delirar até Jim Rennie escutou ao chegar ao fim da multidão e começar a abrir caminho com cotoveladas Linda gritou Rusty pega o walkie talk precisamos da ambulância ela despertou visivelmente como se alguém acabasse de bater palmas na frente do seu rosto puxou o walkie talk do cinto Rory caiu para frente no capim amassado e começou a ter uma convulsão o que está acontecendo esse era o pai Deus do céu ele vai morrer essa era a mãe Rusty virou a criança que tremia e se contorcia tentando não pensar em Jenny enquanto o fazia mas isso óbvio era impossível e virou o queixo do garoto para cima para manter abertas as vias aéreas vem cá pai disse a Alden não me deixa na mão agora aperta a nuca pressão na ferida vamos parar o sangramento a compressão podia fazer afundar ainda mais o fragmento que arrancar o olho do garoto mas Rusty se preocuparia com isso depois isso se o garoto não morresse ali mesmo no capim ali perto mas tão longe um dos soldados finalmente falou mal saído da adolescência parecia triste e aterrorizado nós tentamos detê-lo ele não quis ouvir não pudemos fazer nada Pete Freeman a Nikon pendurada pela correia perto do joelho presenteou o jovem guerreiro com um sorriso de amargura singular acho que a gente sabe disso se não sabíamos se não sabíamos antes agora com certeza sabemos 4 antes que Barbie pudesse se misturar a multidão Mel Sirliss o agarrou pelo braço tira as mãos de mim disse Barbie pacificamente Sirliss lhe mostrou os dentes na sua versão de sorriso só sonhando seu filho da mãe então levantou a voz chefe Peter Randolph virou-se para ele com impaciência franzindo o senho esse cara interferiu comigo enquanto eu tentava controlar o local eu posso prender? Randolph abriu a boca possivelmente para dizer não me faz perder tempo então olhou em volta Jim Rennie finalmente chegar até o grupinho que observava Everett trabalhar com o menino Rennie deu a Barbie o olhar vazio de um réptil numa pedra depois olhou de volta para Randolph e de leve concordou com a cabeça Mel viu o sorriso se ampliou Jack policial Eddington quer dizer pode me emprestar as algemas? Junior e o resto do seu grupo também sorriam isso era melhor do que olhar um garoto sangrando e muito melhor que policiar um monte de santos do pau-ouco e malucos com cartazes a vingança é doce Barbie disse Junior Jack parecia insegura Pete chefe quero dizer eu acho que o cara só estava tentando ajudar a algema nele disse Randolph depois verificamos o que ele estava tentando fazer enquanto isso eu quero limpar essa bagunça ergueu a voz acabou gente já se divertiram e vejam só o que deu agora pra casa vamos Jack removia do cinto o par de algemas de plástico não tinha a mínima intenção de entregá-las a Mel Searles ela mesma as colocaria quando Julia chamou e falou ela estava logo atrás de Randolph e Big Jim na verdade Big Jim lhe deram uma cotovelada no caminho até onde tudo acontecia eu não faria isso chefe Randolph a menos que o senhor queira ver o departamento de polícia se envergonhar na primeira página do democrata ela usava o seu sorriso de Mona Lisa com o senhor tão novo no cargo e tal o que você está falando perguntou Randolph o senho estava ainda mais franzido transformando o rosto numa série de fendas desagradáveis Julia ergueu a câmera uma versão um pouco mais antiga da de Pete Freeman tenho várias fotos do senhor Bárbara ajudando Rusty Everett com o menino ferido algumas do policial Sirles puxando o senhor Bárbara sem nenhuma razão visível e uma do policial Sirles socando o senhor Bárbara na boca também sem nenhuma razão visível não sou muito boa fotógrafa mas essa saiu mesmo ótima quer ver chefe Randolph é fácil a câmera é digital a admiração de Barbie por ela se aprofundou porque achou que era blefe se tirara fotos porque segurava a tampa da lente na mão esquerda como se tivesse acabado de tirá-la é mentira chefe disse Mel ele tentou me bater pergunta ao Junior acho que as minhas fotos vão mostrar que o jovem senhor Rennie estava tentando controlar a multidão e estava de costas quando o soco ocorreu disse Julia Randolph a olhou com raiva eu poderia confiscar a sua câmera disse ele como prova claro que poderia concordou ela alegremente e Pete Freeman tiraria uma foto sua fazendo isso aí o senhor poderia tirar a câmera do Pete mas todo mundo aqui veria é de que lado você está Julia perguntou Big Jim usava o seu sorriso feroz o sorriso de um tubarão prestes a arrancar um pedaço da bunda de algum nadador gorducho Julia virou para ele o seu sorriso os olhos acima tão inocentes e inquisidores quanto os de uma criança existem lados James além daqueles lá ela apontou os soldados que assistiam e o daqui Big Jim a mediu os lábios agora se curvando para o outro lado um sorriso invertido depois abanou a mão enojada para Randolph vamos deixar isso para lá senhor Bárbara disse Randolph cabeça quente obrigado disse Barbie Jack pegou o braço do seu jovem parceiro irritado vamos policial Cillis essa parte acabou vamos mandar esse pessoal de volta Cillis foi com ela mas não antes de se virar para Barbie e fazer o gesto dedo para cima a cabeça levemente inclinada isso não vai ficar assim neném Jack Evans e Toby Manning ajudante de Romy surgiram com uma máquina improvisada feita de lona e mastros de barraca Romy ia abrir a boca para perguntar o que eles pensavam que estavam fazendo e depois a fechou o dia no campo fora cancelado mesmo então quem importava 5 quem tinha carro entrou no seu e aí todos tentaram ir embora ao mesmo tempo previsível pensou Joey McClartney totalmente previsível a maioria dos policiais foi trabalhar para desfazer o engarrafamento resultante embora até o grupo de garotos Joey estava em pé com Benny Drake e Norrie Calvert percebesse que o novo e aperfeiçoado pelotão não tinha ideia do que estava fazendo o som dos xingamentos dos Romy era nítido no ar de verão não sabe dar marcha a ver nessa merda caralho apesar da confusão ninguém metia a mão na buzina provavelmente a maioria estava atordoada demais para buzinar olha esses idiotas disse Benny quantos litros de gasolina vocês acham que eles estão queimando pela descarga parece que acham que o estoque não vai acabar nunca pode crer disse Norrie era Duron uma garota rock and roll de cidade pequena com um mulê de cantor country mas agora parecia pálida triste e assustada pegou a mão de Benny o coração de Joey espantado se partiu mas logo se remendou quando ela pegou a dele também lá vai o cara que quase foi preso disse Benny apontando com a mão livre Barbie e a dona do jornal atravessavam o pasto rumo ao estacionamento improvisado com mais 60 ou 80 pessoas algumas arrastando desanimadas os cartazes de protesto a Maria jornalista lá não estava tirando foto nenhuma sabia? disse Joey espantado eu estava bem atrás dela sagaz ela é disse Benny mas eu não queria estar no lugar dele até essa merda acabar a polícia pode fazer o que quiser era verdade refletiu Joey e os policiais novos não eram nada legais Junior Rennie por exemplo a história da prisão de Sam relaxado já corria pela cidade o que é que você quer dizer? perguntou Norrie a Benny por enquanto nada por enquanto ainda está tudo legal ele reconsiderou bem legal mas se isso continua lembram do senhor das moscas? tinham lido na aula de inglês mata a porca entoou Benny corta a garganta dela faz com força muita gente chama os canas de porco mas eu vou dizer o que eu acho acho que os canas acham os porcos quando a merda é feia talvez porque eles também fiquem com medo Lori Calvert começou a chorar Joey espantado pôs o braço em volta dela com cuidado como se achasse que esse tipo de coisa podia fazer os dois explodirem mas ela virou o rosto para a camisa dele e o abraçou foi um abraço de um braço só porque com o outro ela ainda segurava a mão de Benny Joey achou que nunca sentiu em toda sua vida nada tão estranhamente emocionante quanto as lágrimas dela molhando a camisa dele por cima da cabeça da garota deu a Benny um olhar de reprovação desculpa cara disse Benny e deu um tapinha nas costas dela sem medo o olho dele foi arrancado ela chorava as palavras eram abafadas pelo peito de Joey depois ela o largou isso não tem mais graça isso não tem mais graça não, não Joey falou como se descobrisse uma grande verdade não tem olha disse Benny era a ambulância Twitch sacolejava pelo pasto de Jim's More com as luzes vermelhas do teto piscando a irmã dele dona do rosa mosqueta caminhava na frente guiando-o em torno dos buracos piores uma ambulância no capinzal sob o céu claro de uma tarde de outubro era o toque final de repente Joey espantalho não queria mais protestar também não queria exatamente ir para casa naquele momento a única coisa que queria no mundo era sair da cidade 6 Julia se enfiou atrás do volante do carro mas não deu a partida ficariam ali algum tempo e não fazia sentido gastar gasolina inclinou-se por cima de Barbie abriu o porta-luvas e pegou um velho maço de cigarros American Spirits sofrimento de emergência disse a guisa de desculpa quer um? ele fez que não incomoda? porque eu posso esperar ele fez que não outra vez acendeu o cigarro e soprou a fumaça pela janela aberta ainda estava quente um verdadeiro veranico sem dúvida mas não ficaria assim mais uma semana ou duas e o clima ia piorar como diziam os antigos ou talvez não pensou diabos quem sabe se a redoma continuasse ali ela não tinha dúvida de que muitos meteorologistas considerariam a questão do clima ali dentro mas e daí? os iodos do Eden Channel não conseguiam prever nem para que lado ia uma nevasca e na opinião de Julia mereciam tanto crédito quanto gêmeos políticos que tagarelavam o dia todo na mesa do papo furado do Rosa Mosqueta obrigado por falar aquela hora disse ele você me salvou o lombo notícia quente meu caro seu lombo ainda está no fumeiro vai fazer o que da próxima vez? mandar seu amigo Cox chamar a União Americana de Liberdade Civil? talvez eles até se interessem mas acho que ninguém do escritório de Portland vai vir a Chester's Milton cedo não seja tão pessimista a redoma pode ser soprada para o mar agora à noite ou só se dissipar a gente não sabe sem chance isso é coisa do governo de algum governo e aposto que seu coronel Cox sabe disso Barbie ficou calado acreditar em Cox quando este dissera que os Estados Unidos não eram responsáveis pela redoma não porque Cox fosse necessariamente digno de confiança mas porque Barbie não achava que os Estados Unidos tivessem a tecnologia necessária nem os outros países aliás mas o que ele sabia o seu último serviço fora ameaçar iraquianos assustados às vezes com a arma encostada na cabeça deles Frankie de Lesseps amigo de Júnior estava na rodovia 119 ajudando a orientar o tráfego usava a camisa azul do uniforme com calças jeans provavelmente na sede do departamento não havia calças da farda do tamanho dele era alto filho da puta e Júlia viu com receio que usava uma arma no quadril menor do que os glocks usados pela polícia regular de mil provavelmente pertencia a ele mas ainda assim era uma arma vai fazer o que se a juventude hitlerista for atrás de você perguntou erguendo o queixo na direção de Frankie boa sorte se quiser se queixar de brutalidade policial quando eles te prenderem e decidirem terminar o que começaram só tem dois advogados na cidade um está semel e o outro tem um Porsche Boxster que o Jim Wayne conseguiu pra ele com desconto é isso que me contaram eu sei me cuidar ah que macho o que houve com o seu jornal parecia pronto quando eu saí ontem à noite tecnicamente você saiu hoje de manhã e está pronto sim o Pete eu e alguns amigos vamos cuidar para que seja distribuído só não vi razão pra começar com três quartos da cidade vazios quer ser entregador de jornal voluntário eu gostaria mas eu tenho que fazer um zilhão de sanduíches hoje à noite só vai ter comida fria no restaurante talvez eu dê uma passada lá ela jogou pela janela o cigarro apenas meio fumado depois de pensar um instante saiu do carro e o apagou com o pé começar um incêndio ali no mato seco não seria bom ainda mais com os novos caminhões de bombeiro da cidade presos em Castle Rock passei mais cedo pela casa do chefe Perkins disse ela ao sentar-se de novo atrás do volante só que é claro agora é só da Brenda como ela está terrível mas quando disse que você queria falar com ela e que era importante embora eu não dissesse o assunto ela concordou depois de anoitecer deve ser melhor acho que o seu amigo vai estar impaciente pare de chamar o cox de meu amigo ele não é meu amigo os dois observaram em silêncio o menino ferido ser posto na parte de trás da ambulância os soldados também observavam provavelmente contra as ordens e isso fez Julia sentir-se um pouco melhor a respeito deles a ambulância começou a corcovear no caminho de volta pelo pasto as luzes piscando isso é horrível disse ela com voz fraca Barbie pôs o braço em torno dos ombros dela ela se tensionou um instante e depois relaxou olhando bem para a frente para a ambulância que agora entrava numa pista aberta no meio da rodoria 119 disse e se eles me fecharem amigo e se o Rennie e a sua polícia de estimação decidirem fechar o meu jornalzinho isso não vai acontecer disse Barbie mas ficou pensando se aquilo durasse muito tempo achou que em Chester's Mill todos os dias poderiam se transformar no dia em que tudo pode acontecer ela estava pensando em outra coisa disse Julia Chamoy a senhora Perkins é em vários aspectos foi uma conversa estranhíssima ela está de luto pelo marido disse Barbie o luto deixa as pessoas estranhas eu disse oi para o Jack Evans a mulher dele morreu ontem quando o redoma caiu e ele me olhou como se não me conhecesse embora desde a primavera passada eu sirva a ele o meu famoso bolo de carne das quartas-feiras conheço Brenda Perkins desde que ela era Brenda Morse disse Julia quase 40 anos achei que ela ia me dizer o que incomodava ela achei que ela ia me dizer o que incomodava ela mas não disse Barbie apontou a estrada acho que agora dá pra ir quando Julia ligou o motor o celular trinou ela quase deixou cair a bolsa na pressa de achá-lo ouviu e depois o entregou a Barbie com seu sorriso irônico pra você chefe era Cox e Cox tinha algo a dizer bastante coisa na verdade Barbie o interrompeu o suficiente para lhe dizer o que acontecera com o menino que agora seguia para o Cat Russell mas Cox não fez ou não quis fazer relação entre a história de Rory Dinsmore e o que falava escutou com toda a educação e depois continuou ao terminar fez a Barbie uma pergunta que seria uma ordem se Barbie ainda usasse farda e ainda estivesse sob o seu comando senhor eu entendo o que perguntou mas o senhor não entende acho que dá pra chamar de situação política daqui e o meu pequeno papel nela eu tive alguns problemas antes dessa história da redoma e nós sabemos tudo sobre isso disse Cox uma altercação com o filho do segundo vereador e alguns amigos dele você quase foi preso de acordo conquistar a minha pasta uma pasta agora ele tem uma pasta que Deus me ajude são informações boas até certo ponto disse Barbie mas eu vou lhe dar um pouco mais uma um chefe de polícia que impediu que eu fosse preso morreu na 119 não muito longe de onde eu estou falando na verdade baixinho num mundo que agora não podia visitar Barbie ouviu um farfalhar de papel de repente sentiu que gostaria de matar o coronel James ou Cox com as próprias mãos simplesmente porque o coronel James ou Cox podia ir ao McDonald's quando quisesse e ele Dale ou Bárbara não nós sabemos tudo sobre isso também disse Cox problema com o marcapasso dois continuou Barbie o novo chefe que é amiguinho íntimo do único membro poderoso da câmara de vereadores dessa cidade contratou uns policiais novos são os caras que tentaram me arrancar a cabeça dos ombros no estacionamento da boate local você vai ter que se levar acima disso certo coronel está me chamando de coronel por quê o senhor é o coronel parabéns disse Cox além de se realistar a serviço de seu país você recebeu uma promoção absolutamente estonteante não gritou Barbie Júlio olhou apreensiva mas ele mal notou não não eu não quero pois é mas recebeu disse Cox calmamente vou mandar por e-mail para sua amiga editora uma cópia da papelada básica antes de derrubarmos a internet da sua pobre cidadezinha derrubar você não pode derrubar a internet assim a papelada foi assinada pelo presidente da república em pessoa vai dizer não a ele parece que ele fica meio irritado quando é contrariado Barbie não respondeu a sua mente era um turbilhão você precisa conversar com os vereadores e com o chefe de polícia disse Cox precisa dizer a eles que o presidente impôs estado de sítio em Chester's Mill e que você é o oficial comandante tenho certeza de que vai sofrer alguma resistência inicial mas as informações que eu acabei de dar ajudarão a fazer de você o intermediário entre a cidade e o mundo exterior e eu conheço seu poder de persuasão eu pude vê-lo em primeira mão no Iraque senhor disse ele passando a mão no cabelo o senhor entendeu completamente errado a situação aqui sua orelha pulsava devido ao maldito celular é como se o senhor entendesse a ideia da redoma mas não o que está acontecendo nessa cidade por causa dela e não se passaram nem 30 horas então me ajude a entender o senhor diz que o presidente quer que eu faça isso suponha que eu ligasse pra lá e mandasse ele tomar no cu Júlio olhava horrorizado e na verdade isso o inspirou suponha mesmo que eu dissesse que sou um agente infiltrado da Al-Qaeda e que o meu plano é matar ele bom uma bola na cabeça que tal tenente Bárbara coronel Bárbara perdão pode parar por aí Bárbara achava que ainda não ele poderia mandar o FBI me prender o serviço secreto o maldito exército vermelho não senhor não poderia nós temos planos de mudar isso como já expliquei Cox não parecia mais à vontade e bem humorado só um velho ranzinza conversando com o outro e se der certo pode mandar o órgão federal da sua preferência vir me prender mas se nós continuarmos isolados quem aqui vai me dar ouvidos mete isso na cabeça essa cidade se isolou não só dos Estados Unidos mas do mundo inteiro não há nada que possamos fazer nem nós nem o senhor baixinho Cox disse nós estamos tentando ajudar vocês o senhor diz isso e eu quase acredito e o resto das pessoas daqui quando olham para ver que tipo de ajuda os impostos deles trazem veem soldados montando guarda virados de costas que bela mensagem isso transmite você está falando muito para quem disse não não estou dizendo não mas estou só a uns dois passos de ser preso e me proclamar comandante provisório não vai ajudar suponhamos que eu telefone para o primeiro vereador qual é o nome dele Sanders e conte para ele foi o que eu quis dizer sobre o pouco que o senhor sabe é como o Iraque de novo só que dessa vez o senhor está em Washington em vez de estar no local e parece tão por fora quanto o resto dos soldados de poltrona escuta bem senhor pouca informação é pior do que nenhuma pouco aprendizado é perigoso disse Julia sonhadora se não é o Sanders quem é James Rainey o segundo vereador melhor chefão por aqui houve uma pausa depois Cox disse talvez nós possamos deixar a internet no ar de qualquer forma há entre nós quem ache que derrubá-la é pura reação por reflexo por que você pensaria isso perguntou Barbie vocês não sabem que se deixarem que a gente acesse a internet a receita do pão de amora da tia Sarah vai acabar sendo revelada Julia sentou-se bem ereta e fez com a boca querem cortar a internet Barbie levantou um dedo na direção dela espera escuta Barbie suponhamos que a gente ligue para esse tal de Rainey para dizer que a internet vai ser cortada sinto muito situação de crise medidas extremas etc etc então você pode convencer ele da sua utilidade fazendo com que a gente mude de ideia Barbie pensou no caso podia dar certo por algum tempo ao menos ou não além disso disse Cox animado você vai dar outras informações para eles talvez salve algumas vidas mas com certeza vai poupar muita gente do maior susto das suas vidas ou celulares liberados também além da internet disse Barbie aí é difícil eu acho que eu consigo manter a internet para vocês mas escuta aqui cara o comitê que preside essa bagunça tem ao menos um 5 ao estilo Curtis LeMay e para eles todo mundo em Chester's Mill é terrorista até prova em contrário nota Curtis LeMay general da força aérea americana famoso por ter idealizado os planos de bombardeio sistemático as cidades japonesas na segunda guerra mundial fim da nota o que esses terroristas hipotéticos podem fazer para prejudicar os Estados Unidos fazer um atentado suicida contra a igreja congregacional Barbie você está ensinando o bis ao vigário é claro que provavelmente era verdade vai tentar eu vou ter que falar com o senhor sobre isso depois espero meu telefonema antes de agir antes eu tenho que conversar com a viúva do falecido chefe de polícia Cox insistiu não vai contar para ninguém a parte da nossa conversa sobre a negociação certo? novamente Barbie se espantou ao ver como até Cox um livre pensador pelo padrão militar não conseguia entender direito as mudanças que a redoma já provocara ali o tipo de segredo de Cox não tinha mais importância não contra eles pensou Barbie agora somos nós contra eles quer dizer a menos que a ideia maluca deles dê certo senhor eu preciso mesmo continuar a conversa depois esse celular está com um caso grave de bateria fraca mentira que contou sem remorsos e o senhor precisa esperar que eu converse com o senhor antes de falar com mais alguém só não se esqueça o Big Bang está marcado para amanhã às 13 se quiser manter a viabilidade é melhor se adiantar manter a viabilidade outra expressão sem sentido debaixo da redoma a menos que fosse aplicada a ter gás para o gerador a gente conversa disse Barbie bateu o telefone antes que Cox dissesse mais alguma coisa a 119 agora estava quase limpa embora de Lesseps ainda estivesse ali de braços cruzados encostado no seu carrão antigo e potente quando Julia passou pelo Nova Barbie viu um adesivo em que estava escrito bunda bagulho ou bufunfa carona não é de graça e uma lâmpada giratória magnética da polícia no painel achou que o contraste resumia tudo o que estava errado em Chester's Mill agora enquanto voltavam Barbie lhe contou tudo o que Cox dissera na verdade o que eles estão planejando não é muito diferente do que aquele garoto acabou de tentar disse ela com voz consternada bom é um pouco diferente disse Barbie o garoto tentou com uma espingarda eles arranjaram um místio cruz melhor chamar de teoria do Big Bang ela sorriu não era o sorriso de sempre perplexo e descorado deixava-a com 60 anos em vez de 43 acho que vou publicar outro número do jornal antes do que eu pensava extra extra leiam tudo concordou Barbie 7 oi Sammy disse alguém como vai Samantha Banshee não reconheceu a voz e se virou na sua direção com cautela amarrando o canguru enquanto se virava o pequeno Walter dormia e pesava uma tonelada o traseiro doía da queda e os seus sentimentos também estavam feridos aquela maldita Georgia Hooks chamara ela de sapata Georgia Hooks que viera se lamurear perto do trailer de Sammy mais de uma vez tentando arranjar um papelote de pó para ela e para o monstro musculoso com quem andava era o pai de Dodi Sammy falara com ele milhares de vezes mas não lhe reconhecera a voz mal o reconhecera parecia velho e triste ao quebrado de certo modo sequer olhou para os peitos dela o que era sempre a primeira coisa oi senhor Sanders caramba nem vi o senhor na ela fez um gesto na direção do pasto amassado e da tenda grande agora meio despencada e parecendo desamparada embora não tanto quanto o senhor Sanders eu estava sentado na sombra a mesma voz hesitante saindo por um sorriso ferido que parecia pedir desculpas e era duro de se ver mas tomei alguma coisa não está quente para outubro caramba como está eu achei que era uma tarde gostosa uma verdadeira tarde da cidade até que aquele menino carácolis ele estava chorando eu sinto muitíssimo sobre a sua mulher senhor Sanders obrigado Sam é muita gentileza sua quer que eu leve o bebê até o carro para você eu acho que já dá para ir embora a estrada está quase vazia essa oferta Sam não poderia recusar ainda que ele estivesse chorando ela tirou o pequeno Walter do canguru era como pegar um bolão de massa de pão morna e o entregou o pequeno Walter abriu os olhos deu um sorriso vidrado arrotou e voltou a dormir acho que ele está com a fralda cheia disse o senhor Sanders é ele é uma máquina regular de bosta esse é o pequeno Walter Walter é um belo nome a moda antiga obrigada dizer a ele que o primeiro nome do bebê na verdade era pequeno não parecia valer a pena e ela tinha certeza de que já conversar com ele sobre isso afinal de contas ele só não lembrava andar com ele assim ainda que ele levasse o bebê foi o final mais corta barato possível para a tarde mais corta barato possível ao menos ele acertara quanto ao trânsito o empurro-empurro automotivo finalmente se desfizera Sammy se perguntou quanto tempo demoraria para a cidade toda voltar a andar de bicicleta nunca gostei da ideia de ela andar naquele avião disse o senhor Sanders parecia estar continuando o assunto de alguma conversa anterior às vezes cheguei até a me perguntar se a Claudia estava dormindo com aquele cara a mãe de Dodie dormindo com Chuck Thompson Sammy ficou ao mesmo tempo chocada e curiosa provavelmente não disse ele e suspirou seja como for agora não importa você viu a Dodie ela não voltou para casa ontem à noite Sammy quase dissera claro ontem à tarde mas se a Dodete não tinha passado a noite em casa contar isso só deixaria ainda mais preocupado o papaisete da Dodete e faria Sammy ter uma longa conversa com um cara que tinha lágrimas correndo pelo rosto e catarro pendurado na narina não seria legal tinham chegado ao carro dela um Chevrolet velho com câncer na caixa de ar ela pegou o pequeno Walter e fez uma careta com cheiro não havia só um pacote na fralda aquilo era um caminhão cheio não senhor Sanders não vi ele fez que sim e depois limpou o nariz com as costas da mão o catarro pendurado sumiu ou ao menos foi para outro lugar aquilo foi um alívio provavelmente foi ao shopping com a Andy McCain e depois ao Pegs da tia em sábados e aí não conseguiu voltar à cidade é provavelmente é isso e quando Dodete aparecesse bem ali em mil ele teria uma surpresa agradável Deus sabia que ele a merecia Sammy abriu a porta do carro e pôs o pequeno Walter no banco do carona desistia da cadeirinha meses atrás atrapalhava demais além disso ela era uma motorista muito cuidadosa foi bom ver você Sammy uma pausa você vai orar pela minha mulher? ah claro senhor Sanders sem problema ela começou a entrar no carro e se lembrou de duas coisas que Georgia Hooks lhe chutara o peito com aquela maldita bota de motoqueiro provavelmente com força o suficiente para deixar uma mancha roxa e que Andy Sanders de coração partido ou não era o primeiro vereador da cidade senhor Sanders diga Sammy alguns policiais foram muito violentos por aqui o senhor podia tomar alguma providência sabe antes que saia do controle o sorriso infeliz dele não mudou pois é Sammy entendo como vocês jovens veem a polícia eu também já fui jovem mas temos uma situação bem complicada aqui e quanto mais depressa impusermos um pouco de autoridade melhor para todos você entende não é? claro disse Sammy o que ela entendia é que o pesar por mais genuíno que fosse não parecia impedir o jogo de bobagens dos políticos até logo a gente se vê eles formam uma boa equipe disse Andy vagamente Pete Randolph vai cuidar para que todos trabalhem juntos vistam a mesma camisa façam a mesma dança protejam e sirvam sabe como é claro disse Samantha a dança de proteger e servir ou um chutinho nos peitos de vez em quando ela se afastou com o pequeno Walter dormindo de novo no assento o cheiro de bosta de bebê era terrível ela abriu as janelas e olhou pelo retrovisor o senhor Sanders ainda estava em pé no estacionamento improvisado agora quase totalmente deserto ergueu a mão para ela Sammy ergueu a sua pensando onde Dodie passar a noite se não fora para casa depois deixou para lá na verdade não era da conta dela e ligou o rádio a única coisa que pegava bem era a rádio Jesus e ela desligou quando ergueu os olhos Frank e The Lesseps estava em pé na estrada diante dela com a mão erguida como um policial de verdade ela teve de pisar fundo no freio para não o atingir e depois pôs a mão no bebê para impedir que caísse o pequeno Walter acordou e começou a berrar olha só o que você fez gritou ela com Frank com quem já ficara por dois dias no secundário quando Andy foi para o acampamento da fanfarra o bebê quase caiu no chão cadê a cadeirinha? Frank se inclinou na janela os bíceps destacados músculos grandes pinto pequeno esse era Frank The Lesseps no que dizia respeito a Sam Andy podia ficar com ele não é da sua conta um policial de verdade poderia ter lhe dado uma multa pelo desrespeito a autoridade e pela lei da cadeirinha mas Frank só sorriu viu a Andy? não dessa vez era verdade vai ver ficou presa fora da cidade embora para Sam quem estava na cidade é que estava preso e a Dodie? Sam disse não de novo foi praticamente obrigada porque Frank poderia conversar com o Sr. Sanders o carro da Andy está na casa dela disse Frank eu olhei a garagem grande coisa podem ter ido a algum lugar no Kia da Dodie ele pareceu pensar a respeito agora estavam quase sozinhos o engarrafamento era só lembrança então ele disse a Georgia machucou seu melãozinho Lenê? e antes que ela pudesse responder ele estendeu a mão e lhe agarrou o peito sem gentileza nenhuma também quer um beijinho para melhorar? ela lhe deu um tapa na mão a sua direita o pequeno Walter berrava e berrava às vezes ela queria entender por que Deus inventara de fazer os homens queria mesmo sempre berrando ou agarrando agarrando ou berrando agora Frank não sorria é melhor você ficar na sua disse ele a situação agora é outra vai fazer o que? me prender? eu vou pensar em coisa melhor disse ele anda vai embora e se vira Andy diz que eu quero falar com ela ela foi embora zangada e não gostava de admitir isso a si mesma mas era verdade um pouco assustada menos de um quilômetro adiante estacionou e trocou a fralda do pequeno Walter havia uma sacola para fraldas sujas atrás mas ela estava irritada demais para dar bola para isso jogou a pamper cagada na beira da estrada não muito longe da grande placa que dizia Jim Wayne carros usados nacionais de importados facilitamos o pagamento com Big Jim negociando quem entra a pé já sai rodando passou por alguns garotos de bicicleta e se perguntou de novo quanto tempo levaria para que todos as usassem só que não chegaria tanto alguém resolveria aquilo antes como acontece naqueles filmes de desastre a que ela gostava de assistir na televisão quando estava doidona vulcões em erupção em Los Angeles zumbis em Nova York e quando a situação voltasse ao normal Frank e Carter Tibodô iam voltar ao que eram Zeman Ness de cidade pequena sem grana nenhuma no bolso mas até lá era melhor ficar na dela no fim das contas ainda bem que mantivera a boca fechada sobre Dodie 8 Rust escutou o monitor de pressão arterial começar a bipar freneticamente e viu que iam perder o menino na verdade iam perdê-lo desde a ambulância diabos desde o instante em que o ricochete o atingira mas o som do monitor transformou a verdade em manchete Harry devia ter sido levado de helicóptero na mesma hora direto lá do lugar onde com tanta infelicidade se ferira em vez disso estava numa sala de cirurgia subequipada e quente demais o ar-condicionado fora desligado para economizar o gerador operado por um médico que devia ter se aposentado anos antes um auxiliar que nunca assistiram o caso de neurocirurgia e uma única enfermeira exausta que agora falava fibrilação doutor Haskell o monitor cardíaco também cantava agora era um coro eu sei Jeanne eu que matei ele parou quer dizer escutei Jesus por um momento ele e Rush se entreolharam por sobre a forma do menino envolto em lençóis os olhos de Haskell estavam límpidos e atentos esse não era o mesmo burocrata equipado de estetoscópio que passar os últimos anos se arrastando por quartos e corredores do Cat Russell como um fantasma opaco mas ele parecia terrivelmente velho e frágil tentamos disse Rush na verdade Haskell fizera mais que tentar lembrar a Rush um daqueles romances de esportes que adorava quando garoto em que o arremessador mais velho sai do banco para um último arremesso e a glória no sétimo jogo da World Series mas só Rush e Gene e Tom Wilson haviam restado na arquibancada e dessa vez não haveria final feliz para o velho cavalo de batalha Rush e instalaram o soro fisiológico acrescentando manitol para reduzir o edema cerebral Haskell saíra correndo da sala de cirurgia para fazer o hemograma no laboratório na outra ponta do corredor tinha que ser Haskell Rush não era qualificado e não havia técnicos de laboratório o Catherine Russell agora estava com pavorosa escassez de pessoal Rush achou que o menino podia ser a primeira prestação do que a cidade acabaria tendo que pagar pela falta de profissionais piorou o menino era alegativo e não havia esse tipo de sangue no pequeno estoque mas tinham o negativo doador universal e deram quatro unidades a Horway deixando exatamente nove no estoque provavelmente dar o sangue ao menino fora o mesmo que jogá-lo pelo ralo da pia mas isso ninguém disse enquanto o menino recebia a transfusão Haskell mandou Gene até o cubículo do tamanho de um armário que servia de biblioteca para o hospital ela voltou com um exemplar em frangalhos de neurocirurgia uma visão geral Haskell operou com o livro ao lado um otoscópio sobre as páginas para mantê-las abertas Rush achou que nunca esqueceria o gemido do serrote o cheiro do pó de osso no ar estranhamente quente ou o coágulo de sangue gelificado que escorreu depois que Haskell removeu o tampão por alguns minutos Rush chegará a se permitir esperanças com a pressão do hematoma aliviada pelo orifício os sinais vitais de Rory se estabilizaram ou tentaram então enquanto Haskell decidia se o fragmento de bala estava ao alcance tudo começou a piorar de novo e rápido Rush pensou nos pais que aguardavam cheios de esperança e desespero agora em vez de levar Rory na maca para fora da sala de cirurgia rumo à UTI do Cat Russell onde os pais poderiam entrar um pouco para vê-lo parecia que Rory faria uma viagem direto para o necrotério se fosse uma situação comum eu deixaria ligados os aparelhos de manutenção da vida e conversaria com os pais sobre doação de órgãos disse Haskell mas é claro que se fosse uma situação comum ele não estaria aqui e mesmo que estivesse eu não tentaria operar usando um um maldito manual de automóvel ele pegou o otoscópio e jogou do outro lado da sala de cirurgia bateu nos azulejos verdes lascou um deles e caiu no chão epinefrina doutor perguntou Jeanne calma fria e controlada mas parecia cansada a ponto de cair ali mesmo não foi claro eu não vou prolongar a agonia do menino Haskell estendeu a mão para o interruptor vermelho atrás do respirador algum espertinho tweet talvez colar um pequeno adesivo escrito urra você se opõe Rusty Rusty pensou no caso e depois lentamente fez que não com a cabeça o reflexo plantar fora positivo indicando lesão cerebral grave mas o principal era que ali não havia chance nunca houvera na verdade Haskell desligou o interruptor Rory Dinsmore respirou uma vez sozinho com dificuldade pareceu tentar uma segunda vez e desistiu a hora é Haskell olhou o grande relógio na parede cinco e quinze da tarde anota isso como hora do óbito Jeanne anota doutor Haskell tirou a máscara e Rusty notou preocupado que os lábios do velho estavam azuis vamos sair daqui disse ele o calor está me matando mas não era o calor era o coração ele caiu no meio do corredor a caminho de dar a má notícia a Alden e Shelly Dinsmore no fim das contas Rusty acabou ministrando epinefrina mas não adiantou nem a massagem cardíaca nem o ressuscitador hora do óbito dezessete e quarenta e nove Ron Haskell sobreviveu ao seu último paciente por trinta e quatro minutos cravados Rusty sentou-se no chão encostado na parede Jeanne dera a notícia aos pais de Horry de onde estava sentado com o rosto nas mãos dava para Rusty ouvir os guinchos de tristeza e pesar da mãe ressoavam pelo hospital quase vazio era como se nunca fossem parar nove Barbie pensou que a viúva do chefe devia ter sido uma mulher belíssima mesmo agora com círculos escuros em torno dos olhos e uma escolha de roupas indiferente jeans desbotados e uma camisa que sem dúvida era de pijama Brenda Perkins chamava a atenção ele pensou que talvez as pessoas inteligentes raramente perdessem a boa aparência e isso se ativessem claro e viu a luz límpida da inteligência nos seus olhos viu outra coisa também ela podia estar de luto mas isso não lhe matara a curiosidade e naquele momento o objeto dessa curiosidade era ele por sobre o ombro ela olhou o carro de Julia que se afastava na direção da rua e ergueu as mãos aonde você vai? Julia se inclinou para fora da janela e gritou eu tenho que cuidar da publicação do jornal também tenho que ir ao Rosa Mosqueta para dar a má notícia ao Anson Willian hoje ele é responsável pelos sanduíches não se preocupa o Barbie é de confiança e antes que Brenda pudesse responder ou fazer objeção Julia desceu a rua Morim uma mulher com uma missão Barbie preferiria ter ido com ela tendo como único objetivo a criação de 40 sanduíches mistos de presunto e queijo e 40 de atum com a partida de Julia Brenda voltou a inspeção estavam em lados opostos na porta de tela Barbie se sentiu como um candidato a emprego numa entrevista difícil é mesmo? perguntou Brenda o que senhor? de confiança? Barbie pensou no caso dois dias antes diria que era é claro que era mas naquela tarde sentia-se mais como o soldado de faluja do que como o chapeiro de Chester's Mill preferiu dizer que era bem treinado no que a fez sorrir bom quanto a isso eu mesmo é que vou ter que tirar conclusões disse ela muito embora minha capacidade de avaliação não esteja boa eu sofri uma perda eu sei senhora eu sinto muitíssimo obrigada o enterro vai ser amanhã vai sair daquela funerariazinha Bowie furreca que continua de pé sei lá como já que todo mundo da cidade usa a Crossman em Castle Rock o povo chama o estabelecimento do Stuart Bowie de celeiro de enterros do Bowie Stuart é um idiota o irmão Fernaldi é pior ainda mas agora eles são tudo o que temos tudo o que eu tenho ela suspirou como uma mulher diante de uma tarefa imensa e por que não pensou Barbie a morte de um ente querido pode significar muitas coisas e trabalho é uma delas sem dúvida ela o surpreendeu saindo para a varanda com ele vem até os fundos comigo senhor Bárbara eu posso convidar o senhor para entrar depois mas só quando estiver tranquila a seu respeito em geral eu aceitaria sem discutir a referência que Julia deu do seu caráter mas essa não é uma situação comum ela o levava pela lateral da casa pela grama bem aparada e bem varrida sem as folhas de outono à direita havia uma cerca de tábuas para separar os Perkins na casa vizinha na esquerda havia canteiros de flores bem cuidados as flores eram jurisdição do meu marido talvez o senhor ache um passatempo estranho para um homem da lei na verdade não acho não também nunca achei o que nos deixa na minoria cidades pequenas abrigam imaginações pequenas Grace Metallius e Sherwood Anderson tinham razão nisso além disso continuou ela enquanto contornavam o carro atrás da casa e entravam num quintal confortável aqui vai ficar claro mais tempo tenho gerador mas já pifou hoje cedo acho que acabou o gás tenho um cilindro extra mas não sei trocar eu implicava com Howie por causa do gerador ele queria me ensinar a cuidar eu me recusava a aprender era mais por pirraça uma lágrima desceu de um olho pelo rosto ela a limpou sem dar muita bola eu pediria desculpas a ele agora se pudesse admitiria que ele estava certo mas não posso fazer isso né Barbie sabia reconhecer uma pergunta retórica se for só o cilindro disse ele eu posso trocar obrigada disse ela levando-o até uma mesa de jardim com uma caixa térmica ao lado ia pedir ao Henry Morrison que fizesse isso e ia comprar mais cilindros no Burpee mas quando cheguei à rua hoje à tarde o Burpee estava fechado e Henry tinha ido para o pasto do Jeansmore junto com todo mundo acha que consigo comprar mais cilindros amanhã talvez disse Barbie na verdade duvidava disso eu soube do garotinho disse ela Gina Bufalino da casa aqui ao lado veio me contar eu fiquei tristíssima será que ele sobrevive eu não sei e porque a intuição lhe diz que a sinceridade seria o caminho mais curto para a confiança por mais provisória que fosse dessa mulher acrescentou eu acho que não não ela suspirou e limpou os olhos de novo não achei que foi bem grave ela abriu a caixa térmica eu tenho água e Diet Coke era o único refrigerante que eu deixava o Howie tomar qual o senhor prefere água senhor ela abriu duas garrafas em Poland Spring e os dois beberam ela o fitou com os olhos tristemente curiosos Julia me contou que o senhor quer a chave da prefeitura eu entendo porque o senhor quer também entendo porque não quer que Jim Rennie saiba talvez tenha que saber a situação mudou sabe ela ergueu a mão e balançou a cabeça Barbie parou antes de tudo eu quero que me fale do problema que teve com Junior e a turma dele senhora o seu marido não Howie raramente falava dos casos dele mas desse ele falou acho que ele ficou muito incomodado quero ver se sua história bate com a dele se bater podemos falar de outras coisas caso contrário eu vou pedir ao senhor que saia daqui embora possa levar a sua garrafa d'água Barbie apontou o cubículo vermelho no canto esquerdo da casa é o gerador? é se eu trocar o cilindro enquanto conversamos a senhora consegue me escutar? claro e quer a história toda né? isso mesmo e se me chamar de senhor outra vez eu vou ter que te dar um soco a porta do pequeno abrigo do gerador estava fechada com um trinco de latão brilhante o homem que até ontem morara ali cuidava bem das suas coisas embora fosse uma pena aquele cilindro único Barbie decidiu que qualquer que fosse o andamento da conversa se encarregaria de tentar de arranjar mais alguns amanhã enquanto isso disse consigo diz pra ela tudo o que ela quer saber sobre aquela noite mas seria mais fácil falar de costas para ela não gostaria de dizer que o problema começara porque Angie McCann o vira como uma amizade colorida ligeiramente madura regra de transparência lembrou a si mesmo e contou a sua história 10 o que ele lembrava com mais clareza do verão passado era a música de James McMurtry que parecia tocar em todo lugar Talking at the Chaco era o nome e o verso que lembrava com mais clareza era o que dizia que em uma cidade pequena cada um sabe seu lugar quando Angie começou a ficar perto demais dele enquanto preparava os lanches ou encostar o seio no braço dele enquanto se esticava para pegar alguma coisa que poderia ter pedido a ele que pegasse o verso lhe veio à cabeça ele sabia quem era o namorado dela e sabia que Frank de Lesseps fazia parte da estrutura de poder da cidade mesmo que fosse só em função da amizade com o filho de Big Jim Ranny Dale Bárbara por outro lado não passava de um sujeito sem eira nem beira no esquema de coisas do Chester's Mill ele não tinha lugar certa noite ela envolveu o quadril dele com a mão e lhe deu um apertãozinho na virilha ele reagiu e viu pelo sorriso maroto dela que ela sentira a sua reação pode fazer também se quiser disse ela estavam na cozinha e ela torceram um pouquinho para cima a bainha da minissaia lhe dando um vislumbre da calcinha rosa de babadinhos é mais do que justo eu posso disse ele e ela lhe mostrou a língua ele vira esse tipo de coisa em meia dúzia de cozinhas de restaurante chegar a ir na onda de vez em quando podia ser só o desejo passageiro de uma mocinha por um parceiro de trabalho mais velho e de aparência moderadamente boa mas aí Andy e Frank terminaram e certa noite quando Barbie levava o lixo para a caçamba dos fundos antes de fechar ela chegou com vontade ele se virou e ela estava lá passando os braços pelos ombros dele e beijando-o no início ele correspondeu Andy soltou um dos braços o suficiente para pegar a mão dele e colocá-la sobre o seio esquerdo isso lhe despertou o cérebro era um seio bom jovem e firme também era encrenca ela era encrenca ele tentou recuar e quando ela ficou pendurada por uma mão só as unhas agora fincadas na sua nuca e tentou forçar os quadris contra ele ele a empurrou com um pouco mais de força do que pretendia ela caiu contra a caçamba de lixo encarou-o com raiva tocou a traseira da calça jeans e o encarou com mais raiva ainda obrigada agora fiquei com a calça toda suja você devia saber a hora de largar disse ele suavemente você gostou talvez foi a resposta mas eu não gosto de você e quando ele viu a mágoa e a raiva se aprofundarem no rosto dela acrescentou quer dizer eu gosto mas não desse jeito mas claro que as pessoas acabam dizendo o que realmente querem dizer quando estão abaladas quatro noites depois no deepers alguém despejou um copo de cerveja nas costas da sua camisa ele se virou e viu Frank e de Lesleps gostou disso Barbie se gostou eu faço de novo hoje é a noite de dois paus a jarra é claro se não gostou a gente pode ir lá fora eu não sei o que ela te contou mas está errado disse Barbie a jukebox tocava não era a música de McMurtry mas foi o que ele escutou na cabeça cada um sabe seu lugar o que ela me contou é que ela disse não e você continuou e comeu ela assim mesmo quanto mais do que ela você pesa hã? quarenta quilos? pra mim isso tem cara de estupro eu não fiz isso sabia que provavelmente não adiantava quer ir lá fora seu filho da puta ou é covarde demais? covarde demais disse Barbie e para sua surpresa Frank se afastou Barbie decidiu que já tivera cerveja e música demais naquela noite e estava se levantando para ir embora quando Frank voltou dessa vez não com um copo mas com uma jarra não faz isso disse Barbie mas é claro que Frank não lhe deu atenção direto no rosto uma chuveirada de Bud Light várias pessoas meio bêbadas riram e aplaudiram agora a gente pode ir lá fora e acertar as contas disse Frank se não eu posso esperar a última chamada vem aí Barbie Barbie foi percebendo que se não fosse naquela hora seria depois e acreditando que se derrubasse Frank logo antes que muita gente visse tudo acabaria poderia até pedir desculpas e dizer que nunca comer a Andy não acrescentaria que Andy dera em cima dele embora achasse que muita gente sabia Rosie e Elson com certeza talvez com o nariz sangrando para acordá-lo Frank visse o que para Barbie era muito óbvio essa era a ideia de retribuição daquela babaca a princípio pareceu que daria certo Frank estava com pés firmes no cascalho a sombra jogada em duas direções pelo brilho das lâmpadas de sódio dos dois lados do estacionamento os punhos erguidos feito um boxeador mal, forte e estúpido só mais um brigão de cidade pequena acostumado a derrubar adversários com um único golpe forte e depois catá-los e lhes dar um monte de golpes pequenos até pedirem arrego ele avançou e soltou a sua arma não tão secreta assim um uppercut que Barbie evitou com o expediente simples de inclinar a cabeça um pouquinho para o lado Barbie contra-atacou com um soco direto no plexo solar Frank caiu com uma expressão de espanto no rosto isso não é necessário começou Barbie e foi então que Junior Rennie o atingiu por trás nos rins provavelmente com as mãos unidas para formar um único punho grande Barbie tropeçou para a frente e encontrou Carter Tibodô pelo caminho que saía do meio de dois carros e lhe deu um chute circular poderia ter quebrado o maxilar se acertasse mas Barbie ergueu o braço a tempo isso explicava o pior dos hematomas ainda num amarelo nada bonito quando ele tentou sair da cidade no dia da redoma ele se virou de lado vendo que for uma emboscada planejada e sabendo que tinha que cair fora antes que alguém se ferisse de verdade não necessariamente ele não tinha problema em correr não era orgulhoso deu três passos antes que Melvin Seules lhe pusesse o pé na frente Barbie caiu de cara no cascalho e os pontapés começaram ele cobriu a cabeça mas um temporal de botas lhe golpeou as pernas a bunda os braços uma o pegou bem nas costelas pouco antes de ele conseguir se ajoelhar atrás da caminhonete fechada de móveis usados de Stubby Norman então o bom senso lhe fugiu e ele parou de pensar em sair correndo levantou-se encarou os outros e lhes estendeu as mãos as palmas para cima os dedos se agitando chamando o lugar onde estava agora era estreito teriam de vir um por um Junior tentou primeiro seu entusiasmo foi recompensado com um chute na barriga Barbie estava de Nike e não de bota mas o chute foi forte e Junior se curvou atrás da caminhonete tentando respirar Frankie passou por cima dele e Barbie o atingiu duas vezes no rosto golpes doloridos mas não fortes o bastante para quebrar nada o bom senso começara a se reafirmar o cascalho rangeu ele se virou a tempo de pegar o que vinha de Tibodô que dera a volta por trás dele o golpe o atingiu na têmpora Barbie viu estrelas ou talvez uma delas fosse um cometa disse a Brenda abrindo a válvula do novo cilindro de gás Tibodô veio e Barbie deu-lhe um chute forte na canela o sorriso de Tibodô virou careta caiu de joelhos parecendo um jogador de futebol americano a segurar a bola para uma tentativa de gol de campo mas quem segura a bola não costuma agarrar o tornozelo absurdamente Carter Tibodô gritou lutador sujo filho da puta olha quem fa foi o que Barbie conseguiu dizer até Melvin Searles lhe meter o cotovelo em volta do pescoço Barbie jogou seu cotovelo para trás rumo ao abdômen de Searles e ouviu o grunhido de ar escapando sentiu o cheiro também cerveja cigarros lindins estava se virando sabendo que provavelmente Tibodô pularia sobre ele de novo antes que pudesse abrir caminho à força para sair do corredor entre carros para onde recuara já sem se importar o rosto latejava as costelas latejavam e de repente decidiu parecia sensato mandar os quatro para o hospital eles poderiam discutir o que era ou não luta suja quando assinassem o gesso uns dos outros foi então que o chefe Perkins chamado por Tommy ou Willow Anderson donos do bar entrou no estacionamento com faróis acesos e a luz do teto piscando para lá e para cá os brigões foram iluminados como atores num palco Perkins tocou a sirene uma vez ela fez meio e morreu saiu do carro erguendo o cinto por sobre a sua considerável circunferência muito cedo uma semana para isso não é gente? Alck Jr. respondeu 11 isso Brenda não precisava que ele contasse ouvira de Raul e não ficara surpresa desde criança o garoto de Big Jim era um mentiroso fluente ainda mais se seu interesse estava em jogo ao que ele respondeu foi o chapeiro que começou acertei? na mosca Barbie apertou o botão para ligar o gerador que rugiu vivo sorriu para ela embora sentisse o rosto corar a história que acabara de contar não era sua favorita embora provavelmente a preferisse aquela outra do ginásio em faluja é isso aí luz câmera ação obrigada quanto tempo vai durar? só uns dois dias mas talvez até lá esteja resolvido ou não acho que você sabe o que te salvou de uma viagem até a cadeia do condado naquela noite claro respondeu Barbie o seu marido viu acontecer quatro contra um era meio difícil não ver qualquer outro policial talvez não visse mesmo estando bem na frente dos olhos e foi sorte Raul em estar de plantão naquela noite era dia de George Frederick que não foi trabalhar por estar com dor de estômago ela fez uma pausa chamemos de providência em vez de sorte tem razão concordou Barbie quer entrar senhor Barbara por que não sentamos aqui se a senhora não se incomodar está agradável por mim tudo bem o tempo logo vai esfriar será? Barbie disse que não sabia quando Raul levou vocês todos para a delegacia De Lesseps disse a ele que o senhor estuprou Andy McCain foi isso que aconteceu? essa foi a primeira versão dele depois ele disse que talvez não fosse bem estupro mas ela se assustou e me mandou parar e eu não parei isso seria estupro em segundo grau eu acho ela deu um sorrisinho que nenhuma feminista lhe ouça dizer que há graus de estupro é melhor não seja como for o seu marido me levou para a sala de interrogatório cuja identidade secreta parece ser a de armário de vassouras Brenda deu uma gargalhada e depois fez a Andy entrar mandou ela sentar de modo a me olhar nos olhos a gente estava quase colado é preciso preparo mental para mentir sobre coisas importantes ainda mais quando se é jovem eu descobri isso no exército o seu marido também sabia disso disse a ela que o caso iria para o tribunal explicou a pena por falso testemunho resumindo a história ela desmentiu tudo diz que não houve nem sexo quanto mais estupro Howie tinha um lema a razão antes da lei era a base do jeito como ele cuidava de tudo não vai ser como Peter Randolph vai cuidar de tudo não só porque ele é meio confuso das ideias mas em especial porque não vai ser capaz de lidar com o Rennie meu marido era Howie disse que quando a notícia da sua discussão chegou ao Sr. Rennie ele insistiu para que você fosse julgado por alguma coisa ficou furioso sabia disso? não mas não ficou surpreso Howie disse ao Sr. Rennie que se aquilo chegasse ao tribunal ele cuidaria para que tudo chegasse inclusive os quatro contra um no estacionamento acrescentou que um bom advogado de defesa talvez até conseguisse incluir no caso algumas histórias de Frank e Junior no colégio houve várias embora nada parecido com o que aconteceu a você ela balançou a cabeça Junior Rennie nunca foi um grande garoto mas era relativamente inofensivo foi no último ano mais ou menos que ele mudou Howie percebeu e ficou incomodado descobri que Howie sabia coisas sobre o filho e sobre o pai ela se interrompeu Barbie pôde ver que ela ponderava se continuava ou não e decidiu que não como esposa da autoridade policial de uma cidade pequena ela aprender a ser discreta e era um hábito difícil de desaprender Howie aconselhou você a sair da cidade antes que Rennie achasse outro modo de criar problemas não foi? imagino que você foi pego por essa tal redoma antes que conseguisse sim e sim eu posso tomar aquela diet coke agora senhora Perkins me chame de Brenda e eu te chamarei de Barbie se o nome é esse por favor sirva-se Barbie se serviu você quer a chave do abrigo anti-radiação para pegar o contador Jager eu posso e vou lhe ajudar nisso mas parece que você disse que Jim Rennie tem que saber e com essa ideia eu me incomodo talvez seja o pesar nublando a minha cabeça mas eu não entendo por que você quer entrar numa disputa e bater de frente com ele Big Jim entra em pânico quando qualquer um desafia a autoridade dele e de você ele já não gosta para começar nem lhe deve nenhum favor se o meu marido ainda fosse o chefe talvez vocês dois pudessem ir falar juntos com Rennie acho que eu até gostaria disso ela se inclinou a frente olhando-o muito séria com seus olhos cercados de uma mancha escura mas Raui se foi e é provável que você acabe numa cela em vez de sair por aí atrás de um gerador misterioso eu sei disso tudo mas tem algo novo a força aérea vai lançar um míssel cruze na redoma às 13 horas de amanhã ai meu Jesus já lançaram outros mísseis mas só para determinar até que altura vai a barreira o radar não serve para isso e tinha um ogiva oca este vai ter uma ogiva bem cheia tipo a rasa forte ela empalideceu visivelmente em que parte da cidade vão lançar o míssel o ponto de impacto vai ser onde a redoma corta a estrada da bostinha Julia e eu estivemos lá ontem à noite vai explodir a um metro e meio do chão ela abriu a boca num espanto nada elegante não é possível infelizmente é vão lançar um B-52 que vai seguir uma rota pré-programada eu quero dizer realmente programada até cada elevaçãozinha cada buraco depois que chega a altura do alvo essas coisas são estranhíssimas se explodirem e não passar todo mundo da cidade só vai levar um baita susto vai soar como o fim do mundo mas se passar a mão dela foi para a garganta qual vai ser o estrago Barbie não há caminhão de bombeiros aqui eu tenho certeza de que eles terão equipamento contra incêndio de prontidão quanto ao estrago ele deu de ombros a área toda vai ter que ser evacuada isso não se discute é sensato isso que estão planejando é sensato essa pergunta é irrelevante senhora Brenda já tomaram a decisão mas isso não é o pior e ao ver a expressão dela para mim não para a cidade eu fui promovido a coronel por ordem do presidente da república ela ergueu os olhos para o céu que bom esperam de mim que declare estado de sítio e basicamente assuma o controle de Chester's Mill Jim Rennie não vai adorar saber disso ela o surpreendeu caindo na gargalhada e Barbie se surpreendeu rindo também entende o meu problema a cidade não precisa saber do empréstimo do contador Jager mas precisa saber do míssil que vem nessa direção Julia chama e vai espalhar a notícia se eu não fizer isso mas as autoridades precisam saber por mim porque eu sei por que graças ao sol que se avermelhava o rosto de Brenda perder a palidez mas ela esfregava os braços sem pensar para você impor a sua autoridade aqui que é o que o seu superior quer que você faça acho que o Cox é mais como um parceiro agora disse Barbie ela suspirou Andrea Grinnell vamos levar o problema até ela depois conversaremos com Rennie e Andy Sanders juntos ao menos vamos ser mais numerosos três contra dois a irmã de Rose por que? não sabia que ela era a terceira vereadora da cidade? e quando ele fez que não? não fique tão sem graça muitos não sabem embora ela ocupe o cargo há vários anos para os dois homens ela não passa de um carimbo ou seja para a Grinnell já que Andy Sanders também é um carimbo e ela tem problemas mas no fundo é durona ou era? que problemas? ele achou que ela guardaria aquilo para si mas não dependência de drogas analgésicos não sei até que ponto e acho que ela compra os remédios na farmácia de Sanders é eu sei que não é uma solução perfeita e você vai ter que tomar muito cuidado mas por pura conveniência Jim Rennie pode ser obrigado a aceitar por algum tempo sua colaboração quanto a sua real liderança ela balançou negativamente a cabeça ele vai limpar a bunda com qualquer declaração de estado de sítio seja ou não assinada pelo presidente eu ela se calou os olhos dela olhavam para trás dele e se arregalavam senhora Perkins Brenda o que é? ai disse ela ai meu Deus Barbie se virou para olhar e também ficou calado de espanto o sol se punha vermelho como costumava acontecer no fim da tarde depois de dias quentes bonitos e sem chuva mas nunca na vida ele vira um pôr do sol como aquele fazia ideia de que os únicos que viam coisas assim eram os que estavam na vizinhança de violentas erupções vulcânicas não pensou nem eles isso é novo em folha o sol que se punha não era uma bola era uma forma imensa de gravata borboleta vermelha com um centro circular ardente o céu a oeste estava manchado como se coberto por uma fina película de sangue que se tornava alaranjado ao subir o horizonte era quase invisível através daquele brilho nebuloso Jesus Cristo é como tentar olhar pelo parabrisa sujo quando a gente dirige na direção do sol disse ela e é claro que era só que a redoma era o parabrisa começar a juntar poeira e pólen poluentes também e ia piorar vamos ter que lavá-la pensou ele e imaginou filas de voluntários com baldes e panos absurdo como a lavariam até 12 metros de altura ou 30 ou 300 isso tem que acabar sussurrou ela liga pra eles e diz para lançarem o maior míssel possível e danem-se as consequências porque isso tem que acabar Barbie não disse nada não estava bem certo de que conseguiria falar mesmo que tivesse algo a dizer aquele brilho vasto e empoeirado lhe roubar as palavras era como olhar através de uma escotilha para o inferno pasta 12 Nuke, Nuke, Nuke 1 Jim Rennie e Andy Sanders assistiram ao estranho pôr do sol nos degraus da funerária Bowie tinham que ir para outra reunião de avaliação de emergência às 7 horas na câmara de vereadores e Big Jim queria chegar cedo para se preparar mas por hora ficaram onde estavam observando o dia morrer a sua morte estranha e manchada parece o fim do mundo disse Andy com voz baixa e espantada bobagem retrocou Big Jim e se sua voz soara ríspida até para ele era porque um pensamento similar vinha lhe passando pela cabeça pela primeira vez desde que a redoma caíra lhe ocorrera que a situação poderia estar além da capacidade deles de administrar a capacidade dele de administrar e rejeitava a ideia com fúria você está vendo Jesus Cristo nosso senhor descer dos céus não admitiu Andy o que via eram moradores da cidade que conhecia desde sempre agrupados na rua principal sem falar só observando aquele estranho pôr do sol com a mão protegendo os olhos está me vendo insistiu Big Jim Andy se virou para ele claro que sim disse perplexo claro que sim Big Jim então eu não fui arrebatado concluiu Big Jim eu entreguei o meu coração a Jesus anos atrás e se fosse o fim dos dias eu não estaria aqui nem você certo acho que não respondeu Andy mas estava em dúvida se fossem salvos lavados no sangue do cordeiro porque tinham acabado de conversar com Stuart Ball e sobre fechar o seu negocinho como dizia Big Jim e como tinham entrado num negócio daqueles para começar o que uma fábrica de metanfetamina tem a ver com ser salvo se perguntasse a Big Jim Andy sabia qual seria a resposta às vezes os fins justificam os meios nesse caso os fins haviam parecido admiráveis um dia a nova igreja do sagrado redentor a velha era pouco mais que um barraco de tábuas com uma cruz de madeira em cima a estação de rádio que salvara só Deus sabia quantas almas os 10% que pagavam de dízimo os cheques emitidos prudentemente por um banco das ilhas Caimã a sociedade missionária Senhor Jesus para ajudar os irmãozinhos marrons como dizia o pastor Corkins mas ao olhar aquele imenso pôr do sol borrado que parecia indicar que todas as questões humanas eram minúsculas e desimportantes Andy teve que admitir que essas coisas não passavam de desculpas sem o dinheiro da metanfetamina sua farmácia teria falido seis anos atrás mesma coisa com a funerária mesma coisa provavelmente embora o homem ao seu lado jamais fosse admitir com os carros usados de Jim Rennie eu sei o que você está pensando parceiro disse Big Jim Andy ergueu os olhos para ele timidamente Big Jim sorria mas não o sorriso feroz esse era gentil compreensivo Andy sorriu de volta ou tentou devia muito a Big Jim só que agora coisas como a farmácia e o BMW de Cloud pareciam bem menos importantes de que adiantava uma BMW mesmo com um estacionamento automático e aparelhagem de som ativada por voz para uma esposa morta quando isso acabar e Doudin voltar eu vou dar o BMW para ela decidiu Andy é o que a Cloud teria gostado Big Jim ergueu a mão de dedos grossos para o sol em declínio que parecia se espalhar pelo céu a oeste como um grande ovo envenenado você fica achando que tudo isso é culpa nossa de certa forma que Deus está punindo a gente por sustentar a cidade quando os tempos eram difíceis e isso simplesmente não é verdade parceiro para isso não é obra de Deus se você dissesse que a derrota no Vietnã foi obra de Deus o aviso de Deus de que os Estados Unidos estavam se perdendo no caminho espiritual eu teria que concordar se dissesse que o 11 de setembro foi a reação do ser supremo a nossa suprema corte que disse as criancinhas para não começarem mais o dia com uma oração ao Deus que as criou eu teria que aceitar mas Deus punir Chester's Mill porque nós não quisemos acabar com mais um pontinho moribundo na estrada tipo Jay ou Millie Nogget ah ele fez que não não senhor na 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 nós também pusemos um bom troco no poço disse Andy timidamente isso era verdade tinham feito mais que promover suas empresas e estender a mão amiga aos irmãozinhos marrons Andy tinha conta pessoal nas iras caimã e para cada dólar que Andy tinha ou os Bowie aliás ele apostaria que Big Jim guardara três talvez até quatro pois o operário é digno do seu sustento disse Big Jim com voz pedante mas gentil Mateus dez dez ele deixou de citar o versículo anterior não vos provereis de ouro nem de prata nem de cobre em vossos cintos olhou o relógio por falar em trabalho parceiro é melhor a gente ir andando temos muito a decidir ele começou a andar Andy foi atrás sem tirar os olhos do pôr do sol que ainda era luminoso bastante para fazer o pensar em carne contaminada então Big Jim parou de novo seja como for você ouviu Stuart fechamos aquilo lá tudo acabado e abotoado como disse o menininho depois da primeira mijada ele mesmo falou com o chefe aquele cara disse Andy com azedume Big Jim deu uma risadinha não se preocupa com o fio nós estamos fechados e vamos ficar fechados até a crise acabar na verdade esse pode ser o sinal de que devemos fechar para sempre um sinal do todo poderoso seria bom disse Andy mas ele teve uma ideia deprimente se a redoma sumisse Big Jim mudaria de ideia e quando isso acontecesse Andy iria junto Stuart Bowie e o irmão Fernaldi também ansiosamente em parte porque o dinheiro era inacreditável sem impostos ainda por cima e em parte porque estavam naquilo até o pescoço ele se lembrou de algo que uma estrela do cinema disse há muito tempo quando descobri que não gostava de atuar e estava rica demais para parar não se preocupa tanto aconselhou Big Jim vamos trazer o gás de volta à cidade daqui a uns 15 dias quer essa situação da redoma se resolva quer não a gente usa os caminhões de areia da cidade sabe dirigir com o câmbio manual não sabe sei sim respondeu Andy com tristeza e alegrou-se Big Jim quando teve uma ideia podemos usar o rabecão do Steve aí podemos trazer alguns cilindros mais cedo ainda Andy nada disse odiava a ideia de terem se apropriado era a palavra que Big Jim usava de tanto gás de várias fontes da cidade mas parecera a maneira mais segura estavam fabricando em grande escala e precisavam ferver muito e dissipar muitos gases ruins Big Jim ressaltara que comprar gás em grande quantidade podia chamar a atenção bem como comprar grande quantidade dos vários medicamentos que compunham aquele bicho podia chamar a atenção e causar problemas ter uma farmácia ajudara muito embora o volume de pedidos de coisas como Robito Sim e Sudafed deixasse Andy terrivelmente nervoso ele achava que aquilo seria a queda deles se queda houvesse até agora nunca pensaram no imenso reservatório de gás atrás do estúdio da WC&K por sinal vamos ter muita eletricidade na câmara hoje Big Jim falou com o ar de quem revela uma surpresa agradável eu disse ao Randolph para mandar o meu filho e o amigo dele o Frank ao hospital pegar um cilindro deles para o nosso gerador Andy ficou alarmado mas nós já pegamos eu sei disse Randy consolador eu sei que nós pegamos não se preocupa com o Cat Russell eles tem bastante por enquanto você podia ter buscado um na rádio tem tanto lá era mais perto disse Big Jim e mais seguro Pete Randolph é um dos nossos mas isso não quer dizer que eu queira que ele saiba do nosso negocinho nem agora nem nunca isso deixou Andy ainda mais certo de que Big Jim não queria de fato desistir da fábrica Jim se começarmos a trazer o gás de volta para a cidade onde a gente vai dizer que estava vamos contar ao povo que a fada do gás levou e depois mudou de ideia e devolveu Randy franziu a testa tá achando engraçado parceiro não eu acho assustador eu tenho um plano vamos anunciar um depósito de combustível da cidade e racionar o gás conforme necessário olha o combustível para aquecimento também se conseguirmos descobrir como usar sem eletricidade eu detesto a ideia de racionamento é anti-americano até os ossos mas é como a história da formiga e do gafanhoto sabe tem melequetos da cidade que iam usar tudo num mês e depois vir gritando para nós cuidarmos deles ao primeiro sinal de uma onda de frio você não acha que esse vai durar um mês acha? claro que não mas é como se dizia no passado torcer pelo melhor se preparar para o pior Randy pensou em ressaltar que já tinham usado boa quantidade dos suprimentos da cidade para fazer cristal mas sabia o que Big Jim diria como é que iríamos saber? é claro que não havia como quem no seu juízo perfeito esperaria essa redução súbita de todos os recursos? planejamos para mais do que suficiente era o jeito americano insuficiente era um insulto à mente e ao espírito você não é o único que não vai gostar da ideia de racionamento comentou Andy é pra isso que temos polícia? eu sei que todos lamentamos a morte do Howie Perkins mas agora ele está com Jesus e nós temos Peter Randolph que vai ser melhor pra cidade nessa situação porque ele atende Big Jim apontou o dedo para Andy os moradores de uma cidade como essa de qualquer cidade aliás não passam de crianças quando se trata do interesse próprio quantas vezes eu já disse isso? várias respondeu Andy e suspirou e o que nós temos que mandar crianças fazerem? comer as verduras se quiserem sobremesa exato e às vezes isso significa estalar o chicote isso me lembra outra coisa disse Andy eu conversei com Sammy Bush lá no pasto de Jim's Moore uma das amigas da Dodie ela disse que um dos policiais foi muito duro por lá duro demais é preciso conversar sobre isso com o chefe Randolph Jim lhe franziu a testa você esperava o que parceiro? luvas de pelica? quase houve um quebra-quebra por lá quase tivemos um melequento de um quebra-quebra bem aqui em Chester's Mill eu sei disso você está certo mas é que eu conheço essa moça Bush eu conheço a família inteira usuários de drogas ladrões de carros contraventores caloteiros e sonegadores do tipo que a gente costumava chamar de lixo branco pobre antes que passasse a ser politicamente incorreto é nessa gente que temos que ficar de olho agora essas mesmas pessoas são elas que vão acabar com a cidade se tiverem um viapo de oportunidade é isso que você quer? não é claro que não mas Big Jim estava empolgado toda a cidade tem as suas formigas o que é bom e os seus gafanhotos que não são tão bons mas nós podemos conviver com eles porque os entendemos e podemos obrigar que façam o que é melhor para eles mesmo que seja preciso apertar um pouco mas toda a cidade também tem os seus enxames de gafanhotos como na Bíblia e é isso que são as pessoas como os Bush é nessa hora que temos que baixar o sarrafo você pode não gostar eu posso não gostar mas a liberdade pessoal vai ter que dar uma voltinha até isso acabar e vamos nos sacrificar também não vamos fechar o nosso negocinho? Andy não queria ressaltar que na verdade eles não tinham opção já que não havia como enviar a mercadoria para fora da cidade e preferiu um simples sim não queria discutir mais e temia reunião iminente que poderia se arrastar até a meia noite ele só queria ir para sua casa vazia tomar uma bebida forte e depois se deitar e pensar em Claudio e chorar até dormir o importante agora parceiro é manter a situação equilibrada isso significa lei ordem e supervisão nossa supervisão porque não somos gafanhotos somos formigas formigas soldados Big Jim pensou melhor quando falou de novo o tom de voz era bem profissional estou repensando a decisão de manter o Food City aberto como sempre eu não estou dizendo que vamos fechá-lo ao menos não agora mas temos que ficar de olho nele nos próximos dias como um falcão melequento o mesmo composto e mercearia e pode não ser má ideia nos apropriarmos de alguns alimentos mais perecíveis para o nosso ele parou franzindo os olhos nos negraus da câmara de vereadores não acreditava no que via e ergueu a mão para bloquear o pôr do sol ainda estavam lá Brenda Perkins e Dale Bárbara aquele coisa ruim criador de caso e não sozinhos sentada entre eles e conversando animada com a viúva do chefe Perkins estava Andréa Grinell a terceira vereadora pareciam estar passando folhas de papel de mão em mão Big Jim não gostou daquilo nem um pouco 2 ele começou a avançar querendo dar fim à conversa fosse qual fosse o assunto antes que desse meia dúzia de passos um menino correu até ele era um dos filhos dos Killian era uma família de umas doze pessoas vivendo numa granja de lapidada perto da fronteira da cidade com Tarker's Mills nenhum dos garotos era muito inteligente o que era de se esperar honestamente levando em consideração os pais de cujas pobres entranhos tinham brotado mas todos eram membros bem vistos da Sagrado Redentor todos salvos em outras palavras este era o Ronnie ao menos foi o que Rennie pensou mas era difícil ter certeza todos tinham a mesma cabecinha redonda as mesmas sobrancelhas salientes e o nariz adunco o menino usava uma camiseta esfarrapada da WC&K e trazia um bilhete o senhor Rennie chamou ele caramba eu procurei o senhor pela cidade toda acho que não tenho tempo agora para conversar com você Ronnie disse Big Jim ainda olhava o trio sentado nos negraus da câmara os três patetas do coisa ruim talvez ama é Richie senhor Rennie Ronnie é o meu irmão é Richie é claro agora se me dá licença Big Jim continuou andando Andy pegou o bilhete do menino e alcançou Rennie antes que chegasse ao trio sentado nos negraus é melhor dar uma olhada nisso o que Big Jim olhou primeiro foi o rosto de Andy mais contraído e preocupado do que nunca depois pegou o bilhete James preciso vê-lo hoje à noite Deus falou comigo agora eu preciso falar com você antes de me dirigir à cidade por favor responda Richie e Killian vai me entregar a sua mensagem reverendo Lester Coggins não estava escrito Liz nem mesmo Lester não reverendo Lester Coggins isso não era bom por que ah porque tudo tinha que acontecer ao mesmo tempo o menino estava em pé diante da livraria olhando lá pra dentro com a camiseta desbotada e as calças jeans largas e meio caídas como um órfão do coisa ruim Big Jim lhe fez um sinal o menino foi correndo ansioso Big Jim tirou do bolso a caneta em cujo corpo estava escrito em ouro comprar com Big Jim é gostoso assim e rabiscou uma resposta de quatro palavras meia noite minha casa dobrou e entregou ao menino leva isso de volta pra ele e não leia não vou ler sem chance Deus te abençoe senhor Manny a você também filho ele observou o menino sair correndo o que foi isso? perguntou Andy e antes que Big Jim respondesse a fábrica? será a meta cala a boca? Andy deu um passo para trás chocado Big Jim nunca o mandara se calar a situação devia ser grave uma coisa de cada vez disse Big Jim e marchou rumo ao problema seguinte 3 ao ver Rennie se aproximar o primeiro pensamento de Barbie foi ele anda como um homem que está doente e não sabe ele também andava como um homem que passara a vida se dando bem usava o seu mais carnívoro sorriso amistoso ao pegar as mãos de Brenda e apertá-las ela permitiu isso com calma e boa vontade Brenda disse ele minhas mais profundas condolências eu devia ter ido visitar você antes e é claro que eu vou ao funeral mas eu andei meio ocupado todos andamos entendo respondeu ela sentimos muita falta de Duke disse Big Jim isso é verdade interrompeu Andy parando atrás de Big Jim um rebocador na esteira de um transatlântico sem dúvida muito obrigada aos dois e embora eu adorasse discutir suas preocupações eu posso ver que você as tem o sorriso de Big Jim se alargou embora não chegasse nem perto dos seus olhos nós temos uma reunião muito importante André você poderia ir na frente e arrumar aqueles arquivos embora estivesse com quase 50 anos naquele momento André parecia uma criança pega roubando torta quente da janela começou a se levantar fazendo uma carita de dor nas costas mas Brenda lhe segurou o braço e com firmeza André voltou a sentar-se Barbie percebeu que tanto Grinnell quanto Sanders estavam morrendo de medo não era Redoma ao menos não naquele momento era Rainy e pensou de novo e pensou de novo pior não é impossível acho que é melhor você arranjar um tempinho para nós James disse Brenda com voz agradável sem dúvida você compreende que se isso não fosse importante muito importante eu estaria em casa chorando meu marido Big Jim se viu sem palavras o que era raro as pessoas na rua que tinham observado o pôr do sol agora observavam essa reunião improvisada talvez dando a Bárbara uma importância que ele não merecia simplesmente por estar sentado na proximidade da terceira vereadora da cidade e da viúva do falecido chefe de polícia os três passando de um para outro numa folha de papel como se fosse uma carta de sua santidade o Papa de quem for a ideia daquela exibição pública da mulher de Perkins é claro Andréa não tinha inteligência suficiente nem coragem para se colocar no caminho dele daquele jeito tão público bom talvez nós possamos lhe conceder alguns minutos não é Andy é claro disse Andy temos sempre alguns minutos para a senhora Perkins eu sinto muito por Duke e sinto muito pela sua mulher disse ela muito séria os olhos deles se cruzaram foi um genuíno momento de ternura que deixou Big Jim com vontade de arrancar os cabelos sabia que não devia permitir que tais sentimentos tomassem conta dele fazia mal a pressão e o que fazia mal a pressão fazia mal ao coração mas às vezes era difícil ainda mais quando acabara de receber um bilhete de um sujeito que sabia demais e agora acreditava que Deus queria que ele falasse a cidade se Big Jim estava certo a respeito do que andava pela cabeça de Coggins esse assunto atual era fichinha só que podia não ser fichinha porque Brenda Perkins nunca gostara dele e Brenda Perkins era a viúva do homem que a cidade agora considerava sem absolutamente nenhuma boa razão um héroe a primeira coisa que tinha a fazer vamos entrar disse conversamos na sala de reuniões seu olhar se voltou para Barbie o senhor faz parte disso senhor Bárbara porque não consigo imaginar por que isso pode ajudar respondeu Barbie entregando-lhe as folhas de papel que estavam sendo passadas de mão em mão já estive no exército era tenente parece que provocaram o meu serviço militar também fui promovido Rennie pegou os papéis segurando-os pelo cantinho como se estivessem muito quentes a carta era bem mais elegante que o bilhete sujo que Richie e Killian lhe entregara e de remetente bem mais conhecido o cabeçalho dizia simplesmente da casa branca tinha a data do dia Rennie tateou o papel uma profunda ruga vertical se formar entre a sua sobrancelhas densas esse não é o papel timbrado da casa branca é claro que é seu idiota Barbie sentiu vontade de dizer foi entregue uma hora atrás pelo esquadrão de elfos da FedEx o doidinho filho da puta só precisou se teleportar para dentro da redoma sem problemas não não é Barbie tentou manter a voz amistosa chegou como PDF pela internet a senhora chamou e baixou e imprimiu Julia chamou outra criadora de caso leia James disse Brenda com calma é importante Big Jim leu 4 Benny Drake Norrie Calvert e Joey espantalho McClatchey estavam diante da sede do democrata de Shestershire cada um cada um com a sua lanterna Benny e Joey levavam a deles na mão a de Norrie estava enfiada no grande bolso da frente do casaco de moletom olhavam para a câmara rua acima onde parecia que várias pessoas inclusive os três vereadores e o chapeiro do rosa mosqueta faziam uma conferência o que está acontecendo perguntou Norrie merda de adultos respondeu Benny com supremo desinteresse e bateu a porta do jornal como ninguém atendeu Joey passou por ele e experimentou a maçaneta a porta se abriu na mesma hora ele soube que a senhora chamou e não tinha escutado os três a copiadora funcionava a toda enquanto ela conversava com o repórter esportivo do jornal e o cara que andara tirando fotos do dia no campo ela viu os garotos e assinou para que entrassem as folhas de papel caíam rapidamente na bandeja da copiadora Pete Freeman e Tony Gway se revezavam tirando-as e empilhando-as aí estão vocês disse Julia estava com medo de que não viessem estamos quase prontos se a maldita copiadora não fizer cagada é claro Joey Benny e Norrie receberam com apreciação essa encantadora palavrinha cada um resolvendo usá-la assim que possível vocês pediram permissão aos seus pais perguntou Julia não quero um monte de pais zangados no meu pescoço pedimos sim disse Norrie todos nós Freeman amarrava com barbante um maço de papéis e fazia um péssimo serviço notou Norrie ela sabia dar cinco tipos de nós diferentes e amarrar iscas de pesca o pai lhe ensinara por sua vez ela lhe mostrara como fazer um nose grind na cerca e quando ele caiu pela primeira vez riu até as lágrimas correrem pelo rosto ela achava que tinha o melhor pai do universo quer que eu faça isso? perguntou Norrie se você sabe fazer melhor claro ela avançou Joey e Benny bem juntos atrás então ela viu a grande manchete preta num número extra de uma folha só e parou que merda assim que a palavra saiu ela pôs a mão na boca mas Julia só concordou com a cabeça é mesmo merda das mais autênticas e espero que todos tenham vindo de bicicleta e espero que todos tenham cestinhas não dá pra carregar isso aí de skate foi o que você disse foi como nós viemos respondeu Joey a minha não tem cestinha mas tem bagageiro e eu amarro o fardo dele disse Norrie Pete Freeman que observava com admiração a menina amarrar rapidamente os fardos com um laço que parecia uma borboleta disse não duvido estão ótimos é eu sou demais disse Norrie objetivamente trouxeram manternas perguntou Julia trouxemos responderam os três juntos ótimo o democrata não usa jornaleiros há 30 anos e não quero comemorar a volta do sistema com um de vocês atropelado na esquina da principal ou da prestílio isso ia ser mesmo muito chato concordou Joey todas as casas e lojas das duas ruas recebem um exemplar certo mas a Amorim e a Avenida Centene depois disso se espalhem façam o possível mas quando for nove horas vão para casa deixem os que sobrarem nas esquinas ponham uma pedra em cima para não voarem Ben olhou de novo a manchete atenção Chester's Mil explosivos serão detonados na barreira sistema de lançamentos de mísseis cruz recomendada a evacuação da zona oeste duvido que dê certo disse Joey sombrio examinando o mapa obviamente desenhado a mão na parte de baixo do jornal a fronteira entre Chester's Mil e o Tucker's Mil fora destacada em vermelho havia um X preto onde a estrada da bostinha passava pelo limite da cidade o X fora legendado como ponto de impacto sai pra lá garoto retrucou Tony Wayne 5 da Casa Branca cumprimentos e saudações à Câmara de Vereadores de Chester's Mil Andrew Sanders James P. Rennie Andrea Grenell caros senhores e senhora em primeiro lugar os saúdo e quero exprimir a profunda preocupação e os melhores votos do nosso país o dia de amanhã foi declarado dia de oração nacional em todo o país igrejas vão estar abertas para que gente de todas as fés possa rezar pelos senhores e pelos que trabalham para entender e reverter o que ocorreu nas fronteiras da sua cidade eu quero assegurá-los de que não vamos descansar até que o povo de Chester's Mil seja libertado e os responsáveis por sua prisão sejam punidos esta situação será resolvida e logo eis minha promessa aos senhores e ao povo de Chester's Mil falo com todo o peso solene do meu cargo como seu comandante em chefe em segundo lugar esta carta apresenta aos senhores o coronel Deion Bárbara do exército dos Estados Unidos o coronel Bárbara serviu no Iraque onde foi condecorado com a estrela de bronze a medalha de honra ao mérito e duas medalhas Purple Heart foi chamado de volta ao exército e promovido para que possa servir de canal entre os senhores e nós eu sei que como americanos leais os senhores lhe darão toda a assistência e como o ajudarem nós os ajudaremos a minha intenção original de acordo com o conselho que recebi dos chefes do Estado Maior Conjunto e dos ministros de defesa e de segurança interna era proclamar o estado de sítio em Chester's Mill e nomear o coronel Bárbara governador militar provisório contudo o coronel Bárbara me assegurou que isso não será necessário ele afirma que espera toda a cooperação dos vereadores da polícia local acredita que seu cargo deveria ser de aconselhamento e consentimento eu concordei com a sua opinião sujeita a revisões em terceiro lugar eu sei que os senhores estão preocupados com a incapacidade de telefonar para amigos e familiares compreendemos sua preocupação mas é fundamental que mantenhamos esse apagão telefônico para reduzir o risco de troca de informações secretas entre Chester's Mill e o exterior os senhores podem achar que é uma preocupação desnecessária posso lhes garantir que não é não é impossível que alguém em Chester's Mill tenha informações a respeito da barreira que cerca a cidade ligações internas serão completadas em quarto lugar continuaremos por enquanto a manter o apagão da imprensa embora essa questão continue sujeita a revisões pode chegar uma hora em que seja benéfico que as autoridades da cidade e o coronel Bárbara deem uma entrevista coletiva mas por enquanto acreditamos que o fim rápido dessa crise tornará irrelevante esse encontro com a imprensa a minha quinta questão diz respeito a comunicação pela internet os chefes do estado maior conjunto são extremamente favoráveis ao apagão temporário das comunicações por e-mail e tendo a concordar com eles entretanto o coronel Bárbara apresentou fortes argumentos a favor de permitir aos cidadãos de Chester's Mill que continuem a ter acesso a internet ele ressalta que o tráfego de e-mails pode ser legalmente acompanhado pela agência de segurança nacional e que na prática essas comunicações podem ser censuradas com mais facilidade do que as transmissões de celulares como ele é o nosso homem no local concordei nessa questão em parte por razões humanitárias no entanto essa decisão também está sujeita a revisões pode haver mudanças na política o coronel Bárbara participará integralmente de tais revisões e esperamos uma relação de trabalho tranquila entre ele e todas as autoridades da cidade em sexto lugar apresento-lhes uma boa possibilidade de que essa difícil prova possa terminar amanhã mesmo às 13 horas o coronel Bárbara explicará a operação militar marcada para esse horário ele me assegura que com os bons serviços dos senhores e da senhora Julia Shumway proprietária do jornal local será possível informar aos cidadãos de Chester's Mill o que esperar e finalmente os senhores são cidadãos dos Estados Unidos da América e jamais os abandonaremos a nossa promessa mais firme baseada nos nossos mais elevados ideais é simples nenhum homem mulher ou criança ficará para trás todos os recursos que precisarmos empregar para dar fim ao seu confinamento serão utilizados todo dólar que for preciso gastar será gasto em troca esperamos dos senhores fé e cooperação por favor deem-nos ambos com todas as orações e desejos de sucesso sinceramente 6 qualquer que fosse o limpador de latrina e escrevinhador que tivesse redigido aquilo para ele o canal ia o assinar em pessoa e usando seus três nomes inclusive o nome terrorista do meio Big Jim não votara nele e naquele momento caso pudesse se teleportar até diante dele sentia que ficaria contentíssimo de estrangulá-lo e Bárbara o desejo mais profundo de Big Jim era soviar para chamar Peter Randolph e trancar o coronel Chapeiro numa cela dizia-lhe que poderia comandar a sua maldita ordem de estado de sítio do porão da delegacia com Sam Verdor servindo de ajudante de ordens talvez Sam relaxado conseguisse segurar o delírio um tremens tempo suficiente para bater continência sem enfiar o polegar no olho mas não agora não ainda algumas expressões da carta do guardinha preto em chefe se destacavam e como ajudarem nós os ajudaremos uma relação de trabalho tranquila entre ele e todas as autoridades da cidade essa decisão também está sujeita a revisões esperamos dos senhores fé e cooperação essa última era mais comovente Big Jim tinha certeza de que o filho da mãe pró-aborto não sabia nada sobre fé para ele aquela era apenas uma palavra da moda mas quando falava de cooperação ele sabia exatamente o que estava dizendo e Jim Rennie também a luva de pelica mas não se esqueça do punho de ferro dentro dela o presidente exprimia apoio e solidariedade Rennie viu o Grinnell a drogada realmente se encher de lágrimas ao ler a carta mas quando se olhavam as entrelinhas via-se a verdade era uma carta de ameaça pura e simples cooperem ou perdem a internet cooperem porque faremos uma lista dos bons e dos maus e ninguém vai querer ficar do lado dos maus quando entrarmos porque nós vamos nos lembrar coopera parceiro senão já sabe Rennie pensou nunca entregarei minha cidade a um chapeiro que ousou pôr as mãos no meu filho e depois ousou questionar a minha autoridade isso nunca vai acontecer seu macaco nunca também pensou calma pega leve deixe o coronel chapeiro explicar o grande plano dos militares se funcionar ótimo se não funcionar o mais novo coronel do exército americano vai descobrir um significado todo novo para a expressão no coração do território inimigo Big Jim sorriu e disse vamos entrar que tal parece que temos muito a conversar 7 Junior sentou-se no escuro com as suas namoradas era estranho até ele achou mas também era um consolo quando ele e os outros policiais novos voltaram à delegacia depois da cagada colossal no pasto de Jeansmore Stacy Moggin ainda fardada e com cara de cansada lhes dissera que podiam cumprir mais um turno de quatro horas se quisessem ao menos por algum tempo iria haver uma oferta generosa de horas extras e quando chegasse a hora de a cidade pagar dissera Stacy ela tinha certeza de que também haveria um abono provavelmente pago pelo governo dos Estados Unidos cheio de gratidão Carter, Mel, Georgia, Hooks e Frank de Lesseps tinham todos concordado em cumprir as horas extras na verdade não foi pelo dinheiro estavam se divertindo demais no serviço Junior também mas uma das suas dores de cabeça estava incubando aquilo era deprimente depois de se sentir absolutamente fantástico o dia todo ele dissera a Stacy que preferia não ir se estivesse tudo bem ela lhe assegurou que estava mas lembrou que ele teria que voltar ao serviço no dia seguinte às sete da manhã nós vamos ter muito a fazer disse ela na escada Frank puxou o cinto para cima e disse acho que vou dar uma passadinha na casa da Andy ela deve ter saído com a Dodie mas eu detesto pensar que pode ter escorregado no chuveiro pode estar lá paralisada ou coisa pior Junior sentiu um bolo na garganta um pontinho branco começou a dançar na frente do olho esquerdo parecia dançar e rebolar no ritmo do coração que acabara de se acelerar eu posso passar lá se você quiser disse a Frank não é caminho mesmo não se incomoda Junior fez que não o ponto branco na frente do olho disparou loucamente nauseante quando ele balançou a cabeça depois voltou a se acalmar Frank baixou a voz Sam Bunch discutiu comigo lá no pasto aquela arrombada disse Junior é claro ficam falando vai fazer o que me prender Frank subiu a voz num falsete irritado que arranhou os nervos de Junior o ponto branco dançarino pareceu ficar mesmo vermelho e por um instante ele pensou em pôr as mãos ao redor do pescoço do velho amigo e apertar até lhe sufocar a vida para que ele Junior nunca mais fosse submetido a aquele falsete estava pensando continuou Frank em dar uma ida até lá quando a gente for embora dar uma lição a ela sabe respeite a polícia local é ela é uma vaca e sapata também opa melhor ainda Frank parara olhando o pôr do sol esquisito até que essa coisa da redoma tem um lado bom a gente pode fazer quase tudo o que quiser ao menos por enquanto pensa só nisso parceiro Frank apertou a virilha claro respondeu Junior mas não estou com muito tesão não só que agora ele estava quer dizer mais ou menos não é que ele fosse foder com elas ou coisa assim mas mas vocês ainda são as minhas namoradas disse Junior na escuridão da dispensa primeiro usou a lanterna mas depois desligou o escuro era melhor vocês não acham elas não responderam se respondessem pensou Junior eu teria um grande milagre para contar para o papai e para o reverendo Coggins ele estava encostado numa parede forrada de prateleiras cheias de enlatados apoiar a Andy a sua direita e Dodie a esquerda menagem a Troar como diziam no fórum da Penthouse as garotas não estavam tão bonitas assim com a lanterna acesa o rosto inchado e os olhos salientes só escondidos em parte pelo cabelo solto mas assim que ele a apagou é pareciam até vivas quer dizer a não ser pelo cheiro começaram a aparecer uma mistura de merda velha e podridão mas não era ruim demais porque havia outros cheiros mais agradáveis ali café chocolate melado frutas secas e talvez açúcar mascavo também um leve aroma de perfume de Dodie de Andy ele não sabia o que ele sabia era que a dor de cabeça voltara a melhorar e aquele incômodo ponto branco sumira baixou a mão e envolveu com ela o seio de Andy não se incomoda que eu faça isso né Andy eu sei que você é namorada do Frank mas vocês meio que terminaram e além disso é só uma pegadinha e também detesto ter que te contar mas eu acho que hoje a noite ele vai pular a cerca tateou com a mão livre e achou uma das mãos de Dodie estava gelada mas mesmo assim ele a pôs na virilha opa Dodie disse ele que sem vergonha mas segue teu instinto moça põe pra fora teu lado mau ele teria que enterrá-las claro logo a redoma podia explodir como uma bolha de sabão ou os cientistas dariam um jeito de dissolvê-la quando isso acontecesse a cidade se encheria de investigadores e se a redoma permanecesse haveria algum tipo de comitê para procurar comida indo de casa em casa atrás de suprimentos logo mas não agora porque isso dava tranquilidade e era meio excitante é claro que ninguém ia entender mas ninguém tinha que entender porque é o nosso segredinho sussurrou Júnior do escuro não é meninas elas não responderam embora fossem responder na hora certa Júnior ficou ali sentado abraçando as moças que assassinara e em algum momento adormeceu 8 quando Barbie e Brenda Perkins saíram da câmara de vereadores às 11 horas a reunião ainda continuava a princípio os dois desceram a rua principal até Amorim sem falar muito ainda havia uma pequena pilha do número extra do Democrata na esquina da principal com a Mapple Barbie puxou uma folha de sob a pedra que ancorava a pilha Brenda tinha uma lanterninha na bolsa e jogou o facho sobre a manchete ver isso impresso devia tornar mais difícil acreditar mas não disse ela não concordou ele você colaborou com a Júlia nisso para assegurar que James não tentasse esconder afirmou ela não foi? Barbie fez que não ele nem tentaria porque não seria possível quando o míssil acertar o alvo vai fazer um barulhão infernal Júlia só queria ter certeza de que o Rennie não iria torcer a notícia a favor dele seja lá como fosse ele deu um tapinha na folha para ser totalmente franco eu vejo isso como um seguro o vereador Rennie vai pensar se nisso ele estava à minha frente que outras informações ele tem que eu não tenho James Rennie pode ser um adversário perigoso meu amigo eles voltaram a andar Brenda dobrou o jornal e o enfiou debaixo do braço o meu marido estava investigando ele por que? não sei quanto devo lhe contar disse ela as opções parecem ser tudo ou nada e Raui não tinha nenhuma prova concreta disso eu sei embora estivesse bem perto a questão não são as provas disse Barbie a questão é eu ficar fora da cadeia se amanhã não der certo se o que você sabe pode me ajudar nisso se ficar fora da cadeia é sua única preocupação estou decepcionada não era só e Barbie desconfiou que a viúva Perkins sabia ele prestara muita atenção a reunião e embora Rennie tivesse se esforçado ao máximo para ser simpático e docemente sensato ainda assim Barbie ficar horrorizado achou que por trás dos ós e as e céus o homem era uma ave de rapina exerceria o controle até que ele fosse arrancado tomaria tudo o que fosse preciso até que o impedissem isso o tornava perigoso para todos não só para Day ou Barbara senhora Perkins Brenda esqueceu? Brenda tudo bem digamos assim Brenda se a redonda continuar onde está essa cidade vai precisar de ajuda de alguém que não seja um vendedor de carros usados com delírios de grandeza não posso ajudar ninguém se eu estiver no calabouço o meu marido acreditava que o Big Jim estava metendo a mão como? em que? e quanto? vamos ver o que acontece com o míssel disse ela se não der certo eu te conto tudo se der eu vou conversar com a promotoria do condado quando a poeira baixar e nas palavras de Rick Ricardo de I Love Lussie James Rainey vai ter muita explicar você não é a única que está esperando para ver o que acontece com o míssel hoje o Rennie se fez de sons se o Cruz se ricochetear em vez de atravessar acho que nós vamos ver o outro lado dele ela desligou a lanterninha e ergueu os olhos olha as estrelas disse ela tão brilhantes a ursa menor Cassiopeia a ursa maior todas iguais acho isso confortador e você também não disseram nada por algum tempo só olhando a cintilação esparramada da Via Láctea mas elas sempre fazem com que eu me sinta bem pequena e bem bem efêmera ela riu e depois disse com bastante timidez se incomoda de me dar o braço Barbie de jeito nenhum ela lhe segurou o cotovelo ele pôs a mão em cima da mão dela depois a levou para casa 9 Big Jim encerrou a reunião às 23 e 12 Peter Randolph lhes deu boa noite e foi embora planejava começar a evacuação do lado oeste da cidade às 7 da manhã em ponto e esperava limpar toda a área em torno da estrada da Bostinha até o meio dia Andrea foi atrás andando devagar com as mãos apoiadas na parte inferior das costas era uma postura com a qual todos já estavam acostumados embora a reunião com Lester Coggins não lhe saísse da cabeça e dormir ele não acharia ruim dormir um pouquinho Big Jim lhe perguntou se poderia esperar mais alguns minutinhos ela lhe olhou com cara de interrogação atrás dele ostensivamente Andy Sanders empilhava as pastas e as guardava no armário de aço cinzento e feche a porta disse Big Jim com voz agradável agora preocupada ela fez o que ele mandava Andy continuou a fazer o serviço doméstico do fim do dia mas os ombros estavam caídos como se quisesse se proteger de um golpe fosse lá o que fosse que Jim ia lhe contar Andy já sabia e a julgar pela postura dele não era coisa boa em que você está pensando Jim perguntou ela nada grave o que significava que era mas me pareceu Andréia que você estava muito íntima daquele tal Bárbara antes da reunião da Brenda também aliás Brenda isso é ela ia dizer ridículo mas isso parecia forte demais bobagem conheço Brenda há trinta anos e o Sr. Bárbara há três meses isso se comer as panquecas e o bacon de alguém servir de base de conhecimento acho que agora ele é o coronel Bárbara Big Jim sorriu é difícil levar isso a sério quando a coisa mais próxima de fardamento que ele usa são jeans e camiseta você viu a carta do presidente vi alguma coisa que Julia chamou e poderia ter feito naquele computador coisa ruim dela estou errado Andy não respondeu Andy sem se virar ainda estava arrumando e depois rearrumando o que já arrumara ao que parecia e supondo que fosse do presidente disse Big Jim o sorriso que ela odiava se abria no seu rosto largo de queixo duplo André observou com certo fascínio que conseguia ver os pelos eriçados do queixo talvez pela primeira vez e entendeu porque Jim tomava tanto cuidado ao se barbear os tocos de pelo lhe davam um sinistro ar nixoniano bem agora a preocupação era quase medo ela queria dizer a Jim que só estava sendo educada mas na verdade foram um pouco mais e adivinhou o que Jim percebeu ele percebia muita coisa ora ele é o comandante em chefe não é? Big Jim fez um gesto de sabe o que é um comandante André? eu vou lhe explicar é alguém que merece lealdade e obediência porque pode oferecer recursos para ajudar quem precisa devia ser uma troca justa isso concordou ela ansiosa recursos como esse tal míssil cruiser e se funcionar vai estar tudo bem como poderia não funcionar ele diz que deve ter uma ogiva de meia tonelada se a gente considerar que não sabe nada sobre a redoma como vamos ter certeza? como ter certeza de que não vai explodir a redoma e só deixar uma cratera de um quilômetro de profundidade onde ficava Chester's Mill ela o olhou desalentada com as mãos na lombar esfregando e amassando o lugar onde a dor morava bom isso está nas mãos de Deus disse ele e você tem razão André pode dar certo mas se não der estamos por nossa conta e risco e no que me diz respeito um comandante em chefe incapaz de ajudar os seus cidadãos não vale uma gota de mijo num perico frio se não der certo e se não nos mandar a todos para Santa Glória alguém vai ter que assumir o controle dessa cidade quem vai ser um vagabundo que o presidente tocou com a varinha mágica dele ou vão ser as autoridades eleitas e já no cargo está vendo onde eu quero chegar? o coronel Bárbara me pareceu muito competente sussurrou ela pare de chamar ele assim derrou Bigadim Andy deixou cair uma pasta e Andréa deu um passo atrás soltando um guincho de medo ao mesmo tempo depois se endireitou recuperando por um instante parte do aço Yankee que lhe dera coragem para concorrer à vereadora pela primeira vez não grite comigo Jim Rennie conheço você desde que cortava figurinhas no catálogo da Sears no primeiro ano para colar em papel pardo portanto não grite ai meu Deus ficou fedidinha o sorriso feroz agora se abria de orelha a orelha animando a parte de cima do rosto numa máscara perturbadora de jovialidade que pena que neleca né mas já é tarde e eu estou cansado e já gastei todo meu estoque diário de xarope doce então presta bem atenção e não me obriga a repetir ele deu uma olhada no relógio são 23 e 35 e eu quero estar em casa à meia noite não entendo o que você quer de mim ele ergueu os olhos como se não conseguisse acreditar na estupidez dela em resumo eu quero saber se você vai ficar do meu lado meu e de Andy se essa ideia ridícula do míssil não der certo e não do lado de um lavador de pratos recém-chegado Eren direitou os ombros e soltou as costas conseguiu encarar os olhos dele mas os lábios tremiam e se eu achar que o coronel bárbara ou o senhor bárbara se preferir assim está mais qualificado para gerenciar uma situação de crise ah nesse caso eu vou ter que concordar com o grilo falante disse Big Jim que a sua consciência seja o seu guia a voz dele se reduziu a um murmúrio que era mais assustador do que o berro mas tem aqueles comprimidos que você toma aquele tal de oxycontin André sentiu a pele esfriar o que tem? Andy reservou um bom estoque para você mas se você apostar no cavalo errado nessa nossa corrida aqui pode ser que os comprimidos sumam não é Andy? Andy começara a lavar a máquina de café parecia infeliz e não ousou cruzar os olhos com os olhos lacrimosos de Andréa mas não havia hesitação na resposta é disse ele num caso desses talvez eu tenha que jogar eles no vaso sanitário da farmácia é perigoso ter medicamentos como aquele com a cidade isolada e tudo mais você não faria isso gritou ela eu tenho receita a única receita que você precisa é ficar ao lado de quem mais conhece essa cidade Andréa disse Big Jim gentilmente por ora é o único tipo de receita que vai te fazer bem Jim eu preciso dos meus comprimidos ela escutou o choro na própria voz como o da mãe nos últimos dias dela quando ficara presa no leito e detestou preciso deles eu sei disso disse Big Jim Deus lhe impôs uma dor muito grande sem falar de uma quedinha por morfina pensou ele é basta fazer a coisa certa recomendou Andy os olhos com olheiras escuras estavam tristes e sérios Jim sabe o que é melhor para a cidade sempre soube nós não precisamos que ninguém de fora venha nos ensinar se eu ajudar vou continuar a receber os meus comprimidos o rosto de Andy se acendeu num sorriso pode apostar eu posso até me encarregar de aumentar um tiquinho a dose digamos mais cem miligramas por dia será que ajuda parece que você não está se sentindo muito bem acho que um pouco mais seria bom disse Andréa devagar baixou a cabeça não bebia nada nem um copo de vinho desde a noite da formatura do curso secundário em que passou muito mal nunca fumaram baseado jamais vira cocaína a não ser na tv era boa pessoa muito boa pessoa então como caíra aquela arapuca levando um tombo ao pegar a correspondência era o que bastava para transformar alguém em um viciado em drogas se fosse que coisa injusta que coisa horrível mas só quarenta miligramas acho que mais quarenta são suficientes tem certeza? perguntou Big Jim ela não tinha certeza nenhuma isso é que era o diabo oitenta talvez disse ela e limpou as lágrimas do rosto e num sussurro você está me chantageando o sussurro foi baixo mas Big Jim escutou estendeu-lhe a mão ela se encolheu mas Big Jim só lhe pegou a mão com gentileza não disse ele isso seria pecado nós estamos ajudando você e tudo o que nós queremos em troca é que você nos ajude dez ouviu-se um tum fez Sam levantar da cama mesmo depois de ter fumado meia trouxinha e bebido três cervejas de fio antes de desmoronar às dez da noite sempre guardava uma dúzia de latinhas na geladeira e ainda pensava nelas como cervejas de fio embora ele tivesse sumido desde abril ela ouvira boatos de que ele ainda estava na cidade mas não acreditou claro que se ele ainda estivesse por ali ela o teria visto alguma hora nos últimos seis meses não teria? era uma cidade pequena como dizia aquela música tum isso a fez sentar reta num pulo e tentar ouvir o choro do pequeno Walter mas não ouviu e pensou meu Deus aquele maldito berço quebrou e se ele não consegue nem chorar ela jogou o cobertor para o lado e correu para a porta mas bateu na parede à esquerda quase caiu maldito escuro maldita empresa de energia maldito fio sumindo e a deixando assim sem ninguém para cuidar dela quando caras como Frank de Lesseps a maltratavam e a assustavam e tum ela tateou o alto da cômoda e achou a lanterna ligou-a e correu para a porta começou a virar à esquerda no quarto onde o pequeno Walter dormia mas o tum soou de novo não vinha da esquerda vinha da frente do outro lado da bagunça da sala havia alguém na porta da frente do trailer e agora vinham risos abafados quem estava lá já parecia meio bêbado ele andou pela sala a camiseta de dormir repuxada ao redor das coxas roliças engordaram um pouco depois que Phil for embora uns 20 quilos mas quando essa merda da redoma acabasse pretendia entrar no Nutrisystem e voltar ao peso do tempo da escola e abriu a porta lanternas quatro delas e fortes a atingiram no rosto de trás delas vieram mais risos um daqueles risos mais parecia um nuk 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 como o de Curly dos três patetas aquele ela reconheceu porque o ouviram o tempo todo no curso secundário Mel Cirlis olha só você disse Mel toda bonita e sem ninguém para chupar mais risos Sam levantou o braço para proteger os olhos mas não adiantou as pessoas atrás das lanternas eram apenas sombras mas um daqueles risos parecia de mulher talvez isso fosse bom desliguem essas lanternas antes que eu fique cega e calem a boca vão acordar o bebê mais risos mais altos do que nunca mas três das quatro lanternas se apagaram ela virou a sua lanterna para fora da porta mas não se tranquilizou com o que viu Frank de Lesseps e Mel Cirlis ao lado de Carter Tibodô e Georgia Hooks Georgia a garota que puser o pé no peito de Sam naquela tarde e a chamara de sapata uma mulher mas não uma mulher segura estavam usando as insígnias e estavam mesmo bêbados o que vocês querem já é tarde queremos fumo disse Georgia você vende então vende um pouco para nós eu quero ficar alto que nem o Everest disse Mel e riu Newk 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 não tenho mais disse Sammy bobagem isso aqui fede a maconha disse Carter vende um pouco para nós não seja penteira é disse Georgia a luz da lanterna de Sammy os olhos dela tinham um brilho prateado não importa que a gente seja da polícia todos morreram de rir com isso com certeza iam acordar o bebê não Sammy tentou fechar a porta Tibodô empurrou-a para abrir de novo fez isso com a mão apenas aberta mais fácil impossível mas Sammy recuou aos trambolhões tropeçou no maldito trenzinho do pequeno Walter e caiu de bunda pela segunda vez naquele dia a barra da camiseta subiu oh a calcinha rosa está esperando a namorada perguntou Georgia e todos caíram na gargalhada de novo as lanternas que tinham sido apagadas se reacenderam sobre ela Sammy puxou a camiseta para baixo quase com força bastante para rasgar o decote aí desequilibrada se levantou os fachos nas lanternas dançando para cima e para baixo no seu corpo seja uma boa anfitriã e nos convide para entrar disse Frank entrando a força pela porta muito obrigado o seu facho percorreu a sala hum que chiqueiro um chiqueiro para uma porca berrou Georgia e todos caíram na gargalhada de novo se eu fosse o fio eu voltava do sumiço só para chutar essa sua bunda de merda ela ergueu o punho Carter Tibodô bateu o punho no dela ele ainda está escondido no rádio perguntou Mel virando a cachola ficando paranoico por Jesus não sei o que vocês ela não tinha mais raiva só medo aquele era o mesmo jeito desconexo com que as pessoas falavam nos pesadelos que vinham quando se fumava baseado com pó de anjo o fio foi embora os quatro visitantes se entreolharam e depois riram o nuk 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 idiota de Stirls subiu acima dos outros foi-se escafeu Deus cacarejou Frank ah foi respondeu Carter e depois eles bateram os punhos Georgia agarrou um monte de livros na prateleira de cima da estante de Sammy e deu uma olhada Nora Roberts Sandra Brown e Stephanie Meyer você lê esses troços não sabe o que é o bom Harry Potter ela ergueu os livros depois afastou as mãos e os deixou cair no chão o bebê ainda não tinha acordado era um milagre se eu vender um baseado para vocês vocês vão embora perguntou Sammy claro disse Frank e depressa disse Carter temos que trabalhar amanhã cedo destacamento de evacuação então tira essa bunda daí vai lá pegar e esperem aqui ela foi até a kitnet e abriu o congelador agora quente tudo ia derreter por alguma razão isso me deu vontade de chorar e pegou um dos sacos de quatro litros de fumo que guardava lá havia mais três ela começou a se virar mas alguém a agarrou antes que conseguisse e outro lhe arrancou o saco da mão deixa eu ver aquela calcinha rosa de novo disse Mel no seu ouvido eu quero ver se tem domingo escrito na bunda ele levantou a camiseta dela até a cintura não não tem para com isso para Mel riu o flash da lanterna feriu-lhe os olhos mas ela reconheceu a cabeça estreita atrás Frank de Lesseps você me agrediu hoje disse ele além disso me bateu e machucou o meu negocinho e eu só fiz isso ele estendeu a mão e agarrou de novo o peito dela ela tentou se desviar o facho de luz voltado para o rosto dela inclinou-se um instante para o teto depois desceu depressa a dor lhe explodiu na cabeça ele batera nela com a lanterna ai ai isso dói para com isso que merda não doeu nada você tem sorte de eu não te prender por vender maconha fica parada se não quiser levar outra esse fumo está fedendo disse Mel com voz objetiva estava atrás dela ainda segurando a camiseta ela também disse Georgia vamos ter que confiscar a erva sua vaca disse Carter sinto muito Frank agarrara de novo o peito dela fica quieta ele beliscou o mamilo fica quieta a voz dele ficando rouca a respiração mais rápida ela sabia onde aquilo ia parar fechou os olhos desde que o bebê não acorde pensou ela e que eles não façam mais não façam pior anda disse Georgia mostra pra ela o que está perdendo desde que o fio foi embora Frank apontou a sala com a lanterna vai pro sofá e abre as pernas é não vai ler os direitos dela antes? perguntou Mel e riu Sam achou que se tivesse de escutar aquele riso mais uma vez a cabeça explodiria mas partiu para o sofá a cabeça baixa os ombros caídos Carter a agarrou no caminho virou-o e jogou o facho da lanterna de baixo para cima no próprio rosto transformando-o numa máscara de duende vai contar isso pra alguém Sam não a máscara de duende fez que sim é bom que seja assim porque ninguém vai mesmo acreditar em você a não ser nós é claro e aí nós vamos ter que voltar e foder de verdade com você Frank a empurrou para o sofá fode ela disse Georgia excitada jogando a luz sobre Sam fode essa piranha os três rapazes a foderam Frank foi o primeiro sussurrando você tem que aprender a ficar de boca fechada a não ser quando estiver de joelhos enquanto metia nela até foi o seguinte enquanto a cavalgava o pequeno Walter acordou e começou a gritar cala a boca garoto eu vou ter que ler seus direitos berrou Mel Cílis e depois riu 11 era quase meia noite Linda Everett dormia profundamente no seu lado da cama tiveram um dia exaustivo tinha que trabalhar amanhã cedo destacamento de evacuação e nem a preocupação com janela e conseguiu mantê-la acordada não roncava exatamente mas do seu lado da cama vinha um leve som de kip 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 Rusty tivera um dia igualmente cansativo mas não conseguia dormir e não era com Jan que estava preocupado achava que estaria bem ao menos por enquanto conseguiria controlar as convulsões se não piorassem se usar um Tim da farmácia do hospital acabasse se conseguiria mais na farmácia Sanders era no Dr. Haskell que não parava de pensar e em Rory Jeansmore é claro Rusty não parava de ver a órbita dilacerada e cheia de sangue no lugar onde ficava o olho do menino não parava de ouvir Ron Haskell dizer a Jeannie eu que matei quer dizer escutei só que ele tinha matado de certa forma ele se virou na cama tentando deixar as lembranças para trás e no lugar o que veio foi Rory murmurando é Halloween sobreposta a voz da filha é culpa da grande abóbora você tem que parar a grande abóbora a filha tivera uma convulsão o menino Jeansmore recebera um ricochete de bala no olho e um fragmento no cérebro o que isso revelava não revelava nada o que dizia aquele escocese em Lost não confunda coincidência com destino talvez fosse isso talvez fosse mas Lost fora há muito tempo o escocese talvez tivesse dito não confunda destino com coincidência ele se virou para o outro lado e dessa vez viu a manchete preta da página única do democrata daquela noite explosivos serão detonados na barreira não adiantava por enquanto dormir estava fora de questão e a pior coisa que se pode fazer numa situação dessas é tentar abrir caminho a força para a terra dos sonhos lá embaixo havia ao menos metade do famoso pão de laranja e uva do monte que Linda fazia ele o vira na bancada ao chegar Rusty decidiu que comeria um pedaço na mesa da cozinha e folhearia o último número da American Family Ipsychian se um artigo sobre Coqueluche não lhe desse sono nada mais daria ele se levantou um homem grande vestido com o pijama azul que era sua roupa noturna de sempre e saiu em silêncio para não acordar Linda no meio da escada parou e inclinou a cabeça Audrey gemia baixinho e grave no quarto das meninas Rusty foi até lá e abriu a porta a Golden Retrieve apenas uma forma indistinta entre as camas das meninas se virou para olhá-lo e deu outro daqueles gemidos graves Judy estava deitada de lado com uma das mãos sob o rosto respirando fundo e devagar com Jenny a história era outra ela rolava inquieta de um lado para o outro chutando a roupa de cama e murmurando Rusty passou por cima do cachorro e sentou-se na cama debaixo do mais novo pôster de boy band de Jenny ela estava sonhando pela expressão perturbada não era um sonho bom e os murmúrios pareciam protestos Rusty tentou entender as palavras mas antes que conseguisse ela parou Audrey gemeu de novo a camisola de Jean estava toda torcida Rusty a endireitou puxou as cobertas e afastou o cabelo da testa da menina os olhos dela os olhos dela se moviam rapidamente de um lado para o outro debaixo das pálpebras mas ele não observou o tremor dos membros nenhum movimento dos dedos nenhum estalo característico dos lábios sono reem e não convulsão quase com certeza o que levava a uma pergunta interessante os cachorros também farejavam pesadelos? ele se curvou e beijou o rosto de Jean quando o fez os olhos dela se abriram mas ele não teve certeza de que ela ouvia poderia ser um sintoma de epilepsia menor mas Rush achou que não Audrey teria latido disso ele teve certeza volta a dormir querida disse ele ele tem uma bola de beisebol dourada papai eu sei meu amor eu sei volta a dormir e uma bola má não é boa as bolas de beisebol são boas ainda mais as douradas ah disse ela volta a dormir tá bem papai ela se virou e fechou os olhos houve um instante de movimento debaixo das cobertas e depois ela ficou imóvel Audrey que ficara deitada no chão com a cabeça erguida ao observá-los pôs o focinho na pata e também adormeceu Rush ficou ali sentado algum tempo escutando a respiração das filhas dizendo a si mesmo que na verdade não havia nada a temer que as pessoas falavam dormindo nos sonhos o tempo todo disse a si mesmo que tudo estava bem bastava olhar o cão adormecido no chão se duvidasse mas no meio da noite era difícil ser otimista quando ainda faltavam longas horas para a aurora os maus pensamentos ganhavam carne e osso e começavam a caminhar no meio da noite os pensamentos viravam zumbis ele decidiu que não queria o pão de laranja e uva do monte afinal queria era se aconchegar junto da esposa adormecida na cama quente mas antes de sair do quarto fez um carinho na cabeça sedosa de Audrey fica de olho menina sussurrou Audrey abriu rapidamente os olhos e o fitou ele pensou golden retriever uma cadela dourada e em seguida a ligação perfeita uma bola de baseball dourada uma bola má naquela noite apesar da recém descoberta privacidade feminina das garotas Rust deixou a porta delas aberta 12 Lester Coggins estava sentado na varanda de Rain quando Big Jim voltou lia a bíblia com uma lanterna isso não deixou Big Jim inspirado com a devoção do reverendo só piorou um humor que já não estava bom Deus o abençoe Jim disse Coggins se levantando quando Big Jim lhe estendeu a mão Coggins a agarrou com o punho fervoroso e a apertou abençoe você também respondeu Big Jim com coragem Coggins lhe deu um último aperto forte de mão e soltou Jim eu estou aqui porque tive uma revelação eu a pedi na noite passada pois é estava muito perturbado e aconteceu hoje à tarde Deus falou comigo tanto pelas escrituras quanto por meio daquele menininho o garoto Jim Smore Coggins beijou as mãos cruzadas com um estalo barulhento e depois as ergueu para o céu esse mesmo Harry Jim Smore que Deus o tenha por toda a eternidade ele está jantando com Jesus agora disse Big Jim automaticamente examinava o reverendo a luz da própria lanterna e o que via não era bom embora a noite esfriasse rapidamente o suor brilhava na pele de Coggins os olhos estavam arregalados mostrando branco demais o cabelo estava eriçado em cachos e guarda-chuvas despenteados no geral parecia alguém cujos parafusos estavam meio soltos e logo logo cairiam Big Jim pensou isso não é bom sim sim disse Coggins eu tenho certeza participando do grande banquete entre os braços eternos Big Jim achou que seria difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo mas ficou calado quanto a isso e na verdade a morte dele teve um propósito Jim foi isso que eu vim lhe contar pois me conte lá dentro disse Big Jim e antes que o ministro pudesse responder viu meu filho Junior não há quanto tempo você está aqui Big Jim acendeu a luz do saguão abençoando o gerador uma hora talvez um pouco menos sentado no degrau lendo morando meditando Randy teve vontade de saber se alguém o vira mas não perguntou Coggins já estava nervoso e uma pergunta dessas poderia deixá-lo mais nervoso ainda vamos para o escritório disse ele e mostrou o caminho a cabeça baixa arrastando-se devagar com seus grandes passos planos visto de trás lembrava um urso vestido com roupas humanas um urso velho e lento mas ainda perigoso 13 além do quadro do sermão da montanha com o cofre atrás havia muitíssimas placas nas paredes do escritório de Big Jim premiando-o por vários atos de serviço comunitário havia ainda um retrato emoldurado de Big Jim apertando a mão de Sarah Palin e outro dele apertando a mão do grande número 3 Dale Earnhardt quando o piloto fizer uma campanha para angariar fundos para alguma instituição de caridade para crianças no Crash Arama anual de Oxford Plains havia até um retrato de Big Jim apertando a mão de Tiger Woods que parecia um negro de alma branca o único bibelô de lembrança sobre a escrivaninha era uma bola de beisebol banhada a ouro num berço de acrílico embaixo também em acrílico havia um autógrafo que dizia a Jim Rennie muito obrigado pela ajuda na produção do torneio beneficente de softball de 2007 do oeste do Maine estava assinado Bill Spaceman Lee enquanto se sentava na cadeira de espaldar alto atrás da escrivaninha Big Jim pegou a bola no berço e começou a jogar de uma mão para a outra o objeto era bom de jogar ainda mais quando ele estava um pouco nervoso bonito e pesado as costuras douradas batendo confortáveis contra a palma da mão às vezes Big Jim se perguntava como seria ter uma bola de ouro maciço talvez cuidasse disso quando essa confusão da redoma acabasse Coggins sentou-se do outro lado da escrivaninha na cadeira dos clientes a cadeira dos suplicantes que era onde Big Jim queria que ele ficasse os olhos do reverendo iam de um lado para o outro como os de quem assiste a um jogo de tênis ou talvez ao cristal do hipnotizador e agora Lester o que foi que aconteceu conta tudo mas sem se alongar muito pode ser eu preciso dormir um pouco eu tenho muito a fazer amanhã vamos orar juntos primeiro Jim Big Jim sorriu era o sorriso feroz mas não na potência máxima ao menos ainda não por que não me põe a par do que há antes eu gosto de saber por que estou orando antes de me ajoelhar Lester se alongou sim mas Big Jim mal notou escutou com consternação cada vez maior e próxima do horror a narrativa do reverendo foi desconjuntada e salpicada de citações bíblicas mas a ideia básica era óbvia ele decidia que o negocinho deles desagradara ao senhor a ponto de ele emborcar sobre a cidade toda uma grande terrina de vidro Lester orara para saber o que fazer a respeito flagelando-se ao mesmo tempo a flagelação devia ter sido metafórica Big Jim assim esperava certamente e o senhor o levara a algum versículo da bíblia sobre loucura cegueira castigo etc etc o senhor disse que ia me dar um sinal e mingau Big Jim ergueu as sobrancelhas grossas Lester o ignorou e foi em frente suando como um homem com malária nos olhos ainda seguindo a bola dourada pra lá pra cá foi como na época em que eu era adolescente e gozava na cama é isso é um pouco de informação demais jogando a bola de uma mão para a outra Deus disse que me mostraria cegueira mas não a minha cegueira e hoje à tarde naquele posto ele me mostrou não mostrou bem acho que é uma interpretação não Cogniz pulou de pé começou a andar em círculos no tapete a bíblia na mão com a outra puxava o cabelo Deus disse que quando eu visse aquele sinal eu teria que contar à congregação exatamente o que você vem aprontando só eu é perguntou Big Jim fez isso com voz meditativa Deus disse que quando eu visse aquele sinal teria que contar à congregação exatamente o que você vem aprontando só eu perguntou Big Jim fez isso com voz meditativa jogava a bola de uma mão para a outra um pouco mais depressa smac 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 de um lado para o outro contra palmas que eram carnudas mas ainda firmes não disse Lester com uma espécie de gemido ele andava mais depressa agora sem mais olhar a bola brandia a bíblia com a mão não ocupada pela tentativa de arrancar o cabelo pela raiz no púlpito quando ficava muito animado às vezes também fazia aquilo a igreja ficava bom mas ali era simplesmente enfurecedor era você e eu e Roger Callian os irmãos Ball e ele baixou a voz e aquele outro o chefe acho que aquele homem é louco se não era quando começou na primavera passada sem dúvida hoje é olha só quem fala amiguinho pensou Big Jim estamos todos envolvidos mas sou eu e você que temos que confessar Jim foi o que o senhor me disse é isso que significa a cegueira do menino por isso ele morreu vamos confessar e queimar aquele celeiro de satanás atrás da igreja depois Deus vai nos deixar sair você vai sair mesmo Néstia direto para penitenciar estadual de Shawshank eu aceitarei a punição que Deus escolher e satisfeito e eu Andy Sanders os irmãos Bowie e Roger Killian ele tem nove filhos para sustentar acho e se nós não ficarmos assim tão satisfeitos Lester não posso fazer nada agora Lester começou a bater nos próprios ombros com a bíblia para lá e para cá primeiro um lado depois o outro Big Jim percebeu que sincronizava a bola de beisebol dourada com os golpes do pregador whack e smack whack e smack whack e smack sinto pelos filhos dos Killian claro mas Êxodo capítulo 20 versículo 5 porque eu o senhor teu Deus sou um Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração temos que nos curvar a isso temos que limpar esse cancro ainda que doa endireitar o que fizemos de errado isso significa confissão e purificação purificação pelo fogo Big Jim ergueu a mão que não segurava a bola de beisebol dourada epa 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 pensa no que você está dizendo em tempos normais essa cidade depende de mim e de você é claro mas em época de crise ela precisa de nós ele se levantou empurrando a cadeira para trás fora um dia comprido e terrível ele estava cansado e agora aquilo era o tipo da coisa que deixava um homem furioso pecamos falava Coggins com teimosia ainda se golpeando com a bíblia como se achasse que não havia problema nenhum em tratar o livro sagrado de deus daquele jeito o que nós fizemos les foi evitar que milhares de meninos passassem fome na áfrica nós pagamos até para tratar as doenças infernais deles também construímos uma igreja nova e a estação de rádio cristã mais poderosa do nordeste e forramos o bolso não se esqueça disso inchou Coggins dessa vez ele se golpeou bem no rosto com o livro sagrado uma linha de sangue escorreu de uma das narinas forramos o bolso com o dinheiro imundo das drogas ele se golpeou de novo e a rádio Jesus é gerenciada por um lunático que cozinha o veneno que as crianças põe dentro das veias na verdade eu acho que a maioria fuma isso é para ser engraçado Big Jim contornou a escrivaninha as têmporas pulsavam e uma cor de tijolo lhe surgia no rosto mas tentou mais uma vez em voz baixa como se falasse com uma criança que estivesse tendo um ataque Lester a cidade precisa da minha liderança se você sair abrindo a boca eu não vou poder exercer essa liderança não que alguém vá acreditar em você todos vão acreditar gritou Coggins quando virem a oficina quando virem a oficina do demônio que eu permiti que você cria-se atrás da minha igreja todos vão acreditar Reed você não vê quando o pecado for conhecido quando a ferida estiver limpa Deus vai remover a sua barreira a crise vai acabar eles não vão precisar da sua liderança foi então que James P. Rennie explodiu eles sempre vão precisar dela rugiu e girou a bola de beisebol no punho fechado ela rasgou a pele da têmpora esquerda de Lester quando este se virou para encará-lo o sangue escorreu pelo lado do rosto o olho esquerdo brilhava no meio do sangue ele se inclinou à frente com as mãos estendidas a bíblia aberta bateu em Big Jim como uma boca balbuciante o sangue tamborilou no tapete o ombro esquerdo do suéter de Lester já estava ensopado não essa não é a vontade do senhor é a minha vontade seu inseto criador de caso Big Jim girou o punho de novo e dessa vez atingiu a testa do reverendo bem no meio Big Jim sentiu o choque ir até o ombro do outro mas Lester ainda avançava tambaleando e brandindo a bíblia parecia que tentava falar Big Jim deixou a bola cair ao seu lado o ombro latejava agora o sangue se despejava no tapete e nem assim aquele filho da mãe caía ainda avançava tentando falar e cuspindo escarlate numa névoa fina Coggins trombou com a frente da escrivaninha o sangue respingou no bloco que antes estava imaculado e depois começou a escorregar ao longo dela Big Jim tentou erguer a bola de novo e não conseguiu eu sabia que todos aqueles lançamentos no colégio iam cobrar o preço algum dia pensou passou a bola para a mão esquerda e a girou de lado e para cima encontrou o queixo de Lester tirando de prumo a parte inferior do rosto e espirrando mais sangue a luz não muito firme do lustre do teto algumas gotas atingiram o vidro leitoso gritou Lester ainda tentava se esgueirar em torno da escrivaninha Big Jim recuou para o buraco dos joelhos pai Junior estava em pé na porta olhos arregalados boquiaberto disse Lester e começou a patinar na direção da nova voz e ergueu a bíblia de 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 os não fica aí parado me ajuda rugiu Big Jim para o filho Lester começou a cambalear na direção de Junior balançando a bíblia com extravagância para cima e para baixo o suéter estava ensopado as calças tinham ficado de um marrom lamacento o rosto sumira enterrado em sangue Junior correu para receber quando Lester começou a desmoronar Junior o agarrou e o segurou em pé te peguei reverendo coques te peguei não se preocupe então Junior fechou as mãos em volta da garganta grudenta de sangue de Lester e começou a apertar 14 5 intermináveis minutos depois Big Jim sentou-se na sua cadeira esparramou-se na sua cadeira com a gravata posta exatamente para a reunião afrouxada e a camisa desabotoada massageava o tronco do peito esquerdo ali de baixo o coração ainda galopava e disparava arritmias mas não mostrava sinais de realmente entrar em parada cardíaca Junior saiu a princípio Rennie achou que ia buscar Randolph o que seria um erro mas ele estava tão sem fôlego que não conseguiu chamar o garoto de volta logo ele voltou sozinho trazendo-o encerado na traseira da picape Big Jim observou Junior sacudir-o no chão de um jeito estranhamente profissional como se já tivesse feito isso mil vezes são todos aqueles fios violentos a que eles assistem hoje em dia pensou Big Jim esfregando a carne flácida que já fora tão firme e tão rija eu ajudo ofegou sabendo que não conseguiria o senhor fica aí sentado e recupera o fôlego o filho de joelhos lhe deu um olhar obscuro e ilegível poderia haver amor nele mas sem dúvida Big Jim torcia para que houvesse poderia haver amor nele sem dúvida Big Jim torcia para que houvesse mas também havia outras coisas te peguei havia te peguei naquele olhar júnior rolou Lester para cima do encerrado o encerrado estalou júnior estudou o corpo rolou um pouco mais e depois dobrou por cima dele a ponta do encerrado era um encerrado verde Big Jim o comprara no Burpee comprar em oferta ele se lembrava de Tommy Manning dizendo o senhor está fazendo um negoção com esse encerrado senhor Rennie liber disse Big Jim ainda ofegava mas se sentia um pouco melhor o coração se acalmando graças a Deus quem adivinharia que a escalada ficaria tão íngreme depois dos cinquenta e pensou tenho que começar a fazer exercícios voltar a forma Deus só nos dá um corpo isso mesmo boa lembrança murmurou júnior agarrou a bíblia ensanguentada enfiou-a entre as coxas de Coggins e começou a enrolar o corpo ele entrou à força filho estava doido claro Júnior não parecia interessado naquilo parecia interessado em enrolar o corpo e só era ele ou eu você tem que outra tremidinha no peito Jim abriu a boca para respirar tossiu socou o peito o coração se acalmou de novo você tem que levar ele para o sagrado redentor quando encontrarem ele tem um cara talvez era no chefe que estava pensando mas talvez dar um jeito de o chefe levar a culpa não fosse boa ideia chefe Bush sabia demais por outro lado provavelmente resistiria à prisão nesse caso talvez não o pegassem vivo eu tenho um lugar melhor disse júnior parecia sereno e se você está pensando em jogar a culpa em alguém eu tenho uma ideia melhor quem a porra do Dale Bárbara você sabe que não gosto desse tipo de palavreado olhando por sobre o encerado os olhos faiscantes júnior disse de novo a porra do Dale Bárbara como ainda não sei mas é melhor lavar essa maldita bola de ouro se quer ficar com ela e se livrar desse bloco aí Big Jim se levantou agora se sentia melhor você é um bom menino por ajudar assim o seu velho pai júnior se o senhor diz respondeu júnior agora havia uma grande panqueca verde no tapete com o pé saindo pela ponta júnior puxou o encerado por cima deles mas a ponta não ficou eu preciso de fita adesiva se não vai levar ele para a igreja então onde não se preocupa disse júnior é seguro o reverendo pode ficar lá até a gente descobrir como pôr o Bárbara no esquema vejamos o que acontece amanhã antes de a gente agir júnior olhou com uma expressão de desprezo distante que Big Jim nunca vira ocorreu-lhe que agora o filho tinha muito poder sobre ele mas com certeza o seu próprio filho vamos ter que enterrar o tapete graças a Deus não é aquele carpete de parede a parede que você tinha antes e o lado bom é que a maior parte da sujeira ficou nele depois levantou a panquecona e a levou pelo corredor dali a alguns minutos Renny ouviu a picape sair Big Jim pensou na bola de beisebol dourada eu devia me livrar disso também pensou ele mas sabia que não conseguiria era praticamente uma herança de família além disso qual seria o problema qual seria o problema se estivesse limpa quando o júnior voltou uma hora depois a bola de beisebol dourada brilhava de novo no seu berço de acrílico não 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 Obrigado.